CD 1 Capítulo 1 Duda Dementado O dia de verão mais quente do ano estava chegando ao fim, e um silêncio modorrento pairava sobre os casarões quadrados da rua dos alfeneiros. Os carros em geral reluzentes estavam empoeirados nas entradas das garagens, e os gramados que tinham sido verde e esmeralda estavam ressequidos e amarelos, porque o uso de mangueiras fora proibido durante a estiagem. Privados das atividades de lavar carros e cortar gramados, os habitantes da rua dos alfeneiros haviam se recolhido à sombra de suas casas frescas, às janelas escancaradas, na esperança de atrair uma brisa inexistente. A única pessoa do lado de fora era um adolescente deitado de costas em um canteiro de flores à frente do número 4. Era um garoto magricela, de cabelos pretos, a aparência macilenta e meio doentia de alguém que cresceu muito em pouco tempo. Suas jeans estavam rotas e sujas, a camiseta larga e desbotada, e as solas dos tênis se soltavam da parte de cima. A aparência de Harry Potter não o recomendava aos vizinhos, que eram do tipo que achava que devia haver uma punição legal para sujeira e desleixo. Mas como ele se escondera atrás de uma repolhuda hortência, esta noite ele estava invisível aos que passavam. De fato, a única maneira de localizá-lo era se o tio Walter ou a tia Petúnia metessem a cabeça pela janela da sala de estar e olhassem diretamente para o canteiro embaixo. No todo, Harry achava que devia receber parabéns pela ideia de se esconder ali. Não estava, talvez, muito confortável, deitado na terra quente e dura. Mas, por outro lado, ninguém estava olhando para ele, rangendo os dentes tão alto que o impedia de ouvir o noticiário. Nem disparando perguntas incômodas, como acontecera todas as vezes em que tentou se sentar na sala de estar para ver televisão com os tios. Quase como se tais pensamentos tivessem entrado pela janela aberta, repentinamente, Walter Dursley, o tio de Harry, falou. — Fico contente de ver que o garoto parou de se meter aqui. — Por falar nisso, onde será que ele anda? — Não sei — respondeu tia Petúnia, desinteressada. — Aqui em casa não está. O tio grunhou. — Assistir ao noticiário — comentou com severidade. — Gostaria de saber o que é que lhe está realmente aprontando. — Como se um garoto normal se interessasse por noticiário. — Duda não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Duvido que saiba quem é o primeiro-ministro. Em todo caso, não há nada sobre gente da laia dele no nosso noticiário. — Walter — psiu — alertou tia Petúnia. — A janela está aberta. — Ah, é, desculpe, querida. — Os Dursley se calaram. Harry ouviu o anúncio de um cereal com frutas para o café da manhã, enquanto observava a senhora Fick, uma velhota gagá que adorava gatos e morava ali no bairro, na alameda das glicínias, que ia passando vagarosamente. Ela franzia a testa e resmungava baixinho. Harry ficou muito feliz de estar escondido atrás do arbusto, porque, ultimamente, a velhota dera para convidá-lo para tomar chá todas as vezes que o encontrava na rua. Ela acabara de virar a esquina e desaparecer de vista, quando a voz do tio Walter tornou a soar pela janela aberta. — O Dudoka vai tomar chá fora? — Na casa dos Polkis — respondeu tia Petúnia com carinho. — Ele tem tantos amiguinhos, é tão popular. Harry mal conseguiu abafar o riso. Os Dursley eram espantosamente burros quando se tratava do filho. Engoliam todas as mentiras capengas de Duda de que estava tomando chá com alguém da turma a cada noite das férias. Harry sabia perfeitamente bem que o primo não estivera tomando chá em parque alguma. Ele e sua turma passavam as noites vandalizando o parque infantil, fumando nas esquinas e atirando pedras nos carros e crianças que passavam. Harry os vira durante seus passeios noturnos por Little Winging. Ele próprio passara a maioria das noites das férias perambulando pelas ruas, recolhendo os jornais das lixeiras em seu trajeto. Os primeiros acordes da música que anunciava o telejornal das sete horas chegaram aos ouvidos de Harry e seu estômago revirou. Talvez aquela noite, depois de um mês de espera, fosse a noite. Um número recorde de turistas impedidos de prosseguir viagem, lota os aeroportos nessa segunda semana de greve dos carregadores espanhóis. Se fosse eu, mandava essa gente dormir a cesta pelo resto da vida. Rosnout e o Walter, mau locutor, terminara a frase. Mas não fez diferença. Do lado de fora, no canteiro, o estômago do garoto pareceu se descontrair. Se tivesse acontecido alguma coisa, com certeza seria a primeira notícia. Morte e destruição eram mais importantes do que turistas retidos em aeroportos. Ele deixou escapar um longo e lento suspiro e contemplou o céu muito azul. Todos os dias deste verão tinham sido a mesma coisa. A tensão, a expectativa, o alívio temporário e, mais uma vez, a tensão crescente. E, sempre, a cada dia com maior insistência, a pergunta. Por que nada acontecera ainda? O garoto continuou a ouvir, caso houvesse um pequeno indício cujo significado os trouxas não tivessem percebido. Um desaparecimento inexplicado, talvez, ou algum acidente estranho. Mas, à greve dos carregadores de bagagem, seguiram-se notícias sobre a seca no sudeste. — Espero que o vizinho esteja escutando. Perrou-te o Walter. Ele e sua mania de ligar os irrigadores do jardim às três da manhã. Depois, a notícia de um helicóptero que quase se acidentara em um campo no Shurray. O divórcio de uma famosa atriz de seu famoso marido. Como se estivéssemos interessados em seus casos sórdidos. — Fungou-te a Petúnia, que acompanharam o caso obsessivamente em todas as revistas em que conseguiu pôr as mãos ossudas. Harry fechou os olhos para se proteger do céu noturno, agora cintilante, enquanto o locutor continuava. E, finalmente, Kito, o periquito australiano, encontrou um jeito novo de se refrescar neste verão. Kito, que mora em Five Feathers, em Barsley, aprendeu a esquiar na água. Mary Dawkins tem outras informações. Harry abriu os olhos. Se tinham chegado a periquitos que esquiam, é porque não havia mais nada que valesse a pena ouvir. Virou-se cuidadosamente de barriga e se ergueu sobre os joelhos e cotovelos, preparando-se para engatinhar para longe da janela. Andara uns cinco centímetros quando várias coisas aconteceram em rápida sucessão. Um estalo alto e ressonante quebrou o silêncio como um estampido. Um gato saiu desabalado debaixo de um carro estacionado e desapareceu de vista. Um grito, um palavrão em voz alta e o ruído de louça se espatifando ecoou na sala de estar dos Dursley. E, como se fosse o sinal que estivera aguardando, Harry se pôs de pé com um salto, ao mesmo tempo que puxou uma fina varinha do cos da jeans, como se desembanhasse uma espada. Mas antes que pudesse erguer completamente o corpo, bateu com o cocoruto na janela aberta dos Dursley. O barulho resultante fez-te a Petúnia dar um berro ainda maior. O garoto teve a sensação de que havia rachado a cabeça ao meio. As lágrimas escorrendo dos olhos, ele cambaleou, tentando focalizar a rua para descobrir a origem do barulho. Mas mal conseguira se endireitar, quando duas enormes mãos púrpuras saíram pela janela aberta e o agarraram pelo pescoço. — Guarde isso! — rosnou tio Walter no ouvido dele. — Agora! Antes que alguém veja! — Tire as mãos de cima de mim! — ofegou Harry. Durante alguns segundos, os dois pelejaram. O garoto puxando os dedos do tio, grossos como salsichas, com a mão esquerda, enquanto mantinha a varinha erguida com a direita. Então, quando a dor na cabeça de Harry deu mais um latejo particularmente forte, tio Walter soltou um grito e largou o sobrinho como se tivesse recebido um choque elétrico. Uma força invisível parecia ter emanado do garoto, tornando-o impossível segurá-lo. Ofegante, Harry cambaleou por cima do pé de Hortência, ergueu-se e olhou a toda volta. Não havia sinal do causador do forte estampido, mas havia muitos rostos espiando de várias janelas vizinhas. O garoto enfiou depressa a varinha no cos da jeans e tentou fazer uma cara inocente. — Bela noite! — exclamou tio Walter, acenando para a senhora do número sete de fronte, que o observava atentamente por trás das cortinas. — A senhora ouviu o estouro do escape de um carro agora há pouco? Petúnia e eu levamos um grande susto. Ele continuou a sorrir daquele seu jeito horrível e maníaco até todos os vizinhos curiosos terem desaparecido das várias janelas. Então, o sorriso virou um esgar de fúria, e ele mandou Harry se aproximar outra vez. O garoto deu uns passos à frente, tomando cuidado de parar a uma distância em que as mãos estendidas do tio não pudessem recomeçar a esganá-lo. — Que diabos você está pretendendo com isso, moleque? — perguntou tio Walter, com a voz rouca, tremendo de fúria. — Pretendendo com isso o quê? — perguntou Harry com frieza. Não parava de olhar para a esquerda e à direita da rua, na esperança de ver quem produzira o estampido. — Fazer um barulho desses, como se fosse um tiro de partida do lado de fora da nossa... — Não fui eu que fiz o barulho! — respondeu o garoto com firmeza. A cara magra e cavalar de tia Petúnia apareceu agora ao lado da cara larga e vermelha do tio Walter. Estava lívida. — Por que você estava escondido embaixo da nossa janela? — É... é uma boa pergunta, Petúnia. O que é que você estava fazendo embaixo da nossa janela, moleque? — Ouvindo o noticiário — respondeu Harry, conformado. O tio e a tia trocaram olhares indignados. — Ouvindo o noticiário, de novo! — Bom, é que ele muda todos os dias, entende? — respondeu o garoto. — Não se faça de engraçadinho comigo, moleque. Quero saber o que é que você anda realmente tramando. E não me responda outra vez com essa história de que estava ouvindo o noticiário. Você sabe muito bem que gente da sua laia... — Cuidado, Walter! — cochichou tia Petúnia. — E o marido baixou tanto a voz que Harry mal conseguiu ouvi-lo. — Que gente da sua laia não sai no nosso noticiário! — É só isso que o senhor sabe — respondeu Harry. Os Dursley o encararam por alguns segundos. Então a tia falou. — Você é um mentirosinho sórdido. O que é que aquelas... — E aí ela também baixou a voz. E Harry precisou fazer leitura labial para entender a palavra seguinte. — Corujas! Andam fazendo que não lhe trazem notícias! — Ahá! — exclamou tio Walter com um sussurro triunfante. — Agora sai dessa, moleque! Como se não soubéssemos que você recebe todas as suas notícias por aqueles bichos pestilentos! — Harry hesitou um instante. Custou-lhe algum esforço dizer a verdade desta vez, embora os tios não pudessem saber como se sentia mal em fazê-lo. — As corujas não estão me trazendo notícias — respondeu com a voz inexpressiva. — Não acredito — falou tia Petúnia na mesma hora. — Nem eu — disse o marido, enfático. — Sabemos que você está tramando alguma coisa estranha — retorquiu tia Petúnia. — Não somos burros, sabe? — disse o tio. — Bom, isso é novidade para mim — retrucou Harry, que começava a se enraidecer. E antes que os Dursley pudessem chamá-lo de volta, o garoto lhes deu as costas, atravessou a frente da casa, pulou por cima da muleta do jardim e começou a subir à rua. — Agora ele estava em apuros, e sabia disso. — Teria de enfrentar os tios mais tarde e pagar o preço da grosseria. — Mas isso não o preocupava muito no momento. — Tinha assuntos mais urgentes na cabeça. — Harry tinha certeza de que o estampido fora produzido por alguém aparatando ou desaparatando. — Era exatamente o som que Dobby, o elfo doméstico, fazia quando desaparecia no ar. — Será que Dobby andava por ali, na rua dos alfeneiros? — Será que o elfo o estava seguindo naquele instante? — Quando lhe ocorreu este pensamento, ele se virou para examinar a rua. Mas ela parecia completamente deserta, e o garoto tinha certeza de que Dobby não era capaz de ficar invisível. Harry continuou a andar, sem prestar muita atenção ao caminho que estava seguindo, porque nos últimos tempos batia essas ruas com tanta frequência que seus pés o levavam automaticamente aos lugares preferidos. — A cada meia-doze de passos, olhava por cima do ombro. — Algum ser mágico estivera por perto quando ele estava deitado entre as begônias moribundas de Tia Petúnia. — Tinha certeza. — Por que não falara com ele? — Por que não fizera contato? — Por que estava se escondendo agora? — Então, quando sua frustração atingiu o auge, sua certeza foi se esvaindo. — Talvez não tivesse sido um ruído mágico, afinal. — Talvez estivesse tão desesperado para detectar o menor sinal de contato do mundo a que pertencia, que simplesmente reagia exageradamente a sons muito comuns. — Será que podia ter certeza de que não fora o som de alguma coisa quebrando na casa do vizinho? Harry teve a sensação surda de que seu estômago despencava, e, antes que percebesse, a desesperança que o atormentara o verão inteiro tornou-o a se apoderar dele. — Amanhã, o despertador o acordaria às cinco da madrugada para ele poder pagar à coruja que entregava o profeta diário. — Mas fazia sentido continuar a recebê-lo? — Ultimamente, Harry apenas corria os olhos pela primeira página e logo atirava o jornal para o lado. — Quando os idiotas que ditavam o profeta finalmente percebessem que Voldemort voltara, dariam a notícia em grandes manchetes. E era só isso que interessava a Harry. Se tivesse sorte, chegariam também corujas com cartas dos seus melhores amigos, Ronnie e Hermione, embora toda a esperança que alimentara de que essas cartas lhe trouxessem notícias há muito havia sido riscada do mapa. — Não podemos dizer muita coisa sobre você sabe quem, é óbvio. Nos recomendaram, para não dizer nada importante para o caso de nossas cartas se extraviarem. — Estamos muito ocupados, mas não posso lhe dar detalhes. — Tem muita coisa acontecendo. — Contaremos quando a gente se vir. — Mas, quando é que iam se ver? — Ninguém parecia muito preocupado em marcar datas. Hermione escreveu um logo iremos nos ver no cartão que lhe mandara de aniversário. Mas, quando era esse logo? Pelo que deduzia das vagas insinuações nas cartas dos amigos, Hermione e Ronnie estavam no mesmo lugar, presumivelmente na casa dos pais de Ronnie. Mal conseguia suportar a ideia dos dois se divertindo na toca, enquanto ele ficava encalhado na rua dos alfeneiros. De fato, ficava tão zangado com os amigos que jogara fora, sem abrir, as duas caixas de bombons da dedos de mel que haviam lhe mandado de presente de aniversário. Adependera-se depois, ao ver a salada murcha que Tia Petúnia preparara para o jantar daquela noite. — E com o que Ronnie e Hermione estavam ocupados? — Por que ele, Harry, não estava ocupado? — Não se mostrara capaz de dar conta de muito mais do que os amigos? — Será que tinham se esquecido do que fizeram? — Não fora ele que entrara no cemitério e vira matarem Cedrico, e depois fora amarrado a uma lápide de sepultura e quase morrera também? — Não pense nisso — Harry disse a si mesmo com severidade pela milésima vez naquele verão. — Já era bem ruim não parar de revisitar o cemitério em pesadelos, sem ficar remoendo a cena nos momentos de vigília também. Ele virou a esquina e entrou no Largo das Magnólias. No meio do caminho passou a travessa estreita que margeava a garagem onde vira o padrinho pela primeira vez. — Sirius, pelo menos, parecia compreender o que ele estava sentindo. — Admitamos que as cartas do padrinho eram tão vazias de notícias interessantes quanto as de Ronnie e Hermione, mas ao menos continham palavras de alerta e consolo em lugar de insinuações torturantes. — Sei como deve ser frustrante para você. — Não se meta em confusões e tudo dará certo. — Tenha cuidado e não faça nada sem pensar. — Bom, pensou Harry ao atravessar o Largo das Magnólias para tomar a rua de mesmo nome em direção ao parque, onde já estava escurecendo, de um modo geral, atendera a recomendação do padrinho. Pelo menos resistira à tentação de amarrar a mala na vassoura e partir sozinho para a toca. Achava que se comportara muito bem, considerando sua grande raiva e frustração por estar há tanto tempo encalhado na rua dos alfeneiros, reduzido a se esconder em canteiros na esperança de ouvir alguma coisa que pudesse indicar o que Lord Voldemort andava fazendo. Contudo, era bem exasperante ser aconselhado a não se precipitar por alguém que cumprira doze anos na prisão dos bruxos, Azkaban, fugira, tentara cometer o homicídio pelo qual fora condenado injustamente e sumira no mundo montado em um hipogrifo roubado. Harry saltou por cima do portão fechado do parque e saiu andando pelo gramado ressequido. O lugar estava tão vazio quanto as ruas vizinhas. Quando chegou aos balanços largou-se em um que Duda e os amigos ainda não tinham conseguido quebrar. Passou o braço pela corrente e ficou olhando desanimado para o chão. Não poderia voltar a se esconder no canteiro dos Dursley. Amanhã teria de inventar um novo jeito de ouvir o noticiário. Entre mentes não havia nada por que esperar, exceto mais uma noite inquieta e perturbada. Porque, mesmo quando escapava dos pesadelos sobre Cedrico, tinha sonhos intranquilos sobre longos corredores escuros, todos sem saída ou terminando em portas trancadas, que ele supunha estarem ligados à mesma sensação de estar preso em uma armadilha que experimentava quando acordado. Com frequência, a velha cicatriz em sua testa formigava desconfortavelmente, mas ele não se enganava que Ronnie ou Hermione ou Sirius ainda achassem isso muito interessante. No passado, a dor na cicatriz o avisava de que Voldemort estava recobrando forças. Mas, agora que o bruxo voltara, os três provavelmente lembrariam a ele que essa irritação rotineira era esperada. Não havia com o que se preocupar. Não era novidade. A injustiça disso tudo crescia tanto em seu peito que lhe dava vontade de gritar de fúria. Se não fosse por ele, ninguém saberia que Voldemort voltara. E sua recompensa era ficar encalhado em Little Wingling, quatro semanas inteiras, completamente isolado do mundo da magia, reduzido a se acocorar entre begonias secas para poder ouvir notícias de periquitos australianos que sabiam esquiar. Como Dumbledore podia ter o esquecido com tanta facilidade? Por que Ronnie e Hermione tinham se reunido sem convidá-lo? Por quanto tempo mais esperavam que ele aturasse Sirius a lhe dizer para ficar quieto e se comportar? Ou resistisse à tentação de escrever para aquela droga do profeta diário informando que Voldemort voltara? Esses pensamentos indignados giravam em sua cabeça e suas entranhas se contorciam de raiva enquanto a noite abafada e veludosa caía à sua volta. O ar se impregnava com o cheiro quente de grama seca e o único som que se ouvia era o ronco abafado do tráfego na rua além das grades do parque. Ele não sabia quanto tempo ficar assentado no balanço quando o som de vozes interrompeu seus devaneios e o fez erguer os olhos. Os lampiões das ruas nos arredores projetavam uma claridade nevoenta suficientemente forte para delinear um grupo de pessoas que vinham atravessando o parque. Uma delas cantava alto uma música grosseira. Os outros riam. Ouvia-se o tec-tec suave das bicicletas caras que eles empurravam. Harry sabia quem eram. O vulto à frente de todos era sem dúvida o seu primo Duda Dursley refazendo o lento caminho para casa acompanhado por sua gangue fiel. Tudo estava mais corpulento que nunca mas um ano de dieta rigorosa e a descoberta de um novo talento haviam produzido uma grande mudança em seu físico. Como o tio Walter comentava com quem quisesse ouvir Duda recentemente se tornara campeão de peso pesado júnior no torneio de boxe interescolar da região sudeste. O nobre esporte, como o tio costumava dizer deixara Duda ainda mais formidável do que parecera a Harry nos tempos do ensino fundamental quando servira de saco de pancadas para o primo. O garoto já não sentia o menor medo de Duda mas continuava a achar que o fato de ele ter aprendido a socar com mais força e precisão não era motivo para comemorações. A criançada do bairro tinha pavor dele um pavor ainda maior do que sentia por aquele garoto Potter sobre o qual haviam sido avisados de que era um delinquente da pior espécie e frequentava o centro St. Brutus para meninos irrecuperáveis. Harry observou os vultos escuros que atravessavam o gramado e ficou imaginando quem teriam andado surrando aquela noite. Olhe para o lado Foi o pensamento que lhe passou pela cabeça enquanto os observava Vamos, olhe para o lado Estou sentado aqui sozinho Venha experimentar Se os amigos de Duda o vissem sentado ali com certeza traçariam uma reta até ele E o que faria o primo então? Não iria querer fazer papel feio na frente da gangue Mas sentiria muito medo de desafiar Harry Seria realmente divertido observar o dilema de Duda Provocá-lo Observar o primo impotente para reagir E se um dos outros tentasse acertá-lo Estaria preparado Tinha sua varinha Que experimentassem Adoraria extravasar um pouco de sua frustração em garotos que no passado tinham enfermizado sua vida Mas eles não se viraram Não o viram Já estavam quase nas grades Harry dominou o impulso de chamá-los Procurar briga não era muito inteligente Não devia usar magia Estaria se arriscando outra vez a ser expulso As vozes dos companheiros de Duda foram morrendo Eles tinham desaparecido de vista em direção à Rua das Magnórias Pronto, Sirius Pensou Harry, desanimado Nada de precipitações Não me meti em encrencas Exatamente o contrário do que você fez Ele se levantou e se espreguiçou Tia Petúnia e Tio Walter Pareciam pensar que a hora que Duda chegasse Era a hora certa para se voltar para casa E qualquer minuto depois disso Era tarde demais O tio ameaçara trancar Harry no barraco de ferramentas Se ele tornasse a chegar depois de Duda Por isso, reprimindo um bocejo e ainda mal-humorado O garoto saiu em direção ao portão do parque A Rua das Magnórias, como a dos alfeneiros Era cheia de grandes casas quadradas Com gramados perfeitamente cuidados Todas de propriedade de homens grandes e quadrados Que guiavam carros muito limpos Iguais aos do tio Walter Harry preferia o bairro de Little Winging à noite Quando as janelas protegidas por cortinas Formavam retalhos de cores vivas no escuro E ele não corria o risco de ouvir comentários Censurando sua aparência Delinquente Entre aspas Quando passava pelos donos das casas Caminhou depressa Por isso, na metade da Rua das Magnórias Tornou a avistar a turma de Duda Estavam se despedindo na entrada do Largo das Magnórias Harry se abrigou sob a copa de um lilazeiro E esperou Guinchou feito um porco, não foi? Ia dizendo Malcolm Arrancando risos dos colegas Um bom gancho de direita, Dudão Elogiou Pedro Mesma hora amanhã? Perguntou Duda Lá em casa, meus pais vão sair Respondeu Gordon Então, até lá Concordou Duda Tchau, Duda A gente se vê, Dudão Harry esperou o resto dos garotos continuar Antes de recomeçar a andar Quando as vozes desapareceram na distância Ele entrou de novo no Largo das Magnórias E, apressando o passo Não tardou a chegar a uma distância Em que o primo, que caminhava descansadamente Desafinando uma canção Pudesse ouvi-lo Ei, Dudão Duda se virou Ah! Resmungou É você Então, há quanto tempo você é o Dudão? Perguntou Harry Não chateia Rosnou o primo dando-lhe as costas Nome legal Comentou Harry Vindo e acompanhando o passo do primo Mas, pra mim, você sempre será o Dudiquinho Já falei Não chateia Perpetiu Duda Cujas mãos que mais pareciam presuntos Tinham se fechado Os garotos não sabem Que é assim que a mamãe te chama? Cala essa boca Você não diz a ela Pra calar a boca Então, posso usar Fofinho E Duduzinho Duda não respondeu O esforço para não bater no primo Pareceu exigir todo o seu autodomínio Então, quem é que vocês andaram espancando esta noite? Indagou Harry, parando de sorrir Outro garoto de dez anos? Eu sei que acertaram o Marco Evans anteontem Ele estava pedindo Rosnou Duda Ah é? Ele me desacatou Ah, foi? Disse que você parecia um porco Que aprendeu a andar nas patas traseiras? Porque isso não é desacatar, Duda Isso é verdade O músculo começou a tremer no queixo de Duda Harry sentiu uma enorme satisfação de ver que estava enfurecendo o primo Teve a sensação de que bombeava a própria frustração para dentro do primo A única válvula de escape que tinha Os dois viraram na travessa estreita onde Harry vira Sirius pela primeira vez Um atalho entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias Estava deserta e muito mais escura do que as duas ruas que ligava Porque não tinha lampiões Os passos dos primos ficaram abafados entre as paredes de uma garagem A um lado e uma cerca alta do outro Você se acha um grande homem carregando essa coisa, não é? Disse Duda depois de alguns segundos Que coisa? Essa... Essa coisa que você leva escondida Harry tornou a rir Não é que você não é tão burro quanto parece, Duda Mas acho que se fosse, não seria capaz de andar e falar ao mesmo tempo Harry puxou a varinha Viu que o primo a olhava de esgueira Você não tem permissão Disse Duda na mesma hora Sei que não tem Seria expulso daquela escola fajuta que você frequenta Como é que você sabe que as regras não mudaram, Dudão? Não mudaram Disse o primo, embora não parecesse totalmente seguro Harry viu baixinho Você não tem peito para me enfrentar sem essa coisa, não é? Rosnou Duda E você precisa de quatro amigos às suas costas para atacar um garoto de dez anos Sabe aquele título de boxe que você vive exibindo? Que idade tinha o seu adversário? Sete? Oito? Para sua informação, ele tinha dezesseis anos e ficou desacordado vinte minutos depois que acabei com ele E era duas vezes mais pesado do que você Espera só eu contar ao papai que você puxou essa coisa Vai correr para o papai agora, é? Será que o Dudinha, campeão do papai, ficou com medo da varinha do Harry malvado? Você não é tão valente à noite, não é? Caçoou Duda Estamos de noite, Dudiquinho É como a gente chama quando fica escuro assim Estou falando quando você está deitado Vociferou Duda Parara de andar Harry parou também, encarando o primo Do pouco que conseguia ver do rosto largo de Duda Ele parecia estranhamente triunfante Como assim não sou valente quando estou deitado? Perguntou Harry inteiramente pasmo Do que é que você acha que tenho medo? Dos travesseiros ou de outra coisa assim? Eu ouvi você a noite passada Disse Duda sem fôlego Falando durante o sono Gemendo Como assim? Repetiu Harry Mas com uma sensação de frio e afundamento no estômago Tornara a visitar o cemitério em sonhos na noite anterior Duda soltou uma gargalhada rouca Depois fez uma voz de falsete e lamúria Não matem Cedrico Não matem Cedrico Quem é Cedrico? Seu namorado? Eu... Você está mentindo Contestou Harry maquinalmente Mas sua boca secara Sabia que o primo não estava mentindo De que outra forma poderia saber o nome de Cedrico? Papai Me ajude papai Ele vai me matar papai Cale a boca Cale a boca Cale a boca Duda Estou te avisando Vem me ajudar papai Mamãe vem me ajudar Ele matou Cedrico Papai me ajude Ele vai Não aponta essa coisa pra mim Duda recuou contra a parede da travessa Harry estava apontando a varinha diretamente para o seu coração Ele sentia 14 anos de ódio ao primo palpitarem em suas veias O que não daria para atacá-lo agora Enfeitiçá-lo de tal jeito que Duda precisaria rastejar até em casa como um inseto Mudo Antenas brotando de sua cabeça Nunca mais volte a falar nisso Rosnou Harry Está me entendendo? Aponte essa coisa para o outro lado Eu perguntei Você me entendeu? Aponte isso para o outro lado Você me entendeu? Afaste essa coisa de... Duda soltou uma exclamação estranha e tremida Como se o tivessem mergulhado em água gelada Alguma coisa acontecera à noite O azul anil e estrelado do céu noturno de repente ficou negro e sem luz As estrelas, a lua, os lampiões enevoados em cada extremo da travessa haviam desaparecido O ronco distante dos carros e o murmúrio das árvores haviam desaparecido A tepidez da noite de repente se transformou em um frio cortante Os garotos se viram envolvidos por uma escuridão silenciosa, impenetrável e total Como se a mão de um gigante tivesse atirado um manto gelado e espesso sobre a travessa Cegando-os Por uma fração de segundo Harry pensou que tivesse feito alguma mágica involuntária Apesar de estar resistindo o máximo que podia Em seguida, o seu raciocínio emparelhou com os seus sentidos Ele não tinha poder para apagar as estrelas Virou então a cabeça para cá e para lá, tentando ver alguma coisa Mas as trevas cobriam seus olhos como um véu sem peso A voz aterrorizada de Duda expocou nos ouvidos de Harry O que é que você está fazendo? Para com isso Não estou fazendo nada Cala a boca e fica parado Não estou vendo nada Eu fiquei cego Eu falei para você calar a boca Harry parou, imóvel, virando os olhos enseguecidos para a direita e a esquerda O frio era tão intenso que ele tremia da cabeça aos pés Arrepios brotaram em seus braços e os pelos de sua nuca ficaram em pé Ele abriu os olhos o mais que pôde, arregalando-os para todos os lados, sem ver Era impossível Eles não podiam estar ali Não em Little Wing Harry apurou os ouvidos Pôde ouvi-los antes de vê-los Vou contar ao papai Choramingou Duda Cadê você? O que é que você está fazendo? Quer calar a boca? Sibilou Harry Estou tentando esque... Mas emudeceu Acabara de ouvir exatamente o que estivera receando Havia alguma coisa na travessa além deles Alguma coisa que respirava em arquejos roucos e secos Harry sentiu um pavor terrível e instantâneo Parado ali na noite gélida Para com isso Para de fazer isso Eu vou socar você Eu juro que vou Duda Calapam Um punho fez contato com o lado da cabeça de Harry Erguendo-o do chão Luzinhas brancas cintilaram diante dos seus olhos Pela segunda vez em uma hora Ele sentiu a cabeça rachar ao meio No momento seguinte Estatelou-se no chão E a varinha voou de sua mão Seu lesado Berrou Harry Os olhos marejando de dor Ao mesmo tempo em que tentava levantar Apoiado nas mãos e nos joelhos Apalpando freneticamente a escuridão Ele ouviu Duda tentar se afastar Bater na cerca da travessa Tropeçar Duda Volta aqui Você está correndo direto para a coisa Ouviu-se um guincho horrível E os passos de Duda pararam No mesmo instante Harry sentiu um frio paralisante às costas Que só podia significar uma coisa E havia mais de uma Duda Fique de boca fechada Faça o que quiser Mas fique de boca fechada Varinha Murmurou Harry nervoso Suas mãos saltando pelo chão como aranhas Onde está? Varinha Depressa Lumos Ordenou o feitiço automaticamente Desesperado por uma luz que o ajudasse em sua procura E para seu alívio e descrença A luz acendeu a centímetros de sua mão direita A ponta da varinha acendeu Harry agarrou-a, ficou em pé e se virou Seu estômago deu voltas Um vulto altaneiro encapuzado Deslizava em sua direção Flutuando sobre o solo Sem pés nem rosto visíveis Sob as vestes Sugando a noite À medida que se aproximava Cambaleando para trás O garoto ergueu a varinha Ex-pecto patronum Um fiapo de fumaça prateada Disparou da ponta da varinha E o dementador retardou o passo Mas o feitiço não funcionara direito Tropeçando nos próprios pés Harry recuou mais À medida que o dementador avançava para ele E o pânico anuviava seu cérebro Concentre Um par de mãos cinzas, sarnentas e viscosas Se estendeu para ele Um ruído crescente invadiu seus ouvidos Ex-pecto patronum Sua voz soou abafada e distante Outro fiapo de fumaça prateada Mais tênue que o anterior Saiu da varinha Não conseguiu mais do que isso Não conseguiu realizar o feitiço Harry ouviu uma risada em sua mente Uma risada desagradável e aguda Sentiu o cheiro podre do dementador Um frio letal encheu seus pulmões Afogando-o Pense Alguma coisa alegre Mas não havia felicidade nele Os dedos enregelados do dementador Começaram a se aproximar de sua garganta A risada aguda tornou-se cada vez mais alta E uma voz falou em sua mente Curve-se para a morte, Harry Talvez ela seja indolor Eu não saberia dizer Nunca morri Ele nunca reveria Ronnie e Hermione E os rostos dos amigos Surgiram com nitidez em sua mente Enquanto ele lutava para respirar Expecto patronum Um enorme veado de prata Irrompeu da ponta de sua varinha A galhada do animal Atingiu o dementador Na parte do corpo em que deveria estar o coração O dementador foi atirado para trás Imponderável como a escuridão E quando o veado avançou Ele se precipitou para longe Como um morcego Derrotado Por aqui! Gritou Harry para o veado Dando meia volta Ele saiu correndo pela travessa Segurando no alto a varinha acesa Duda! Duda! Harry deu apenas uns dez passos E já os alcançou Duda estava enroscado no chão Os braços cruzados Sobre o rosto Um segundo dementador Agachava-se para ele Agarrando seus pulsos Com as mãos escorregadias Forçando-as a se separarem lentamente Quase carinhosamente Aproximando a cabeça encapuzada Do rosto de Duda Como se fosse beijá-lo Pega ele! Berrou Harry E com ruído de força e velocidade O veado prateado Que ele conjurara Passou a galope A cara sem olhos Do dementador Estava a menos de três centímetros De Duda Quando a galhada de prata O atingiu Ele foi atirado para o ar E como seu companheiro Saiu voando E foi absorvido Pela escuridão O veado Se dirigiu A meio galope Para um extremo Da travessa E se dissolveu Em uma névoa Argentina A luz As estrelas E os lampiões Recobraram vida Uma brisa morna Vardeu a travessa As árvores Farfalharam Pelos jardins Dos arredores E o ruído abafado Dos carros No largo Das magnólias Encheu Mais uma vez O ar Harry ficou Muito quieto Todos os seus sentidos Vibrando Procurando absorver O retorno À normalidade Passado um instante Ele percebeu Que sua camiseta Estava grudada Ao corpo Ele estava Alagado De suor Não conseguia acreditar No que acabara De acontecer Dementadores Ali Em Little Winging Tudo continuava Enroscado No chão Choramingando E tremendo Harry se abaixou Para ver se o primo Estava em condições De se levantar Mas nesse instante Ouviu alguém Correndo À suas costas Instintivamente Ele tornou A erguer a varinha E girou Nos calcanhares Para enfrentar O recém-chegado A senhora Fick A velhota Gagá Sua vizinha Apareceu Ofegante Seus cabelos Grisalhos Escapavam Por baixo Da rede Que usava Do seu pulso Pendia Uma saca De compras De fio metálico E seus calcanhares Sobravam Para fora Nas pantufas De tecido xadrez Harry Procurou Esconder Rapidamente A varinha Mas Não guarde Isso Menino Idiota Gritou Ela Esganiçada E se houver Mais deles Por aqui Ah Eu vou Matar O mundungo Fletcher Fim do cd 1 Cd 2 Capítulo 2 Uma revoada De corujas O que? Esclamou Harry Sem entender Ele saiu Respondeu A senhora Fick Torcendo as mãos Saiu Para ver Alguém A propósito De uma remessa De caldeirões Que caiu Da garupa De uma vassoura Eu disse Que o esfolaria Vivo Se ele fosse E agora Veja o que Aconteceu Dementadores Foi uma sorte Eu ter posto O senhor Tibo Os no caso Mas não temos Tempo para ficar Parados Corra agora Você tem de voltar Para casa Ah A confusão Que isso vai provocar Eu vou Matar Aquele homem A revelação Que sua vizinha Gagá Com mania De gatos Sabia o que Eram Dementadores Foi quase um choque Tão grande Para Harry Quanto Encontrar Dois deles Na travessa A senhora É bruxa Não consegui ser E mundungo Sabe muito bem disso Então como é que eu ia poder ajudar a espantar os dementadores Ele deixou você completamente descoberto E eu o avisei Esse tal mundungo andou me seguindo Espere aí Foi ele Desaparatou na frente da minha casa Isso mesmo Mas por sorte eu tinha mandado o senhor Tibo os ficar debaixo de um carro Só por precaução E ele veio me avisar Mas quando cheguei você já tinha saído de casa E agora Ah O que é que o Dumbledore vai dizer Você Gritou ela para a Duda ainda inerte no chão da travessa Levanta essa bunda gorda do chão Anda logo A senhora conhece Dumbledore? Perguntou Harry Olhando fixamente para a velhota Claro que conheço Dumbledore Quem não conhece Dumbledore? Mas vamos logo Não vou poder ajudar você se eles voltarem Eu nunca consegui transfigurar nenhum saquinho de chá Ela se abaixou Agarrou o braço maciço de Duda com as mãos enrugadas e puxou Levanta seu monte de carne inútil Levanta Mas Duda ou não podia ou não queria se mexer Continuou no chão, trêmulo de cara pálida, a boca hermeticamente fechada Eu faço isso Harry agarrou Duda pelo braço e puxou Com enorme esforço conseguiu pô-lo de pé Duda parecia prestes a desmaiar Seus olhos miúdos giravam nas órbitas e o suor gotejava em seu rosto No momento em que Harry o largou ele balançou precariamente Anda depressa Disse a senhora Fig, nervosa O garoto passou um dos braços maciços de Duda por cima dos próprios ombros E arrastou-o em direção à rua ligeiramente curvado sob o peso A senhora Fig acompanhou-os com passos vacilantes Espiando-o ansiosa pela esquina Mantenha a varinha preparada Recomendou a Harry ao entrarem na alameda das glicínias Não se preocupe com o estatuto de sigilo agora De qualquer jeito vai haver uma confusão dos diabos E é melhor sermos enforcados por causa de um dragão do que por um ovo E ainda falam da restrição à prática de magia por menores Era exatamente disso que o Dumbledore tinha medo O que é aquilo ali no fim da rua? Ah, é só o senhor Prentice Não guarde a sua varinha, menino Quantas vezes já lhe disse que não sirvo para nada? Não era fácil empunhar a varinha com firmeza E ao mesmo tempo arrastar Duda Harry deu uma cotovelada impaciente nas costelas do primo Mas ele parecia ter perdido toda a vontade de se movimentar sozinho Estava derreado no ombro de Harry Arrastando os pés enormes pelo chão Por que a senhora não me contou que era quase bruxa, senhora Fig? Perguntou Harry, ofegando-o com o esforço de continuar andando Todas aquelas vezes em que fui à sua casa Por que a senhora não falou nada? Ordem estudando o Dor Era para eu ficar de olho em você, mas sem dizer nada Você era muito criança Desculpe ter sido tão chata, Harry Mas os Dursley nunca o teriam deixado me visitar Se achassem que você estava se divertindo Não foi fácil, sabe? Mas, minha nossa! Exclamou ela tragicamente, torcendo as mãos Quando Dumbledore souber Como é que o mundungo pôde sair? Devia ter ficado de serviço até a meia-noite Onde é que ele se meteu? Como é que vou contar ao Dumbledore o que aconteceu? Eu não sei aparatar Eu tenho uma coruja Posso lhe emprestar? Harry gemeu Receando que sua coluna se partisse Sob o peso do primo Harry, você não entende Dumbledore vai precisar agir o mais rápido possível O ministério tem meios próprios De detectar mágicas realizadas por menores Eles já sabem Podem escrever o que estou dizendo Mas eu estava me livrando dos dementadores Tinha de usar magia Com certeza estariam mais preocupados Se os dementadores estivessem andando pela alameda das glicínias Ah, querido, eu gostaria que fosse assim Mas receio Mundungo Fletcher, eu vou matar você Ouviu-se um grande estalo E um forte cheiro de bebida misturado ao de fumo curtido Impregnou o ar quando um homem atarracado com a barba por fazer e vestindo um casaco esfarrapado Se materializou diante do grupo Tinha pernas curtas e arqueadas Cabelos ruivos e desgrenhados Óreos empapuçados e vermelhos Que lhe davam a aparência triste de um cão de caçar lebres Trazia também nas mãos um embrulho prateado Que Harry reconheceu na mesma hora como uma capa da invisibilidade Alguma novidade, Figg? Perguntou ele olhando da velhota para Harry e deste para Duda O que aconteceu com a sua vigilância secreta? Vou lhe mostrar a vigilância secreta Exclamou a senhora Figg Dementadores, seu ladrãozinho imprestável e golpista Dementadores? Repetiu o mundungo horrorizado Dementadores aqui? Aqui, seu monte inútil de bosta de morcego Aqui! Gritou ela Dementadores atacando o garoto no seu turno de serviço Pombas? Fraguejou o mundungo baixinho Olhando da senhora Figg para Harry e de volta à mulher Pombas, eu e você A solta pelo mundo comprando caldeirões roubados Eu não lhe disse para não ir? Não disse? Eu... Bem... Mundungo parecia profundamente constrangido Era um ótimo negócio, entende? A senhora Figg ergueu o braço em que trazia pendurada uma saca metálica Deu impulso e meteu-a na cara e no pescoço do bruxo A julgar pelo barulho que a saca fez Estava cheia de comida de gato Ai, para com isso, para com isso, sua velha caduca Alguém vai ter de contar ao Dumbledore E vai mesmo Berrou a senhora Figg batendo com a saca de comida de gato em todas as partes do corpo de Mundungo Ao seu alcance E é melhor que seja você e pode contar a ele porque não estava aqui para ajudar Não precisa se descabelar Disse Mundungo, erguendo os braços para proteger a cabeça e encolhendo o corpo Eu vou, eu vou E com outro estalo forte, ele desapareceu Espero que o Dumbledore mate ele Exclamou a senhora Figg, furiosa Agora vamos, Harry O que é que você está esperando? Harry decidiu não gastar o fôlego que lhe restava para explicar que mal conseguia andar sob o peso de Duda Puxou o primo semi-inconsciente mais para cima e prosseguiu cambaleando Vou levar você até a porta Disse a senhora Figg quando entraram na rua dos alfeneiros Para o caso de haver mais deles por aí Ah, minha nossa, que catástrofe E você precisou enfrentá-los sozinho E Dumbledore disse que tínhamos de impedi-lo de fazer mágicas a todo custo Bem, não adianta chorar a poção derramada Agora o gato está solto no meio dos diabretes Então, ofegou Harry Dumbledore mandou gente me seguir? É claro, respondeu a velhota impaciente Você esperava que eu deixasse andar por aí sozinho depois do que aconteceu em junho? Meu Deus, garoto Me disseram que você era inteligente Certo Agora entre em casa e não saia mais Recomendou ela quando chegaram ao número quatro Imagino que não vai demorar muito para alguém entrar em contato com você O que é que a senhora vai fazer? Perguntou Harry depressa Vou direto para casa Respondeu a velhota correndo o olhar pela rua e estremecendo Preciso aguardar mais instruções Não saia de casa Boa noite Não vá, fique mais um pouco Eu quero saber Mas a senhora Figg já se for apressada As pantufas batendo contra os calcanhares A saca retinindo Espere! Gritou o garoto Tinha mil perguntas para fazer A quem estivesse em contato com Dumbledore Mas em segundos a velhota foi engolida pela escuridão Contrariado, ele tornou a ajeitar Duda sobre os ombros E continuou, lenta e penosamente, em direção à entrada de casa A luz do hall estava acesa Harry tornou a guardar a varinha no cos das jeans Tocou a campainha e observou a silhueta de Tia Petúnia ir crescendo Estranhamente distorcida pelo vidro ondulado da porta Tuzinho! Até que, enfim, eu já estava ficando muito, muito... Tuzinho, o que é que você tem? Harry olhou desguelha para Duda E saiu debaixo dele bem a tempo O primo oscilou por um momento no mesmo lugar O rosto verde pálido Então abriu a boca e vomitou no capacho da entrada Tuzinho, Tuzinho, o que é que você tem? Walter, Walter! O tio de Harry acorreu da sala de estar, gingando o corpo pesado Bigodão de morsa sacudindo para cá e para lá, como sempre fazia quando estava agitado Walter apressou-se a ajudar Petúnia a manobrar o filho de joelhos bambus pelo portal Ao mesmo tempo que evitava pisar na poça de vômito Ele está passando mal, Walter O que foi, filho? O que aconteceu? A senhora Polkis lhe serviu alguma coisa exótica para o chá? Por que que você está tudo sujo, querido? Andou deitando no chão? Espere aí Você não foi assaltado Foi, filho? Tia Petúnia gritou Chame a polícia, Walter Chame a polícia Tuzinho, querido Fale com a mamãe O que foi que fizeram com você? Durante todo esse alvoroço, ninguém pareceu ter reparado em Harry, o que lhe convinha perfeitamente Conseguiu deslizar pela porta pouco antes do tio Walter batê-la E, enquanto os Dursley avançavam atropeladamente pelo corredor da cozinha, Harry prosseguiu cauteloso e em silêncio em direção à escada Quem fez isso, filho? Diga os nomes Vamos pegá-los Não se preocupe Psyu, ele está tentando falar alguma coisa, Walter O que foi, Duzinho? Conte pra mamãe O pé de Harry estava no primeiro degrau da escada quando Duda recuperou a voz Ele Harry congelou o pé na escada, o rosto contraído, preparando-se para a explosão Moleque, venha já aqui Com uma sensação em que se misturavam o medo e a raiva Harry tirou o pé da escada e se virou para acompanhar os Dursley A cozinha escrupulosamente limpa, tinha um brilho irreal depois da escuridão da rua Que a petúnia levou Duda para uma cadeira Ele continuava verde e suado O Walter parou O Walter parou diante do escorredor de pratos e encarou Harry com seus olhos miúdos apertados O que foi que você fez com o meu filho? Perguntou com um rosnado ameaçador Nada Respondeu o garoto, sabendo perfeitamente bem que o tio não acreditaria O que foi que ele fez com você, Duzinho? Indagou Petúnia com a voz trêmula, agora limpando o vômito da frente do blusão de couro do filho Foi... Foi você sabe o que, querido? Ele usou a coisa dele? Lenta e tremulamente, Duda concordou com a cabeça Não usei Disse Harry com rispidez Enquanto o tio Petúnia deixava escapar um guincho e o marido erguia os punhos Eu não fiz nada com ele, não fui eu, foi... Mas naquele exato momento, uma coruja das torres adentrou a janela da cozinha Passando de raspão por cima da cabeça do tio Walter, a ave voou pela cozinha Largou aos pés de Harry um grande envelope de pergaminho que trazia no bico Fez uma volta graciosa, as pontas das asas apenas roçando o topo da geladeira E em seguida, tornou a sair para o jardim Corujas! Urrou-te o Walter, a grossa veia em sua têmpora, pulsando-o de cólera ao bater a janela da cozinha Corujas outra vez! Não vou mais permitir corujas em minha casa! Mas Harry já estava abrindo a envelope e puxando a carta que havia dentro Seu coração palpitava com força, como se estivesse no pomo de Adão Prezado Sr. Potter Chegou ao nosso conhecimento que Vossa Senhoria executou o feitiço do patrono Às vinte e uma horas e vinte e três minutos de hoje Em uma área habitada por trouxas e em presença de um deles A gravidade dessa violação do decreto de restrição à prática de magia por menores Acarretará sua expulsão da escola de magia e bruxaria de Hogwarts Representantes do Ministério vão procurá-lo em sua residência nos próximos dias para destruir sua varinha Como Vossa Senhoria já recebeu um aviso oficial por uma inflação anterior à sessão treze do Estatuto de Sigilo em Magia da Confederação Internacional de Bruxos Lamentamos informar que deverá comparecer a uma audiência disciplinar no Ministério da Magia às nove horas do dia doze de agosto Fazemos votos de que esteja bem Atenciosamente Mafalda Hope Kirk Sessão de Controle do Uso Indevido de Magia Ministério da Magia Terry leu a carta inteira duas vezes Tinha apenas uma vaga consciência de que os tios continuavam falando Em sua cabeça tudo ficou congelado e insensível Único fato penetrar a sua consciência como um dardo paralisante Pura expulso de Hogwarts Tudo terminara Nunca mais poderia voltar Ele ergueu os olhos para os Durstley O tio de cara púrpura gritava com os punhos ainda erguidos A tia passara os braços em torno de Duda que voltara a vomitar O cérebro temporariamente estupidificado de Harry pareceu despertar Representantes do Ministério vão procurá-lo em sua residência nos próximos dias para destruir sua varinha Só havia uma solução Teria de fugir Agora Para onde ele não sabia Mas estava certo de uma coisa Em Hogwarts ou fora da escola precisava da varinha Em um estado de quase devaneio puxou a varinha e virou-se para sair da cozinha Aonde é que você pensa que vai? Perrou o tio Walter Como o garoto não respondesse Ele avançou decidido pela cozinha para bloquear a saída para o corredor Ainda não terminei com você moleque Sai do meu caminho Disse Harry com a voz controlada Você vai ficar aqui E explicar por que o meu filho Se o senhor não sair do meu caminho Vou lhe lançar um feitiço Ameaçou Harry Erguendo a varinha Não pense que me engana com essa conversa Vociferou o tio Eu sei que você não tem permissão de usar magia fora daquele hospício que chama de escola O hospício acaba de me expulsar Por isso posso fazer o que bem entender O senhor tem três segundos Um Dois Um forte estampido Ecou na cozinha Tia Petúnia gritou Tio Walter berrou e se abaixou E pela terceira vez naquela noite Harry ficou procurando a fonte de um ruído que não fizera Localizou-a imediatamente Uma coruja das igrejas Tonta e arrepiada Estava pousada do lado de fora do peitorio da cozinha Pois acabara de colidir com a janela fechada Sem se importar com o berro angustiado do tio Corujas! Harry atravessou correndo o aposento e escancarou a janela A ave esticou a perna a qual estava preso um pequeno rolo de pergaminho Sacudiu as penas e levantou o voo assim que Harry desprendeu a carta As mãos trêmulas o garoto desenrolou esta segunda mensagem Escrita apressadamente a tinta preta meio borrada Harry Dumbledore acabou de chegar ao ministério e está tentando resolver o problema Não deixe a casa dos seus tios Não faça mais nenhuma mágica Não entregue sua varinha Arthur Weasley Dumbledore estava tentando resolver o problema Que significava isso? Que poder tinha Dumbledore para se sobrepor ao ministério da magia? Havia talvez uma chance de voltar a Hogwarts? Um brotinho de esperança começou a nascer no peito de Harry Mas quase imediatamente foi sufocado pelo pânico Como iria se negar a entregar a varinha sem usar a magia? Teria de duelar com os representantes do ministério E se fizesse isso, teria sorte de não acabar em Azcaban Isso sem falar na expulsão Seus pensamentos voavam Poderia tentar fugir e se arriscar a ser capturado pelo ministério Ou ficar parado e esperar que o encontrassem ali Sentia-se muito mais tentado pela primeira hipótese Mas sabia que o Sr. Weasley queria o seu bem E afinal de contas, Dumbledore já resolverá antes problemas muito piores Tudo bem Disse Harry Mudei de ideia Vou ficar Largou-se então à mesa da cozinha e encarou Duda e a tia Os Dursley pareciam surpresos com sua repentina mudança de ideia A tia olhou desesperada para o marido A veia na têmpora do tio Walter pulsava mais que nunca De quem são todas essas corujas? Prosnou ele A primeira Era do ministério da magia Comunicando minha expulsão Explicou Harry calmamente Apurava os ouvidos para os ruídos lá fora Tentando identificar se os representantes do ministério estariam chegando E era mais fácil e mais silencioso responder as perguntas do tio Do que fazer-o se enfurecer e berrar A segunda foi do pai do meu amigo Ronnie Que trabalha no ministério Ministério da magia Berrou o tio Gente de sua laia no governo? Ah, isso explica tudo, tudo mesmo Não admira que o país esteja indo para o brejo Como Harry não reagiu, o tio olhou zangado e bufou E por que é que você foi expulso? Porque usei a magia Aham! Rugiu o tio, dando um muro em cima da geladeira que se abriu Vários lanchinhos de baixa caloria de Duda Caíram e se espatifaram no chão Então você admite O que foi que você fez com o Duda? Nada, falou Harry um pouco menos calmo Não fui eu Fui, murmurou Duda inesperadamente E na mesma hora os pais fizeram acenos para Harry calar a boca, curvando-se para o filho Vamos filho, disse tio Walter O que foi que ele fez? Diga pra gente, querido Sussurrou tia Petúnia Apontou a varinha pra mim Balbuciou o garoto Foi, eu fiz isso sim, mas não a usei Harry começou a dizer aborrecido Mas Cale a boca Derraram os tios em uníssono Continue, filho Repetiu o tio Walter, sua bigodeira esvoaçando furiosamente Tudo ficou escuro Disse Duda, estremecendo Tudo escuro Então eu ouvi coisas Dentro da minha cabeça Tio Walter e tia Petúnia se entreolharam cheios de horror Se a coisa de que menos gostavam na vida era a magia Seguida de perto por vizinhos que burlavam mais do que eles a proibição de usar mangueiras Gente que ouvia vozes decididamente ficava entre as dez últimas Obviamente acharam que Duda estava perdendo o juízo Que tipo de coisas você ouviu, fofinho? Sussurrou tia Petúnia, o rosto muito pálido e lágrimas nos olhos Mas Duda parecia incapaz de responder Estremeceu de novo e sacudiu sua enorme cabeça loura E apesar da sensação entorpecida de pavor que se instalara em Harry desde a chegada da primeira coruja Ele sentiu uma certa curiosidade Os dementadores faziam a pessoa reviver os piores momentos da vida O que é que o mal-acostumado, mimado, implicante Duda fora obrigado a ouvir? — Como foi que você caiu, filho? — Perguntou tio Walter em um tom calmo e anormal O tom que se adotaria a cabeceira de alguém muito doente — Tropecei — gaguejou Duda — e aí? Ele apontou para o peito maciço Harry compreendeu que o primo estava revivendo o frio pegajoso que invadira seus pulmões Quando a esperança e a felicidade foram arrancadas dele — Horrível — comentou com a voz rouca — Frio — realmente frio — tudo bem — disse o pai, esforçando-se para falar com calma Enquanto sua mulher, ansiosa, levava a mão à testa de Duda para sentir sua temperatura — O que aconteceu então, Duda? — Senti... 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 senti como se... como se... como se jamais fosse voltar a ser feliz — completou Harry sem emoção — Foi — sussurrou o primo, ainda tremendo — Então... disse tio Walter, a voz recuperando seu completo e sonoro volume, endireitando-se — Você lançou um feitiço maluco no meu filho para que ele ouvisse vozes e acreditasse que estava condenado a ser infeliz ou outra coisa do gênero — Foi isso que fez? — Quantas vezes vou precisar repetir? — disse Harry, a voz e a raiva aumentando — Não fui eu! Foram dois dementadores — Dois o quê? Que tolice é essa? — Dementadores — disse o garoto lenta e claramente — Dois — E... que diabos são dementadores? — São os guardas da prisão dos bruxos, Azkaban — disse Tia Petúnia — Dois segundos de retumbante silêncio seguiram-se a essas palavras — antes que Tia Petúnia levasse a mão à boca, como se tivesse deixado escapar um palavrão — E o Walter arregalou os olhos para a mulher — O cérebro de Harry rodopiou — A senhora Fig era uma coisa — Mas... a Tia Petúnia? — Como é que você sabe disso? — perguntou-lhe o marido perplexo — Tia Petúnia pareceu muito espantada consigo mesma — Olhou para o marido num pedido mudo de desculpas — Depois baixou um pouquinho a mão, mostrando seus dentes cavalares — Ouvi aquele rapaz horrível contando a ela sobre os guardas há muitos anos — respondeu sem jeito — Se a senhora está se referindo à minha mãe e ao meu pai, por que não diz o nome deles? — protestou Harry em voz alta — Mas a Tia não lhe deu atenção — Parecia extremamente embaraçada — Harry ficou aturdido — Exceto por um desabafo há muitos anos, durante o qual a Tia gritara que a mãe dele era anormal — O garoto nunca a ouvira mencionar a irmã — Espantava-se que ela tivesse guardado durante tanto tempo essa pequena informação sobre o mundo da magia — Quando, em geral, concentrava todas as suas energias em fingir que ele não existia — Tio Walter abriu a boca, tornou-a fechá-la, depois, aparentemente se esforçando para se lembrar de como falar — Abriu-a uma terceira vez e disse — Rouco — Então... — Eles... — Eles... — Eles realmente existem esses... — Esses tais de... — Dementis... — Ou... — Ou lá o que sejam — Tia Petúnia concordou com um aceno de cabeça — Walter olhou da mulher para o filho e dele para o sobrinho, como se esperasse alguém gritar — Primeiro de abril... — Mas como ninguém gritou, ele tornou a abrir a boca, mas foi-lhe poupado o trabalho de encontrar palavras pela chegada da terceira coruja da noite. — Ela entrou com a velocidade de um bólide emplumado pela janela ainda aberta, e pousou com estardalhaço na mesa da cozinha, fazendo os três Dursley pularem de susto. — Perry puxou um segundo envelope de aspecto oficial do bico da coruja e abriu-o, enquanto a ave arrancava de volta à noite. — Chega, pombas dessas corujas! — resmungou o tio distraído, dirigindo-se decidido à janela e fechando-a com violência. — Prezado Sr. Potter Em editamento à nossa carta enviada há aproximadamente vinte e dois minutos, o Ministério da Magia revisou a decisão de destruir a sua varinha imediatamente. Vossa Senhoria poderá conservá-la até a audiência disciplinar marcada para o dia doze de agosto, ocasião em que tomaremos uma decisão oficial. — Após discutir o assunto com o diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, O Ministério concordou que a questão de sua expulsão será igualmente decidida na mesma oportunidade. Vossa Senhoria deverá, portanto, considerar-se suspenso da Escola até o término das investigações. Com os nossos melhores votos, atenciosamente, Mafalda Hopkirk, Sessão de Controle do Uso Indevido de Magia Ministério da Magia Harry leu esta carta do princípio ao fim três vezes seguidas. O aperto de infelicidade em seu peito diminuiu um pouquinho ao saber que não estava definitivamente expulso, embora os seus temores não estivessem de modo algum extintos. — Tudo parecia estar dependendo dessa tal audiência do dia doze de agosto. — E então? — Perguntou o tio Walter, chamando o sobrinho de volta à cozinha. — E agora? Eles o condenaram a alguma coisa? Gente de sua laia tem sentença de morte? — Perguntou esperançoso. — Tenho de comparecer a uma audiência — respondeu Harry. — E lá você vai receber a sentença? — Imagino que sim. — Então ainda tenho esperanças — comentou o tio perversamente. — Bom, se já acabou — disse Harry se levantando. — Estava doido para se isolar, pensar, talvez mandar cartas a Rony, Hermione e Sirius. — Não, é claro que não acabei, pombas — perrútil. — Sente-se outra vez. — E agora é o quê? — Perguntou Harry, impaciente. — Tudo dá — vociferou o tio. — Quero saber exatamente o que aconteceu com o meu filho. — Ótimo — perrou Harry, e era tanta raiva que centelhas vermelhas e douradas dispararam da ponta da varinha que ainda segurava na mão. Os três Dursley se encolheram, parecendo aterrorizados. — Duda e eu, íamos pela travessa entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias — contou Harry depressa, procurando não se zangar. — Duda achou que podia se fazer de engraçadinho comigo. Saquei a minha varinha, mas não a usei. Então apareceram dois dementadores. — Mas o que são dementóides? — perguntou o tio agressivo. — O que é que eles fazem? — Eu já disse. Chupam a felicidade que a pessoa traz dentro dela. E, se têm uma chance, lhe dão um beijo. — Dão um beijo? — repetiu o tio com os olhos saltando ligeiramente. — Dão um beijo! — É como se diz quando eles sugam a alma de uma pessoa pela boca. — Tia Petúnia deixou escapar um gritinho. — A alma de Duda? — Eles não tiraram. Ele ainda tem a alma. Ela agarrou o filho pelos ombros e sacudiu, como se quisesse verificar, se ainda conseguia ouvir o barulho da alma chocalhando dentro dele. — É claro que não tiraram a alma dele. A senhora veria se tivessem feito isso. — Disse Harry, exasperado. — Você os afugentou, não foi, filho? — Falou-te o Walter muito alto, passando a impressão de alguém que lutava para trazer a conversa de volta a um plano que pudesse entender. — Meteu-lhes dois socos seguidos, não foi? — Não se pode meter dois socos seguidos em um dementador, disse Harry, cerrando os dentes. — Então por que é que ele continua normal? — Esbravejou o tio Walter. — Por que é que não ficou completamente oco? — Porque eu usei o patrono. Vum! Com o estrépito, um bater de asas e uma chuva fina de poeira, uma quarta coruja precipitou-se da chaminé da cozinha. — Pelo amor de Deus! — Rurgiu o tio Walter, arrancando grandes chumaços de pelos do bigode. Coisa que não o compeliam a fazer havia muito tempo. — Não quero corujas aqui dentro! Não vou tolerar isso, já disse! — Mas Harry já estava soltando um rolo de pergaminho da perna da coruja. Estava tão convencido de que a carta só podia ser de Dumbledore, explicando tudo, os dementadores, a senhora Fig, o que o ministério ia fazer, como ele, Dumbledore, pretendia resolver tudo, que pela primeira vez na vida ficou desapontado de reconhecer a letra de Sirius. Ignorando o sermão do tio sobre as corujas e apertando os olhos para se proteger de uma segunda nuvem de poeira, quando esta última coruja tornou a subir pela chaminé, Harry leu a mensagem do padrinho. — Arthur acabou de nos contar o que aconteceu. — Faça o que quiser, mas não saia mais de casa. — Harry achou a mensagem tão insuficiente depois de tudo que acontecera aquela noite, que virou o pergaminho procurando o resto da mensagem, mas não havia mais nada. E agora sua irritação recomeçava a crescer. Será que ninguém ia dizer muito bem por ele ter afugentado sozinho dois dementadores? — Tanto o Sr. Weasley quanto Sirius estavam agindo como se ele tivesse se comportado mal, e estavam guardando a bronca até se certificarem dos estragos que ele fizera. — Uma vorreada, quero dizer, uma revoada de corujas entrando e saindo da minha casa. — Não quero isso, moleque, não quero... não posso impedir as corujas de virem — retrucou Harry com rispidez, amarrotando a carta de Sirius. — Quero saber a verdade sobre o que aconteceu hoje à noite — gritou o tio. — Se foram os demendores que atacaram Duda, como é então que você foi expulso? Você mesmo admitiu que fez você sabe o quê? — Harry inspirou profundamente para se controlar. Sua cabeça estava começando a doer outra vez. Mais do que tudo no mundo, ele queria sair da cozinha e ficar longe dos Dursley. — Executei o feitiço do patrono para me livrar dos dementadores — respondeu, fazendo força para manter a calma. — É a única coisa que funciona contra eles. — Mas o que é que os dementóides estavam fazendo em Lidl Wingen? — perguntou tio Walter, indignado. — Não sei de responder — disse o menino desgostoso. — Não faço ideia. — Sua cabeça agora latejava à luz neon. — Sua raiva ia desaparecendo. Sentia-se vazio, exausto. Os Dursley tinham os olhos fixos nele. — É você — disse o tio com firmeza. — Tem alguma coisa a ver com você, moleque? — Eu sei que tem. — Por que outra razão apareceriam aqui? Por que outra razão estariam naquela travessa? — Você deve ser o único. — O único! Evidentemente, ele não conseguia se forçar a dizer a palavra bruxo. — O único você-sabe-o-quê em um raio de quilômetros. — Eu não sei por que eles estavam aqui. Mas, ao ouvir as palavras do tio, o cérebro exausto de Harry voltou lentamente a entrar em ação. — Por que os dementadores tinham vindo a Lidl Wingen? — Como poderia ser coincidência que tivessem chegado à travessa em que Harry estava? — Alguém os teria mandado? — O Ministério da Magia teria perdido controle sobre os dementadores? — Eles teriam abandonado Azkaban e se juntado a Voldemort, como Dumbledore previra que fariam? — Esses demembrados guardam uma prisão de gente esquisita? — Perguntou o tio Walter, seguindo penosamente o raciocínio de Harry. — Guardam. — Se ao menos sua cabeça parasse de doer, se ao menos ele pudesse simplesmente sair da cozinha e ir para o seu quarto escuro e pensar... — Ah, eles vieram prender você — disse o tio, com o ar triunfante de um homem que chega a uma conclusão incontestável. — É isso, não é, moleque? Você é um fugitivo da justiça. — Claro que não sou — respondeu Harry, sacudindo a cabeça como se quisesse espantar uma mosca. O raciocínio agora em pleno funcionamento. — Então por quê? — Ele deve ter mandado os dementadores — disse o menino em voz baixa, mais para si próprio do que para o tio. — Que foi que você disse? — Quem deve ter mandado os dementadores? — Lord Voldemort. — Ele registrou vagamente como era estranho que os Dursley, que faziam caretas e estrelavam quando ouviam palavras como bruxo, magia ou varinha, pudessem ouvir o nome do bruxo mais diabólico de todos os tempos, sem o mínimo tremor. — Lorde, espere aí — disse tio Walter, o rosto contraído, uma expressão de lento entendimento aparecendo em seus olhinhos suínos. — Já ouvi esse nome. — Não foi esse que matou meus pais? — Foi — respondeu Harry. — Mas ele já se foi — disse tio Walter, impaciente, sem a menor indicação de que a morte dos pais de Harry pudesse ser um assunto doloroso. — Aquele gigante falou — ele se foi — ele voltou — explicou o garoto triste. Era estranho estar parado ali na cozinha cirurgicamente limpa da tia Petúnia, ao lado de uma geradeira de último tipo e uma enorme tela de televisão, conversando calmamente com o tio sobre Lorde Voldemort. — A chegada dos dementadores a Little Wing-In parecia ter rompido o grande muro invisível que separava o mundo implacavelmente não mágico da Rua dos Alfeneiros e o mundo além. As duas vidas de Harry de alguma forma haviam se fundido, e tudo virara de cabeça para baixo. Os Dursley estavam pedindo detalhes sobre o mundo mágico, e a senhora Fig conhecia Dumbledore. — Os dementadores estavam circulando por Little Wing-In, e ele talvez nunca mais voltasse a Hogwarts. Sua cabeça latejou com mais força, doendo ainda mais. — Voltou — sussurrou tia Petúnia. Ela olhou para Harry como nunca o fizer antes. — E, de repente, pela primeira vez na vida, Harry pôde apreciar inteiramente o fato de que Petúnia era irmã de sua mãe. Ele não sabia dizer por que isto o atingia com tanta força neste momento. Só sabia que não era a única pessoa naquele aposento a suspeitar o que poderia significar a volta de Lorde Voldemort. — Tia Petúnia jamais o olhara assim na vida. Seus grandes olhos claros, tão diferentes dos da irmã, não estavam apertados de contrariedade nem de raiva. Estavam arregalados e cheios de medo. — O fingimento inabalável que mantivera até ali, de que não havia magia e nenhum outro mundo além daquele que habitava com o marido, parecia ter ruído. — Voltou — respondeu, dirigindo-se agora à tia. — Faz um mês que voltou. — Eu o vi. As mãos dela procuraram os ombros compactos do filho sob o blusão de couro, e os apertaram. — Espere aí — disse o tio, olhando-o da mulher para o sobrinho, e mais uma vez para ela, aparentemente aturdido e confuso pela compreensão sem precedentes que parecia ter nascido entre eles. — Espere aí. — Você está dizendo que esse tal Lorde Voldemort das Quantas voltou? — É. — O que matou seus pais? — É. — E... e agora está mandando dementadores atrás de você? — É o que parece. — Entendo — disse o tio, olhando de petúnia para Harry e puxando as calças para cima. — Parecia estar inchando. Seu enorme rosto púrpura começou a dilatar diante dos olhos do sobrinho. — Então está decidido — disse ele, à frente da camisa se esticando à medida que ele inchava. — Pode sair desta casa, moleque! — Que? — exclamou Harry. — Você me ouviu. — Saia! — Perrútil e até tia Petúnia e Duda pularam. — Fora! Fora! — Eu devia ter feito isso há muito tempo. As corujas tratam esta casa como se fosse um asilo. O pudim explode. Metade da sala fica destruída. Duda cria rabo. Guida balança pelo teto e tem Ford Anglia voando. — Fora! Fora! Acabou para você. Você agora pertence ao passado. Não vai continuar aqui se tem um maluco caçando você. Não vai pôr em perigo a vida da minha mulher e do meu filho. Não vai criar problemas para nós. Se vai seguir o mesmo caminho que aqueles inúteis dos seus pais, terminamos aqui. Harry ficou pregado no chão. As cartas do ministério, do Sr. Weasley e de Sirius amarrotadas em sua mão. — Faça o que quiser, mas não saia de casa outra vez. Não saia da casa dos seus tios. — Você me ouviu! disse tio Walter, curvando-se para o sobrinho e aproximando tanto o enorme rosto púrpura, que Harry chegou a sentir gotas de saliva baterem em seu rosto. — Agora vá andando. Há meia hora você estava muito ansioso para ir embora, pois estou bem atrás de você. Saia e nunca mais volte a pisar a soleira desta casa. — Não sei por que aceitamos você para começar. — Guida tinha razão. Você deveria ter ido para um orfanato. Tivemos o coração mole demais para o nosso próprio bem. Pensamos que podíamos arrancar essa coisa de dentro de você, que podíamos transformá-lo em um garoto normal. Mas você estava bichado desde o começo. E para mim chegou. — Corujas! — A quinta coruja entrou tão vertiginosamente pela chaminé que bateu no chão e soltou um pio forte antes de voltar ao ar. Harry ergueu a mão para agarrar a carta em um envelope vermelho. Mas a ave passou por cima dele e voou até Tia Petúnia, que deixou escapar um berro e se abaixou protegendo o rosto com os braços. A coruja soltou o envelope na cabeça dela, fez a curva e tornou-a voar direto para a chaminé. Harry correu para apanhar a carta, mas Petúnia chegou primeiro. — A senhora pode abrir se quiser, mas de qualquer maneira eu vou ouvir o que a carta diz. É um berrador. — Largue isso, Petúnia! — rugiu o tio. — Não toque! Pode ser perigoso! — Está endereçada a mim! — disse ela com a voz trêmula. — Está endereçada a mim, Walter! Olhe! — Senhora Petúnia Dursley, Rua dos Alfeneiros, Número 4, Cozinha! — Ela prendeu a respiração, horrorizada. O envelope vermelho começara a afumegar. — Abre! — apressou a Harry. — Acaba logo com isso! O envelope vai se abrir mesmo? — Não! A mão de Tia Petúnia tremia. Ela olhava a esmo pela cozinha como se procurasse uma saída para fugir, mas, tarde demais. O envelope pegou fogo. Com um grito, Tia Petúnia largou-o no chão. Uma voz horrível saiu da carta em chamas e ecoou pelo aposento fechado. — Lembre-se da última Petúnia! Petúnia pareceu que ia desmaiar. Afundou na cadeira ao lado de Duda, o rosto nas mãos. A carta se consumiu silenciosamente e só restaram cinzas. — O que foi isso? — Perguntou-te o Walter, rouco. — O quê? Eu não... — Petúnia! Tia Petúnia não respondeu. Duda olhou abobado para a mãe, boquiaberto. O silêncio parecia subir em espirais. Harry observou a tia atônito, sua cabeça latejando tanto que parecia que ia explodir. — Petúnia querida — chamou-te o Walter timidamente. — Petúnia! — Ela ergueu a cabeça. Ainda tremia. Engoliu em seco. — O garoto... — O garoto terá de ficar, Walter — disse ela com a voz fraca. — O quê? — Ele fica — disse Petúnia, sem olhar para Harry. — Pôs-se de pé. — Ele... — Mas Petúnia! — Se nós o atirarmos na rua, os vizinhos vão falar. Depressa, ela foi recuperando seus modos secos e meio ríspidos, embora continuasse muito pálida. — Vão fazer perguntas embaraçosas. Vão querer saber que fim levou. Teremos de ficar com ele. E o Walter começou a murchar como um pneu velho. — Mas, Petúnia querida — Petúnia não lhe deu atenção. Virou-se para Harry. — Você vai ficar no seu quarto — disse. — Não pode sair de casa. Agora vá se deitar. Harry não se mexeu. — De quem era o berrador? — Não faça perguntas — retorquiu ásperamente a tia. — A senhora tem contato com os luxos? — Eu disse para você ir se deitar. — O que queria dizer o berrador? Lembre-se da última... o quê? Vá se deitar. Como você ouviu o que sua tia falou? Agora vá se deitar. Fim do CD 2 CD 3 Capítulo 3 A Guarda Avançada Acabei de ser atacado por dementadores e poderei ser expulso de Hogwarts. Quero saber o que está acontecendo e quando vou sair daqui. Harry copiou essas palavras em três folhas de pergaminho separadas, no instante em que chegou à escrivaninha de seu quarto às escuras. Endereçou a primeira a Sirius, a segunda a Rony e a terceira a Hermione. Sua coruja, Edviges, estava fora caçando. A gaiola sobre a escrivaninha estava vazia. O garoto ficou andando para lá e para cá esperando a ave voltar, a cabeça latejando, o cérebro acelerado demais para adormecer, mesmo que seus olhos ardessem e coçassem de cansaço. Suas costas doíam do esforço de carregar Duda para casa, e os dois galos em sua cabeça, onde a janela e o primo haviam batido, estavam latejando com muita intensidade. Ele andava para frente e para trás, ruído de raiva e frustração, brilhando os dentes e fechando os punhos, lançando olhares furiosos para o céu vazio, exceto pelas estrelas, todas as vezes que passava pela janela. Os dementadores enviados para apanhá-lo, a Sra. Figg e Mundungo Fletcher, seguindo-o em segredo, depois a suspensão de Hogwarts e a audiência do Ministério da Magia. E ainda assim, ninguém lhe contava o que estava acontecendo. E o que? O que queria dizer aquele berrador? Que voz horrível era aquela que ecoou de forma tão ameaçadora pela cozinha? Por que ele continuava preso ali sem informações? Por que todos o estavam tratando como uma criança mal comportada? — Não faça mais mágicas! Não saia de casa! Deu um pontapé no malão da escola ao passar, mas, ao invés de aliviar a raiva, ele ficou pior, pois agora sentia uma dor aguda no dedão, para somar as outras no resto do corpo. Ao passar mancando pela janela, Edviges entrou farfaleando suavemente as asas, como um fantasminha. — Já não era sem tempo! rosnou Harry, quando a ave pousou com leveza em cima da gaiola. — Pode largar isso aí! Eu tenho trabalho para você! Os grandes olhos redondos e âmbar da coruja o miraram, com uma expressão de censura, por cima do sapo morto que trazia ao bico. — Vem cá! Visseria o dono, apanhando os três rolinhos de pergaminho e uma correia de couro para amarrá-los à perna escamosa da ave. Leve estas mensagens diretamente a Sirius, Rony e Hermione, — E não volte aqui sem respostas longas e completas. Se for preciso, não pare de dar bicadas neles, até escreverem respostas de tamanho decente. Entendeu? Edviges soltou um pio abafado, seu bico ainda cheio de sapo. — Então vai andando! — falou Harry. Ela partiu imediatamente. No momento em que se foi, Harry se atirou na cama sem se despir, e ficou olhando para o teto. Além de todos os outros sentimentos infelizes, ele agora sentia remorso por ter sido tão rabugento com Edviges. Era a única amiga que tinha, no número quatro da Rua dos Alfeneiros. Mas ele a compensaria quando voltasse com respostas de Sirius, Rony e Hermione. Seus amigos com certeza iriam responder depressa. Não podiam ignorar um ataque de dementadores. Ele provavelmente acordaria no dia seguinte e encontraria três grossas cartas recheadas de solidariedade e planos para sua imediata remoção para a Toca. E, com essa ideia reconfortante, o sono o venceu, sufocando outros pensamentos. Mas Edviges não regressou na manhã seguinte. Harry passou o dia no quarto saindo apenas para ir ao banheiro. Três vezes naquele dia, Tia Petúnia empurrou comida para dentro do quarto pela aba que Tio Walter instalara três verões passados. Todas as vezes que Harry a ouvia se aproximar, tentava interrogá-la sobre o berrador. Mas teria sido melhor interrogar a maçaneta, porque não obtinha resposta alguma. Afora isso, os Tursley se mantiveram bem longe do seu quarto. Harry não via sentido em impor a eles sua companhia. Mas uma briga não resolveria nada, exceto talvez deixá-lo tão aborrecido que acabaria apelando para a magia proibida. As coisas continuaram nesse ritmo durante três dias inteiros. Harry sentia-se invadido por uma energia excessiva que o impedia de se concentrar em qualquer coisa, momentos em que caminhava pelo quarto furioso com todo mundo, por deixaram-no remoendo seus problemas sozinho. Essa energia se alternava com uma letargia tão absoluta, que era capaz de ficar deitado na cama uma hora inteira, olhando atordoado para o teto, sofrendo só de pensar, apavorado, na audiência no ministério. E se o condenassem? E se ele fosse expulso e sua varinha partir ao meio? O que iria fazer? Aonde iria? Não poderia voltar a viver todo o tempo com os Tursley, não agora que conhecia o outro mundo, aquele ao qual pertencia. Terá que poderia ir morar com Sirius, como o padrinho oferecera havia um ano, antes de ser forçado a fugir do ministério? Será que dariam permissão a Harry para morar sozinho, sendo ainda menor de idade? Ou será que decidiriam por ele o local aonde ir? Será que sua infração do Estatuto Internacional de Sigilo fora suficientemente grave para mandá-lo a uma cela em Azkaban? Sempre que tal pensamento lhe ocorria, Harry, invariavelmente se levantava da cama e recomeçava a caminhar. Na quarta noite depois da partida de Edviges, o garoto estava deitado em uma de suas fases de apatia, mirando o teto, a mente exausta e vazia, quando seu tio entrou no quarto. Harry virou lentamente a cabeça e olhou para ele. Walter estava usando o seu melhor terno e tinha uma expressão de enorme presunção. Vamos sair, anunciou. Como disse? Nós, isto é, sua tia, Duda e eu, vamos sair. Ótimo, respondeu Harry inexpressivamente, voltando a mirar o teto. Você não deverá sair do seu quarto enquanto estivermos fora. Ok. Você não deverá ligar a televisão, nem o som, nem nada que nos pertence. Certo. Você não deverá roubar comida da geladeira. Ok. Vou trancar sua porta. Pode trancar. tio Walter encarou Harry abertamente desconfiado dessa falta de oposição. Em seguida, saiu pisando forte e fechou a porta ao passar. Harry ouviu a chave girar na fechadura e os passos do tio descerem pesadamente a escada. Alguns minutos depois, ouviu as portas do carro baterem, o ruído de um motor e o som inconfundível de um carro deixando rapidamente a entrada da garagem. Harry ficou indiferente à saída dos Dursley. Tanto fazia os tios estarem ou não em casa. Não conseguia sequer dirigir suas energias para se levantar e acender a luz. O quarto ia escurecendo depressa, mas ele continuava deitado, apurando os ouvidos para escutar os ruídos da noite pela janela que mantinha todo o tempo aberta, esperando o momento abençoado em que Edviges voltaria. A casa vazia rangia por inteiro. Os canos de água gargarejavam. Harry permaneceu nessa espécie de estupor, sem pensar em nada, imerso em infelicidade. Então, com toda a clareza, ele ouviu um estrondo lá embaixo, na cozinha. Sentou-se imediatamente, escutando com atenção. Os Dursley não poderiam ter voltado, era cedo demais. E, de todo jeito, ele não ouvira barulho de carro. Fez-se silêncio por alguns segundos. Em seguida, vozes. — Ladrões! Pensou, deslizando para fora da cama e ficando em pé. Mas, uma fração de segundo depois, e ocorreu que ladrões falariam em voz baixa. E quem estava andando pela cozinha, certamente não estava preocupado com isso. Ele apanhou a varinha sobre a mesa de cabeceira e ficou de frente para a porta do quarto, escutando com a máxima atenção. No momento seguinte, Harry se sobressaltou ao ouvir um forte estalo e ver sua porta se escancarar. O garoto ficou parado, imóvel, olhando através da porta aberta para o patamar escuro, fazendo força para ouvir, mas não houve nenhum outro som. Ele hesitou um instante depois e saiu rápida e silenciosamente do quarto e foi até a escada. Seu coração parecia ter disparado para a garganta. Havia gente parada no hall escuro embaixo, cujas silhuetas a luz da rua recortava ao entrar pelo vidro da porta. Oito ou nove pessoas, todas até onde Harry conseguia ver, olhando para cima. Baixe a varinha, garoto, antes que você arranque os olhos de alguém, disse uma voz baixa e rouca. O coração de Harry bateu descontrolado. Reconhecia aquela voz, mas não baixou a varinha. — Professor Moody? — Perguntou, hesitante. — Não sei bem quanto a professor. — Rosnou a voz. — Nunca cheguei a ensinar muito tempo, não é mesmo? — Vem até aqui. Queremos ver você direito. Harry baixou ligeiramente a varinha, mas não afrouxou a mão nem se mexeu. — Tinha muito boas razões para desconfiar. Recentemente passara nove meses em companhia de alguém que achava que era Olho Tonto Moody, e acabou descobrindo que não era ele, mas um impostor, que ainda por cima tentara matá-lo antes de ser desmascarado. Mas, antes que pudesse decidir o que fazer, uma segunda voz, ligeiramente rouca, flutuou até o alto da escada. — Tudo bem, Harry. Viemos buscar você. O coração do garoto deu um salto. Reconheceu aquela voz também, embora não a ouvisse havia mais de um ano. — Professor Lupin? — exclamou incrédulo. — É o senhor? — Por que estamos todos parados no escuro? — disse uma terceira voz, completamente desconhecida, de uma mulher. — Lumos. A ponta de uma varinha acendeu, iluminando o hall com luz mágica. Harry piscou. As pessoas embaixo estavam amontoadas ao pé da escada, olhando-o com atenção, algumas até esticando o pescoço para vê-lo melhor. Remo Lupin era quem estava mais próximo de Harry. Embora ainda jovem, Lupin parecia cansado e bem doente. Tinha mais cabelos brancos do que quando o garoto se despedira dele, e suas vestes estavam mais remendadas e gastas que nunca. — Ainda assim, ele olhava para Harry com um grande sorriso, que o garoto tentou retribuir, apesar do seu estado de choque. — Ah, ele é igualzinho ao que eu imaginei — disse a bruxa que segurava no alto a varinha acesa. Parecia a mais jovem do grupo. Tinha um rosto pálido e enfeitil de coração, olhos escuros e cintilantes, e cabelos curtos e espetados. Bruxo berrante. — E aí, beleza, Harry? — É, vejo o que quis dizer, Remo — disse um bruxo negro e careca parado no círculo mais externo do grupo. Tinha uma voz grave e lenta, e usava um único brinco de ouro na orelha. — Ele é a cara do Tiago. — Exceto pelos olhos — disse a voz asmática de um bruxo de cabelos plateados mais ao fundo. — São os olhos de Lilian. Olho tonto Moody, que possuía longos cabelos grisalhos e um nariz a que faltava um pedaço, observava Harry desconfiado, apertando os olhos díspares. Um era muito pequeno, escuro e arisco. O outro, grande, redondo, azul elétrico. O olho mágico que podia ver através de paredes, portas e da nuca do próprio Moody. — Você tem certeza de que é ele, Lupin? Seria uma grossa mancada se levássemos um comensal da morte fazendo-se passar por Harry. — Devíamos perguntar a ele alguma coisa que só o verdadeiro Potter saiba, a não ser que alguém tenha trazido um pouco de soro da verdade. — Harry, que forma assume o seu patrono? — perguntou Lupin. — De veado? — respondeu Harry, nervoso. — É ele mesmo, o olho tonto — confirmou Lupin. Muito consciente de que todos continuavam de olhos fixos nele, Harry desceu as escadas, guardando a varinha no bolso traseiro das jeans enquanto descia. — Não guarde a varinha aí, garoto — berrou Moody. — E se pegar fogo? Bruxos mais sabidos que você já perderam as nádegas, sabe? — Quem é que você ouviu dizer que perdeu a nádega? — perguntou interessada a bruxa de cabelos roxos. — Não se preocupe com isso. E você guarde a varinha longe do bolso traseiro. — vociferou, olho tonto. — Medidas de segurança elementares para o uso da varinha? Ninguém se preocupa mais com elas. — E saiu mancando para a cozinha. — E estou vendo você — disse irritado quando a mulher girou os olhos para o teto. Lupin estendeu a mão e apertou a de Harry. — Como é que você tem andado? — perguntou, examinando Harry atentamente. — Ótimo. Harry mal podia acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. — Quatro semanas sem nada, nem o menor indício de um plano para removê-lo da rua dos alfeneiros. E, de repente, um bando de bruxos inesperados em sua casa, como se isso já estivesse combinado há séculos. O garoto correu os olhos pelas pessoas que rodeavam Lupin. Todos continuavam a observá-lo com avidez. — Sentia-se muito consciente de que não penteavam os cabelos havia quatro dias. — Eu... — Vocês estão realmente com sorte que os Dursley tenham saído — murmurou. — Sorte nada — disse a mulher de cabelos roxos. — Fui eu que os tirei do caminho. Mandei uma carta pelo correio dos trouxas, dizendo que estavam entre os finalistas do concurso do gramado mais bem cuidado da Grã-Bretanha. — Sentei muito consciente de que não penteavam os cabelos havia quatro dias. — Eles estão a caminho da festa de entrega do prêmio neste momento, ou pensam que estão? Harry teve uma visão passageira da cara do tio Walter quando descobrisse que não havia concurso algum. — Vamos embora, não vamos? — perguntou ele. — Logo... — Quase imediatamente — disse Lupin. — Vamos só aguardar o sinal verde. — Aonde vamos? — Para... — A toca? — perguntou Harry, esperançoso. — Não. — Não para a toca — respondeu Lupin, conduzindo Harry para a cozinha. — O grupinho de bruxos os acompanhou, ainda examinando o garoto, cheios de curiosidade. — Arriscado demais. — Montamos o quartel-se. — Montamos o quartel-general em um lugar difícil de encontrar. — Levou algum tempo. — Onde o tom do Moody agora estava sentado à mesa da cozinha tomando goles de um frasco de bolso. Seu olho mágico girava em todas as direções, apreciando os muitos aparelhos que os Dursley usavam para poupar trabalho. — Este é o Alastor Moody, Harry — continuou Lupin, apontando para o bruxo. — É, eu sei — respondeu Harry, pouco à vontade. — Dava uma sensação esquisita ser apresentado a alguém que ele achava que conhecia havia um ano. — E essa é Ninfadora. — Não me chame de Ninfadora — pediu a jovem bruxa com um arrepio. — Eu sou Tonks. — Ninfadora Tonks, que prefere ser conhecida apenas pelo sobrenome — concluiu Lupin. — Você também iria preferir se a tonta da sua mãe tivesse lhe dado o nome de Ninfadora — murmurou Tonks. — E esse é Queen Shacklebolt — disse ele, indicando o bruxo negro e alto que fez uma reverência. — Eliphas Dorj — o bruxo de voz asmática fez um aceno com a cabeça. — Dédalo Deagle — já nos encontramos antes — esganiçou-se o excitável Deagle, deixando cair a cartola roxa. — Emelina Vance — uma bruxa de ar imponente acenou a cabeça coberta por um chale verde-água. — Estúrgio Pudmore — um bruxo de queixo quadrado e chapéu cor-de-palha — deu uma piscadela. — E Hestia Jones — perto da torradeira, uma bruxa de faces coradas e cabelos negros — deu um adeuzinho. — Harry cumprimentou com um aceno de cabeça cada bruxo à medida que foram apresentados. Desejou que olhassem para outra coisa ou pessoa que não fosse ele. Era como se repentinamente o tivessem feito subir a um palco. Ficou imaginando também por que havia tantos bruxos presentes. — Um número surpreendente de pessoas se apresentaram como voluntárias para vir buscá-lo — disse Lupin, como se tivesse lido os pensamentos de Harry. Os cantos de sua boca mexeram ligeiramente. — Ah, foi! Quanto mais melhor! — disse Moody sombriamente. — Somos a sua guarda, Potter. — Estamos só esperando o sinal de que podemos partir sem perigo — disse Lupin, espiando-o pela janela da cozinha. — Temos uns quinze minutos. — Muito limpos não são esses trouxas — comentou a bruxa chamada Tonks, que corria os olhos pela cozinha com grande interesse. — Meu pai nasceu trouxa e é um velho porcalhão. Suponho que isto varie como acontece com os bruxos, não é? — Hum... é — respondeu Harry. — Escute — começou virando-se para Lupin. — O que é que está acontecendo? Não recebi uma palavra de ninguém. O que é que eu vou... — Vários bruxos soltaram estranhos assobios. — Dédalo, digam, deixou cair a cartola outra vez, e Moody vociferou. — Cale-se! — Que? — exclamou Harry. — Não vamos falar nada aqui. É arriscado demais — disse Moody, virando olho normal para o garoto. — Seu olho mágico continuava focalizando o teto. — Pombas! — acrescentou o zangado, levando uma das mãos ao olho mágico. — Não para de prender, desde que aquele desgraçado o usou. E com um ruído grosseiro de arroto bem parecido com o que se ouve quando se puxa um desentupidor de pia, ele tirou o olho. — Olhe o tonto! Você sabe que isso é nojento, não sabe? — falou Tonks em tom de conversa. — Me arranje um copo d'água, por favor, Harry — pediu Moody. O garoto foi até a lavadora de louça, apanhou um copo limpo e encheu-o de água da torneira, ainda seguido pelos olhares dos bruxos. Essa incansável observação estava começando a irritá-lo. — Saúde! — saudou Moody, quando Harry lhe entregou o copo. O bruxo pôs dentro o olho mágico e empurrou-o com o dedo para cima e para baixo. O olho girou em volta do copo, encarando os bruxos um a um. — Quero ter uma visibilidade de 360 graus na viagem de volta. — Como vamos chegar a esse lugar a que a gente está indo? — perguntou Harry. — Vassouras — disse Lupin. — É o único jeito. Você é jovem demais para aparatar. — Eles devem estar vigiando a rede de flu. E vai nos custar mais do que a nossa vida montar uma chave de portal sem autorização. — Remo contou que você é um bom piloto — disse Quinn Shacklebolt com sua voz ressonante. — É excelente! — confirmou Lupin, consultando o relógio. — Em todo caso, é melhor você ir fazer a mala, Harry. Queremos estar prontos para partir quando recebermos o sinal. — Vou ajudá-lo — ofereceu-se Tonks animada. — Ela acompanhou Harry de volta ao hall e subiu a escada olhando para tudo com muita curiosidade e interesse. — Que lugar engraçado — comentou. — É um pouco limpo demais. Entende o que quero dizer? Um pouco estranho. — Ah, agora está melhor — acrescentou quando entraram no quarto de Harry e acenderam a luz. — O quarto do garoto era certamente muito mais desarrumado que o resto da casa. Confinado nele havia quatro dias de muito mau humor, Harry não se dera ao trabalho de arrumá-lo. A maioria dos livros que possuía estavam espalhados pelo chão, onde ele tentara se distrair com cada um deles e os jogara para o lado. A gaiola de Edviges precisava ser limpa e estava começando a feder. E seu malão estava aberto deixando à amostra uma mistura confusa de roupas de trouxas e vestes de bruxo que haviam transbordado por todo o chão à volta. Harry começou a recolher os livros e a atirá-los apressadamente no malão. Tonks parou diante do armário para olhar criticamente a própria imagem no espelho do lado interno da porta. — Sabe, acho que roxo não é bem a minha cor — comentou, pensativa, puxando uma mecha dos cabelos espetados. — Você não acha que me dá um ar meio doentio? — Hum... Começou Harry, espiando a bruxa por cima do seu livro Os times de quadribol da Grã-Bretanha e da Irlanda. — É... dá... concluiu definitivamente Tonks. Ela apertou os olhos em uma expressão preocupada, como se estivesse tentando se lembrar de alguma coisa. Um segundo depois, seus cabelos tinham mudado para rosa chiclete. — Como é que você faz isso? — perguntou Harry, boquiaberto, quando ela reabriu os olhos. — Eu sou... neta morfomaga — respondeu ela, voltando a olhar para o espelho e virando a cabeça para poder ver o cabelo de todos os lados. — O que significa que posso mudar minha aparência à vontade? — acrescentou ao ver a expressão intrigada de Harry no espelho às suas costas. — Nasci assim. Recebi as melhores notas em esconderijos e disfarces durante o treinamento para a Auror, sem nem precisar estudar. Foi muito legal. — Você é a Auror? — perguntou Harry, impressionado. — Ser caçador de bruxos das trevas era a única carreira em que ele pensara seguir quando terminasse Hogwarts. — Sou — confinou Tonks. — Com orgulho. — Quinn também é, mas é mais graduado que eu. Eu só me formei há um ano. Quase levei bomba em vigilância e rastreamento. Sou muito trapalhona. Você me ouviu quebrar aquele prato quando chegamos lá embaixo? — Pode-se aprender a ser metamorfomago? — perguntou Harry, se erguendo e esquecendo completamente que estava fazendo a mala. — Tonks deu uma risadinha abafada. — Aposto que você até gostaria de esconder essa cicatriz às vezes, hein? Seus olhos focalizaram a cicatriz em forma de raio na testa do garoto. — Gostaria — murmurou Harry virando as costas. Não gostava de gente olhando para a cicatriz. — Bom, acho que você vai ter de aprender pelo método difícil. Os metamorfomagos são realmente raros. A gente nasce com o dom. Não o adquire. A maioria dos bruxos precisa de uma varinha ou de poções para mudar a aparência. — Mas temos de ir andando, Harry. Devíamos estar fazendo as malas — acrescentou ela, se sentindo culpada, ao verificar a bagunça que havia no chão. — Ah, é — concordou o garoto, catando mais alguns livros. — Não seja burro. Vai ser muito mais rápido se eu... — Fazer malas — exclamou a bruxa, agitando a varinha com o movimento longo e amplo que abarcou o chão. — Livros, roupas, telescópio e balança — tudo levantou o voo e se precipitou rápida e desordenadamente para dentro do malão. — Não ficou muito arrumado — disse Tonks, se aproximando do malão e espiando a confusão ali dentro. — Minha mãe tem um jeito para fazer as coisas entrarem arrumadinhas e até consegue que as meias se enrolem sozinhas, mas nunca aprendi como é que ela faz. — É uma espécie de sacudida rápida com a varinha. — Ela experimentou esperançosa. Uma das meias de Harry começou a se ondular lentamente, mas tornou a se achatar em cima da montoeira existente. — Ah, deixa pra lá — disse Tonks, fechando a tampa do malão. — Pelo menos está tudo dentro. — Isso aí está pedindo uma limpezinha também — ela apontou para a gaiola de Edviges. — Limpar! Penas e titicas desapareceram. — Bom, agora está um pouquinho melhor. Nunca peguei o jeito desses feitiços domésticos. — Muito bem, está tudo aí? Caldeirão? Vassoura? Uau! Uma firebolt? Os olhos da bruxa se arregalaram ao pousar sobre a vassoura na mão direita de Harry. Era o orgulho e a alegria do garoto, um presente de Sirius, uma vassoura de categoria internacional. — E eu ainda vou numa Comet 260 — comentou Tonks com inveja. — Ah, deixa pra lá. — A varinha continua no bolso da Jeans? — As duas nádegas continuam inteiras? — Ok, vamos. — Locomotor malão! O malão de Harry ergueu-se alguns centímetros do chão. Segurando a varinha como se fosse a batuta de um maestro, Tonks fez o objeto atravessar o quarto e sair pela porta à frente deles, a gaiola de Edviges na mão esquerda. Harry desceu a escada atrás da bruxa levando sua vassoura. De volta à cozinha, Moody recolocara o olho que girava tão rápido depois de limpo que Harry se sentiu enjoado só de olhar. Queen Shacklebolt e Estúrgio Podmore examinavam o micro-ondas, e Hestia Jones dava risadas com o descascador de batatas que encontrara ao examinar as gavetas. Lupin estava endereçando uma carta aos Dursley. — Excelente! — exclamou Albert Tonks e Harry entrarem. — Temos mais ou menos um minuto, acho. — Talvez fosse bom irmos para o jardim e aguardarmos prontos. — Harry, deixei uma carta avisando aos seus tios para não se preocuparem. — Eles não vão se preocupar — respondeu Harry. — Que você não corre perigo. — Assim eles vão ficar deprimidos. — E que você os verá no próximo verão. — Preciso? Lupin sorriu, mas não respondeu. — Venha aqui, garoto — disse Moody com rispidez, acenando com a varinha para Harry se aproximar. — Preciso desiludir você. — O senhor precisa o quê? — perguntou o garoto nervoso. — Feitiço da desilusão — explicou Moody erguendo a varinha. — Lupin disse que você tem uma capa da invisibilidade, mas ela não vai cobrir-lo todo o tempo que estiver voando. O feitiço vai disfarçar você melhor. — Agora... O bruxo deu uma pancada forte no cocoruto de Harry e ele teve a curiosa sensação de que Moody acabara de quebrar um ovo ali. — Um filete gelado pareceu escorrer pelo seu corpo a partir do ponto em que a varinha batera. — Bem bom, olho tonto — disse Tonks, em tom de admiração, olhando para a cintura de Harry. O garoto baixou os olhos para seu corpo, ou melhor, para o que fora seu corpo, porque não parecia mais o dele. Não estava invisível, mas simplesmente assumir a cor e a textura exatas do eletrodoméstico às suas costas. Ele parecia ter se transformado em um camaleão humano. — Vamos — disse Moody, destrancando a porta dos fundos com a varinha. Todos saíram para o belo gramado do jardim de tio Walter. — Noite clara — resmungou Moody, seu olho mágico esquadrinhando o céu. — Teria sido melhor se houvesse umas nuvens. — Certo, você — falou o bruxo para Harry com vispidez. — Vamos voar em formação cerrada. Tonks irá à sua frente. Mantenha-se colado à cauda dela. Lupin vai cobrir você por baixo. Eu vou atrás. — O resto ficará circulando em volta. — Não saiam da formação para nada, entenderam? Se um de nós for morto... — E isso pode acontecer? — Perguntou Harry, apreensivo. Mas Moody não lhe deu atenção. — Os outros continuarão voando. Não parem. Não dispersem. Se nos eliminarem e você sobreviver, Harry, há uma guarda recuada de prontidão para assumir. Continue a voar para o oeste e ela irá se reunir a você. — Pare de ser tão animador, olho tonto. Ele vai pensar que não estamos levando isto a sério — disse Tonks, enquanto prendia o malão de Harry e a gaiola de Edviges, aos arreios que trazia pendurados à vassoura. — Estou só contando ao garoto qual é o plano — rosnou Moody. — Nossa missão é entregá-lo ileso na sede. E se morrermos na tentativa, ninguém vai morrer — disse Queen Shacklebolt, com sua voz grave e calmante. — Montem as vassouras. Esse é o primeiro sinal. — Comandou Lupin, apontando para o céu. No alto, a uma grande distância, uma chuva de faíscas vermelhas brilhara entre as estrelas. Harry identificou-as imediatamente como faíscas produzidas por uma varinha. Passou a perna direita por cima da Firebolt, segurou com firmeza a empunhadura e sentiu-a vibrar muito de leve, como se estivesse tão ansiosa quanto ele para ganhar novamente os ares. — Segundo sinal, vamos — disse Lupin, em voz alta, ao ver mais faíscas, desta vez verdes, explodirem lá no alto. Harry deu um forte impulso. O ar fresco da noite passava veloz por seus cabelos enquanto os jardins cuidados da rua dos alfeneiros iam ficando para trás, reduzidos a uma colcha de retários verdes escuros e pretos. E todos os pensamentos sobre a audiência no ministério desapareceram de sua mente como se uma lufada de vento os tivesse varrido dali. Ele teve a sensação de que seu coração ia explodir de prazer. Estava voando outra vez, voando para longe da rua dos alfeneiros, como passara imaginando o verão inteiro, estava voltando para casa. Por uns poucos e gloriosos minutos, todos os seus problemas pareceram ir recuando, até desaparecer, insignificantes no vasto céu estrelado. — Tudo à esquerda, tudo à esquerda, tem um trouxa olhando para o céu — gritou Moody às costas de Harry. Tonks deu uma guinada e o garoto a acompanhou, observando o malão balançar violentamente sob a vassoura da bruxa. — Precisamos ganhar mais altura. Subam mais quatrocentos metros. Com o frio e a velocidade da subida, os olhos de Harry se encheram de água. Ele não conseguia ver nada no solo, exceto os minúsculos pontinhos de luz que eram os faróis dos carros e os lampiões. Duas luzinhas talvez pertencessem ao carro do tio Walter. Neste momento, os Dursley estariam voltando para a casa vazia, enfurecidos por causa do concurso inexistente. E Harry soltou uma gargalhada, só de pensar na cena. Embora sua voz fosse abafada pela agitação das vestes dos bruxos, o rangido das correias que prendiam o malão e a gaiola, e o ruído do vento ao passar em grande velocidade por seus ouvidos. Ele não se sentia vivo assim fazia um mês, nem tão feliz. — Romar para o sul — gritou olho tonto. — Cidade à frente. — Eles viraram para a direita a fim de evitar sobrevoar a cintilante teia de luzes lá embaixo. — Romar para o sudeste e continuar subindo. Há umas nuvens baixas à frente que podem nos esconder — gritou Moody. — Não vamos entrar em nuvens — gritou Tonks, zangada. — Vamos nos encharcar, olho tonto. Harry ficou aliviado de ouvi-la reclamar. Suas mãos estavam ficando dormentes na empunhadura da vassoura. Desejou ter se lembrado de vestir um casaco. Estava começando a tremer de frio. Eles alteravam o curso a intervalos, segundo as instruções de olho tonto. Harry conservava os olhos semi-cerrados para se proteger do vento gelado que começava a fazer suas orelhas arderem. Só se lembrava de sentir tanto frio assim, montando uma vassoura uma vez na vida durante uma partida de quadribol contra a Lufa-Lufa, no terceiro ano de escola, que se realizara debaixo de um temporal. A guarda voava ao redor dele continuamente como gigantescas aves de rapina. Harry perdeu a noção de tempo. Ficou imaginando quantos minutos fazia que estavam voando. Parecia no mínimo uma hora. — Dobrar para sudeste — berrou Moody. — Queremos evitar a estrada. Harry agora estava tão congelado que pensou saudoso no aconchego seco do interior dos carros que passavam lá embaixo. Depois, ainda mais saudoso, numa viagem de flu. Talvez fosse desconfortável ficar rodopiando por ladeiras, mas pelo menos nas chamas era quentinho. Quinn rodeou-o em um mergulho, a careca e o brinco reluzindo-o ao luar. Agora, Emelina Vance apareceu à sua direita, a varinha na mão, a cabeça virando para a esquerda e à direita. Depois, ela também mergulhou por cima dele e foi substituída por Estúrgio Podmore. — Devíamos retroceder um pouco para nos certificar de que não estamos sendo seguidos — gritou Moody. — Você ficou doido, olho tonto — berrou Tonks à frente. — Estamos congelados nas vassouras. Se continuarmos a nos desviar da rota, só vamos chegar na semana que vem. Além do mais, já estamos quase chegando. — Hora de iniciar a descida — ouviu-se a voz de Lupin. — Siga Tonks, Harry. O garoto seguiu a bruxa em um mergulho. Estavam rumando para a maior coleção de luzes que ele já vira. Uma vasta massa irregular que se entrecruzava, onde brilhavam linhas de redes entremeadas por espaços muito negros. Continuaram voando cada vez mais baixo até Harry poder distinguir os faróis de cada carro, os lampiões, as chaminés e as antenas de televisão. Ele queria muito chegar ao chão, embora tivesse certeza de que alguém precisaria descongelá-lo da vassoura. — Aqui vamos nós! — Avisou Tonks e alguns segundos depois ela pousou. Harry tocou o solo logo em seguida e desmontou-o em um trecho de grama alta no centro de uma pequena praça. Tonks já estava desafivelando o malão. Tiritando de frio, o garoto olhou para os lados. Ao seu redor, as fachadas das casas cobertas de fuligem não pareciam convidativas. Algumas tinham janelas quebradas que refletiam opacamente a luz dos lampiões. A pintura estava descascando em muitas das portas, e havia montes de lixo na entrada das casas. — Onde estamos? — Perguntou Harry, mas Lupin disse baixinho. — Em um instante. — Muddy vasculhava sua capa, as mãos recurvadas, insensíveis de frio. — Achei! — murmurou, erguendo bem no alto um objeto que parecia um isqueiro de prata, e acionando-o. A luz do lampião mais próximo apagou. Ele não parou de acionar o isqueiro até todas as lâmpadas da praça estarem apagadas, prestando apenas a luz de uma janela protegida por cortinas e a lua crescente no céu. — Pediu emprestado a Dumbledore — grunhou Moody, embolsando o apagueiro. — Isto cuidará de qualquer trouxa que esteja espiando pela janela, entende? — Agora vamos logo! — Ele tomou Harry pelo braço e o conduziu para longe do gramado. Atravessou a rua e subiu a calçada. Lupin e Tonks o seguiram, carregando o malão do garoto. O restante da guarda empunhava suas varinhas, flanqueando os quatro. De uma janela do primeiro andar próxima vinha um som abafado de música. Um cheiro acre de lixo podre desprendia-se de uma pilha de sacas estufadas de lixo logo à entrada do portão quebrado. — Tome! — murmurou Moody, empurrando um pedaço de pergaminho em direção à mão desiludida de Harry. E aproximou sua varinha acesa para iluminar o que estava escrito. — Leia depressa e decore! Harry olhou para o pedaço de pergaminho. A caligrafia fina lhe era vagamente familiar. Ele leu. A sede da Ordem da Fênix encontra-se no Largo Grimauld, número 12, Londres. Fim do CD 3 CD 4 Capítulo 4 Largo Grimauld, número 12 — Quem é a Ordem da... Começou Harry. — Aqui não, garoto! Disse Moody com aspereza. — Espere até chegarmos lá dentro. E puxando o pedaço de pergaminho da mão de Harry, ateu o fogo nele com a ponta da varinha. Enquanto a mensagem se crispava em chamas e flutuava lentamente até o chão, Harry tornou a examinar as casas. Estavam parados diante do número 11. Ele olhou para a esquerda e viu o número 10. Para a direita, no entanto, o número era 13. — Mas onde... — Pense no que você acabou de ler — disse Lupin, em voz baixa. Harry pensou, e, mal chegar à menção do número 12 da praça, uma porta escalavrada se materializou entre os números 11 e 13. E a ela, se seguiram paredes sujas e janelas opacas de furigem. Era como se uma casa extra tivesse se inflado, empurrando as suas vizinhas para os lados. Harry, boquiabriu-se. A musica no número 11 continuava a tocar com força. Aparentemente, os trouxas que estavam ali dentro não haviam percebido nada. — Vamos, Harry! — Rosnou o Moody, empurrando-o pelas costas. O garoto subiu os degraus de pedra gastos, olhando fixamente para a porta que acabara de aparecer. A tinta preta estava desbotada e cheia de arranhões. A maçaneta de prata tinha a forma de uma serpente enroscada. Não havia buraco de fechadura nem caixa de correio. Lupin puxou a varinha e deu uma batida na porta. Harry ouviu uma sucessão de ruídos metálicos que lembravam correntes retinindo. A porta abriu rangendo. — Entre depressa, Harry! — cochichou Lupin. — Mas não se afaste nem toque em nada. O garoto cruzou a soleira da porta e mergulhou na escuridão quase absoluta do hall. Sentiu o cheiro adocicado de decomposição, poeira e umidade. O local dava a impressão de ser um prédio condenado. Ele espiou por cima do ombro e viu os outros se enfileirarem às suas costas. Lupin e Tonks trazendo o malão e a gaiola de Edviges. Moody estava parado no último degrau, devolvendo as bolas de luz que o apagueiro roubara dos lampiões. Elas voaram de volta às lâmpadas e a praça brilhou momentaneamente com uma claridade laranja, antes de Moody entrar cocheando na casa e fechar a porta da frente de modo que a escuridão no hall se tornou completa. — Agora... Ele bateu a varinha com força na cabeça de Harry. O garoto desta vez teve a sensação de que uma coisa quente escorria por sua coluna, e percebeu que o feitiço da desilusão se desmanchara. — Agora... fiquem quietos todos enquanto providencie um pouco de luz aqui! — sussurrou Moody. Os murmúrios dos outros estavam dando a Harry uma estranha sensação de agouro. Era como se tivessem acabado de entrar na casa de um moribundo. Ele ouviu um assobio suave e em seguida candeeiros antiquados, a gás, ganharam vida ao longo das paredes, lançando uma luz tênue e bruxoleante sobre o papel descascado e o tapete puído de um corredor longo e sombrio, em cujo teto refugia um lustre coberto de teias de aranha, e nas paredes, quadros tortos e escurecidos pelo tempo. Harry ouviu uma coisa correr pelo rodapé. O lustre e os castiçais, sobre uma mesa desengonçada ali perto, tinham a forma de serpentes. — Mas... Ouviram-se passos apressados, e a mãe de Ronnie, a senhora Weasley, surgiu por uma porta ao fundo do corredor. Exibia um grande sorriso de boas-vindas ao vir ao encontro deles, embora Harry reparasse que estava mais magra e pálida do que da última vez que a vira. — Ah, Harry! Que bom ver você! — sussurrou ela, puxando-o para um abraço de partir costelas, antes de afastá-lo e examiná-lo com um olhar crítico. — Você está parecendo meio doente. Está precisando de boa alimentação, mas acho que terá de esperar um pouco pelo jantar. Ela se voltou para o bando de bruxos atrás de Harry e cochichou pressurosa. — Ele acabou de chegar. A reunião começou. — Os bruxos demonstraram interesse e excitação, e foram passando por Harry em direção à porta pela qual a senhora Weasley acabara de sair. O garoto fez menção de acompanhar Lupin, mas ela o deteve. — Não, Harry. A reunião é só para membros da ordem. — Ronny e Hermione estão lá em cima. Você pode esperar com eles até a reunião terminar. Depois jantaremos. — E fale baixo no corredor. Acrescentou ela, apressada. — Por quê? — Não quero despertar ninguém. — O que é que a senhora... — Eu explico depois. Agora tenho de correr. Preciso participar da reunião. Só vou lhe mostrar onde vai dormir. Levando o dedo aos lábios, ela o conduziu, pé ante pé, ao longo da parede coberta por altas cortinas comidas por traças, atrás das quais Harry supôs que houvesse outra porta. E, depois de contornar um enorme porta-guarda-chuvas que parecia ter sido feito com perna de trasgo, eles começaram a subir uma escada escura em que havia cabeças encolhidas e montadas sobre placas na parede lateral. Um exame mais atento revelou ao garoto que as cabeças pertenciam a elfos domésticos. Todos tinham o mesmo narigão. O espanto de Harry crescia a cada passo. — O que é que eles estavam fazendo em uma casa que parecia pertencer ao mais tenebroso bruxo das trevas? — Sra. Weasley, por que... — Ronnie e Hermione lhe explicarão tudo, querido. — Eu realmente tenho de correr — explicou a Sra. Weasley, distraída. — Chegamos. Tinha alcançado o segundo patamar. — A sua é a porta da direita. — Chamo você quando terminar. E tornou a descer as escadas, apressada. Harry atravessou o patamar encardido, girou a maçaneta em forma de cabeça de serpente e abriu a porta. Deu uma breve olhada no quarto sombrio de teto alto em que havia duas camas. Então ouviu um alvoroço seguido de um grito mais alto. E sua visão foi completamente obscurecida por uma grande quantidade de cabelos muito espessos. Hermione se atirara sobre ele em um grande abraço que quase o derrubou no chão. Ao mesmo tempo em que a minúscula coruja de Ronnie, Pichitinho, voava excitada descrevendo círculos contínuos por suas cabeças. — Harry! — Ronnie, ele está aqui! Harry está aqui! — Não ouvimos você chegar. — Ah, como é que você vai? — Está bom? — Ficou furioso com a gente? — Aposto que ficou, eu sei. As nossas cartas não serviam para nada. Mas a gente não podia contar nada. Dumbledore nos fez jurar que não contaríamos. — Ah, temos tanta coisa para lhe contar. E você tem coisas para nos contar. Os dementadores. Quando soubemos? E aquela audiência no ministério? É um absurdo. Procurei tudo nos livros. Eles não podem expulsar você. Simplesmente não podem. Tem uma cláusula no decreto de restrição à prática de magia por menores, prevendo situações em que há risco de vida. — Deixa ele respirar, Hermione — disse Ronnie, fechando a porta às costas do amigo. Ele parecia ter crescido vários centímetros durante o mês de separação. Tornara-se mais alto e mais desengonçado do que nunca. Embora o nariz comprido, os cabelos ruivos e as sardas continuassem iguais. Ainda sorridente, Hermione soltou Harry. Mas, antes que pudesse falar, ouviu-se um farfalhar suave e alguma coisa branca saiu voando do alto do armário escuro e pousou gentilmente no ombro de Harry. — Edviges! — A coruja muito branca abriu e fechou o bico e mordiscou com carinho a orelha de Harry, enquanto ele acariciava suas penas. — Ela esteve muito nervosa — contou Ronnie. — Quase matou a gente de tanta bicada quando trouxe suas últimas cartas. — Vê só! E mostrou a Harry o dedo indicador direito com um corte quase cicatrizado, mas visivelmente profundo. — Ah, desculpe pelo corte, mas eu queria respostas, entende? — E nós queríamos dar, cara — respondeu Ronnie. Hermione estava uma fera. Não parava de dizer que você ia fazer uma burrice se ficasse sozinho, sem saída e sem notícias. Mas Dumbledore nos fez... — Jurar que não contariam — completou Harry. — É, a Hermione já me disse isso. A pequena chama que se acendera em seu peito ao ver os dois maiores amigos se apagou. E uma coisa gelada inundou a boca do seu estômago. De repente, depois de ansiar o mês inteiro para ver os dois, ele sentiu que preferia que Ronnie e Hermione o deixassem sozinho. — Houve um silêncio tenso em que Harry acariciou Edviges mecanicamente, sem olhar para os amigos. — Pelo visto, ele pensou que era melhor — disse Hermione, ofegante. — Dumbledore, quero dizer. — Certo — respondeu Harry. — Reparou que as mãos da amiga também tinham marcas do bico de Edviges, e descobriu que não sentia a menor pena. — Acho que ele pensou que você estava mais seguro com os trouxas — começou Ronnie. — Ah, é? — retrucou Harry, erguendo as sobrancelhas. — Algum de vocês foi atacado por dementadores este verão? — Bem, não. — Mas foi por isso que ele mandou gente da Ordem da Fênix seguir você todo o tempo. Harry sentiu um enorme choque como se tivesse pulado um degrau sem querer na descida de uma escada. Então todo mundo sabia que ele estava sendo seguido, menos ele. — Não deu muito certo, não foi? — disse Harry, fazendo o possível para manter a voz neutra. — No final, tive de me virar sozinho, não foi? — Ele estava muito zangado — justificou Hermione num tom de assombro. — Dumbledore, nós o vimos. Quando descobriu que Mundungo tinha saído antes de terminar o turno do serviço, dava até medo. — Muito bem. — Fico satisfeito que ele tenha saído — respondeu Harry com frieza. — Se não tivesse, eu não precisaria usar a magia, e Dumbledore provavelmente teria me largado na Rua dos Alfeneiros o verão todo. — Você não está... não está preocupado com a audiência do Ministério da Magia? — perguntou Hermione baixinho. — Não — mentiu Harry em tom de desafio. E afastou-se deles, olhando para os lados, com edviges aninhada satisfeita em seu ombro. Mas este quarto não ia melhorar seu humor. Era escuro e úmido. Uma tira lisa de lona em uma moldura enfeitada era a única coisa que interrompia a nudez das paredes descascadas. E, ao passar pelo objeto, Harry pensou ter ouvido alguém que estava escondido dar uma risadinha. — Então, por que é que Dumbledore estava tão ansioso para me deixar no escuro? — perguntou Harry, ainda tentando parecer displicente. — Vocês se deram o trabalho de perguntar? Ele ergueu os olhos em tempo de ver a expressão do olhar que os dois trocaram, e que o fez perceber que estava reagindo exatamente do jeito que os amigos temiam. O que não melhorou em nada o seu mau humor. — Dissemos a Dumbledore que queríamos informar você do que estava acontecendo — disse Ronnie. — Dissemos, cara. Mas ele anda realmente ocupado. Só o vimos duas vezes desde que viemos para cá, e sempre com pressa. Só nos fez jurar que não contaremos nada que tivesse importância quando lhe escrevêssemos. Disse que as corujas poderiam ser interceptadas. — Ainda assim, ele poderia me manter informado, se quisesse — disse Harry, impaciente. — Vocês não vão me dizer que ele não conhece outros meios de mandar mensagens sem corujas. — Emione olhou para Ronnie e disse — Pensei nisso também, mas ele não queria que você soubesse de nada. — Vai ver, ele acha que não mereço confiança — disse Harry, observando o rosto dos amigos. — Não seja burro — disse Ronnie, parecendo muito desapontado. — Ou que não sei cuidar de mim mesmo. — Claro que não pensa isso — disse Emione, ansiosa. — Então, como é que eu tenho de ficar na casa dos Dursley, enquanto vocês dois vêm participar de tudo o que está acontecendo aqui? — Perguntou Harry, as palavras cascateando num atropelo, a voz se elevando a cada palavra. — Como é que permitem a vocês dois saberem de tudo o que está acontecendo? — Não sabemos — interrompeu Ronnie. — Mamãe não deixa a gente se aproximar das reuniões. — Diz que somos muito crianças. Mas, antes que percebesse, Harry estava gritando. — Então, vocês não têm participado das reuniões? — Grande coisa. — Estiveram aqui todo o tempo, não foi? — Estiveram juntos todo o tempo. — Agora eu fiquei encalhado na Rua dos Alfeneiros o mês inteiro. — E já resolvi muito mais do que vocês jamais conseguiram. — E Dumbledore sabe disso. — Quem salvou a pedra filosofal? — Quem se livrou dos Riddle? — Quem salvou a pele de vocês dos dementadores? Cada pensamento amargurado e cheio de rancor que Harry tivera no último mês foi saindo de dentro dele. Sua frustração com a falta de notícias, a mágoa de que todos tinham estado juntos sem ele, Sua fúria por estar sendo seguido e ninguém lhe informar, todos os sentimentos de que sentia uma certa vergonha, extravasaram. Edviges assustou-se com a gritaria e tornou-o a voar para cima do armário. Pichitinho, alarmado, soltou vários pios e voou ainda mais depressa ao redor das cabeças dos garotos. — Quem foi que teve de passar por dragões e esfinges e outras coisas repugnantes no ano passado? — Quem viu ele voltar? — Quem teve de escapar dele? — Eu! Roni ficou parado ali com o queixo meio caído, visivelmente chocado e sem saber o que responder, enquanto Hermione parecia à beira das lágrimas. — Mas por que eu deveria saber o que está acontecendo? Por que alguém se daria o trabalho de me dizer o que andou acontecendo? — Harry, nós teríamos de dizer. Nós realmente queríamos — começou Hermione. — Não podem ter querido tanto assim. Podem. Ou teriam me mandado uma coruja. Mas Dumbledore fez você jurar e... — Fez mesmo. — Durante quatro semanas, eu fiquei entalado na rua dos alfeneiros, pescando jornais nas lixeiras, para tentar descobrir o que estava acontecendo. — Nós queríamos — suponho que vocês têm se divertido pra valer, não têm? — Escondidos aqui, juntos. — Não, sinceramente. — Harry, nós realmente sentimos muito. — Disse Hermione, desesperada, seus olhos agora cintilantes de lágrimas. — Você tem absoluta razão, Harry. Se fosse comigo, eu ficaria furiosa. Harry amarrou a cara para os dois, ainda respirando fundo. Depois, tornou a dar as costas aos amigos e a andar pra lá e pra cá. — Edvige espiou tristemente de cima do armário. Houve uma longa pausa, interrompida apenas pelo rangido fúnebre das tábuas do soalho, sob os pés do garoto. — Que lugar é esse, afinal? — Perguntou de repente a Rony e Hermione. — A sede da Ordem da Fênix. — Respondeu Rony na hora. — Alguém vai se dar o trabalho de me dizer o que essa Ordem é uma sociedade secreta? — Disse Hermione depressa. — Dumbledore é o responsável. Fundou a Ordem. São as pessoas que lutaram contra você sabe quem da última vez. — Quem faz parte dela? — Perguntou Harry, parando de repente com as mãos nos bolsos. — Bastante gente. — Já conhecemos umas vinte — disse Rony. — Mas achamos que tem mais. Harry olhou zangado para os amigos. — Então? — Indagou olhando de um para o outro. — Hum... — Disse Rony. — Então o quê? — Voldemort! — Falou Harry furioso. E os dois contraíram as feições. — O que está acontecendo? — O que é que ele está armando? — Onde é que está? — O que é que estamos fazendo para impedir? — Já falamos. — A Ordem não deixa a gente assistir às reuniões. — Respondeu Hermione, nervosa. — Por isso não sabemos os detalhes. — Mas temos uma ideia geral. — Acrescentou depressa, vendo a expressão no rosto de Harry. — Fred e Jorge inventaram orelhas extensíveis, entende? — Contou Rony. — Realmente úteis. — Extensíveis? — Orelhas, é. — Só que tivemos de parar de usá-las nos últimos dias porque mamãe descobriu e ficou danada. — Fred e Jorge tiveram de esconder o estoque para impedir mamãe de jogar tudo no lixo. — Mas usamos bastante as orelhas antes de ela perceber o que estava rolando. — Sabemos que tem gente da Ordem, seguindo comensais da morte e conhecidos, marcando eles, sabe? — Outros estão trabalhando para recrutar mais gente para a Ordem, acrescentou Hermione. — E outros tantos estão montando guarda a alguém ou alguma coisa — disse Rony. — Estão sempre falando em serviço de guarda. — Não poderia ter sido a mim, poderia? — Perguntou Harry sarcasticamente. — Ah, é! — exclamou Rony, fazendo cara de quem começava a compreender. — Harry deu uma risadinha desdenhosa e recomeçou a dar voltas no quarto, olhando para todo lado, menos para Rony e Hermione. — Então, o que é que vocês dois têm feito se não podem assistir às reuniões? — Vocês disseram que estiveram ocupados. — Estivemos — respondeu Hermione depressa. — Estivemos descontaminando a casa. — Passou um tempão vazia e muita coisa estranha proliferando por aqui. — Conseguimos limpar a cozinha, a maioria dos quartos, e acho que vamos cuidar da sala de visitas a ma... — Arre! — Com dois fortes craques, Fred e Jorge, os irmãos mais velhos de Rony, se materializaram no meio do quarto. Pichitinho piou ainda mais baratinado do que nunca, e disparou para se juntar a Ediviges em cima do armário. — Parem com isso — disse Hermione, sem entusiasmo aos gêmeos, que eram tão intensamente ruivos quanto Rony, embora mais fortes e um pouco mais baixos. — Olá, Harry! — saudou Jorge, sorridente. — Pensamos ter ouvido sua voz suave. — Não queremos que reprima sua raiva, Harry. Bote tudo para fora — disse Fred, também sorrindo. — Vai ver, tem alguém a cem quilômetros de distância que ainda não te ouviu. — Então vocês dois passaram nos testes de aparatação? — perguntou Harry mal-humorado. — Com louvor — respondeu Fred, que estava segurando alguma coisa que parecia um pedaço muito comprido de barbante cor de carne. — Vocês teriam levado só uns trinta segundos para descer pelas escadas — disse Ronnie. — Tempo é galeão, maninho — disse Fred. — Em todo caso, Harry, você está interferindo com a recepção. — Orelhas extensíveis — acrescentou em resposta as sobrancelhas erguidas de Harry — e mostrou o barbante, deixando agora visível que o objeto se alongava em direção ao patamar. — Estamos tentando ouvir o que estão falando lá embaixo. — Você vai precisar ter cuidado — disse Ronnie, olhando para a orelha. — Se mamãe tornar a ver mais uma dessas, vale o risco. É uma reunião importante — justificou Fred. — A porta se abriu e apareceu uma longa juba de cabelos ruivos. — Ah, olá, Harry — cumprimentou animada a irmã mais nova de Ronnie, Gina. — Pensei que tivesse ouvido sua voz. Virando-se para Fred e Jorge, informou. — Pode esquecer as orelhas. — Ela lançou um feitiço da imperturbabilidade na porta da cozinha. — Como é que você sabe? — indagou Jorge, desapontado. — Tonks me ensinou como descobrir. — A gente atira uma coisa contra a porta, e se a coisa não bate, é porque a porta foi imperturbada. Atirei umas bombas de bosta do alto da escada, e elas simplesmente voaram de volta. — Então não tem como as orelhas extensíveis entrarem por baixo. Fred soltou um suspiro profundo. — Que pena! Eu realmente gostaria de descobrir o que é que o Snape está fazendo. — Snape? — exclamou Harry imediatamente. — Ele está aqui? — Tá! — confirmou Jorge, fechando cuidadosamente a porta e se sentando em uma das camas. — Fred e Gina o acompanharam. — Fazendo um relatório ultra-secreto. — Babaca! — disse Fred só por dizer. — Ele agora está do nosso lado — disse Hermione, desaprovando o amigo. — Ronnie viu. — Mas vai continuar sendo babaca. — O jeito com que olha para a gente quando nos encontra. — Gui também não gosta dele — disse Gina como se isso decidisse a questão. Harry não tinha muita certeza se sua raiva havia diminuído. Mas sua sede de informações começou a suplantar o impulso de continuar gritando. Largou-se na cama em frente aos outros. — Gui está aqui? — perguntou. — Pensei que estivesse trabalhando no Egito. — Ele se candidatou a uma função burocrática para poder voltar para casa e trabalhar na ordem — disse Fred. — Diz que sente falta das tumbas — deu uma risadinha. — Mas tem suas compensações. — Como assim? — Você se lembra da Fleur de la Cour? — perguntou Jorge. — Ela arranjou um emprego no Gringotes para aperfeiçoar o inglês. — E o Gui está dando muitas aulas particulares a ela — caçoou Fred. — Carlinhos também entrou na ordem — disse Jorge. — Mas continua na Romênia. — Dumbledore quer atrair o maior número possível de bruxos estrangeiros. Por isso Carlinhos está tentando fazer contatos nos dias de folga. — O Percy não podia fazer isso? — perguntou Harry. Na última notícia que recebera, o terceiro irmão Weasley estava trabalhando no Departamento de Cooperação Internacional em Magia, no Ministério da Magia. Ao ouvirem as palavras de Harry, os Weasley e Hermione trocaram olhares carregados de significação. — Diga o que quiser, mas não mencione o Percy na frente da mamãe e do papai — disse Ronnie com a voz tensa. — Por que não? — Porque todas as vezes que ouvem o nome dele, papai quebra o que estiver segurando e mamãe começa a chorar — explicou Fred. — Tem sido horrível — comentou Gina com tristeza. — Acho que podemos passar sem ele — disse Jorge, com uma expressão de ameaça nada característica. — O que aconteceu? — perguntou Harry. — Percy e papai brigaram — contou Fred. — Nunca vi papai brigar com alguém daquele jeito. Em geral, é mamãe que berra. — Foi na primeira semana de férias, quando terminou o trimestre — disse Ronnie. — Íamos entrar para a ordem. Percy chegou e contou que tinha sido promovido. — Você está brincando — admirou-se Harry. — Embora soubesse muito bem que ele era extremamente ambicioso, Harry tinha a impressão de que Percy não fizera grande sucesso em seu primeiro emprego no Ministério da Magia. Cometera o grande deslize de não perceber que o chefe estava sendo controlado por Lord Voldemort. Não que o Ministério tivesse acreditado. Todos pensaram que o Sr. Crouch enlouquecera. — Pois é, todos ficamos surpresos — continuou George. Percy tinha se metido em grandes confusões por causa de Crouch. Houve até um inquérito e tudo. A conclusão foi que Percy devia ter percebido que Crouch não estava batendo bem e informado ao seu superior. — Mas você conhece Percy. Crouch o tinha deixado na chefia e ele não ia reclamar. — Então como foi que ganhou a promoção? — perguntou Harry. — É exatamente o que nos perguntamos — disse Errone, que parecia muito ansioso para sustentar uma conversa normal, agora que Harry parara de gritar. Percy voltou para casa realmente satisfeito com ele mesmo, ainda mais satisfeito do que o normal, se é que dá para imaginar. E disse ao papai que tinham lhe oferecido um cargo no gabinete do próprio Fudge. Um cargo realmente bom para alguém que tinha terminado Hogwarts fazia só um ano. Assistente júnior do ministro. Acho que esperava que papai ficasse impressionado. — Só que papai não ficou — disse Fred, sério. — Por que não? — indagou Harry. — Bom, parece que Fudge tinha percorrido o ministério enfurecido para se certificar de que os funcionários não tivessem contato com Dumbledore — disse George. — No ministério, o nome de Dumbledore virou lixo ultimamente, entende? — esclareceu Fred. — Todos pensam que ele está só criando problemas quando diz que você sabe quem voltou. — Papai falou que Fudge deixou muito claro que qualquer um que estivesse mancomunado com Dumbledore podia desocupar a escrivaninha — disse George. — O problema é que Fudge, suspeita de papai, sabe que é amigo de Dumbledore, e sempre achou papai meio excêntrico por causa da obsessão que ele tem pelos trouxas. — Mas o que é que isso tem a ver com Percy? — perguntou Harry, confuso. — Vou chegar lá. — Papai desconfia que Fudge só quer Percy no gabinete porque quer usar o humano para espionar a família e o Dumbledore. Harry soltou um assobio. — Aposto como Percy adorou. Ronnie deu uma risada meio rouca. — Ele perdeu completamente a cabeça. — Disse... — Bem, uma porção de coisas horríveis. — Disse que está enfrentando a péssima reputação do papai desde que entrou no ministério. — E que papai não tem ambição, e que é por isso que sempre fomos... — Sabe... — Sempre tivemos pouco dinheiro, quero dizer. — Que? — Disse Harry, incrédulo, ao mesmo tempo que Gina bufava feito um gato enraivecido. — Eu sei — disse Ronnie em voz baixa. — E ficou pior. Disse que papai era um idiota de andar com Dumbledore. — Que Dumbledore ia se meter em uma baita encrenca, e papai ia cair junto, e que ele, Percy, sabia a quem devia ser leal, e era ao ministério. — E se mamãe e papai iam trair o ministério, iria se empenhar para que todo mundo soubesse que ele não pertencia mais à nossa família. — E fez as malas na mesma noite e foi embora. — Agora está morando aqui em Londres. Harry soltou um palavrão baixinho. Dos irmãos de Ronnie, Percy era o que ele menos gostava, mas nunca imaginara que pudesse dizer essas coisas ao Sr. Weasley. — Mamãe está danada da vida — disse Ronnie. — Sabe, chora, essas coisas. Veio a Londres para tentar falar com Percy, mas ele bateu a porta na cara dela. — Não sei como ele faz quando encontra papai no trabalho. Acho que finge que não vê. — Mas Percy deve saber que Voldemort voltou — disse Harry lentamente. — Ele não é burro. Deve saber que sua mãe e seu pai não arriscariam tudo sem provas. — É, bom, o seu nome também entrou na briga — disse Ronnie, lançando a Harry um olhar furtivo. Percy disse que a única prova que havia era a sua palavra e, não sei, ele achava que não era suficiente. — Percy leva o profeta diário a sério — comentou Hermione Mordaz com o que os outros concordaram. — O que é que vocês estão falando? — perguntou Harry, passando os olhos por todos. Eles o observavam cautelosos. — Você não tem recebido o profeta diário? — perguntou Hermione, nervosa. — Tenho. — Você não tem lido todas as notícias? — perguntou Hermione, ainda mais ansiosa. — Não da primeira à última página — respondeu Harry na defensiva. — Se houvesse alguma notícia sobre Voldemort, sairia em manchete, não? Os amigos se contraíram ao ouvir o nome. Hermione continuou depressa. — Você precisaria ler da primeira à última página para perceber. — Mas eles... — Bom, eles mencionam seu nome algumas vezes por semana. — Mas eu não vi. — Se andou lendo só a primeira página, não iria ver — disse Hermione, sacudindo a cabeça. — Não estou falando de notícia grande. Eles incluem seu nome aqui e ali, como se você fosse a piada da vez. — Como as... — Na verdade, é bem maldoso — disse Hermione, procurando manter a voz calma. — Estão usando só o material que a Rita publicou. — Mas ela não está mais escrevendo para o profeta, está? — Ah, não. Ela tem cumprido a promessa que fez. Não que tivesse outra opção — acrescentou Hermione, satisfeita. — Mas lançou as bases para o que estão tentando fazer agora. — E que é o que? — Perguntou Harry, impaciente. — Ok. — Você sabe que ela escreveu que você estava caindo por aí, se queixando que sua cicatriz estava doendo e tudo mais. — Sei — respondeu Harry, que tão cedo não iria esquecer as notícias de Rita Skeeter sobre ele. — Bom, estão pintando você como uma pessoa fantasiosa e sedenta de atenção, que acha que é um grande herói trágico ou qualquer coisa assim. Contou Hermione, muito depressa, como se fosse menos desagradável para o amigo saber desses fatos em menos tempo. — Eles não param de incluir comentários irônicos sobre você. — Se aparece uma história mirabolante, escrevem mais ou menos assim. — Uma história digna de Harry Potter. — E se alguém tem um acidente estranho ou coisa parecida, dizem — Vamos fazer votos para que ele não fique com uma cicatriz na testa, ou vão nos pedir para venerá-lo. — Eu não quero que ninguém me venere — começou Harry, indignado. — Eu sei que não — disse Hermione, depressa, parecendo assustada. — Eu sei, Harry. Mas você percebe o que eles estão fazendo? Querem transformar você em uma pessoa em que ninguém acredita? — Fudge está por trás de tudo. Aposto o que você quiser. Eles querem que o bruxo da rua pensem que você não passa de um garoto burro, que é meio engraçado, e conta histórias ridículas, porque adora ser famoso e quer continuar sendo. — Eu não pedi... Eu não quis... — Voldemort matou meus pais — protestou Harry, cuspindo as palavras. — Fiquei famoso porque ele assassinou minha família, mas não conseguiu me matar. — Quem quer ser famoso por uma coisa dessas? Será que não pensam que eu preferia que nunca... — Nós sabemos, Harry — disse Gina com sinceridade. — E é claro que não publicaram nenhuma palavra sobre o ataque dos dementadores a você — acrescentou Hermione. Alguém mandou abafar o caso. Teria sido uma história e tanto. Dementadores escapam ao controle do governo. — Nem ao menos noticiaram que você violou o Estatuto Internacional do Sigilo em Magia. Pensamos que noticiariam, porque combinava com a sua imagem de exibicionista idiota. — Achamos que estão aguardando você ser expulso. Então, vão realmente botar para quebrar, quero dizer, se você for expulso, é óbvio. Apressou-se Hermione a acrescentar. — Na realidade, não deverá ser, não se o Ministério respeitar as próprias leis. Não há caso contra você. Estavam de volta à audiência, e Harry não queria pensar no assunto. Fez força para mudar outra vez o rumo da conversa, mas foi poupado do esforço pelo ruído de passos que subiu a escada. — Aham! Fred deu um puxão na orelha extensível. Ouviu-se outro estalo forte, e ele e George desapareceram. Segundos depois, a Sra. Weasley apareceu à porta do quarto. — A reunião terminou. Podem descer para jantar agora. Todo mundo está doido para ver você, Harry. — E quem foi que largou todas aquelas bombas de bosta na porta da cozinha? — O bichento — respondeu Gina sem corar. — Ele adora brincar com bombas. — Ah! disse a Sra. Weasley. — Pensei que talvez fosse o monstro. Ele está sempre fazendo essas coisas estranhas. Agora não se esqueçam de falar baixo no corredor. — Gina, suas mãos estão imundas. O que é que você andou fazendo? — Por favor, vá lavá-las antes de jantar. Gina fez careta para os outros e acompanhou a mãe na saída do quarto, deixando Harry sozinho com Rony e Hermione. Os dois observaram com apreensão, como se deseassem que ele fosse recomeçar a gritar, agora que todos já tinham ido embora. A visão dos amigos olhando-o tão nervosos fez Harry se sentir um pouco envergonhado. — Olhem! murmurou. Mas Rony sacudiu a cabeça e Hermione disse baixinho. — Nós sabíamos que você ia ficar zangado, Harry. Não culpamos você, sério. Mas você tem de compreender. Nós realmente tentamos convencer o Dumbledore. — É, eu sei — respondeu o garoto impaciente. Ele procurou um assunto que não envolvesse o diretor da escola, porque só de pensar em Dumbledore, suas entranhas recomeçavam a queimar de raiva. — Quem é monstro? — Perguntou. — O elfo doméstico que mora aqui — respondeu Rony. — Doido de pedra. Nunca conheci nenhum igual. Hermione franziu a testa. — Ele não é doido de pedra, Rony. — A ambição da vida dele é ter a cabeça cortada e montada em uma placa como fizeram com a mãe dele — argumentou Rony irritado. — Isso é normal, Mione? — Bem... — Bem, ele não tem culpa de ser um pouquinho esquisito. Rony girou os olhos para Harry. — Hermione ainda não desistiu do fale. — Não é fale — retrucou Hermione, indignada. — É fundo de apoio à liberação dos elfos. — E eu não sou a única. Dumbledore também diz que devemos tratar bem o monstro. — Sei, sei. — Disse Rony. — Vamos, estou morto de fome. Ele foi o primeiro a sair do quarto e alcançar o patamar. Mas antes que pudessem descer a escada... — Calma aí! — sussurrou Rony, esticando um braço para impedir Harry e Hermione de continuarem. — Eles ainda estão no hall. Quem sabe a gente consegue ouvir alguma coisa. Os três espiaram com cautela por cima do balaústri. O corredor sombrio lá embaixo estava apinhado de bruxas e bruxos, inclusive os da guarda de Harry. Cochichavam excitados. Bem no meio do grupo, Harry viu os cabelos escuros e oleosos e o nariz adunco do menos querido dos seus professores em Hogwarts, o professor Snape. O garoto estava muito interessado em saber o que o Snape estava fazendo na Ordem da Fênix. Um fio de barbante e cor de carne desceu bem diante dos olhos de Harry. Erguendo a cabeça, ele viu Fred e Jorge no patamar acima, baixando cuidadosamente a orelha extensível em direção à aglomeração sombria de bruxos. No instante seguinte, porém, todos começaram a se encaminhar para a porta de entrada e desapareceram de vista. — Droga! Harry ouviu Fred murmurar, recolhendo a orelha extensível. Os três ouviram a porta de entrada abrir e em seguida fechar. — Snape não come aqui nunca — informou Ronnie a Harry em voz baixa. — Graças a Deus! — Vamos! — E não se esqueça de falar em voz baixa no corredor, Harry — cochichou Hermione. Ao passarem pela fileira de cabeças de elfos domésticos na parede, eles viram Lupin, a Sra. Weasley e Tonks à entrada, lacrando magicamente as muitas fechaduras e trancas da porta depois que os outros saíram. — Vamos comer na cozinha — sussurrou a Sra. Weasley, indo ao encontro dos garotos ao pé da escada. — Harry, querido, se você atravessar em silêncio o corredor, é aquela porta ali. — Trabum! — Tonks! — exclamou a Sra. Weasley, exasperada, virando-se para olhar às suas costas. — Me desculpe — lamentou Tonks, que caíra estatelada no chão. — É a droga desse porta-guarda-chuvas! É a segunda vez que tropeço nele! Mas o fim da frase de Tonks foi abafada por um guincho medonho de furar os ouvidos e congelar o sangue. As cortinas de veludo roídas de traças pelas quais Harry passara mais cedo tinham-se aberto, mas não havia porta alguma atrás. Durante uma fração de segundo, o garoto pensou que estava espiando por uma janela. Uma janela em que havia uma velha de touca preta que não parava de berrar, como se estivesse sendo torturada. Então, ele compreendeu que era simplesmente um retrato em tamanho natural, dos mais realistas e dos mais incômodos que já vira na vida. A velha estava babando. Seus olhos giravam nas órbitas. A pele, amarelada do rosto, esticava-se inteiramente enquanto gritava. E por toda a extensão do corredor, os demais quadros acordaram e começaram a berrar também. A tal ponto que Harry chegou a apertar os olhos e tampar os ouvidos para não escutar. Lupin e a senhora Weasley correram para tentar fechar a cortina que ocultava a velha. Mas não conseguiam. E ela guinchava com mais vontade, brandindo as mãos em garras, como se quisesse estraçalhar os rostos deles. — Jalé! Escória! Filhos da sordidez e da maldade! Mestiços! Mutantes! Monstros! Sumam deste lugar! Como se atrevem a macular a casa dos meus antepassados! Tonks não parava de pedir desculpas, repondo a pesada perna de trasgo na posição original. A senhora Weasley desistiu das tentativas para fechar as cortinas e corria de uma ponta a outra do corredor com a varinha em punho, lançando um feitiço estuporante em cada quadro. Um homem de longos cabelos negros saiu com violência de uma porta de fronte a Harry. — Cale a boca, sua bruxa horrorosa! Cale a boca! Berrou ele, agarrando a cortina que a senhora Weasley abandonara. A velha empalideceu. — Você! Urrou ela, os olhos saltando das órbitas ao ver o homem. — Traidor do próprio sangue, abominação, vergonha da minha carne! — Eu mandei calar a boca! Rugiu o homem e, com um estupendo esforço, ele e Lupin conseguiram fazer as cortinas fecharem. Os guinchos da velha morreram, e sobreveio um silêncio ressonante. Um pouco ofegante e afastando dos olhos os longos cabelos negros, o padrinho de Harry, Sirius, voltou-se para olhá-lo. — Olá, Harry! — disse muito sério. — Vejo que acabou de conhecer minha mãe. Fim do CD 4 CD 5 Capítulo 5 A Ordem da Fênix — Sua... é... minha velha e querida mamãe — confirmou Sirius. — Faz um mês que estamos tentando tirá-la daí, mas achamos que ela pôs um feitiço adesivo permanente atrás do quadro. Vamos descer, depressa, antes que os outros acordem novamente. — Mas o que é que um retrato de sua mãe está fazendo aqui? — perguntou Harry, espantado. — Quando passaram por uma porta do corredor que dava acesso a uma escada, acompanhados de perto pelos demais. — Ninguém lhe contou? — Esta era a casa dos meus pais. Mas sou o último Black vivo, por isso ela agora é minha. Eu a ofereci a Dumbledore para usar como sede. Acho que foi a única coisa útil que pude fazer até o momento. Harry, que esperara uma recepção mais calorosa, reparou que a voz de Sirius parecia dura e amargurada. Ele acompanhou o padrinho e, ao fim da escada, passaram por uma porta que se abria para a cozinha do porão. Não era menos sombria do que o corredor acima, um aposento cavernoso com paredes de pedra bruta. Quase toda a iluminação vinha de um grande fogão ao fundo. Fumaça de cachimbo pairava no ar como a névoa escura sobre um campo de batalha. E nela a voltavam as formas ameaçadoras de tachos e panelas pendurados no teto escuro. Muitas cadeiras tinham sido amontoadas no aposento para a reunião, e no meio havia uma longa mesa de madeira, coalhada de rolos de pergaminho, cálices, garrafas de vinho vazias e algo que parecia uma pilha de trapos. O Sr. Wesley e seu filho mais velho, Guy, estavam conversando em voz baixa com as cabeças juntas a uma ponta da mesa. A Sra. Wesley pigareou. O marido, um homem magro, óculos com aros de tartaruga e cabelos ruivos que começavam a ralear, olhou para os lados e imediatamente se levantou. — Harry! — exclamou o Sr. Wesley, apressando-se a cumprimentar o garoto, cujas mãos apertou com força. — Que bom ver você! — Por cima do ombro dele, Harry viu Guy, que ainda usava cabelos longos presos em um rabo de cavalo, enrolar as folhas de pergaminho deixadas sobre a mesa. — Fez boa viagem, Harry? — perguntou Guy, tentando recolher doze pergaminhos de uma só vez. — Então, olho tonto, não obrigou vocês a passar pela Groenlândia? — Ele bem que tentou — respondeu Tonks, se aproximando para ajudar Guy, e, logo em seguida, virando uma vela em cima do último rolo. — Ah, não! Me desculpe! — Aqui, querido — disse a Sra. Wesley, exasperada, consertando o pergaminho com o aceno da varinha. No lampejo de luz produzido pelo feitiço, Harry vislumbrou algo que parecia a planta de uma construção. A Sra. Wesley ouviu olhar, recolheu com violência a planta da mesa e meteu-a nos braços, sobrecarregados de Guy. — Essas coisas deveriam ser retiradas assim que terminam as reuniões — disse com rispidez, antes de se dirigir em grandes passadas a um armário antigo, de onde começou a retirar pratos de jantar. Guy puxou a própria varinha e murmurou. — Evanesco! — ao que os rolos desapareceram. — Sente-se, Harry — disse Sirius. — Você já conhece Mundungo, não? A coisa que Harry pensara ser uma pilha de trapos soltou um ronco prolongado. Em seguida, acordou com uma estremeção. — Alguém falou meu nome? — resmungou Mundungo sonolento. — Concordo com Sirius. — E ergueu a mão encardida no ar, como se estivesse votando, as pálpebras pesadas e os olhos vermelhos fora de foco. Gina abafou umas risadinhas. — A reunião terminou, Dunga — avisou Sirius, enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa. Harry chegou. — Hein? — disse Mundungo, espiando malignamente por entre os cabelos ruivos embaraçados. — Não é que chegou mesmo? — Caramba! — Você está bem, Harry? — Estou. Mundungo apalpou os bolsos, nervoso ainda olhando para Harry, e puxou um cachimbo preto recoberto por uma camada de sujeira. Meteu-o na boca, acendeu a ponta com a varinha e chupou-o longamente. Enormes nuvens redondas de fumaça esverdeada o envolveram em segundos. — Estou devendo desculpas a você — crunhou uma voz no meio da nuvem de fumaça fedorenta. — Pela última vez, Mundungo — chamou a Sra. Weasley — por favor, não fume essa coisa na cozinha, principalmente antes de comermos. — Ah! — exclamou o bruxo — certo. — Desculpe, Molly. A nuvem de fumaça desapareceu no que Mundungo repôs o cachimbo no bolso, mas um cheiro acre de meias queimadas permaneceu no ar. — E se vocês quiserem comer antes da meia-noite, vou precisar de ajuda — anunciou a Sra. Weasley a todos na cozinha. — Não, você pode ficar onde está, Harry, querido. Fez uma viagem muito longa. — Em que posso ajudar, Molly? — perguntou Tonks, adiantando-se entusiasmada. A Sra. Weasley hesitou, parecendo apreensiva. — Ah... não, tudo bem, Tonks. Você também precisa descansar. Já fez o suficiente hoje. — Não, não, quero ajudar — insistiu a bruxa. — A bruxa animada, derrubando uma cadeira ao se precipitar para o armário, no qual Gina apanhava talheres. Logo, uma coleção de facas estava cortando carne e hortaliças sozinhas, supervisadas pela Sra. Weasley, enquanto ela mexia um caldeirão pendurado sobre as chamas, e os demais apanhavam na despensa pratos, mais cálices e comida. Harry foi deixado à mesa com Sirius e Mundungo, que ainda piscava os olhos pesarosos para o garoto. — Viu a velha Fig depois daquele dia? — perguntou. — Não — disse Harry. — Não a vi mais. — Entendo. — Eu não teria saído — disse Mundungo, curvando-se para a frente, com um tom de súplica na voz. — Mas tive uma oportunidade para fazer um negócio. — Harry sentiu uma coisa arroçar em seus joelhos e se assustou. Mas era só o bichento, o gato amarelo de pernas arqueadas de Hermione, que contornou as pernas do garoto ronronando e, em seguida, saltou para o colo de Sirius e se enroscou. — O bruxo, distraído, coçou atrás das orelhas do gato, ao mesmo tempo que se virava ainda sério para o afilhado. — As férias foram boas até agora? — Não, uma droga — disse Harry. Pela primeira vez, a sombra de um sorriso perpassou o rosto de Sirius. — Eu não sei do que você está se queixando. — Que? — exclamou Harry, incrédulo. — Pessoalmente, eu teria recebido com prazer um ataque de dementadores. Uma luta mortal pela minha alma teria quebrado essa monotonia numa boa. — Você acha que seu verão foi ruim? Mas pelo menos você pôde sair, esticar as pernas, se meter em brigas. Eu fiquei trancado aqui o mês inteiro. — Como assim? — perguntou Harry, franzindo a testa. — Porque o ministério da magia continua me caçando, e Voldemort, a esta altura, já sabe que sou um animago. Rabicho terá contado a ele, portanto, o meu disfarce acabou. Não há muito que eu possa fazer pela ordem da Fênix, ou, pelo menos, é o que pensa Dumbledore. — Havia alguma coisa no tom ligeiramente inexpressivo com que Sirius disse o nome de Dumbledore, que deixou transparecer que ele também não estava muito feliz com o diretor. O garoto sentiu uma repentina afeição pelo padrinho. — Pelo menos você acompanhou o que estava acontecendo — disse a Aguisa de Consolo. — Ah, com certeza — respondeu Sirius sarcasticamente. — Escutando os relatórios de Snape, aturando as ironias dele de que está lá fora arriscando a vida enquanto eu estou aqui sentado no bem bom, me perguntando como vai a limpeza. — Que limpeza? — perguntou Harry. — Estou procurando deixar a casa em condições de ser habitada por humanos — explicou Sirius, abarcando com gesto a cozinha sombria. — Ninguém mora aqui há dez anos, ou, pelo menos, desde que minha querida mãe faleceu. A não ser que se conte o velho elfo doméstico que a servia e que já perdeu o juízo há muito tempo. — Não limpa nada há anos. — Sirius — interrompeu o mundungo, que não parecia ter prestado atenção alguma à conversa, mas estivera examinando um cálice vazio. — Isto é prata maciça, cara? — É — respondeu Sirius, avaliando o cálice com aversão. — A melhor prata lavrada por duendes no século XV, gravada com o brasão da família Black — — Mas isso sai — murmurou o mundungo, polindo o brasão com o punho do casaco. — Fred! — George! — Não! É só para carregar as coisas — gritou a senhora Weasley. Harry, Sirius e mundungo olharam para os lados e, em uma fração de segundo, mergulharam para longe da mesa. Fred e George tinham enfeitiçado um caldeirão de ensopado, uma jarra de ferro com cerveja amanteigada e uma pesada tábua de cortar, inclusive com a faca fazendo tudo voar pelo ar em direção à mesa. O caldeirão deslizou por toda a extensão da mesa e parou quase na ponta, deixando uma longa queimadura negra em sua superfície. A jarra caiu com estrépito, espalhando o conteúdo pela cozinha. A faca de pão escorregou da tábua e aterrissou de ponta para baixo, agitando-se ameaçadoramente no ponto exato em que a mão de Sirius estivera momentos antes. — Pelo amor de Deus — bradou a senhora Weasley — não havia a menor necessidade. — Pra mim já chega. Só porque agora vocês têm permissão para usar magia, não precisam puxar a varinha para tudo. — Só estamos tentando economizar tempo — respondeu Fred, correndo a arrancar a faca de pão da mesa. — Desculpe, cara — disse a Sirius — não tive — Harry e Sirius riram. Mundungo, que caíra para trás, se levantou xingando. Vicento soltou um silvo raivoso e disparou para baixo do armário, de onde seus grandes olhos amarelos brilharam no escuro. — Meninos — disse o Sr. Weasley, repondo o caldeirão no centro da mesa — sua mãe tem razão. Espera-se que vocês demonstrem responsabilidade, agora que são maiores de idade. — Nenhum dos seus irmãos criou esse tipo de problema. Ralhou a Sra. Weasley com os gêmeos, batendo uma nova jarra de cerveja manteigada na mesa com tanta força que quase derramou a mesma quantidade do líquido que os garotos. Guy não sentia necessidade de aparatar a cada metro. Carlinhos não enfeitiçava tudo que via. — Percy — ela parou de repente para tomar fôlego, e lançou um olhar assustado ao marido, cuja expressão enrijecera repentinamente. — Vamos comer — disse Guy depressa. — Está com uma cara ótima, Molly — disse Lupin, servindo uma concha do ensopado em um prato e passando-o a ela, sentada à sua frente na mesa. Durante alguns minutos, fez-se silêncio, quebrado apenas pelo ruído dos pratos, talheres e cadeiras, à medida que as pessoas se acomodavam para comer. Então a Sra. Weasley se dirigiu a Sirius. — Estou querendo lhe falar há dias. Tem alguma coisa presa na escrivaninha da sala de visitas. Não para de chocalhar e vibrar. — É claro que pode ser apenas um bicho-papão, mas pensei que talvez devêssemos pedir a Alastor para dar uma espiada antes de soltarmos o que quer que seja. — Como quiser — respondeu Sirius, indiferente. — As cortinas de lá também estão cheias de fadas mordentes — continuou a Sra. Weasley. — Pensei que a gente talvez pudesse tentar resolver o problema amanhã. — Estou ansioso para começar — disse Sirius. Harry percebeu o sarcasmo na voz do padrinho, mas ficou em dúvida se todos o haviam percebido. — Em frente a Harry, Tonks divertia Hermione e Gina, transformando o próprio nariz entre uma garfada e outra. Contraindo os olhos com a mesma expressão de dor que revelara no quarto de Harry, o nariz da bruxa inchou, formando uma espécie de protuberância alongada que lembrava o nariz do Snape. — Encolheu e se arredondou como um champignon, e em seguida produziu uma quantidade de pelos em cada narina. Aparentemente aquilo era uma diversão rotineira à hora da refeição, porque Hermione e Gina logo estavam pedindo que fizesse os narizes de que mais gostavam. — Faz aquele que parece um focinho de porco, Tonks. Tonks obedeceu, e Harry, erguendo os olhos, teve a momentânea impressão de que a versão feminina de Duda estava sorrindo para ele do lado oposto da mesa. O Sr. Weasley, Guy e Lupin mantinham uma animada discussão sobre duendes. — Eles ainda não estão revelando nada — dizia Guy. — Não cheguei à conclusão se acreditam ou não que ele retornou. — Claro que talvez prefiram não tomar partido. — Ficar de fora. — Tenho certeza de que eles nunca se aliariam a você sabe quem — falou o Sr. Weasley balançando a cabeça. — Eles também sofreram perdas. — Lembra aquela família de duendes que ele assassinou da outra vez perto de Nottingham? — Acho que tudo depende do que oferecerem aos duendes — comentou Lupin. — E não estou falando de ouro. Se oferecerem a liberdade que vimos negando a eles há séculos, ficarão tentados. — Você ainda não teve sorte com Ragnok, Guy? — Ele está se sentindo muito antibruxo no momento — respondeu Guy. — Não parou de esbravejar sobre aquela história do Bagman. — Acha que o ministério abafou o caso. — Os duendes nunca receberam o ouro prometido, sabe? Uma onda de risadas na parte central da mesa abafou as palavras finais de Guy. Os gêmeos Ronnie e Mundungo estavam rolando de rir. — E então — engasgou-se Mundungo, as lágrimas escorrendo pelo rosto — e então, se dá para acreditar, ele olha para mim e diz — me diz aqui, Dunga, onde foi que você arranjou todos esses sapos? — Por que um filho da mãe foi e afanou os meus? — E eu digo — Afanou os seus sapos, cara? — E agora? — Então você vai querer mais alguns? — E se quiserem acreditar, rapazes, o burro do Gárgula tornou a comprar de mim todos os sapos que tinham sido dele por um preço muito mais alto do que pagou da primeira vez. — Acho que não precisamos continuar ouvindo os seus negócios, Mundungo — disse a senhora Weasley rispidamente, enquanto Ronnie caía debruçado sobre a mesa de tanto rir. — Desculpe, Molly — disse Mundungo na mesma hora, enxugando as lágrimas e piscando para Harry. — Mas, sabe, para começar, o Will tinha afanado os sapos do verruga, por isso eu não estava realmente fazendo nada errado. — Não sei onde foi que você aprendeu o que é certo e errado, Mundungo, mas pelo jeito andou perdendo algumas aulas fundamentais — disse a senhora Weasley com frieza. — Fred e Jorge enfiaram a cara nos cálices de cerveja amanteigada. Jorge estava com soluço. Por alguma razão, a senhora Weasley lançou um olhar muito feio a Sirius antes de se levantar para buscar um grande pudim de ruibarbo. Harry virou-se para o padrinho. — Molly desaprova o Mundungo — murmurou Sirius. — Então, como é que ele faz parte da ordem? — perguntou Harry no mesmo tom. — Ele é útil — murmurou Sirius. — Conhece todos os vigaristas. — Bem, é claro que sim, já que é um deles. Mas é também muito leal a Dumbledore, que certa vez o ajudou a sair de um apuro. — Compensa ter alguém como Dunga por perto. Ele ouve coisas que não ouvimos. Mas Molly acha que convidá-lo para jantar já é ir longe demais. Não o perdoou por abandonar o serviço em vez de seguir você. Três porções de pudim de ruibarbo depois, e a cintura das jeans de Harry começou a apertar demais. O que não era pouca coisa, pois as jeans tinham pertencido à Duda. Quando ele finalmente descansou a colher, tinha havido uma pausa na conversa geral à mesa. O Sr. Wesley se recostara na cadeira, parecendo relaxado e satisfeito. Tonks bocejava abertamente, o nariz agora no feitio normal. E Gina, que atraíra bichento para fora do vão do armário, estava sentada no chão de pernas cruzadas, atirando rolhas de cerveja para o gato ir buscar. — Acho que está chegando a hora de dormir — disse a Sra. Wesley bocejando. — Ainda não, Molly — pediu Sirius, afastando o prato para olhar Harry de frente. — Sabe, estou surpreso com você. Pensei que a primeira coisa que faria ao chegar era perguntar sobre o Voldemort. A atmosfera na sala mudou com a rapidez que Harry associava à chegada de dementadores. Se segundos antes estava sonolenta e descontraída, agora ficará alerta e até tensa. Correu um arrepio pela mesa a menção do nome de Voldemort. Lupin, que ia tomar um gole de vinho, baixou o cálice lentamente com ar de preocupação. — Perguntei — exclamou Harry, indignado. — Perguntei a Ronnie e Hermione, mas eles disseram que não podíamos participar da ordem. Então — E têm toda a razão — disse a Sra. Wesley. — Vocês são muito jovens. A bruxa se impertigou na cadeira, as mãos fechadas sobre os braços, sem o menor vestígio de sono. — Desde quando alguém precisa pertencer à ordem da Fênix para fazer perguntas? — Indagou Sirius. — Harry ficou preso naquela casa de trouxas um mês inteiro. Tenho direito de saber o que andou acontecendo. — Calma aí! — interrompeu o George em voz alta. — Por que é que o Harry recebe respostas às perguntas dele? — Protestou Fred, aborrecido. — Faz um mês que tentamos tirar informações de você e não conseguimos absolutamente nada — disse George. — Você é jovem demais. Não pertence à ordem — disse Fred, com uma voz esganiçada que lembrava estranhamente a da mãe. — E Harry não é nem maior de idade. — Não tenho culpa se ninguém lhe contou nada que a ordem tem feito — respondeu Sirius calmamente. — Isso é uma decisão dos seus pais. — Por outro lado, o Harry... — Não cabe a você decidir o que é bom para o Harry — retrucou a senhora Weasley com aspereza. — A expressão em seu rosto normalmente bondoso parecia perigosa. — Suponho que ainda se lembre do que Dumbledore disse. — Que parte? — Perguntou Sirius educadamente, mas com o ar de um homem que se prepara para uma briga. — A parte em que disse para não contar a Harry mais do que ele precisa saber — disse a senhora Weasley, sublinhando as duas últimas palavras. — As cabeças de Ronnie, Hermione, Fred e Jorge giravam de Sirius para a senhora Weasley como se estivessem acompanhando uma partida de tênis. Gina estava ajoelhada em meio a uma pilha de rolhas de cerveja, observando a conversa com a boca entreaberta. Os olhos de Lupin estavam pregados em Sirius. — Não tenho intenção de contar mais do que ele precisa saber, Molly. — Mas como foi ele quem viu Voldemort voltar? Mais uma vez, houve um estremecimento coletivo ao som daquele nome. — Tem mais direito do que a maioria de ele não pertence à ordem da Fênix. Contrapôs a senhora Weasley. — Tem apenas quinze anos e... E já teve de enfrentar tanto quanto a maioria dos participantes da ordem e mais do que alguns. — Ninguém está negando o que ele fez — disse a senhora Weasley, erguendo a voz, os punhos tremendo nos braços da cadeira. — Mas ainda ele não é mais criança — retrucou Sirius, impaciente. — Tampouco é adulto — disse a senhora Weasley, a cor afluindo às suas faces. — Ele não é Tiago, Sirius. — Sei perfeitamente quem ele é. — Obrigado, Molly — retrucou Sirius com frieza. — Não tenho muita certeza. Às vezes, pelo jeito com que fala dele, passa a impressão de que pensa ter recuperado seu melhor amigo. — E que é que há de errado nisso? — perguntou Harry. — O que há de errado, Harry, é que você não é o seu pai, por mais que se pareça com ele — disse a senhora Weasley, os olhos ainda fixos em Sirius. — Você ainda está na escola, e os adultos responsáveis por você não deveriam esquecer isso. — Está dizendo que sou um padrinho irresponsável? — perguntou Sirius, alteando a voz. — Estou querendo dizer que é conhecido por agir impulsivamente, Sirius, razão pela qual Dumbledore está sempre lembrando a você para ficar em casa e vamos deixar as instruções que recebi de Dumbledore fora da conversa. Quer fazer o favor? — disse Sirius, quase gritando. — Arthur! — chamou a senhora Weasley, zangando-se com o marido. — Arthur, venha me apoiar! — O Sr. Weasley não falou imediatamente. Tirou os óculos e limpou-os devagar nas vestes, sem olhar para a esposa. Só depois que os recolocou no rosto, começou a responder. — Dumbledore sabe que houve uma mudança de posição mole. Ele aceita que Harry tenha de ser informado até certo ponto, agora que está hospedado aqui na sede. — Eu sei, mas há uma diferença entre isso e convidá-lo a perguntar o que quiser. — Por mim! — disse Lupin em voz baixa. Só então, afastando o olhar de Sirius, ao mesmo tempo em que a senhora Weasley se virava para ele, na esperança de ter finalmente conseguido um aliado. — Acho melhor que Harry conheça, por nosso intermédio, os fatos, não todos mole. Mas o quadro geral, em vez de ouvir uma versão truncada pela boca de... outros. Sua expressão era suave, mas Harry teve certeza de que Lupin, pelo menos, sabia que algumas orelhas extensíveis haviam sobrevivido ao expurgo da senhora Weasley. — Bom, começou ela, dando um longo suspiro e olhando ao redor à procura de um apoio que não veio. — Bom, estou vendo que vou perder. Mas vou dizer só uma coisa. Dumbledore deve ter tido suas razões para não querer que Harry soubesse demais, e falando como alguém que quer o melhor para Harry. — Ele não é seu filho — disse Sirius, em voz baixa. — É como se fosse — respondeu ela ferozmente. — Quem mais ele tem? — Tem a mim. — Tem — concordou a senhora Weasley, crispando a boca. — O problema é que foi bastante difícil para você cuidar dele enquanto esteve trancafiado em Azkaban, não foi? Sirius começou a se erguer da cadeira. — Molly, você não é a única pessoa nesta mesa que se importa com o Harry — disse Lupin, secamente. — Sirius, sente-se. O lábio inferior da senhora Weasley estava tremendo. Sirius tornou a se sentar lentamente em sua cadeira, o rosto branco. — Acho que devemos deixar Harry dar a opinião dele sobre o assunto — continuou Lupin. — Ele já tem idade para decidir sozinho. — Eu quero saber o que está acontecendo — disse o garoto imediatamente. — Ele não olhou para a senhora Weasley, como vera-se quando a ouviu dizer que era como se fosse seu filho, mas também estava impaciente com seus mimos exagerados. Sirius tinha razão. Sirius tinha razão. — Ele não era criança. — Muito bem — disse a senhora Weasley com a voz falhando. — Gina, Ronnie, Hermione, Fred, Jorge — quero vocês fora desta cozinha agora. — Houve um tumulto instantâneo. — Somos maiores de idade — berraram Fred e Jorge juntos. — Se Harry pode, por que eu não posso — gritou Ronnie. — Mamãe, eu quero ouvir — choramingou Gina. — Não — bradou a senhora, o eslipondo-se de pé, os olhos demasiado brilhantes. — Proíbo terminantemente, Molly. — Você não pode impedir Fred e Jorge — disse o senhor Weasley, cansado. — Eles são maiores de idade. — Ainda são estudantes, mas agora são legalmente adultos — disse o senhor Weasley com a mesma voz cansada. A senhora Weasley ficou escarlate. — Eu... — Está bem, então. — Fred e Jorge podem ficar. — Mas Ronnie, de qualquer jeito, Harry vai contar a mim e a Hermione tudo o que disserem — falou o garoto zangado. — Não vai? — Não vai? Acrescentou inseguro procurando os olhos de Harry. Por uma fração de segundo, Harry considerou a possibilidade de responder a Ronnie, que não lhe contaria uma única palavra, que iria fazê-lo experimentar o que é ser deixado no escuro para ver se era bom. — Mas o impulso maldoso desapareceu quando se encararam. — Claro que vou — confirmou Harry. — Ronnie e Hermione abriram largos sorrisos. — Ótimo — gritou a senhora Weasley. — Ótimo. — Gina, cama! — Gina não foi em silêncio. — Todos a ouviram zangando e brigando com a mãe na subida das escadas. E quando alcançaram o corredor, os gritos de furar os tímpanos da senhora Black vieram se somar ao alvoroço. Lupin correu para o quadro para restaurar a calma. Somente depois que voltou, fechou a porta da cozinha e retomou seu lugar à mesa, foi que Sirius falou. — Muito bem, Harry. O que é que você quer saber? O garoto inspirou profundamente e fez a pergunta que o obcecara durante todo o mês anterior. — Onde está o Voldemort? — Perguntou, não fazendo caso dos renovados arrepios e caretas à menção daquele nome. — O que é que ele está fazendo? Estive tentando assistir ao noticiário dos trouxas e não houve nada que parecesse coisa dele, nem mortes estranhas, nem nada. — É que ainda não ocorreram mortes estranhas — respondeu Sirius. — Pelo menos até onde sabemos. E sabemos muita coisa. — Pelo menos mais do que ele pensa que sabemos — acrescentou Lupin. — Por que é que parou de matar gente? — perguntou Harry. — Ele sabia que Voldemort matara mais de uma vez só no ano anterior. — Por que não quer chamar atenção? — respondeu Sirius. — Seria arriscado. — O retorno não foi bem como ele esperava, entende? — Ele estragou tudo. — Ou melhor, você estragou tudo — disse Lupin, com um sorriso de satisfação. — Como? — perguntou Harry, perplexo. — Você não devia ter sobrevivido — disse Sirius. — Ninguém além dos comensais da morte devia saber que ele havia retornado. Mas você sobreviveu para contar. — E a última pessoa que lhe queria que fosse alertada do retorno era Dumbledore — disse Lupin. — E você garantiu que ele ficasse sabendo imediatamente. — E como foi que isso ajudou? — perguntou Harry. — Você está brincando? — perguntou Guy, incrédulo. — Dumbledore é a única pessoa de quem você sabe quem já teve medo na vida. — Graças a você, Dumbledore pôde reconvocar a Ordem da Fênix, uma hora depois do retorno de Voldemort — disse Sirius. — Então, é isso que a Ordem esteve fazendo? — perguntou o garoto, olhando as pessoas ao seu redor. — Trabalhando com o máximo empenho para garantir que Voldemort não possa concretizar seus planos — disse Sirius. — Como é que vocês sabem quais são os planos dele? — perguntou Harry depressa. — Dumbledore teve uma ideia astuciosa — disse Lupin. — E as ideias astuciosas de Dumbledore, em geral, se provam verdadeiras. — Então, o que é que o Dumbledore imagina que ele esteja planejando? — Bom, para começar, Voldemort quer reorganizar o exército — explicou Sirius. — No passado, ele teve efetivos enormes sob seu comando. Bruxas e bruxos que intimidou ou enfeitiçou para segui-lo. — Os fiéis comensais da morte — uma grande variedade de criaturas das trevas. — Você o ouviu planejando recrutar os gigantes. — Bom, este é apenas um dos grupos que ele quer aliciar. — Com certeza, ele não vai tentar assumir o ministério da magia com meia dúzia de comensais da morte. — Então, vocês estão tentando impedir-o de recrutar mais seguidores? — Estamos nos esforçando ao máximo — disse Lupin. — Como? — Bom, o principal é tentar convencer o maior número possível de pessoas de que você sabe quem realmente retornou. Deixá-las na defensiva — disse Gui. — Mas está sendo complicado. — Por quê? — Por causa da atitude do ministério — esclareceu Tonks. — Você viu Cornélio Fudge depois que você sabe quem retornou, Harry? — Muito bem, ele não mudou de posição. Continua a se recusar a acreditar que seja verdade. — Mas por quê? — Perguntou Harry desesperado. — Por que é que ele está sendo tão burro? — Se Dumbledore... — Ah, você acabou de pôr o dedo na ferida — disse o Sr. Wisley, com um sorriso entre divertido e aborrecido. — Dumbledore. — Fudge tem medo dele, entende? — acrescentou Tonks com tristeza. — Medo de Dumbledore? — repetiu Harry, incrédulo. — Medo do que está pretendendo — disse o Sr. Wisley. — Fudge pensa que Dumbledore está conspirando para derrubá-lo. Acha que Dumbledore quer ser ministro da magia. — Mas Dumbledore não quer. — Claro que não quer — confirmou o Sr. Wisley. Jamais quis o cargo de ministro, ainda que muita gente quisesse que ele o assumisse, quando Emilia Bagnold se aposentou. Mas foi Fudge quem assumiu o poder. E ele jamais esqueceu todo o apoio do povo a Dumbledore, ainda que ele jamais tivesse se candidatado ao cargo. — No fundo, Fudge sabe que Dumbledore é muito mais esperto que ele, um bruxo muito mais poderoso. — E no início do mandato, Fudge estava sempre pedindo ajuda e conselhos a Dumbledore — falou Lupin. — Mas parece que Fudge gostou do poder e se tornou muito mais confiante. Adora ser ministro da magia e conseguiu-se convencer de que é o mais inteligente e que Dumbledore está criando confusão simplesmente por criar. — Como é que ele pode pensar uma coisa dessas? — Perguntou Harry, indignado. — Como pode pensar que Dumbledore vá simplesmente inventar tudo isso, que eu vá inventar tudo isso? — Porque aceitar que Voldemort retornou significaria ter problemas que o ministério não precisa enfrentar há quase quatorze anos — disse Sirius, amargurado. — Fudge simplesmente não quer encarar a verdade. É muito mais cômodo se convencer de que Dumbledore está mentindo para desestabilizá-lo. — Você está entendendo o problema? — disse Lupin. — Enquanto o ministério insistir que não há nada a temer da parte de Voldemort, é muito difícil convencer as pessoas de que ele retornou, principalmente se elas, para começar, não querem acreditar nisso. — E mais, o ministério está confiando em que o profeta diário não noticie o que chama de campanha de boatos de Dumbledore. E assim sendo, a maior parte da comunidade bruxa não tem a menor consciência de que alguma coisa tenha acontecido, e com isto se torna um alvo fácil para os comensais da morte se estiverem usando a maldição impérios. — Mas vocês estão contando às pessoas, não estão? — perguntou Harry, olhando para todos ao redor. — O senhor Weasley, Sirius, Gui, Mundungo, Lupin e Tonks. Vocês estão informando a todos que ele retornou? Todos riram amarelo. — Bem, como todos acham que sou um louco homicida que mata por atacado, e o ministério está oferecendo uma recompensa de dez mil galeões pela minha cabeça, não dá para eu sair à rua e começar a distribuir panfletos, dá? — comentou Sirius, inquieto. — E eu não sou um convidado muito popular na maior parte da nossa comunidade — disse Lupin. — É um risco ocupacional ser o lobisomem. — Tonks e Arthur perderiam o emprego no ministério se começassem a dar com a língua nos dentes — disse Sirius. — E é muito importante para nós ter espiões no ministério, porque você pode apostar que Voldemort os tem. — Mesmo assim, conseguimos convencer algumas pessoas — disse o Sr. Weasley. — A Tonks aqui, por exemplo, era muito jovem para participar da Ordem da Fênix da outra vez, e é uma enorme vantagem contar com aurores do nosso lado. Queen Shacklebolt também tem sido realmente valioso. — É o responsável pela caça aos Sirius. Então tem informado ao ministério que Sirius está no Tibete. — Mas, se nenhum de vocês está divulgando a notícia de que Voldemort retornou — começou Harry. — Quem disse que nenhum de nós está divulgando as notícias — falou Sirius. — Por que é que você acha que Dumbledore está tão encrencado? — Como assim? — Perguntou Harry. — Não. — Estão tentando desacreditá-lo — explicou Lupin. — Você não viu o Profeta Diário na semana passada? Noticiaram que a Confederação Internacional de Bruxos votou à dispensa dele da diretoria porque está ficando velho e incapaz. Mas não é verdade. Votaram a favor da dispensa dele os bruxos funcionários do ministério depois que ele fez um discurso anunciando o retorno de Voldemort. — Ele perdeu o cargo de bruxo presidente da Suprema Corte dos Bruxos. — Estão falando em caçar sua comenda de primeira classe da Ordem de Merlin. — Mas Dumbledore diz que não se importa com o que estão fazendo, desde que não tirem o seu retrato do baralho de sapos de chocolate — disse Gui, rindo. — Não é caso para risos — censurou seu pai com rispidez. — Se continuar a desafiar o ministério abertamente, ele pode acabar em Azkaban. E a última coisa que queremos é ver Dumbledore trancafiado. — Enquanto você sabe quem souber que Dumbledore está livre e bem informado do que ele está fazendo, agirá com cautela. Se Dumbledore estiver fora do caminho, bom, você sabe quem terá o campo livre. — Mas se Voldemort estiver tentando recrutar mais comensais da morte, logo vazará a notícia de que retornou, não é mesmo? — Perguntou Harry, desesperado. — Voldemort não vai até a casa das pessoas e bate na porta, Harry — ponderou Sirius. — Ele prepara arapulcas, enfeitiça e chantageia. Tem muita prática de agir em segredo. Em todo caso, reunir seguidores é apenas uma das coisas em que está interessado. Ele também tem outros planos, planos que pode pôr em ação discretamente, e, por hora, tem se concentrado neles. — O que é que ele está querendo conseguir além dos seguidores? — perguntou Harry depressa. — Pareceu-lhe ter visto Sirius e Lupin trocarem um brevíssimo olhar, antes do seu padrinho responder. — Coisas que ele só pode obter na surdina. — Como Harry continuasse a fazer cara de intrigado, Sirius explicou. — Como armas. Uma coisa que não tinha da última vez. — Quando era poderoso? — É. — Que tipo de armas? — perguntou Harry. — Coisa pior do que a avada Kedavra? — Agora chega! — A senhora Weasley falou das sombras a um lado da porta. Harry não notara sua chegada depois que fora deixar Gina no andar de cima. Tinha os braços cruzados e parecia furiosa. — Agora vão dormir, todos vocês! — acrescentou, olhando para Fred, George, Ronnie e Hermione. — Você não pode mandar na gente! — começou Fred. — Então, Lorde! — rosnou a senhora Weasley. Tremia ligeiramente ao encarar Sirius. — Você já deu ao Harry muita informação. Mais um pouco e será melhor convencê-lo a entrar na ordem da Fênix de vez. — Por que não? — perguntou Harry depressa. — Entro para a ordem. Quero entrar, quero lutar. — Não! Não foi a senhora Weasley quem falou desta vez, mas Lupin. — A ordem é formada apenas por bruxos de maior idade — explicou ele. — Bruxos que já terminaram a escola — acrescentou quando Fred e George abriram a boca. — Há perigos em jogo de que vocês não têm a menor ideia. Nenhum de vocês. Acho que Molly tem razão, Sirius. Já contamos o suficiente. Sirius começou a sacudir os ombros, mas não discutiu. A senhora Weasley acenou autoritariamente para os filhos e Hermione. Um a um, eles se levantaram. E Harry, reconhecendo a derrota, os acompanhou. Fim do CD 5 CD 6 Capítulo 6 A MUI ANTIGA E NOBRE CASA DOS BLACK A senhora Weasley acompanhou-os ao andar de cima de cara amarrada. — Todos direto para a cama. Nada de conversas — disse quando alcançaram o primeiro patamar. — Vamos ter um dia cheio amanhã. — Imagino que Gina esteja dormindo — acrescentou para Hermione. — Portanto, trate de não acordá-la. — Dormindo, claro — disse Fred no murmúrio, depois que Hermione desejou a todos boa noite, e eles já subiam para o segundo andar. — Quero ser verme se a Gina não estiver acordada esperando Hermione para contar tudo o que foi dito lá embaixo. — Muito bem, Ronnie e Harry — disse a senhora Weasley no segundo patamar, apontando para o quarto dos garotos. — Para a cama os dois. — Noite — disseram Harry e Ronnie aos gêmeos. — Durmam bem — despediu-se Fred com uma piscadela. A senhora Weasley esperou Harry passar e fechou a porta com uma batida seca. O quarto parecia, se é que isto era possível, ainda mais úmido, frio, desagradável e sombrio do que parecera à primeira vista. O quadro vazio na parede agora respirava lenta e profundamente, como se seu ocupante invisível estivesse adormecido. Harry vestiu pijama, tirou os óculos e entrou na cama gelada, enquanto Ronnie atirava petiscos às corujas no alto do armário para acalmar Edviges e Pichy, que estavam fazendo um estradariaço e sacudiam as asas inquietas. — Não podemos soltá-las toda noite para caçar — explicou Ronnie, vestindo o pijama marrom. — Dumbledore não quer muitas corujas voando pelo largo. Acha que vai parecer suspeito. — Ah, sim, ia me esquecendo. Ele foi até a porta e trancou-a. — Por que está fazendo isso? — Monstro — respondeu Ronnie, apagando a luz. — Na noite que cheguei, ele entrou pelo quarto às três da manhã. — Confie-me, você não vai querer acordar e dar de cara com ele andando pelo quarto. — Em todo caso... — Ronnie entrou na cama, ajeitou-se sob as cobertas e se virou de frente para encarar Harry no escuro. Harry via o contorno do amigo à claridade do luar que se filtrava pela janela suja. — O que é que você achou? Harry não precisou perguntar o que o amigo Ronnie queria saber. — Bom, não nos contaram muita coisa que não pudéssemos ter adivinhado sozinhos, não é mesmo? Comentou, repassando mentalmente tudo o que fora discutido na cozinha. — Quero dizer, só o que realmente nos disseram, foi que a Ordem está tentando impedir as pessoas de se reunirem a avô ou... Ronnie prendeu bruscamente a respiração. — The Mort! disse Harry com firmeza. — Quando é que você vai começar a usar o nome dele? — Sirius e Lupin usam. Ronnie fingiu não ter ouvido o comentário. — É, você tem razão. Já sabíamos quase tudo o que nos contaram, usando as orelhas extensíveis. A única novidade foi... — Crack! — Ai! — Fale baixo, Ronnie, ou mamãe volta já já aqui. — Vocês dois... — Aparataram em cima dos meus joelhos. — Ah, bom, é que é mais difícil no escuro. Harry percebeu os vultos de Fred e Jorge saltando da cama de Ronnie. As molas gemeram e o colchão de Harry afundou alguns centímetros quando Jorge se sentou nos pés da cama. — Então, já chegaram lá? — Perguntou Jorge, ansioso. — Na arma que Sirius mencionou? — Disse Harry. — Deixou escapar. É mais provável. — Disse Fred com prazer, agora sentado ao lado de Ronnie. — Não escutamos nada sobre isso com as orelhas, não foi? — O que é que vocês acham que é? — Perguntou Harry. — Pode ser qualquer coisa, respondeu Fred. — Mas não pode haver nada pior do que a maldição avada Kedavra, pode? — Perguntou Ronnie. — O que é que pode ser pior do que a morte? — Talvez seja alguma coisa que pode matar muita gente de uma vez, sugeriu Jorge. — Talvez seja algum modo bem doloroso de matar gente, disse Ronnie, assustado. — Ele já tem a maldição cruciatus para causar dor, disse Harry, e não precisa de nada mais eficiente. Fez-se uma pausa e o garoto percebeu que os outros, como ele, estavam imaginando os horrores que a tal arma poderia perpetrar. — Então, quem é que vocês acham que já tem a arma? — Perguntou Jorge. — Espero que seja ao nosso lado, disse Ronnie com a voz ligeiramente nervosa. — Se for, provavelmente está sob a guarda de Dumbledore, disse Fred. — Onde? — Perguntou Ronnie depressa. — Hogwarts? — Aposto que sim, arriscou Jorge. Foi onde ele escondeu a pedra filosofal. — Mas a arma vai ser bem maior que a pedra, disse Ronnie. — Não vejo porquê, retrucou Fred. — É, tamanho não é garantia de potência, disse Jorge. — Olhe só a Gina. — Como assim? — Perguntou Harry. — Ela nunca lançou em você a azaração que usa para rebater bicho-papão? — Psss! — Fez Fred se emerguendo-se da cama. — Ouçam! — Todos se calaram. Havia passos subindo a escada. — Mamãe! — Disse Jorge e sem mais demora ouviu-se um forte crack e Harry sentiu um peso sumir dos pés de sua cama. Segundos depois, os garotos ouviram as tábuas do suário rangerem do lado de fora da porta. Sem disfarces, a senhora Weasley estava escutando a porta para verificar se conversavam. Ediriches e Pichy piaram tristemente. — As tábuas tornaram a ranger e os dois meninos a ouviram subir mais um andar para verificar Fred e Jorge. — Ela não confia nadinha na gente, sabe? — Lamentou Ronnie. Harry estava certo de que não conseguiria adormecer. A noite fora tão cheia de informações, sobre as quais refletir, que ele não duvidava de que iria passar horas acordado tentando digeri-las. Queria continuar a conversar com Ronnie, mas a senhora Weasley fez as escadas rangerem na descida. E depois dela, Harry ouviu distintamente outros virem subindo. Na realidade, criaturas de muitas pernas galopavam para cima e para baixo do lado externo da porta. E Hagrid, o professor de trato das criaturas mágicas, ia dizendo. — Umas lindezas, não são? Este semestre vamos estudar armas. — E Harry viu que as criaturas tinham canhões em lugar de cabeças, e estavam manobrando para enfrentá-lo. Ele se abaixou. A próxima coisa de que teve consciência foi que estava enrolado como uma bola, aquecido sob as cobertas, e a voz forte de Jorge enchia o quarto. — Mamãe falou para vocês se levantarem, que o café da manhã está na cozinha, e que depois, ela precisa de todos nós na sala de visitas. Tem um número muito maior de fadas mordentes do que ela imaginou, e que encontrou um ninho de pufosos mortos embaixo do sofá. Meia hora depois, Harry e Ronnie, que se vestiram e tomaram café apressados, chegaram à sala de visitas no primeiro andar, um aposento comprido de teto alto com paredes verde-oliva cobertas por tapeçarias sujas. O tapete soltava nuvezinhas de poeira cada vez que alguém pisava nele, e as longas cortinas de beludo verde-musgo zumbiam como se nelas houvessem chames de abelhas invisíveis. Gina, Fred e Jorge estavam agrupados, todos com caras estranhas, pois usavam um pano amarrado sobre o nariz e a boca. Cada um deles segurava um garrafão de líquido preto com o esguicho no bocal. Protejam o rosto e apanhem um borrifador, disse a senhora Weasley a Harry e Ronnie, no instante em que os viu apontando para mais dois garrafões cheios de um líquido preto em cima de uma mesa de pernas finas. É fadecida! Nunca vi uma infestação tão séria. O rosto de Hermione estava semi-oculto por uma toalha, mas Harry notou perfeitamente o olhar de censura que ela lançou à senhora Weasley. O monstro está muito velho e provavelmente não pôde, você ficaria surpresa com o que o monstro pode fazer quando quer, Hermione. Disse Sirius, que acabara de entrar na sala, trazendo uma saca ensanguentada que parecia conter ratos mortos. — Estive alimentando o bicuço — acrescentou em resposta ao olhar indagador de Harry. — Guado lá em cima, no quarto da minha mãe. — Em todo o caso, essa escrivaninha... Ele largou a saca de ratos em uma poltrona, depois se curvou para examinar o armário trancado, o qual Harry reparava pela primeira vez que estava vibrando. — Bom, Molly, tenho certeza de que isso é um bicho-papão — disse Sirius, espiando pelo buraco da fechadura. — Mas talvez fosse bom o olho tonto dar uma espiada antes que o soltemos. Conhecendo minha mãe pode ser coisa muito pior. — Você tem razão, Sirius — disse a senhora Weasley. Ambos se falavam em um tom intencionalmente leve e educado, que deixou muito claro a Harry que nenhum dos dois esqueceram o desentendimento da noite anterior. Uma campanha forte e ressonante tocou no térreo, seguida imediatamente pela cacofonia de berros e guinchos que, na noite anterior, haviam sido provocados por Tonks ao derrubar o porta-guarda-chuvas. — Vivo dizendo a eles para não tocarem a campainha — exclamou Sirius, exasperado, e saiu correndo da sala. — Ouviram-no descer com estrondo as escadas, ao mesmo tempo em que os guinchos da senhora Black ecoavam mais uma vez por toda a casa. — Símbolos da desonra, mestiços, sórdidos, traidores do próprio sangue, filhos da imundície. — Por favor, feche a porta, Harry — pediu a senhora Weasley. — Harry demorou o máximo que ousou para fechar a porta da sala de visitas. Queria ouvir o que estava acontecendo lá embaixo. Sirius obviamente conseguia fechar as cortinas que cobriam o retrato da mãe, porque ela parara de berrar. O garoto ouviu os passos do padrinho no corredor, depois o tinido da corrente da porta de entrada, e, por fim, a voz grave que ele reconheceu pertencer a Queen Shacklebolt. — Hirstie acabou de me substituir. A capa de Moody ficou com ela. Mas eu gostaria de deixar um relatório para o Dumbledore. Sentindo o olhar da senhora Weasley em sua nuca, Harry, penalizado, fechou cuidadosamente a porta da sala e tornou a se juntar ao grupo de limpeza. A senhora Weasley curvou-se para consultar a página sobre as fadas mordentes no Guia de Pragas Domésticas de Gilderoy Lockhart, aberto sobre o sofá. — Muito bem, meninos. Vocês precisam ter cuidado, porque as fadas mordentes mordem e os dentes delas são venenosos. Tenho um vidro de antídoto aqui, mas preferiria que ninguém precisasse usá-lo. Ela endireitou o corpo, tomou posição bem diante das cortinas e fez sinal para os garotos avançarem. — Quando eu mandar, comecem a borrifar imediatamente. Elas vão voar para cima de nós, imagino. Mas, segundo as instruções do fadicida, uma boa esguichada pode paralisá-las. Quando isto acontecer, é só atirá-las neste balde. A senhora Weasley saiu cuidadosamente da linha de fogo dos garotos e ergueu o próprio garrafão. — Muito bem. — Agora. Perry estava borrifando havia alguns segundos quando uma fada mordente adulta saiu voando da dobra da cortina, vibrando as asas grusentes como as de um besouro, os dentinhos afiados à amostra, o corpo coberto de espessos pelos pretos, e os quatro punhos miúdos apertados com fúria. Perry acertou o fadicida em cheio na cara da fada. Ela parou no ar e caiu sobre o tapete puído que cobria o chão, com um baque surpreendentemente forte. Perry recolheu-a e atirou-a no balde. — Fred, o que é que você está fazendo? Perguntou a senhora Weasley com aspereza. — Burrife logo e jogue essa coisa fora! Perry se virou para olhar. Fred segurava entre o indicador e o polegar uma fada que se debatia. — Tá bom! — respondeu Fred animado, borrifando depressa a cara da fada para fazer-a desmaiar. Mas, no instante em que a senhora Weasley virou as costas, ele a enfiou no bolso com uma piscadela. — Queremos testar o veneno das fadas mordentes para o nosso kit mata-aula! — murmurou George para Harry. — Porrifando com perícia e, ao mesmo tempo, duas fadas que voavam para o seu nariz, Harry se aproximou de George e cochichou-o pelo canto da boca. — O que é um kit mata-aula? — Um kit com docinhos para deixar o aluno doente! — sussurrou George, mantendo um olho preocupado nas costas da senhora Weasley. — Não é doente para valer, entenda. Só o suficiente para o cara sair da sala de aula na hora que quiser. Fred e eu estivemos fazendo experiências nessas férias. São de mastigar e têm extremidades de cores diferentes. Se o cara come a metade laranja da vomitilha, ele vomita. — Na hora em que for levado depressa para a ala hospitalar, ele engole a metade roxa que restaura o seu bem-estar e lhe permite curtir a atividade que escolher durante aquela hora, que, do contrário, seria ocupada por um tédio inútil. — Pelo menos é como estamos anunciando. — Cochichou Fred, que havia se aproximado para fugir da linha de visão da senhora Weasley, e agora ia varrendo algumas fadas dispersas e guardando-as no bolso. — Mas ainda é preciso um pouco de pesquisa. No momento, os nossos provadores ainda têm achado meio difícil parar de vomitar o tempo suficiente para comer a parte roxa. — Provadores? — Nós — explicou Fred. — Nós nos revezamos. — Jorge provou as fantasias debilitantes. — Nós dois experimentamos o Nougat Sangra-Nariz. — A mamãe pensou que a gente tivesse andado duelando — disse Jorge. — A loja de logros e brincadeiras ainda está valendo, então? — murmurou Harry, fingindo ajustar o esguicho do borrifador. — Bom, ainda não tivemos chance de arranjar um local — disse Fred, baixando ainda mais a voz, enquanto a senhora Weasley enxugava a testa com a e-sharp para voltar ao ataque. — Por isso estamos operando na base de remessas postais por enquanto. Pusemos anúncios no Profeta Diário na semana passada. — Tudo graças a você, cara — disse Jorge. — Mas não se preocupe. Mamãe não tem a menor ideia. Ela não lê mais o Profeta Diário, porque anda contando mentiras sobre você e Dumbledore. Carrie riu. — Obrigaram os gêmeos Weasley a aceitarem o seu prêmio de mil galeões pela vitória no torneio tribruxo, para ajudá-los a realizar a ambição de abrir uma loja de logros e brincadeiras. Mas continuava satisfeito que a senhora Weasley não soubesse de sua contribuição para incentivar os planos dos gêmeos. Ela achava que dirigir uma loja de logros e brincadeiras não era uma carreira digna para os dois filhos. A desfavização das cortinas ocupou a maior parte da manhã. Já passava de meio-dia quando a senhora Weasley finalmente tirou a echarpe que a protegia, deixou-se cair em uma poltrona com as molas afundadas e, de repente, levantou-se outra vez, soltando um grito de nojo, pois se sentara em cima da saca de ratos mortos. As cortinas haviam parado de zumbir. Pendiam moles e úmidas com o intenso borrifamento. No balde e aos pés deles jaziam amontoadas as fadas mordentes paralisadas, ao lado de uma bacia com seus ovos negros. Bichento agora os farejava, e Fred e Jorge lançavam olhares de cobiça. — Acho que vamos cuidar daqueles depois do almoço. A senhora Weasley apontou para os armários de portas de vidro empoeiradas a cada lado do console da lareira. Estavam abarrotados com uma estranha variedade de objetos. Uma coleção de adagas enferrujadas, garras, uma pele de cobra enrolada, algumas caixas de prata oxidada com inscrições em línguas que Harry não reconheceu, e, o mais desagradável de todos, uma garrafa de cristal lapidado, com uma grande opala engastada na rolha, contendo o que Harry tinha certeza que era sangue. A campainha barulhenta da porta tornou a soar. Todos olharam para a senhora Weasley. — Fiquem aqui! — disse ela com firmeza, agarrando a saca de ratos na hora em que recomeçavam os gritos da senhora Black no andar de baixo. — Vou trazer uns sanduíches. Saiu da sala fechando cuidadosamente a porta ao passar. Na mesma hora, todos acorreram à janela para espiar a entrada. Viram o cocoruto de alguém de cabelos ruivos e mal cuidados e uma pilha de caldeirões precariamente equilibrados. — Mundungo! — exclamou Hermione. — Para que será que ele trouxe todos aqueles caldeirões? — Provavelmente está procurando um lugar seguro para guardá-los, disse Harry. — Não era isso que estava fazendo na noite em que devia estar me seguindo, apanhando caldeirões suspeitos? — É, você tem razão, disse Fred quando a porta de entrada foi aberta. Mundungo entrou com o carregamento de caldeirões e desapareceu de vista. — Caramba, mamãe não vai gostar disso! Ele e Jorge foram até a porta e pararam para escutar. — Os berros da senhora Black haviam parado. — Mundungo está conversando com o Sirius e o Quim! — murmurou Fred franzindo a testa concentrado. — Não consigo ouvir direito. — Vocês acham que podíamos arriscar as orelhas extensíveis? — Talvez valha a pena, disse Jorge. — Eu podia ir escondido até lá em cima e apanhar um par, mas naquele exato momento ouviram tal explosão sonora no térreo que as orelhas extensíveis se tornaram dispensáveis. Todos puderam ouvir exatamente o que a senhora Wesley estava berrando a plenos pulmões. — Não estamos operando um esconderijo para objetos roubados! — Adoro ouvir mamãe gritando com os outros, disse Fred com um sorriso de satisfação no rosto, abrindo uma fresta na porta para permitir que a voz da senhora Wesley entrasse melhor pela sala. — É muito bom para variar! — Completamente irresponsável! Como se não tivéssemos o bastante para nos preocupar sem você trazer caldeirões roubados para dentro da casa! — Não! — Os idiotas estão deixando ela ganhar impulso! — Comentou Jorge, sacudindo a cabeça. — É preciso cortar logo o papo dela, senão vai se enchendo de vapor e não para mais. E anda doida para ter uma chance de desancar um mundungo, desde que ele saiu escondido quando devia estar seguindo você, Harry. — E lá vai a mãe dos sírios outra vez! — A voz da senhora Wesley foi abafada pelos novos guinchos e gritos dos retratos no corredor. Jorge fez menção de fechar a porta para abafar o barulho, mas antes que pudesse fazê-lo, um elfo doméstico esgueirou-se para dentro. Exceto pelo trapo imundo amarrado como uma tanga nos quadris, ele estava completamente nu. Parecia muito velho. Sua pele dava a impressão de ser maior do que o corpo, e, embora fosse careca como todos os elfos domésticos, uma boa quantidade de pelos brancos saía de suas orelhas enormes, como as de um morcego. Seus olhos injetados eram de um cinzento aquoso, e seu nariz bulboso, grande e meio trombudo. O elfo não prestou a menor atenção em Harry nem nos demais. Agindo como se não pudesse vê-los, avançou arrastando os pés, o corpo curvado, mas lenta e decididamente para o fundo do aposento, resmungando baixinho, numa voz rouca e sonora como a de uma rã-touro. — Cheira a esgoto e ainda por cima criminoso, mas ela não é melhor, traidora perversa do próprio sangue com esses pirralhos que emporcalham a casa da minha senhora. — Ah, minha pobre senhora, se ela soubesse, se soubesse a ralé que deixaram entrar em sua casa, que é que ela diria ao velho monstro? — Ah, que vergonha! Sangues ruins e lobisomens e traidores e ladrões! Coitado do velho monstro, o que é que ele pode fazer? — Olá, monstro! — disse Fred em voz muito alta, fechando a porta com um estalo. O elfo doméstico ficou imóvel, parou de resmungar, e encenou um sobressalto muito forte e pouco convincente. — Monstro não viu o jovem senhor — disse virando-se e fazendo uma reverência para Fred. Ainda com os olhos no tapete, acrescentou em tom perfeitamente audível. — É um pirralho desagradável e traidor do próprio sangue, sim. — Desculpe — disse George. — Não entendi essa última parte. — Monstro não disse nada — repetiu o elfo com uma segunda reverência e acrescentou em um claro murmúrio. — E aqui temos os gêmeos, ferinhas desnaturadas que são. Harry não sabia se ria ou não. — O elfo se endireitou, olhando-os malignamente, e pelo jeito convencido de que os garotos não podiam ouvi-lo continuar a resmungar. — E olhem a sangue ruim, parada ali, insolente. Ah, se a minha senhora soubesse, ah, como iria chorar. E tem um garoto novo. Monstro não sabe o nome dele. O que é que ele está fazendo aqui? Monstro não sabe. — Esse é o Harry, Monstro — disse Hermione, hesitante. — Harry Potter. Os olhos claros de Monstro se arregalaram, e ele resmungou mais depressa e mais furioso que nunca. — A sangue ruim está falando com Monstro como se fosse minha amiga. Se a senhora de Monstro o visse em tal companhia, ah, o que iria dizer? — Não chame Hermione de sangue ruim — disse Hermione. — Disseram ao mesmo tempo Roni e Gina muito zangados. — Não tem importância — sussurrou a garota. — Ele não bate bem da cabeça, não sabe o que está. — Não se engane, Hermione. Ele sabe exatamente o que está dizendo — falou Fred, encarando Monstro com grande aversão. Monstro continuava resmungando com os olhos fixos em Harry. — É verdade. — Esse é o Harry Potter. Monstro está vendo a cicatriz. Deve ser verdade. Foi o garoto que deteve o Lorde das Trevas. Monstro queria saber como foi que ele fez. — E não queremos todos, Monstro — falou Fred. — Afinal, o que é que você está querendo? — Perguntou George. Os enormes olhos de Monstro voltaram-se depressa para George. — Monstro está limpando — respondeu, fugindo à pergunta. — Dá mesmo para acreditar — disse uma voz atrás de Harry. — Sirius voltara. Da porta, olhava aborrecido para o elfo. O barulho no corredor diminuíra. Talvez a senhora Weasley e Mundungo tivessem transferido a discussão para a cozinha. Ao ver Sirius, Monstro mergulhou em uma reverência ridiculamente profunda, que achatou o seu nariz trombudo no chão. — Fique em pé direito — disse Sirius, impaciente. — Agora, o que é que você está aprontando? — Monstro está limpando — repetiu o elfo. — Monstro vive para servir a nobre casa dos Black, que está ficando cada dia mais preta, está imunda. — Meu senhor sempre gostou de brincar — disse Monstro curvando-se outra vez e continuando a murmurar. — O senhor sempre foi um porco mau e ingrato que partiu o coração de sua mãe. — Minha mãe não tinha coração, Monstro — retorquiu Sirius. — Sobrevivia de puro rancor. Monstro tornou-se curvar e falou. — O que o senhor disser — resmungou furiosamente. — O senhor não é digno de limpar a lama das botas de sua mãe. — Ah, minha pobre senhora! Que diria se visse Monstro servindo esse filho que odiava tanto? Que desapontamento teve com ele! — Perguntei o que estava aprontando — falou Sirius com a voz cortante. — Todas as vezes que você aparece fingindo que está limpando, esconde alguma coisa no seu quarto para não podermos jogá-la fora. — Monstro nunca tiraria nada do seu lugar na casa do senhor — disse o elfo e então murmurou depressa. — A senhora jamais perdoaria Monstro se a tapeçaria fosse jogada fora. Faz sete séculos que está na família. Monstro precisa salvá-la. Monstro não vai deixar que os senhores traidores do próprio sangue e seus pirários a destruam. — Achei que talvez fosse isso — respondeu Sirius, lançando um olhar desdenhoso à parede oposta. — Ela deve ter posto mais um feitiço adesivo permanente atrás da peça. Não duvido nada. Mas se houver um jeito, com certeza vou me livrar dela. — Agora vá embora, Monstro. — Aparentemente Monstro não ousava desobedecer a uma ordem direta. Contudo, o olhar que lançou ao passar por Sirius arrastando os pés era do mais profundo desplezo. E ele saiu resmungando sem parar. — Volta de Azcaban dando ordens a Monstro. Ah, minha pobre senhora! Que diria se visse a casa agora, habitada por uma ralé, tesouros atirados no lixo. Minha senhora jurou que ele não era mais seu filho, mas ele voltou. Dizem que também é assassino. — Continue a resmungar e vou virar mesmo assassino — disse Sirius, irritado, batendo a porta na cara do elfo. — Sirius, ele não está com o juízo perfeito — Hermione defendeu. — Acho que não tem consciência de que podemos ouvi-lo. — Ele passou o tempo demais sozinho — disse Sirius, recebendo ordens malucas do retrato de minha mãe e sem ter com quem falar. Mas sempre foi safado. — E se você o libertasse — sugeriu Hermione esperançosa — quem sabe não podemos libertá-lo. Ele sabe demais sobre a ordem — disse Sirius secamente. — De qualquer modo, o choque o mataria. Proponha a ele ir embora dessa casa e veja a reação. Sirius atravessou a sala até onde estava pendurada a tapeçaria que Monstro tentara proteger, ocupando toda a parede. Harry e os outros o seguiram. A tapeçaria parecia imensamente velha. Desbotada, e, pelo aspecto, as fadas mordentes haviam ruído em alguns pontos. Mesmo assim, o fio de ouro com que fora bordada conservava brilho suficiente para mostrar uma enorme árvore genealógica que remontava, até onde Harry pôde ver, à Idade Média. Bem no alto da tapeçaria, lia-se em grandes letras. — A mui antiga e nobre casa dos Black. — Toujour pur. — Você não está aí — admirou-se Harry, depois de examinar a parte inferior da árvore. — Costumava estar aqui — respondeu Sirius, apontando para um buraquinho redondo e carbonizado na tapeçaria, que lembrava uma queimadura de cigarro. — Minha meiga e querida mãe me detonou depois que fugi de casa. — Monstro gosta muito de resmungar essa história. — Você fugiu de casa? — Quando tinha uns dezesseis anos, já estava cheio. — Aonde você foi? — Perguntou Harry, mirando o padrinho. — Para a casa do seu pai — respondeu Sirius. — Seus avós foram muito compreensivos. Meio que me adotaram como um segundo filho. — É, eu acampava na casa do seu pai durante as férias escolares, e quando fiz dezessete anos montei casa própria. — Meu tio, Alfardo, me deixaram bom dinheiro. — Ele também foi removido da tapeçaria, provavelmente por essa razão. — Em todo caso, a partir daí cuidei de mim mesmo. — Mas eu era sempre bem-vindo na casa dos Potter, para o almoço de domingo. — Mas por que você... saí de casa? Sirius sorriu com amargura, e passou os dedos pelos cabelos longos e maltratados. — Por que eu odiava todos eles? — Meus pais com a mania de puro sangue, convencidos de que ser um Black tornava a pessoa praticamente régia. — Meu irmão idiota, frouxo o suficiente para acreditar neles. — Olhe ele ali. Sirius enfiou um dedo bem na base da árvore, indicando Régulo Black. — Uma data de falecimento, há uns quinze anos, seguia-se a do nascimento. — Ele era mais novo e um filho muito melhor do que eu. Meus pais não se cansavam de me lembrar. — Mas ele morreu — disse Harry. — Morreu. — Um idiota juntou-se aos comensais da morte. — Você está brincando. — Ora vamos, Harry. — Você já não viu o suficiente nesta casa para saber que tipo de bruxos era a minha família? — disse Sirius irritado. — Eles eram... os seus pais... comensais da morte também? — Não, não, mas pode acreditar. Eles achavam que Voldemort estava certo. — Eram totalmente a favor de purificar a raça bruxa, de nos livrar dos nascidos trouxas, e entregar o comando aos puros sangues. E não estavam sozinhos. Havia muita gente antes de Voldemort mostrar sua verdadeira cara que acreditava nele. Se acovardaram quando viram a que extremos ele estava disposto a ir para assumir o poder. — Mas aposto que meus pais achavam que Régulo era o perfeito heróizinho quando se alistou logo no começo. — Ele foi morto por um auror? — Perguntou Harry, tentando adivinhar. — Ah, não. Ele foi morto por Voldemort. Ou por ordens de Voldemort, o que é mais provável. Duvido que Régulo tenha se tornado bastante importante para ser morto por Voldemort em pessoa. Pelo que descobri depois de sua morte, ele acompanhou o movimento até certo ponto. Então entrou em pânico com o que lhe pediam para fazer e tentou recuar. — Bem, ninguém simplesmente entrega um pedido de demissão a Voldemort. É um serviço para a vida toda. — Almoço! — Anunciou a voz da senhora Weasley. — Ela vinha empunhando a varinha bem no alto, equilibrando na ponta uma enorme bandeja carregada de sanduíches e bolos. Estava com a cara muito vermelha e ainda parecia zangada. Os outros se aproximaram, ansiosos para comer. Mas Harry continuou em companhia de Sirius, que se curvou para a tapeçaria. — Faz anos que não olho isso. Veja o Fineus Nigelus, meu tetravô. O diretor menos querido que Hogwarts já teve. E Araminta Meliflua, prima de minha mãe. Tentou aprovar à força uma lei ministerial que tornava legal a caça aos trouxas. E a querida tia, ela adora. Deu início à tradição familiar de decapitar os elfos domésticos quando ficavam velhos demais para carregar as bandejas de chá. É claro que, sempre que a família gerava alguém razoavelmente decente, ele era repudiado. — Estou vendo que Tonks não está. — Talvez seja por isso que Monstro não recebe ordens dela. A obrigação dele é atender a tudo que alguém da família pedir. — Você e Tonks são parentes? Perguntou Harry, surpreso. — Ah, claro. A mãe dela, Andrômeda, era minha prima favorita. Disse, examinando a tapeçaria com cuidado. — Não. Andrômeda também não está aqui, olhe. — Não. E apontou para mais uma queimadurazinha redonda entre dois nomes. Belatriz e Narcisa. As irmãs de Andrômeda continuam aí, porque fizeram casamentos belos e respeitáveis com puros sangues. — Mas Andrômeda se casou com Ted Tonks, que nasceu trouxa. — Então... — Sirius ensinou detonar a tapeçaria com a varinha e riu amargamente. Harry, porém, não achou graça. Harry, porém, estava ocupado demais, examinando os nomes à direita da queimadura de Andrômeda. Uma linha dupla de ouro ligava o nome de Narcisa Black com Lúcio Malfoy e, uma única linha vertical que saía dos seus nomes, ao nome de Draco. — Você é parente dos Malfoy? — As famílias de puro sangue são todas entrelaçadas — declarou Sirius. — Se alguém deixar os filhos e filhas casarem apenas com puros sangues, a escolha fica muito reduzida. Sobram muito poucos. Molly e eu somos primos por casamento, e Arthur parece que é um primo em segundo grau. Mas não adianta procurá-los aqui. Se um dia houve uma família de traidores do próprio sangue, foram os Weasley. Mas Harry, agora estava lendo o nome à esquerda da queimadura de Andrômeda. Belatriz Black, que era ligada por uma linha dupla a Rodolfo Lestrange. — Lestrange? — disse Harry em voz alta. O nome despertara alguma coisa em sua memória. Ele o conhecia de algum lugar, mas por um instante, não conseguiu lembrar de onde, embora tenha tido uma sensação estranha e sorrateira no fundo do estômago. — Estão em Azcabã — disse Sirius brevemente. Harry mirou-o com curiosidade. — Belatriz e o marido Rodolfo foram junto com Bartó Crouch Jr. — esclareceu Sirius no mesmo tom brusco. — O irmão de Rodolfo, Rabastan, também. Então, Harry se lembrou. — Vira Belatriz na penceira de Dumbledore. O estranho objeto em que era possível guardar pensamentos e lembranças. Uma mulher alta e morena de pálpebras caídas, que se levantara no julgamento e declarara sua lealdade inabalável a Lord Voldemort. O orgulho que sentiram em procurá-lo depois de sua queda e sua convicção de que um dia seria recompensada por essa lealdade. — Você nunca disse que ela era sua... — Faz diferença se é minha prima? — retrucou Sirius. — No que me diz respeito, nenhum deles é minha família. E ela menos de todos. Não a vejo desde que tinha sua idade, a não ser que se conte a visão de relance quando chegou a Azcabã. — Você acha que tenho orgulho de ter uma parenta como ela? — Desculpe — disse Harry depressa. — Eu não quis... — Fiquei surpreso, foi só... — Não faz mal, não precisa se desculpar — disse o padrinho num murmúrio. Afastou-se então da tapeçaria, as mãos enterradas nos bolsos. — Não gosto de ter voltado — disse olhando pela sala. — Nunca pensei que voltaria a ficar preso nesta casa. Harry entendeu perfeitamente. Sabia como iria se sentir quando crescesse. E achasse que tinha se livrado da casa dos Dursley, para sempre, e precisasse voltar a viver na rua dos alfeneiros número 4. — Naturalmente, é perfeita para uma sede — continuou Sirius. — Meu pai instalou nela todas as medidas de segurança conhecidas na bruxidade, quando morávamos aqui. — Não é localizável. — Por isso, os trouxas nunca podem aparecer para visitar, como se algum dia tivessem querido fazer isso. E agora que Dumbledore acrescentou novas medidas de proteção, seria difícil encontrar uma casa mais segura no mundo. — Dumbledore é o fiel do segredo da ordem, sabe? Ninguém pode encontrar a sede, a não ser que ele diga pessoalmente como fazer. Aquele bilhete que Moody lhe mostrou ontem à noite, era de Dumbledore. — Sirius deu uma risadinha curta. — Se meus pais vissem para que está servindo a casa deles agora... — Bom, o quadro da minha mãe já pode dar a vocês uma ideia. Ele amarrou a cara por um momento e em seguida suspirou. — Eu não me importaria se pudesse, ao menos, sair de vez em quando para fazer alguma coisa útil. — Já perguntei a Dumbledore se posso acompanhar você à audiência, como o cachorro, é claro, para poder lhe dar algum apoio moral. O que é que você acha? Harry sentiu o estômago despencar e atravessar o tapete empoeirado. Não pensava na audiência desde o jantar da noite anterior. Com a excitação de estar outra vez com as pessoas de quem mais gostava, de receber informações sobre tudo o que estava acontecendo, A audiência fugira completamente de sua lembrança. Ao ouvir as palavras de Sirius, porém, a sensação esmagadora de pavor tornou-a a invadi-lo. Olhou para Hermione e os Weasley, todos devorando os sanduíches, e pensou o que sentiria se voltassem a Hogwarts sem ele. — Não se preocupe — disse Sirius. Harry levantou a cabeça e percebeu que Sirius estivera observando-o. — Tenho certeza de que vão inocentá-lo. Decididamente, há alguma coisa no Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, que prevê o uso da magia para salvar a própria vida. — Mas, e se eles me expulsarem? — perguntou Harry em voz baixa. — Posso voltar para cá e morar com você? Sirius sorriu com tristeza. — Veremos. — Eu me sentiria muito melhor sobre a audiência, se soubesse que não precisaria voltar para a casa dos Dursley. Harry pressionou o padrinho. — Lá deve ser bem ruim para você preferir este lugar — disse o padrinho sombriamente. — Andem logo vocês dois ou não vai sobrar comida — chamou a senhora Weasley. Sirius deu mais um grande suspiro, lançou um olhar mal-humorado à tapeçaria, e então ele e Harry foram se juntar aos outros. O garoto fez o possível para não pensar na audiência enquanto esvaziavam os armários de portas de vidro naquela tarde. Felizmente para ele, era uma tarefa que exigia concentração, porque um grande número de objetos ali dentro parecia muito relutante em deixar as prateleiras empoeiradas. Sirius aguentou uma mordida séria de uma caixa de rapé de prata. Em poucos segundos, sua mão se cobrira de uma crosta desagradável que lembrava uma grossa luva marrom. — Tudo bem! — falou, examinando a mão com interesse antes de lhe dar um toque de varinha e restaurar a pele ao normal. — Deve ter pó de fura frunco aí dentro. Atirou a caixa no saco em que estavam depositando os escombros dos armários. Pouco depois, Harry viu George enrolar a mão com todo o cuidado e esconder a caixa no bolso já cheio de fadas mordentes. Eles encontraram um instrumento de prata de aparência desagradável, algo semelhante a uma pinça de muitas pernas, que subiu como uma aranha pelo braço de Harry. E quando o garoto quis apanhá-la, tentou furar sua pele. Sirius agarrou-a e a esmagou com um livro pesado intitulado A Nobreza Natural Uma Genealogia dos Bruxos Havia uma caixa musical que emitiu uma toada tilintante e ligeiramente sinistra, quando lhe deram corda. E eles logo descobriram que estavam ficando curiosamente fracos e sonolentos. Até que Gina, teve o bom senso de bater a tampa da caixa. Um camafeu pesado que ninguém conseguiu abrir. Vários selos antigos, e, em uma caixa coberta de pó, uma ordem de Merlin, primeira classe, que fora concedida ao avô de Sirius por serviços prestados ao ministério. O que significa que deve ter doado a eles um carregamento de ouro? Disse Sirius com desprezo, atirando a medalha no saco de lixo. Várias vezes, Monstro entrou timidamente na sala, e tentou contrabandear alguma coisa sob a tanga, murmurando maldições terríveis, sempre que alguém o surpreendia no ato. Quando Sirius tirou à força da mão dele um grande anel de ouro com o brasão dos Black, Monstro chegou a debulhar-se num choro furioso, e abandonou a sala, soluçando baixinho e xingando Sirius de nomes que Harry nunca ouvira. — Pertenceu ao meu pai — disse Sirius, atirando o anel no saco. — Monstro não era tão dedicado a ele quanto à minha mãe. Mas ainda assim, eu o apanhei abraçando uma calça velha do meu pai na semana passada. A senhora Weasley os fez trabalhar muito pesado durante os dias seguintes. A sala de visitas levou três dias para ser descontaminada. Por fim, as únicas coisas indesejáveis que restaram foram a tapeçaria com a árvore da família Black, que resistiu a todas as tentativas de baixá-la da parede, e a escrivaninha desconjuntada. — Nori ainda não apareceram na sede, para se certificarem do que havia lá dentro. Eles passaram da sala de visitas para uma sala de jantar no andar térreo, onde encontraram aranhas do tamanho de pires escondidas no armário. Roni saiu da sala apressado para fazer uma xícara de chá, e só voltou uma hora e meia depois. Sem a menor cerimônia, Sirius atirou a porcelana com o brasão e o lema dos Black no saco, e deu o mesmo destino a uma coleção de velhas fotos com molduras de prata oxidadas, cujos ocupantes soltaram guinchos agudos quando os vidros sobre as fotos se partiram. — Snape talvez se referisse ao trabalho deles como uma limpeza, mas na opinião de Harry, o fato é que estavam travando uma guerra com a casa que resistia bravamente, ajudada e acobertada por monstro. O elfo doméstico não parava de aparecer quando estavam todos reunidos, seus resmungos cada vez mais ofensivos quando tentava retirar o que pudesse dos sacos de lixo. Sirius chegou até a ameaçá-lo com roupas, mas monstro fixou-o com um olhar lacrimoso e disse — O senhor deve fazer o que desejar, antes de se afastar resmungando muito alto. — Mas o senhor não vai mandar monstro embora, não, porque monstro sabe o que estão tramando. — Ah, se sabe, ele está conspirando contra o Lorde das Trevas. — Ah, sim, com esses sangues ruins e traidores e gentalha. — Ao que Sirius, não se importando com os protestos de Hermione, agarrou o monstro pela tanga e atirou-o para fora da sala. A campainha da porta tocava várias vezes por dia, o que era a deixa para a mãe de Sirius começar a berrar, e, para Harry e os outros tentarem entreouvir o que dizia o visitante, embora pouco descobrissem nos breves relances e fragmentos de conversa que conseguiam captar, antes que a senhora Weasley o chamasse de volta ao trabalho. — Snape entrava e saía da casa com mais frequência, embora, para alívio de Harry, os dois nunca se encontrassem cara a cara. O garoto também avistou a professora de transfiguração McGonagall, com uma aparência muito estranha, usando vestido e casaco de trouxa, e, pelo jeito, muito atarefada para se demorar. Por vezes, no entanto, os visitantes ficavam para ajudar. Tontz se reuniu aos garotos para uma tarde memorável, em que encontraram um velho vampiro homicida, escondido em uma banheira do segundo andar. E Lupin, que estava morando na casa com Sirius, mas saía por longos períodos para realizar misteriosos mandados para a ordem, ajudou-os a consertar um relógio de carnelhão, que desenvolvera o desagradável hábito de atirar parafusos pesados em quem passava. Mundungo se redimiu um pouco aos olhos da senhora Weasley, ao salvar Ronnie de uma coleção antiga de vestes púrpura, que tentaram estrangulá-lo, quando ele quis removê-las do guarda-roupa. Embora ainda dormisse mal, e ainda tivesse sonhos com corredores e portas trancadas que faziam sua cicatriz formigar, Harry estava conseguindo se divertir pela primeira vez naquele verão. Enquanto trabalhava estava feliz. Quando a atividade diminuía, porém, e ele baixava a guarda ou se deitava exausto na cama observando sombras difusas correrem pelo teto, o pensamento na iminente audiência no ministério voltava a assediá-lo. O medo agulhava suas entranhas quando se punha a imaginar o que ia acontecer com ele se fosse expulso. A ideia era tão terrível que não ousava verbalizá-la, nem mesmo para Ronnie e Hermione. E embora Harry os visse cochichando e lançando olhares ansiosos em sua direção, os amigos seguiam o seu exemplo e não a mencionavam. Às vezes, ele não conseguia impedir sua imaginação de produzir um funcionário do ministério sem rosto, que quebrava sua varinha e o mandava retornar à casa dos Dursley. Mas ele não queria ir. Estava decidido. Voltaria ao Largo Grimald, para morar com Sirius. Harry teve a sensação de que engoliram um tijolo quando a Sra. Wesley se virou para ele durante o jantar de quarta-feira, e disse em voz baixa. Passeie as suas melhores roupas para amanhã, Harry. E quero que lave o cabelo hoje à noite também. Uma primeira impressão boa pode fazer milagres. Ronny, Hermione, Fred, George e Gina, todos pararam de conversar e olharam para ele. Harry concordou com a cabeça e tentou continuar a comer a costereza de porco, mas sua boca ficara tão seca que não conseguiu mastigar. — Como é que eu vou até lá? — Perguntou a Sra. Wesley tentando não demonstrar preocupação. — Arthur vai levar você para o trabalho — respondeu com gentileza Sra. Wesley, que sorriu, procurando animar Harry de fronte a ela na mesa. — Você pode esperar na minha sala até a hora da audiência — disse o Sr. Wesley. Harry olhou para Sirius, mas antes que pudesse fazer a pergunta, a Sra. Wesley a respondeu. — O professor Dumbledore acha que não é uma boa ideia o Sirius ir com você. — E devo dizer que acho que ele tem toda razão — respondeu Sirius entre os dentes. — A Sra. Wesley contraiu os lábios. — Quando foi que Dumbledore lhe disse isso? — perguntou Harry, encarando Sirius. — Ele veio a noite passada, quando você já estava deitado — disse a Sra. Wesley. Sirius furou uma batata com o garfo pensativo. Harry baixou os olhos para o próprio prato. O pensamento de que Dumbledore estivera na casa na véspera da audiência e não pedira para falar com ele fez com que o garoto se sentisse ainda pior, se é que isso era possível. Fim do CD 6 CD 7 Capítulo 7 O Ministério da Magia Harry acordou às cinco e meia na manhã seguinte, tão brusca e definitivamente como se alguém tivesse gritado em seu ouvido. Por alguns instantes continuou deitado e imóvel, enquanto a perspectiva de uma audiência disciplinar invadia cada partícula do seu cérebro. Depois, incapaz de suportar, ele pulou fora da cama e pôs os óculos. A Sra. Wesley arrumara suas jeans recém-lavadas e sua camiseta aos pés da cama. Harry vestiu-se depressa. O retrato vazio na parede deu uma risadinha debochada. Ronnie estava esparramado na cama, com a boca escancarada, dormindo profundamente. Sequer se mexeu quando Harry cruzou o quarto, saiu para o patamar e fechou a porta suavemente ao passar. Tentando não pensar na próxima vez em que veria Ronnie e quando talvez já não fossem colegas de Hogwarts, o garoto desceu silenciosamente a escada, passou pelas cabeças dos antepassados do monstro e se dirigiu à cozinha. Tinha esperado encontrá-la vazia. Mas quando chegou à porta, ouviu um ressoar suave de vozes no outro lado. Abriu-a e viu o Sr. e a Sra. Wesley, Sirius, Lupin e Tonks, sentados ali, quase como se estivessem à sua espera. Todos estavam inteiramente vestidos, exceto a Sra. Wesley, que trajava um roupão de acolchoado roxo. Ela se levantou no momento em que o viu entrar. — Café da manhã! — disse ao mesmo tempo em que puxava a varinha e corria para o fogão. — Bom dia, Harry! — bocejou Tonks. Esta manhã, seus cabelos estavam amarelos e crespos. — Dormiu bem? — Dormi — disse Harry. — Passei a noite acordada — informou a bruxa dando mais um bocejo de estremecer. — Venha se sentar. Ela puxou uma cadeira e, ao fazer isso, derrubou a que estava ao lado. — O que é que você quer, Harry? — perguntou a Sra. Wesley. — Mingau, bolinhos, arenque, ovos com bacon, torrada? — Só... só torrada, obrigado. Lupin olhou para Harry e, em seguida, perguntou a Tonks. — O que é que você estava dizendo sobre o Scrimgeour? — Ah, sim. Bem, precisamos ter um pouco mais de cuidado. Ele tem feito a Quinn e a mim perguntas engraçadas. Harry se sentiu vagamente grato por não ter de participar da conversa. Suas entranhas se contorciam. A Sra. Wesley colocou umas torradas com geleia à frente dele. Tentou comer, mas era como mastigar tapete. A bruxa se sentou a seu lado e começou a mexer em sua camiseta. Pôs a etiqueta para dentro e alisou os vincos nos ombros. Ele desejou que a Sra. Wesley não fizesse isso. — E terei de dizer ao Dumbledore que não posso fazer o turno da noite amanhã. Estou simplesmente cansada... — Mas... concluiu Tonks, dando novamente um imenso bocejo. — Eu cubro o seu turno — ofereceu-se o Sr. Wesley. — Estou bem. De qualquer modo, tenho um relatório para terminar. Ele não estava usando vestes de bruxo, mas calças de risca de giz e um velho blusão de aviador. Virou-se de Tonks para Harry. — Como é que você está se sentindo? Harry encolheu os ombros. — Vai terminar logo — disse o bruxo, encorajando-o. — Dentro de algumas horas você estará inocentado. Harry não respondeu. — A audiência é no meu andar, na sala da Amelia Bones. É a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia e é quem vai interrogá-lo. — Amelia Bones é legal, Harry — disse Tonks, séria. — É justa, e vai escutar tudo o que você tiver a dizer. Harry concordou com a cabeça, ainda incapaz de pensar em alguma coisa para dizer. — Não perca a calma — disse Sirius de repente. — Seja educado e se atenha aos fatos. Harry tornou a acenar com a cabeça. — A lei está do seu lado — disse Lupin, em voz baixa. — Até bruxos menores de idade podem usar magia em situações em que há risco de vida. Alguma coisa muito fria escorreu pela nuca de Harry, fazendo-o pensar por um momento que alguém estivesse lançando nele um feitiço da desilusão. Então percebeu que a senhora Wesley estava atacando seus cabelos com um pente molhado. — Ela pressionou com força no alto da cabeça. — Eles não baixam nunca? — perguntou desesperada. Harry fez que não. O senhor Wesley verificou o relógio e olhou para o garoto. — Acho que temos de ir agora. Estamos um pouco adiantados, mas acho que será melhor você esperar no ministério do que aqui. — Ok — disse Harry automaticamente, largando a torrada e se levantando. — Vai dar tudo certo — disse Tonks dando-lhe uma palmadinha no braço. — Boa sorte — desejou Lupin. — Tenho certeza de que tudo correrá bem. — E se não correr — disse Sirius muito sério — pode deixar que cuido da média bônus para você. Harry deu um sorrisinho. A senhora Wesley abraçou-o. — Estamos todos fazendo figa. — Tá bom — disse o garoto. — Então, até mais tarde. Ele acompanhou o senhor Wesley até o térreo e, ao longo do corredor, ouviu a mãe de Sirius resmungar durante o seu sono atrás das cortinas. O senhor Wesley destrancou a porta e eles saíram para a madrugada fria e cinzenta. — O senhor normalmente não vai para o trabalho a pé, vai? — Perguntou Harry, enquanto caminhavam apressados pelo largo. — Não, em geral, eu aparato, mas obviamente você não pode. E acho que é melhor chegarmos de maneira inteiramente não mágica. Passa uma impressão melhor, já que você está sendo disciplinado por... O senhor Wesley manteve a mão dentro do blusão enquanto caminhavam. Harry sabia que segurava a varinha. As ruas decadentes estavam quase desertas. Mas quando chegaram à pequena e desconfortável estação do metrô, já a encontraram repleta de passageiros madrugadores. Como sempre acontecia quando se via muito próximo dos trouxas em seus afazeres cotidianos, o senhor Wesley mal conseguia controlar o seu entusiasmo. — É simplesmente fabuloso! — sussurrou, indicando as máquinas de vender bilhetes. — Fantasticamente engenhosas! — Elas não estão funcionando! — disse Harry, apontando para um cartaz. — É, mas mesmo assim... — disse o bruxo sorrindo carinhoso para as máquinas. — Eles compraram os bilhetes de um guarda sonolento. — Harry cuidou da transação porque o senhor Wesley não era muito esperto quando lidava com o dinheiro dos trouxas. E, cinco minutos depois, estavam embarcando no trem subterrâneo que saiu sacolejando em direção ao centro de Londres. — O senhor Wesley não parava de verificar e tornara verificar ansioso o mapa do metrô acima da janela. — Mais quatro paradas, Harry! — Faltam três paradas agora! — Duas, Harry! — Desceram em uma estação no coração de Londres, e foram carregados do trem por uma onda de homens e mulheres, de ternos e terninhos, segurando suas maletas. — Subiram a escada rolante e passaram pelos torniquetes. O senhor Wesley ficou encantado ao ver seu bilhete ser engolido pela fenda de introdução. E saíram finalmente em uma rua larga, ladeada de edifícios imponentes em que o tráfego já era intenso. — Onde estamos? — Perguntou o senhor Wesley perdido, e por um instante em que seu coração parou, Harry pensou que tivessem descido na estação errada, apesar das contínuas consultas do bruxo ao mapa. Mas, um segundo depois, o senhor Wesley exclamou. — Ah, sim, por aqui, Harry! E seguiram por uma rua lateral. — Desculpe — disse. — Mas eu nunca venho de metrô, e tudo parece diferente quando se olha da perspectiva dos trouxas. — Aliás, eu nunca usei a entrada do ministério para visitantes antes. Quanto mais andavam, menores e menos imponentes os edifícios se tornavam, até que finalmente chegaram a uma rua em que havia vários prédios de escritórios de mau aspecto, um bar e uma caçamba transbordando lixo. Harry esperara um local mais atraente para o ministério da magia. — Chegamos — disse o senhor Wesley, animado, apontando para uma velha cabine telefônica vermelha, em que faltavam vários vidros nos caixilhos e que foram instaladas em frente a uma parede toda grafitada. — Primeiro você, Harry. O senhor Wesley abriu a porta da cabine. Harry entrou imaginando o que seria aquilo. O bruxo apertou-se ao lado dele e fechou a porta. — Quase não deu. Harry ficou entalado contra o aparelho de telefone que pendia torto da parede, como se algum vândalo tivesse tentado arrancá-lo. O senhor Wesley esticou o braço à frente de Harry para apanhar o fone. — Senhor Wesley, acho que isso também não deve estar funcionando. — Não, não, tenho certeza de que está perfeito. — Respondeu segurando o fone no alto e espiando o disco. — Vejamos. — Seis — discou ele. — Dois — quatro — e mais um quatro — e mais um dois. — Quando o disco voltou suavemente à posição inicial, ouviu-se uma voz tranquila de mulher dentro da cabine, não no fone que o senhor Wesley segurava, mas uma voz alta e clara, como se houvesse uma mulher invisível ali ao lado deles. — Bem-vindos ao Ministério da Magia. Por favor, informem seus nomes e o objetivo da visita. — Hum... — Começou o senhor Wesley visivelmente inseguro, se devia ou não falar com o fone. Decidiu-se por encostar o ouvido no bocal. — Arthur Wesley, sessão de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. Estou acompanhando o Harry Potter, que foi convidado a comparecer a uma audiência disciplinar. — Obrigada — disse a voz tranquila de mulher. — Visitante, por favor, apanhe o crachá, e prenda-o ao peito de suas vestes. Ouviu-se um clique e um rumorejo. E Harry, viu alguma coisa sair pela ranhura de metal por onde normalmente saem as moedas excedentes. Apanhou-a. Era um quadrado prateado em que se lia — Harry Potter, audiência disciplinar. Prendeu-a ao peito da camiseta e a voz feminina tornou a falar. — Visitante ao ministério, o senhor deve se submeter a uma revista e apresentar sua varinha para registro à mesa da segurança, localizada ao fundo do átrio. O piso da cabine telefônica estremeceu e eles começaram a afundar lentamente. Harry observou com apreensão a calçada ir subindo pelas vidraças da cabine e, por fim, a escuridão se fechar sobre suas cabeças. Então não conseguiu ver mais nada. Ouviu apenas um ruído abafado de trituração, enquanto a cabine continuava a entrar pela terra. Recorrido mais ou menos um minuto embora parecesse a Harry muito mais, uma claridade dourada banhou-lhe os pés e foi-se ampliando, subindo pelo seu corpo, até baterem cheio no rosto e ele precisou piscar para os olhos não lacrimejarem. — O ministério da magia deseja ao senhor um dia muito agradável — disse a voz feminina. A porta da cabine telefônica se escancarou e o senhor Wesley saiu, acompanhado por Harry, cujo queixo caíra. Estavam parados a um extremo de um saguão muito longo e suntuoso, com um suário de madeira escuro e extremamente polido. O teto azul pavão era entalhado com símbolos dourados que se moviam e se alternavam como um enorme quadro celeste de avisos. As paredes de cada lado eram forradas de painéis de madeira escura e lustrosa, e nelas havia engastadas muitas vareiras douradas. A intervalos de segundos, bruxos e bruxas emergiam de uma das lareiras à esquerda, com um suave ruído de deslocamento de ar. Na parede da direita iam se formando diante de cada lareira pequenas filas de gente que aguardava o momento da partida. No meio do saguão havia uma fonte. Um grupo de estátuas de ouro maiores que o tamanho natural, estavam dispostas no centro de um espelho de água circular. A mais alta era de um bruxo de aparência aristocrática, com a varinha apontando para o ar. Agrupados a seu redor havia uma bela bruxa, um centauro, um duende e um elfo doméstico. Os três últimos olhavam com adoração para o casal de bruxos. Das pontas de suas varinhas saiam jorros de água cintilante, bem como da ponta da flecha do centauro, da ponta do chapéu do duende e de cada orelha do elfo doméstico, de tal modo que o silvo e o trintar da água que caía se misturavam aos pops e cracks dos bruxos aparatando e ao ressoar dos passos de centenas de outros, a maioria com a cara de poucos amigos de quem acabara de acordar, dirigindo-se a uma fileira de portões dourados no fundo do saguão. — Por aqui! — disse o Sr. Weasley. Eles se juntaram à multidão e continuaram a caminhar entre os funcionários do ministério, alguns dos quais carregavam pilhas instáveis de pergaminhos, outros maletas surradas. E outros ainda liam o profeta diário enquanto andavam. — E os outros ainda liam o profeta diário enquanto andavam. Ao passarem pela fonte, Harry viu cicles de prata e nuques de bronze, brilhando no fundo d'água. Um pequeno cartaz ao lado da fonte informava. — Todo o dinheiro recolhido na fonte dos Irmãos Mágicos, será doado ao Hospital St. Mungles, para doenças e acidentes mágicos. — Se eu não for expulso de Hogwarts, vou jogar dez galeões aí. — Harry se apanhou pensando com desespero. — Aqui, Harry! — disse o Sr. Weasley, e eles se separaram do fluxo de funcionários do ministério que se encaminhavam para as portas douradas. Sentado a uma mesa à esquerda sob a placa Segurança, um bruxo mal barbeado de vestes azul pavão, parou de ler o seu profeta diário e ergueu a cabeça quando os dois se aproximaram. — Estou acompanhando um visitante — disse o Sr. Weasley, indicando o garoto. — Venha até aqui — disse o bruxo com voz entediada. Harry se aproximou e o bruxo ergueu uma longa vara dourada fina e flexível como uma antena de carro, e correu-a pelo corpo do garoto de alto abaixo, de frente e costas. — Varinha — grunhiu o Segurança para Harry, baixando o instrumento dourado e estendendo a mão. Harry apanhou a varinha. O bruxo largou-a em cima de um estranho instrumento de latão que lembrava uma balança de um único prato. A coisa começou a vibrar. Uma tira fina de pergaminho foi saindo instantaneamente de uma ranhura na base. O bruxo destacou-a e leu o que estava escrito. — Vinte e oito centímetros, cerne de pena de Fênix, em uso há quatro anos. — Correto? — Correto — respondeu Harry, nervoso. — Fico com ela — disse o bruxo, enfiando a tira de pergaminho em um pequeno esperto de latão. — Eu a devolvo depois — acrescentou, apontando a varinha para o garoto. — Obrigado. — Um momento — disse lentamente o bruxo. Seus olhos correram do crachá prateado de visitante no peito de Harry para sua testa. — Obrigado, Érico — disse o Sr. Weasley com firmeza. — E segurando o garoto pelos ombros, afastaram-se da mesa e reingressaram na torrente de bruxos e bruxas que cruzavam o portão dourado. Meio empurrado pela multidão, Harry acompanhou o Sr. Weasley, atravessou o portão e saiu em um saguão menor, onde havia no mínimo vinte elevadores por trás de grades douradas ornamentadas. Os dois se juntaram às pessoas paradas diante de um dos elevadores. Perto, havia um bruxo corpulento e barbudo segurando uma grande caixa de papelão que emitia um ruído de raspagem. — Tudo bem, Arthur? — perguntou o bruxo cumprimentando-o com um aceno de cabeça. — Que é que você traz aí, Beto? — quis saber o Sr. Weasley olhando para a caixa. — Não temos muita certeza — respondeu o bruxo muito sério. — Achávamos que era uma galinha do brejo comum até ela começar a soltar fogo pelas fossas nasais. — Agora está me parecendo uma séria violação da proibição de criar animais experimentalmente. Com uma barulheira de ferragens, um elevador desceu diante deles. A grade dourada se recolheu, Harry e o Sr. Weasley entraram no elevador com os demais. E o garoto se viu esmagado contra a parede dos fundos. Vários bruxos e bruxas o olharam com curiosidade. Ele encarava os próprios pés e alisava a franja para evitar encontrar o olhar das pessoas. As grades tornaram a fechar com estrondo e o elevador subiu lentamente. As correntes se entrechocando enquanto a mesma voz tranquila de mulher que Harry ouvirá na cabine telefônica, tornava a falar. Nível 7, Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, que inclui a sede das ligas britânica e irlandesa de quadribol, o clube de bexiga oficial e a sessão de patentes absurdas. As portas do elevador se abriram. Harry deu uma olhada rápida no corredor de aspecto sujo, onde havia vários cartazes de times de quadribol pregados tortos nas paredes. Um dos bruxos no elevador, que carregava uma abraçada de vassouras, desvencilhou-se com dificuldade e desapareceu pelo corredor. As portas se fecharam, o elevador retomou sua subida acidentada e a voz feminina anunciou Nível 6, Departamento de Transportes Mágicos, que inclui a autoridade da rede de flow, o controle de aferição de vassouras, a sessão de chaves de portais e o centro de testes de aparatação. Mais uma vez, as portas do elevador se abriram e quatro ou cinco bruxos desembarcaram. Ao mesmo tempo, vários aviõezinhos de papel entraram voando no elevador. Harry ficou olhando os aviões planarem preguiçosamente acima de sua cabeça. Era um violeta claro e ele leu as palavras Ministério da Magia, estampadas no bordo das asas. — São apenas memorandos interdepartamentais — murmurou o Sr. Weasley. — Costumávamos usar corujas, mas a sujeira era inacreditável, excrementos caindo sobre as escrivaninhas. Quando recomeçaram a subir, os memorandos ficaram flutuando em torno da lâmpada do elevador. Nível 5, Departamento de Cooperação Internacional em Magia, incorporando o Organismo de Padrões de Comércio Mágico Internacional, o Escritório Internacional de Direito em Magia e a Confederação Internacional de Bruxos, sede britânica. Quando as portas se abriram, dois memorandos saíram voando ao mesmo tempo que mais bruxos e bruxas desembarcavam. As outros tantos memorandos entraram voando, de modo que a luz piscou e lampejou com os movimentos dos aviõezinhos ao seu redor. Nível 4, Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, que inclui as divisões das feras, seres e espíritos, sessão de ligação com os duendes, escritório de orientação sobre pragas. Licença. Pediu o bruxo que levava a galinha venta-fogo, e saiu do elevador seguido por um pequeno bando de memorandos. As portas fecharam mais uma vez com estrépito. Nível 3, Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas, incluindo o Esquadrão de Reversão de Mágicas Acidentais, Central de Obliviação, e Comissão de Justificativas Dignas de Trouxas. Todos desembarcaram de elevador nesse andar, exceto o Sr. Weasley, Harry e uma bruxa que estava lendo um pergaminho tão longo que arrastava pelo chão. Os memorandos restantes continuaram a flutuar em torno da lâmpada, e o elevador continuou sua agitada subida. Então, as portas abriram, e a voz anunciou. Nível 2, Departamento de Execução das Leis da Magia, que inclui a sessão de controle do uso indevido da magia, o Quartel General dos Aurores, e os serviços administrativos da Suprema Corte dos Bruxos. — É conosco, Harry, disse o Sr. Weasley, e eles acompanharam a bruxa por um corredor ladeado de portas. — Minha sala é do outro lado do andar. — Sr. Weasley? — Perguntou Harry ao passarem por uma janela pela qual entrava o sol. — Nós não estamos mais embaixo da terra? — Estamos. As janelas são encantadas. A manutenção mágica decide todo dia qual é o tempo que vai fazer. — Tivemos dois meses de furacões, da última vez que estivemos reivindicando um aumento de salário. — É virando aqui, Harry. Dobraram um canto, passaram por pesadas portas de carvalho e saíram em uma área aberta subdividida em cubículos que fervilhava de conversas e risos. Os memorandos entravam e saíam dos cubículos como foguetes em miniatura. Um letreiro torto no cubículo mais próximo informava. — Quartel-General dos Aurores Harry espiou disfarçadamente pela porta ao passar. Os aurores haviam cobertas paredes de seus cubículos com tudo que se pode imaginar, desde retratos de bruxos procurados e fotos de suas famílias, a pôsteres dos seus times de quadribol preferidos e artigos do profeta diário. Um homem de vestes vermelhas, com um rabo de cavalo mais comprido que o de Gui, estava sentado com as botas em cima da escrivaninha ditando um relatório para sua pena. Um pouco adiante, uma bruxa com uma venda sobre um dos olhos conversava por cima da divisória do seu cubículo com Queen Shacklebolt. — Dear Weasley! — cumprimentou Queen descontraído quando o bruxo se aproximou. — Ando querendo falar com você. — Tenho um segundo? — Tenho, se realmente for um segundo — disse o Sr. Weasley. — Estou um pouco apressado. — Falavam como se mal se conhecessem, e quando Harry abriu a boca para cumprimentar Queen, o Sr. Weasley lhe deu uma piscadela. Eles acompanharam Queen até o último cubículo do corredor. Harry teve um ligeiro choque. Piscando para ele de todas as direções, havia o rosto de Sirius. Recortes de jornal e velhas fotos até aquela em que ele aparecia como padrinho do casamento dos Potter, forravam as paredes. O único espaço em que não havia Sirius estava ocupado por um mapa-mundo em que brilhavam alfinetes vermelhos como pedras preciosas. — Tome — disse Queen bruscamente ao Sr. Weasley, enfiando um rolo de pergaminho em sua mão. — Preciso do máximo de informação possível sobre veículos voadores dos trouxas avistados nos últimos doze meses. — Recebemos informação de que Black talvez continue usando sua velha moto. Queen deu a Harry uma enorme piscadela e acrescentou em um sussurro. — Dê essa revista a ele. Talvez ache interessante. — Então, retomando o tom normal. — E não demore muito, Weasley, o atraso no relatório sobre as pernas de fogo paralisou as nossas investigações por um mês. — Se você tivesse lido o meu relatório, saberia que o termo é armas de fogo — disse o Sr. Weasley tranquilo. — E receio que terá de esperar pelas informações sobre motocicletas. Estamos ocupadíssimos no momento. Baixou a voz. — Se você conseguir sair antes das sete, Molly está preparando almôndegas. E, fazendo sinal a Harry, deixaram o cubículo, passaram por outras portas de carvalho, saíram em outro corredor, viraram à direita para um corredor mal iluminado e ainda assim visivelmente encardido, que terminava em uma parede cega. — Mas havia uma porta entreaberta à esquerda deixando a almostra o interior de um armário de vassouras, e uma porta à direita com uma placa de datão oxidado com os dizeres — Mal uso dos artefatos dos trouxas. A sala escura e suja do Sr. Weasley parecia ligeiramente menor que o armário de vassouras. Duas escrivaninhas tinham sido apertadas ali, e mal havia espaço para contorná-las por causa dos arquivos abarrotados que ocupavam as paredes, com pilhas de pastas por cima. O pouco espaço de parede disponível testemunhava as obsessões do Sr. Weasley. Vários pôsteres de carros, inclusive o de um motor desmontado, duas ilustrações de caixas de correio que pareciam ter sido recortadas de livros para crianças trouxas, e um diagrama mostrando como pôr fio em tomada. Por cima de sua apinhada caixa de entrada, havia uma velha toradeira que soluçava em tom desconsolado, e um par de luvas de couro que girava dois dedos vazios. Ao lado da caixa havia uma foto da família Weasley. Perry reparou que, aparentemente, Percy abandonara a foto. — Não temos janela! — desculpou-se o Sr. Weasley, despindo o blusão de aviador e pendurando-o no espaldar de sua cadeira. — Pedimos, mas pelo visto eles acham que não precisamos de uma. — Sente-se, Harry, parece que Perkins ainda não chegou. Harry apertou-se na cadeira ao lado da mesa de Perkins, enquanto o Sr. Weasley folheava rapidamente o maço de pergaminhos que Queen Shacklebolt lhe entregara. — Ah! — comentou sorrindo, ao puxar do meio um exemplar da revista, o Pasquim. — Sim! — folheou-a. — Sim, ele tem razão, com certeza Sirius vai achar muito engraçado. — Ah, meu Deus, o que é isso agora? O memorando acabara de disparar pela porta aberta e pousar em cima da torradeira soluçante. O Sr. Weasley abriu-o e leu em voz alta. — Percebemos informações de um terceiro vaso sanitário regurgitando em banheiro público em Bethnal Green. Queira investigar imediatamente. — Isto está ficando ridículo. — Um vaso sanitário que regurgita? — Brincadeiras de gaiatos antitrouxas — disse o Sr. Weasley, franzindo a testa. — Tivemos dois na semana passada. Um em Wimbledon, um em Elfant and Castle. Os trouxas acionam a descarga e, em vez das coisas desaparecerem, bem, você pode imaginar. — Os coitados ficam chamando-os encadores, acho que é o nome que dão, sabe? Os homens que consertam canos e coisas do gênero. — Encanadores? — Exatamente. Mas é claro que eles não sabem como explicar. Só espero que a gente consiga pegar quem anda fazendo isso. — Os aurores é que vão pegá-los? — Ah, não. Isto é banal demais para aurores. Será uma patrulha normal para a execução das leis da magia. — Ah, Harry, este é o Perkins. Um velho bruxo encurvado e tímido de cabelos brancos e fofos acabara de entrar na sala ofegante. — Ah, Arthur! exclamou desesperado, sem olhar para Harry. — Que bom! Eu não sabia o que seria melhor, se esperar ou não aqui por você. Acabei de despachar uma coruja para sua casa, mas é óbvio que você já tinha saído. Chegou uma mensagem urgente há uns dez minutos. — Já sei. Do vaso sanitário que regurgita, disse o Sr. Weasley. — Não, não é o vaso sanitário. É a audiência do menino Potter. Mudaram a data e o local. — Agora vai começar às oito horas e vai ser no velho décimo tribunal. — No velho... — Mas... mas me disseram... — Pelas barbas de Merlin. O Sr. Weasley consultou o relógio, deixou escapar um grito e pulou de sua cadeira. — Depressa, Harry. Devíamos ter chegado lá há cinco minutos. Perkins se achatou contra os arquivos para deixar o Sr. Weasley sair correndo da sala, com Harry em seus calcanhares. — Por que é que eles mudaram a hora? Perguntou Harry sem fôlego, ao passarem desabalados pelas salas dos aurores. As pessoas se esticavam e paravam para olhar a correria dos dois. Harry teve a sensação de que deixara as entranhas na mesa de Perkins. — Não faço a menor ideia, mas foi bom termos chegado aqui tão cedo. Se você perdesse a audiência, teria sido uma catástrofe. O Sr. Weasley parou derrapando diante dos elevadores e apertou com impaciência o botão de descida. — Anda logo! O elevador apareceu sacudindo e eles entraram depressa. Todas as vezes que paravam, o Sr. Weasley xingava furiosamente e socava o botão de número nove. — Esses tribunais não são usados há anos — disse o Sr. Weasley zangado. — Não posso imaginar por que vão fazer audiência aqui embaixo. A não ser que... — Mas não! Uma bruxa gorducha carregando um cálice fumegante entrou no elevador nesse momento, e o Sr. Weasley se calou. — O átrio — disse a tranquila voz de mulher, e as grades douradas se abriram, permitindo a Harry um vislumbre distante das estátuas de ouro na fonte. A bruxa saiu, e um bruxo de pele macilenta e expressão muito pesarosa a substituiu. — Dia, Arthur! — disse ele, em tom sepulcral, quando o elevador começou a descer. — Não é sempre que o vejo aqui embaixo. — Negócios urgentes, bode! — Respondeu o Sr. Weasley, que se balançava para a frente e para trás nos calcanhares, lançando a Harry olhares ansiosos. — Ah, sim! — disse bode, examinando o garoto sem pestanejar. — É claro! — Não restava a Harry quase nenhuma emoção para gastar com o bode, mas aquele olhar fixo não o fez se sentir mais confortável. — Departamento de Mistérios — disse a voz de mulher sem pressa e sem nada a acrescentar. — Anda, Harry — disse o Sr. Weasley, quando as portas do elevador se abriram com estrépito, e eles saíam apressados por um corredor que era muito diferente dos outros acima. As paredes eram nuas. Não havia janelas nem portas, exceto uma preta e lisa no finzinho do corredor. Harry pensou que fossem entrar, mas em lugar disso o Sr. Weasley o agarrou pelo braço e o arrastou para a esquerda, onde havia uma abertura para uma escada. — Aqui embaixo! Aqui embaixo! Ofegou ele, dando duas passadas de cada vez. — O elevador nem desce até aí. — Por que vão fazer a audiência aí embaixo? Eu... Chegaram ao último degrau e entraram por mais um corredor muito semelhante ao que levava à masmorra de Snape em Hogwarts, com paredes de pedra bruta e tochas em suportes. As portas pelas quais passavam aqui eram de madeira maciça com trancas e fechaduras. — Décimo. Tribunal. Acho que estamos quase... — Sim. — O Sr. O Sr. Weasley parou o cambaleante em frente a uma porta escura e encardida, com uma enorme fechadura de ferro, e encostou-se à parede comprimindo a pontada que sentia no peito. — Continue! — Ofegou ele, apontando a porta com o polegar. — Entre aí! — O Sr. não... não vem com... não... não... não é permitido. Boa sorte! O coração de Harry bateu violentamente contra o seu pomo de Adão. Ele engoliu com força, girou a maçaneta de ferro da pesada porta e entrou no tribunal. Fim do CD 7 CD 8 Capítulo 8 A Audiência Harry sufocou um grito. Não conseguiu se conter. A grande masmorra em que entrara parecia-lhe terrivelmente familiar. Não somente a vira antes, mas, estivera ali antes. Era o lugar que visitara com a penceira de Dumbledore, o lugar em que assistira os Lestrange serem condenados à prisão perpétua em Ascabão. As paredes eram de pedra escura, fracamente iluminadas por archotes. Havia arquibancadas vazias de cada lado dele, mas à frente, as mais altas estavam ocupadas por muitos vultos escuros. Tinham estado conversando, mas quando a pesada porta se fechou à entrada de Harry, fez-se um silêncio agourento. Uma voz masculina cortante ecoou pelo tribunal. O senhor está atrasado. — Sinto muito — disse Harry, nervoso. — Eu não sabia que a hora da audiência tinha sido mudada. — Isto não é culpa da Suprema Corte dos Bruxos — disse a voz. — Despachamos uma coruja para o senhor esta manhã. Sente-se no seu lugar. O olhar de Harry recaiu sobre a cadeira no centro da sala, cujos braços eram equipados com correntes. — Vira aquelas correntes ganharem vida e prenderem quem ali sentasse. Seus passos ecoaram fortemente quando avançou pelo chão de pedra. No momento em que se sentou pouco à vontade na borda da cadeira, as correntes retineram ameaçadoras, mas não o prenderam. Sentindo-se bastante mal, ele olhou para pessoas sentadas no banco acima. — Havia umas cinquenta, até onde sua vista alcançava. Usavam vestes cor de ameixa com um W bordado em fio de prata do lado esquerdo do peito, e olhavam para ele com ar de superioridade, algumas com expressões bem austeras, outras, francamente curiosas. — Bem no meio da primeira fila sentava-se Cornélio Fudge, o ministro da magia. Era um homem corpulento que costumava usar um chapéu coco verde de mão, embora hoje o tivesse dispensado. Dispensara também aquele sorriso de indulgência que no passado usara ao falar com Harry. Uma bruxa de ossos largos, queixo quadrado, cabelos grisários muito curtos, sentava-se à esquerda de Fudge. Usava um monóculo e parecia assustadora. Do lado direito do ministro havia outra bruxa, mas estava sentada tão atrás no banco que seu rosto ficava na sombra. — Muito bem — disse Fudge. — O acusado, tendo finalmente chegado, podemos começar. — Os senhores estão prontos? Perguntou aos demais bruxos. — Estamos, sim, senhor — respondeu uma voz ansiosa que Harry conhecia. O irmão de Ronnie, Percy, estava sentado em uma das extremidades do banco da frente. Harry olhou para Percy, esperando algum sinal de reconhecimento, mas não recebeu nenhum. Os olhos do rapaz por trás dos óculos de aros de tartaruga estavam fixos em um pergaminho, e segurava uma pena à mão. — A audiência disciplinar do dia 12 de agosto — anunciou Fudge com voz ressonante, e Percy começou imediatamente a anotar. Para apurar violações ao decreto de restrição à prática de magia por menores, e ao Estatuto Internacional de Sigilo cometidas por Harry Tiago Potter, residente na Rua dos Alfeneiros Número 4 Little Winging Sherry Inquiridores Cornélio Oswaldo Fudge, ministro da magia Amélia Susana Bones, chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia Dolores Joana Umbridge, subsecretária sênior do ministro — Escriba da corte, Percy Inácio Weasley — Testemunha de defesa, Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore — disse uma voz baixa atrás de Harry, e ele virou a cabeça tão rápido que estalou o pescoço. Dumbledore vinha entrando serenamente pela sala usando vestes longas azul-petróleo e exibindo uma expressão perfeitamente calma. Suas barbas longas e brancas e seus cabelos refugiram à luz dos arxotes, quando ele emparelhou com Harry e ergueu os olhos para Fudge, através dos seus oclinhos de meia-lua, pousados bem no meio do nariz muito torto. Os membros da Suprema Corte dos Bruxos murmuraram. Todos os olhares se concentraram agora em Dumbledore. Alguns pareciam aborrecidos, outros ligeiramente receosos. Duas bruxas idosas no último banco, no entanto, ergueram a mão e lhe acenaram as boas-vindas. Ao ver Dumbledore, uma intensa emoção despertou no peito de Harry, um sentimento de fortalecida esperança, muito semelhante à que o canto da Fênix lhe propiciara. Ele queria chamar a atenção de Dumbledore, mas o diretor não estava olhando para o seu lado. Continuava com os olhos erguidos para o obviamente constrangido Fudge. — Oh! — exclamou Fudge, que parecia completamente desconcertado. — Dumbledore, então você recebeu a nossa mensagem que a hora e local da audiência foram mudados? — Não chegou a tempo — respondeu Dumbledore, animado. — Porém, graças a um feliz engano, cheguei ao ministério três horas mais cedo. Por isso não houve prejuízo. — Oh! Bem, suponho que iremos precisar de mais uma cadeira. Eu... Wesley, será que você poderia... — Não se preocupe, não se preocupe — disse Dumbledore gentilmente. Puxou, então, a varinha, fez um breve aceno e uma confortável poltrona de shins apareceu ao lado de Harry. Dumbledore se sentou junto às pontas dos longos dedos e ficou olhando Fudge por cima deles com uma expressão de educado interesse. Os bruxos da corte continuaram a murmurar e a se inquietar. Somente quando Fudge retomou a palavra é que eles se aquietaram. — Sim — repetiu Fudge, folheando suas anotações. — Bom, então... — Portanto... — As acusações... — Sim. Ele retirou um pergaminho da pilha à sua frente, inspirou longamente e leu. As acusações são as seguintes. Que ele, intencionalmente, deliberadamente e com plena consciência da ilegalidade dos seus atos, já tendo recebido anteriormente um aviso do Ministério da Magia por escrito por uma acusação semelhante, executou o feitiço do patrono em uma área habitada por trouxas na presença de um trouxa, no dia 2 de agosto, às 9h23min, o que constitui uma violação ao parágrafo C do Decreto de Restrição à Prática de Magia por Menores de 1875, e também à sessão 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional dos Bruxos. — O senhor é Harry Tiago Potter, da Rua dos Alfeneiros, número 4, Little Wing in Shore? — Perguntou o Fooch, lançando a Harry um olhar penetrante por cima do pergaminho. — Sim, senhor — respondeu Harry. — O senhor recebeu um aviso oficial do Ministério por ter feito uso ilegal de magia há três anos, não foi? — Sim, senhor, mas... — E ainda assim... — Conjurou um patrono na noite do dia 2 de agosto? — Perguntou o Fooch. — Sim, senhor, mas... — Sabendo que não tem permissão para usar magia fora da escola enquanto for menor de 17 anos de idade? — Sim, senhor, mas... — Sabendo que se encontrava em uma área povoada por trouxas? — Sim, senhor, mas... — Inteiramente consciente de que estava muito próximo de um trouxa naquele momento? — Sim, senhor, disse Harry, zangado. — Mas só usei magia porque estávamos... A bruxa de monóculo interrompeu-o com uma voz trovejante. — Você produziu um patrono inteiramente desenvolvido? — Sim, senhora, porque... — Um patrono corpóreo? — Um... o quê? — Perguntou Harry. — O seu patrono tinha uma forma claramente definida? Quero dizer, era mais do que vapor ou fumaça? — Sim, senhora, disse Harry, sentindo-se ao mesmo tempo impaciente e levemente desesperado. — É um veado. Sempre foi um veado. — Sempre... — Trovejou Madame Bones. — Você já havia produzido um patrono antes? — Sim, senhora. — Venho fazendo isso há um ano. — E o senhor tem quinze anos de idade? — Sim, senhora, e... — O senhor aprendeu isso na escola? — Sim, senhora. — O professor Lupin me ensinou a produzir um patrono no terceiro ano, por causa do... — Impressionante! — Disse Madame Bones, olhando-o com altivez. — Um patrono verdadeiro na sua idade! — Realmente impressionante! — Alguns bruxos e bruxas ao redor dela recomeçaram a murmurar. Alguns faziam sinais de concordância, outros franziam a testa e sacudiam a cabeça. — A questão não é até que ponto a mágica é impressionante, lembrou Fudge num tom rabugento. — De fato, quanto mais impressionante for, pior é, penso eu, uma vez que o rapaz realizou o patrono bem à vista de um trouxa. Os que tinham franzido a testa, havia pouco, agora murmuravam sua concordância. Mas foi a visão do virtuoso e discreto aceno de cabeça de Percy que compeliu Harry a falar. — Fiz isso por causa dos dementadores! — Disse, em voz alta, antes que alguém pudesse interrompê-lo. Harry esperava que houvesse mais murmúrios, mas o silêncio que sobreveio, pareceu-lhe de alguma forma mais denso que antes. — Dementadores! — exclamou Madame Bones, passado um momento, suas espessas sobrancelhas se erguendo até o monóculo parecer que ia cair. — O que quer dizer com isso, garoto? — Quero dizer que havia dois dementadores na travessa, e que eles atacaram a mim e ao meu primo. — Oh! — disse Furt mais uma vez, olhando os membros da corte a toda volta com um sorriso antipático, como se os convidasse a compartilhar com ele o gracejo. — Sim, sei. — Pensei. — Pensei ter ouvido alguma coisa assim. — Dementadores em Little Wing? — exclamou Madame Bones, extremamente surpresa. — Não estou entendendo. — Não está, Melio? — respondeu Furt, ainda sorrindo. — Deixe-me explicar. — O garoto andou pensando e decidiu que dementadores dariam realmente uma bela reportagem de copa. — Trouxas não podem ver dementadores, não é mesmo, garoto? — Muito conveniente. — Muito conveniente. — Então é apenas a sua palavra e nenhuma testemunha. — Eu não estou mentindo — disse Harry, em voz alta, abafando mais um surto de murmúrios entre os membros da corte. — Havia dois, vindos de lados opostos da travessa. Tudo ficou escuro e frio, e meu primo sentiu a presença deles e procurou fugir. — Basta! Basta! — disse Furt com uma expressão de grande superioridade no rosto. — Lamento interromper o que certamente seria uma história muito bem ensaiada. — Tumbledore pigarreu. — Os membros da corte tornaram a fazer silêncio. — Na realidade, temos uma testemunha da presença dos dementadores naquela travessa, além de Dudley Dursley, quero dizer. — A cara gorda de Furt pareceu murchar, como se alguém a tivesse esvaziado. Ele encarou Dumbledore por alguns momentos, dando a impressão de alguém que procura se controlar, e disse. — Receio que não tenhamos tempo para ouvir mais lorotas, Dumbledore. Quero cuidar desse caso sem delongas. — Posso estar errado — disse Dumbledore, agradavelmente. — Mas tenho certeza de que, pela carta de direitos da Suprema Corte dos Bruxos, o acusado tem direito a apresentar testemunhas para a defesa do seu caso, não? — Não é essa a diretriz do Departamento de Execução das Leis da Magia, Madame Bonos? — Continuou ele, dirigindo-se à bruxa de Monóculo. — É verdade, inteiramente verdade. — Ah, muito bem, muito bem — retrucou Furt. — Onde está essa pessoa? — Eu a trouxe comigo — disse Dumbledore. — Está ali fora a porta. — Devo — não. — Wesley, vá a você — disse Furt com rispidez a Percy, que se levantou imediatamente e desceu correndo os degraus de pedra da bancada dos juízes, e passou na mesma velocidade por Dumbledore e Harry, sem olhar para eles. Um momento depois, voltou acompanhado pela senhora Fig. Ela parecia apavorada e mais caduca que nunca. Harry desejou que a velhota tivesse se lembrado de trocar as pantufas. Dumbledore se levantou e cedeu sua poltrona à recém-chegada, conjurando outra para si mesmo. — Nome completo? Perguntou Furt em voz alta, depois que a senhora Fig se encarapitou nervosa na borda da poltrona. — Arabella, Dora, Fig — respondeu a bruxa com a voz trêmula. — E quem é a senhora exatamente? — perguntou Furt com uma voz arrogante e cheia de tédio. — Sou residente em Little Winging, próximo à casa onde mora Harry Potter. — Não temos registro de nenhuma bruxa ou bruxo residindo em Little Winging, a não ser Harry Potter — disse Madame Bones imediatamente. — A situação ali sempre foi acompanhada com muita atenção, em vista dos... em vista dos acontecimentos passados. — Eu sou uma bruxa abortada — disse a senhora Fig. — Neste caso, a senhora não teria um registro meu, teria? — Uma bruxa abortada, hã? — comentou Furt, olhando-a, desconfiado. — Verificaremos isso. — Deixe as informações sobre seus pais com o meu assistente Weasley. — Em tempo, bruxos abortados são capazes de ver dementadores? — perguntou, olhando para os bruxos sentados de um lado e outro do banco. — Claro que podemos — disse a senhora Fig, indignada. Furt tornou-o a olhar a bruxa com as sobrancelhas erguidas. — Muito bem — disse com superioridade. — Qual é a sua história? — Eu tinha saído para comprar comida para gatos na loja da esquina, no fim da Alameda das Glicínias, por volta das nove horas, na noite de dois de agosto. Agareirou a senhora Fig sem pestanejar, como se tivesse decorado o que estava dizendo. Então ouvi uma perturbação na travessa entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias. — Quando me aproximei da entrada da travessa, vi dementadores correndo. — Correndo? — perguntou Madame Bones rispidamente. — Dementadores não correm! Deslizam! — Foi isso que eu quis dizer — corrigiu a senhora Fig rapidamente, manchas rosadas surgindo em suas bochechas murchas. — Deslizando pela travessa em direção ao que me pareceram dois garotos. — Que aparência tinham? — perguntou Madame Bones, apertando os olhos de modo que o contorno do monóculo desapareceu sobre sua carne. — Bem, um era bem grande e o outro um tanto magricela. — Não, não — disse Madame Bones, impaciente. — Os dementadores, descreva-os. — Ah — disse a senhora Fig, o rubor subindo-lhe agora pelo pescoço. — Eram grandes. Grandes e usavam capas. — Parry sentiu um afundamento horrível no estômago. O que quer que a senhora Fig pudesse dizer, passava a ele a impressão de que o máximo que ela vira fora um desenho de um dementador. E um desenho não era suficiente para transmitir a verdade sobre esses seres. O modo fantasmagórico com que se deslocavam, flutuando alguns centímetros acima do chão. Ou o cheiro de podridão que exalavam. Ou aquele horrível som de matraca que faziam quando sugavam o ar à sua volta. Na segunda fila, um bruxo atarracado, com um bigodão preto, aproximou-se para cochichar ao ouvido de sua vizinha. Uma bruxa de cabelos muito crespos. Ela riu e concordou com a cabeça. — Grandes e usavam capas — repetiu Madame Bones tranquilamente, enquanto Fuji dava uma risadinha desdenhosa. — Entendo. Mais alguma coisa? — Sim, senhora — disse a senhora Fick — senti a presença deles. Tudo ficou frio e era uma noite bem quente de verão, veja bem, e senti como se toda a felicidade tivesse desaparecido do mundo e me lembrei de coisas medonhas. A voz da bruxa tremeu e emudeceu. Os olhos de Madame Bones se arregalaram ligeiramente. Harry viu as marcas vermelhas sob a sobrancelha, onde o monóculo comprimira seu rosto. — O que foi que os dementadores fizeram? — perguntou Madame Bones e Harry sentiu uma infusão de esperança. — Eles avançaram sobre os garotos — disse a senhora Fick, a voz mais forte e confiante agora, o rubor se esvaindo do rosto. — Um deles caíra. O outro estava recuando, tentando repelir o dementador. Era Harry. Por duas vezes ele tentou, mas só produziu um vaporzinho prateado. Na terceira tentativa, produziu um patrono, que investiu contra o primeiro dementador e, depois, encorajado por ele, afugentou o segundo de cima do primo. — E isso... isso foi o que aconteceu. — Encerrou a senhora Fick de forma pouco conclusiva. A senhora Bones mirou a senhora Fick em silêncio. Fudge não olhava para ela agora, mexia nos seus documentos. Finalmente ergueu a cabeça e disse um tanto agressivamente. — Foi isso o que a senhora viu? — Foi isso o que aconteceu — repetiu a senhora Fick. — Muito bem — disse Fudge. — Pode se retirar. A senhora Fick lançou um olhar medroso de Fudge para Dumbledore. Depois se levantou e saiu arrastando as pantufas. Harry ouviu a porta fechar depois que a bruxa passou. — Não foi uma testemunha muito convincente — disse Fudge com altivez. — Ah, não sei — disse a senhora Bones. Ela certamente descreveu os efeitos de um ataque de dementadores com muita precisão, e não posso imaginar por que diria que eles estiveram lá se não tivessem estado. — Dementadores perambulando por um subúrbio de trouxas simplesmente encontram um bruxo por acaso — caçoou Fudge. — As probabilidades disso acontecer devem ser muito, muito remotas. Nem mesmo Bagman teria apostado — ah — não acho que algum de nós acredite que os dementadores estiveram lá por coincidência — disse Dumbledore em um tom de voz leve. A bruxa sentada à direita de Fudge, com o rosto na sombra, mexeu-se ligeiramente, mas os demais ficaram muito quietos e silenciosos. — E que é que você quer dizer com isso? — perguntou Fudge com a voz gélida. — Quero dizer que foram mandados até lá — disse Dumbledore. — Creio que teríamos um registro se alguém tivesse mandado dois dementadores passearem em Little Winging — vociferou Fudge. — Não, se ultimamente os dementadores andarem recebendo ordens de alguém que não o ministro da magia — disse Dumbledore calmamente. — Já lhe dei a minha opinião sobre este assunto, Cornélio. — Já deu, sim — disse Fudge a contragosto. — E não tenho razão alguma para acreditar que sua opinião vale a alguma coisa, Dumbledore. — Os dementadores permanecem em seus postos em Azkaban e estão fazendo tudo o que os mandamos fazer. — Então — respondeu Dumbledore em voz baixa, mas muito clara — precisamos indagar por que alguém no ministério teria mandado dois dementadores àquela travessa no dia 2 de agosto. — No silêncio absoluto que recebeu suas palavras, a bruxa à direita de Fudge se inclinou para frente de modo que Harry a viu pela primeira vez. Achou-a igualzinha a um grande sapo claro. Era baixa e gorda, tinha uma cara larga e flácida. O pescoço era quase tão inexistente quanto o do tio Walter. E a boca, frouxa. Os olhos eram enormes, redondos e ligeiramente saltados. Até mesmo o lacinho de veludo preto encarapitado no alto de seus cabelos curtos e crespos, fez o garoto imaginar um moscão que ela estivesse prestes a apanhar com sua língua comprida e pegajosa. — O presidente reconhece Dolores Joana Umbridge, subsecretária sênior do ministro — disse Fudge. A bruxa falou numa voz aguda, afaltada e infantil, que espantou Harry. Esperara que ela coachasse. — Tenho certeza de que devo ter compreendido mal o que o senhor disse, professor Dumbledore. — Começou ela com um sorriso afetado que deixou frios os seus olhos enormes e redondos. — Que tolice é minha! Mas me pareceu por um átimo que o senhor estava sugerindo que o ministro da magia tivesse ordenado o ataque contra esse garoto. Ela deu uma risada à Argentina, que fez os pelos na nuca de Harry ficarem em pé. Alguns membros da corte acompanharam a risada da bruxa. Não poderia ter ficado mais claro que a maioria não achou a menor graça. Se for verdade que os dementadores estão recebendo ordens somente do ministro da magia, e igualmente verdade que dois dementadores atacaram Harry e seu primo há uma semana, então seria lógico concluir que alguém no ministério pode ter ordenado os ataques. — Dumbledore disse Dumbledore polidamente. — É claro que esses dementadores em particular poderiam estar fora do controle do ministério. — Não há dementadores fora do controle do ministério — retrucou Fuji rispidamente, ficando cor de tomate. Dumbledore fez uma pequena reverência com a cabeça. — Então, o ministro certamente vai mandar instaurar o inquérito para determinar por que dois dementadores estavam tão longe de Azkaban e por que atacaram sem autorização. — Não cabe a você decidir o que o ministério da magia faz ou deixa de fazer, Dumbledore — retrucou Fuji, agora exibindo no rosto um tom de magenta que teria sido o orgulho do tio Walter. — Claro que não — disse Dumbledore suavemente. — Eu estava apenas expressando a minha confiança de que este assunto não deixará de ser investigado. E olhou para Madame Bones, que reajustou o monóculo e o encarou, franzindo ligeiramente a testa. — Eu gostaria de lembrar a todos que o comportamento desses dementadores, se não foram realmente imaginados por este garoto, não são o tema desta audiência — disse Fuji. — Estamos reunidos aqui para examinar as violações ao decreto de restrição à prática de magia por menores cometidas por Harry Potter. — Naturalmente que estamos — disse Dumbledore. — Mas a presença de dementadores naquela travessa é muito relevante. — A cláusula 7 do decreto prevê que a magia pode ser usada diante de trouxas em circunstâncias excepcionais. E, na medida em que essas circunstâncias excepcionais incluem situações que ameaçam a vida dos próprios bruxos, ou de quaisquer outros bruxos, ou trouxas presentes na ocasião em que... — Conhecemos a cláusula 7. — Muito obrigado — vociferou Fuji. — Naturalmente que conhece — disse Dumbledore cortesmente. — Então, concordamos que o fato de Harry ter usado o feitiço do patrono se enquadra precisamente nas circunstâncias especiais que a cláusula descreve. — Se é que havia dementadores, o que duvido? — Você ouviu a testemunha ocular — interrompeu Dumbledore. — Se ainda duvida da veracidade do depoimento dela, torne-a chamá-la, torne-a interrogá-la. Tenho certeza de que ela não faria objeção. — Eu... isso... não — atrapalhou-se Fuji, mexendo nos documentos à sua frente. — É que... eu quero terminar com isso hoje, Dumbledore. — Mas, naturalmente, você não se importaria de ouvir muitas vezes um depoimento, se a alternativa fosse tomar uma decisão injusta — ponderou Dumbledore. — Decisão injusta, uma ova — disse Fuji aos berros. — Você algum dia se deu ao trabalho de contar o número de histórias fantasiosas que esse garoto inventa, Dumbledore, quando tenta encobrir seu flagrante mau uso da magia fora da escola? — Suponho que tenha esquecido o feitiço da levitação que ele usou há três anos. — Não fui eu. — Foi um elfo doméstico — disse Harry. — Está vendo — rugiu Fuji, fazendo um gesto largo em direção a Harry. — Um elfo doméstico numa casa de trouxas, francamente. — O elfo doméstico em questão está presentemente no serviço da escola de Hogwarts — disse Dumbledore. — Posso convocá-lo aqui instantaneamente para depor, se você quiser. — Eu... não, eu não tenho tempo para ouvir elfos domésticos. — Em todo caso, essa não foi a única. Ele transformou a tia em um balão de gás. Ora, tenha paciência. — Fuji berrava, socando a mesa do juiz e virando um tinteiro. — E você, bondosamente, não fez acusações naquela ocasião, aceitando, suponho, que mesmo os melhores bruxos nem sempre podem controlar as emoções — disse Dumbledore calmamente, enquanto Fuji tentava limpar a tinta de suas anotações. — E nem ao menos comecei a falar do que ele apronta na escola. — Mas, como o ministério não tem autoridade para punir os alunos de Hogwarts por faltas cometidas na escola, o comportamento de Harry naquela instituição não é relevante para esta audiência — disse Dumbledore educadamente como sempre. — Mas agora, com um toque de frieza em suas palavras. — Oh-oh! — exclamou Fuji. — Não é de nossa competência o que ele faz na escola, hã? — É o que você pensa. — O ministério. — Não tenho poder de expulsar alunos de Hogwarts, Cornélio, como lembrei a você na noite de 2 de agosto — disse Dumbledore. — Tampouco tenho direito de confiscar varinhas até que as acusações tenham sido comprovadas, tal como lembrei a você na mesma noite. — Na sua admirável pressa de garantir o respeito à lei, você parece, inadvertidamente, tenho certeza, ter esquecido algumas leis. — As leis podem ser mudadas — respondeu Fuji com ferocidade. — Claro que podem — disse Dumbledore, inclinando a cabeça. — E, sem dúvida, parece que você está fazendo muitas mudanças, Cornélio. — Porque, nas poucas semanas desde que fui convocado a deixar a Suprema Corte dos Bruxos, já se tornou normal promover um julgamento criminal para tratar de um simples caso de magia praticada por menor. Alguns bruxos, sentados mais para o alto, se mexeram em seus lugares, manifestando desconforto. Fuji assumiu um tom ligeiramente mais intenso de marrom arrocheado. A bruxa, que parecia uma sapa à sua direita, no entanto, apenas olhou para Dumbledore, seu rosto vazio de expressão. — Até onde sei — continuou Dumbledore — ainda não está em vigor lei alguma definindo que a tarefa desta corte é punir Harry a cada ato de magia que ele já realiza. Ele foi acusado de uma violação específica e apresentou sua defesa. — Tudo o que ele e eu podemos fazer agora é aguardar o seu veredito. Dumbledore tornou a juntar as pontas dos dedos e se calou. Fuji encarou-o com um olhar penetrante e obviamente exasperado. Harry olhou de esguelha para Dumbledore, procurando reafirmação. Não tinha muita certeza se o seu diretor fizera bem em dizer à corte que já estava na hora de seus membros tomarem uma decisão. Mais uma vez, porém, Dumbledore pareceu não perceber a tentativa de Harry de chamar a sua atenção. Continuou virado para os bancos acima, onde todos os membros da corte se ocupavam em urgentes consultas em voz baixa. Harry ficou admirando os próprios pés. Seu coração, que parecia ter inchado desmedidamente, batia com força sob as costelas. Esperara que a audiência fosse demorar mais do que aquilo. Não estava nem um pouco seguro de que tivesse causado uma boa impressão. Não dissera realmente muita coisa. Devia ter detalhado melhor a questão dos dementadores. Como ele caíra. Como ele e Duda quase tinham sido beijados. Duas vezes ele olhou para Fudge e abriu a boca para falar. Mas, seu coração inchado agora comprimia as passagens de ar. E, nas duas vezes, ele apenas inspirou profundamente e voltou a admirar os sapatos. Então, os murmúrios cessaram. Harry queria olhar para os juízes lá no alto. Mas descobriu que era realmente muito, mas muito mais fácil continuar a estudar os cordões dos seus sapatos. Os que são a favor de inocentar o acusado de todas as imputações, sou a voz trovejante de Madame Bones. Harry ergueu a cabeça com um movimento rápido. Havia mãos erguidas. Muitas. Mais da metade. Respirando muito rápido, ele tentou contar. Mas, antes que conseguisse terminar, Madame Bones já dizia. E os que são a favor da condenação? Fudge ergueu a mão. O mesmo fizeram meia dúzia de bruxos. Inclusive, o bruxo bigodudo, a bruxa à sua direita e a outra de cabelos muito crespos na segunda fila. Fudge correu os olhos pela corte com cara de que tinha alguma coisa entalada na garganta. Então, baixou a mão. Inspirou duas vezes profundamente e disse com a voz distorcida pela raiva reprimida. Muito bem, muito bem. Inocente de todas as imputações. Excelente. Disse Dumbledore com energia, pondo-se de pé, tirando a varinha e fazendo as duas poltronas de Shintz desaparecerem. Bom, tenho de ir andando. Bom dia para todos. E, sem olhar nenhuma vez para Harry, ele se retirou com rapidez e imponência da masmorra. Fim do CD 8 CD 9 Capítulo 9 As Tribulações da Senhora Weasley A inesperada partida de Dumbledore pegou Harry completamente de surpresa. O garoto continuou sentado na cadeira equipada com correntes, debatendo-se com seus sentimentos que mesclavam choque e alívio. Os juízes foram se levantando, conversando entre si, recolhendo seus documentos e guardando-os. Harry ficou em pé. Ninguém parecia estar lhe prestando a mínima atenção a não ser a bruxa bufonídea à direita de Fudge, que agora passara a contemplá-lo em vez de a Dumbledore. Sem lhe fazer caso, o garoto tentou chamar a atenção de Fudge ou de Madame Bones, querendo perguntar se estava dispensado. Mas Fudge parecia muito decidido a não ligar para Harry, e Madame Bones estava ocupada com sua maleta. Então ele deu alguns passos hesitantes em direção à saída. E, ao ver que ninguém o mandava voltar, começou a andar bem depressa. Deu os últimos passos, quase correndo. Abriu a porta com violência, e quase colidiu com o Sr. Weasley, que estava parado ali com o rosto pálido e apreensivo. Dumbledore não disse inocente, disse Harry, puxando a porta atrás de si. De todas as acusações! Abrindo um largo sorriso, o Sr. Weasley agarrou-o pelos ombros. Harry, é maravilhoso! Bom, é claro que eles não poderiam ter considerado você culpado, não com as provas que tinham. Mas, mesmo assim, não posso fingir que não me senti... Mas o Sr. Weasley parou de falar, porque a porta do tribunal se abriu. Os juízes começaram a sair. — Pelas barbas de Merlin! Exclamou admirado, puxando Harry de lado para deixar os juízes passarem. — Você foi julgado por um tribunal completo? — Acho que sim! Disse Harry em voz baixa. Um ou dois bruxos cumprimentaram Harry com a cabeça, ao passar. E alguns, inclusive Madame Bones, disseram... — Bom dia, Arthur! Mas a maioria desviou o olhar. Cornélio Fudge e a bruxa bufonídea foram quase os últimos a deixar a masmorra. Fudge agiu como se o Sr. Weasley e Harry fizessem parte da parede. Mas outra vez, a bruxa, ao passar, encarou o garoto quase que... como se o avaliasse. O último a sair foi Percy. A exemplo de Fudge, ele ignorou completamente o pai e Harry. Passou direto, sobraçando um grande rolo de pergaminho e um punhado de penas sobressalentes. As costas, empertigadas, e o nariz empinado. As linhas ao redor da boca do Sr. Weasley se contraíram ligeiramente. Mas ele não deu nenhuma outra amostra de ter visto seu terceiro filho. — Vou levá-lo direto para casa. Assim, você pode contar aos outros as boas notícias — disse ele, fazendo sinal a Harry para prosseguirem no momento em que os calcanhares de Percy desapareceram na escada para o nível nove. — Vou acompanhá-lo a caminho daquele banheiro público em Bethnal Green. — Vamos! — Então, o que é que o senhor vai ter de fazer com relação àquele banheiro? Perguntou Harry, sorrindo. De repente, tudo lhe parecia cinco vezes mais engraçado do que o normal. Começava a penetrar na sua cabeça a ideia de que fora inocentado. Ia voltar a Hogwarts. — Ah, é um antifeitiço bastante simples. — Disse o Sr. Weasley ao subirem as escadas. — Mas não é tanto o problema de consertar o estrago. É mais a atitude que está por trás desse vandalismo. Alguns bruxos podem achar engraçado armar arapucas para trouxas. Mas isso é uma manifestação de algo mais profundo e perverso. E, na minha opinião... O bruxo não continuou a frase. Tinha acabado de chegar ao corredor do nível nove. E Cornelio Fudge estava parado a uma pequena distância, conversando em voz baixa com um homem alto de cabelos louros e lisos. E um rosto pontudo e pálido. O segundo homem se virou ao som dos passos dos recém-chegados. Também interrompeu o que ia dizendo. Seus frios olhos cinzentos se estreitaram e se fixaram no rosto de Harry. — Ora, ora, ora! O Potter Patrono! Exclamou Lúcio Malfoy com frieza. Harry se sentiu sem fôlego como se tivesse acabado de penetrar em uma coisa sólida. A última vez que vira aqueles olhos cinzentos e frios, pôr-a pelas fendas do capuz de um comensal da morte. E a última vez que ouvira a voz daquele homem, ele fazia caçoadas em um cemitério escuro, enquanto o Lord Voldemort o torturava. Harry não conseguia acreditar que Lúcio Malfoy tivesse coragem de encará-lo. Não conseguia acreditar que estivesse ali no Ministério da Magia, ou que Cornelio Fudge estivesse conversando com ele, pois Harry contara ao ministro havia poucas semanas que Malfoy era um comensal da morte. — O ministro estava justamente me contando a sorte que você teve, Potter — disse o Sr. Malfoy com sua voz arrastada. — É surpreendente como você consegue se livrar de apertos tão extremos. Na verdade, parece até um ofídio. — O Sr. Wisdy apertou o ombro de Harry, alertando-o. — É — disse Harry — sou bom em fugas. Lúcio Malfoy ergueu os olhos para o rosto do Sr. Wisdy. — E Arthur Wisdy também. — O que é que você está fazendo aqui, Arthur? — Trabalho aqui — respondeu ele secamente. — Não aqui — com certeza — admirou-se o Sr. Malfoy, erguendo as sobrancelhas e olhando em direção à porta por cima do ombro do Sr. Wisdy. — Pensei que sua sala fosse no segundo andar. — Você não faz alguma coisa que envolve furtar artefatos de trouxas e enfeitiçá-los? — Não — pletorquiu o Sr. Wisdy, os dedos agora furando o ombro de Harry. — Mas — o que é que o Sr. está fazendo aqui, afinal? — perguntou Harry a Lúcio Malfoy. — Acho que os meus assuntos particulares com o ministro não são da sua conta, Potter — disse Malfoy, alisando a frente das vestes. — Harry ouviu distintamente o que lintar suave como o de um bolso cheio de ouro. — Francamente, só porque você é o garoto favorito de Dumbledore, não deve esperar a mesma indulgência dos demais. — Vamos à sua sala, então, ministro? — Certamente — respondeu Fudge, dando as costas para Harry e o Sr. Wisdy. — Por aqui, Lúcio? Eles se afastaram juntos, falando em voz baixa. O Sr. Wisdy não soltou o ombro de Harry, até que os bruxos tivessem entrado no elevador. — Por que é que ele não estava esperando a porta do escritório de Fudge, se tinham negócios a resolver? — explodiu Harry, furioso. — O que é que ele estava fazendo aqui embaixo? — Tentando entrar no tribunal sem ser visto, se quer minha opinião. — Respondeu o Sr. Wisdy, parecendo-o extremamente agitado e espiando por cima do ombro, como se quisesse se certificar de que ninguém o ouvia. — Tentando descobrir se você tinha ou não sido expulso. — Vou deixar um bilhete para Dumbledore quando passarmos em casa. Ele precisa saber que Malfoy esteve conversando com Fudge outra vez. — Que negócios particulares eles podem ter a tratar? — Ouro, imagino — respondeu o Sr. Wisdy, zangado. — Malfoy, há anos, faz doações generosas para todo tipo de coisa. Ajuda-o a atravar amizade com as pessoas certas. Depois pode pedir favores. Atrasar leis que não quer que sejam aprovadas. — Ah, ele é muito bem relacionado, esse Lúcio Malfoy. O elevador chegou. Estava vazio, exceto por um bando de memorandos que esvoaçaram em volta da cabeça do Sr. Wisdy, quando ele apertou o botão para o átrio e as portas se fecharam. Afastou-os, irritado. — Sr. Wisdy, disse Harry lentamente. — Se Fudge está se encontrando com comensais da morte como Malfoy, se está conversando com eles a sós, como vamos saber se não lançaram a maldição impérios sobre o ministro? — Não pense que isso não tenha nos ocorrido, Harry — disse o Sr. Wisdy em voz baixa. — Mas Dumbledore acha que, no momento, Fudge está agindo por conta própria, o que, como diz Dumbledore, não é muito consolo. É melhor não falarmos mais nisso por enquanto. As portas se abriram e eles desembarcaram no átrio quase deserto. Érico, o bruxo segurança, estava outra vez escondido atrás do profeta diário. Já haviam passado direto pela fonte de ouro quando Harry se lembrou. — Espere! — pediu ao Sr. Wisdy, e, tirando a bolsa de dinheiro do bolso, voltou à fonte. Ergueu os olhos para o rosto bonito do bruxo, mas, assim de perto, Harry achou-o fraco e tolo. O sorriso da bruxa era insosso como o de uma candidata a Miss, e, pelo que o garoto conhecia de duendes e centauros, era pouco provável que fossem surpreendidos olhando tão idiotamente para um ser humano. Somente a atitude de abjeto-cervilismo do elfo doméstico lhe pareceu convincente. Sorrindo, ao pensar no que Hermione diria se visse a estátua do elfo, Harry virou a bolsa de dinheiro de boca para baixo e despejou não apenas dez galeões, mas todo o seu conteúdo na fonte. — Eu sabia! — berrou Rony, dando socos no ar. — Você sempre consegue se safar! — Eles tinham de inocentar você! — disse Hermione, que parecera que ia desmaiar de ansiedade quando Harry entrou na cozinha, e agora levava a mão trêmula aos olhos. — Não tinham um caso contra você nenhum! — Mas vocês todos parecem bem aliviados, considerando que já sabiam que eu ia me livrar das acusações! — disse Harry, sorrindo. A senhora Wesley enxugou o rosto no avental, e Fred, Jorge e Gina executaram uma espécie de dança de guerra, cantando. — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! — Chega! — Chega! Sosseguem! — gritou o Sr. Wesley, embora sorrisse. — Escute aqui, Sirius. Lúcio Malfoy estava no ministério. — Que? — exclamou Sirius ríspido. — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! — Quietos vocês três! — Nós o vimos conversando com o Fudge no nível 9. Depois foram juntos para a sala de Fudge. Dumbledore precisa saber disso. — Com certeza. Vamos contar a ele, não se preocupe. — Bem, é melhor eu ir andando. Tem um vaso sanitário vomitando em Bethnal Green à minha espera. — Molly, vou chegar tarde. Precisarei cobrir a ausência de Tonks. Mas o Quim talvez venha jantar. — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Agora chega, Fred, Jorge e Gina! — disse a Sra. Wesley quando o marido deixou a cozinha. — Harry, querido, venha se sentar. Almoce alguma coisa. Você quase não comeu no café da manhã. — Ronny e Hermione se sentaram à frente do amigo, parecendo mais felizes do que nos dias que sucederam a chegada dele ao Largo Grimold. E o alívio eufórico que Harry sentira, um pouco afetado pelo encontro com Lúcio Malfoy, tornou a crescer. — A casa sombria parecia, de repente, mais calorosa e mais hospitaleira. Até Monstro pareceu menos feio quando meteu seu nariz trombudo na cozinha para investigar a razão de todo aquele barulho. — É claro que, uma vez que Dumbledore apareceu em sua defesa, não havia jeito de condenar em você. — disse Ronny, feliz, agora servindo enormes colheradas de purê de batatas nos pratos de todos. — É, ele virou a corte a meu favor, disse Harry. Achou, porém, que ia parecer muita ingratidão para não dizer infantilidade e comentar. — Mas eu gostaria que ele tivesse falado comigo, ou pelo menos olhado para mim. Ao pensar nisso, sua cicatriz ardeu com tanta intensidade que ele levou depressa a mão à testa. — Que foi? Perguntou Hermione, assustada. — Cicatriz, murmurou Harry. — Mas não é nada. Acontece todo o tempo agora. — Nenhum dos outros repararam em nada. Todos agora se serviam e se regozijavam que Harry tivesse escapado por um triz. Fred, George e Gina ainda cantavam. Hermione demonstrava uma certa ansiedade, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Ronny falou alegremente. — Aposto como Dumbledore vai aparecer hoje à noite para festejar com a gente, sabe? — Não acho que ele vá poder, Ronny — disse a senhora Weasley, pousando uma enorme travessa de galinha assada à frente de Harry. — Ele está realmente muito ocupado no momento. — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Calem a boca! — berrou a senhora Weasley. — Nos dias que se seguiram, Harry não pôde deixar de reparar que havia uma pessoa no Largo Grimmauld nº 12, que não parecia muito feliz com a sua volta a Hogwarts. Sirius encenara uma grande demonstração de felicidade logo que recebeu a notícia. Apertou a mão de Harry e deu grandes sorrisos como todos os outros. Mas não demorou muito foi ficando mais triste e mais carrancudo do que antes, falando menos com as pessoas, até mesmo com Harry, e passando cada vez mais tempo trancado no quarto da mãe, com um bicuço. — Pare de se sentir culpado — disse Hermione com severidade, depois que Harry desabafou seus sentimentos com ela e Ronny, enquanto faxinavam um armário mofado no terceiro andar, alguns dias mais tarde. — O seu lugar é em Hogwarts, e Sirius sabe disso. Na minha opinião, ele está sendo egoísta. — Você está sendo um pouco dura, Hermione — disse Ronny, franzindo a testa enquanto tentava retirar um pouco do mofo agarrado em seu dedo. — Você não gostaria de ficar presa nesta casa sem ter companhia? — Ele vai ter muita companhia — disse Hermione. — Aqui é a sede da Ordem da Fênix, não é? — Ele é que andou alimentando esperanças de que Harry viesse morar aqui. — Não acho que seja verdade — disse Harry, torcendo o pano de limpeza. — Ele não quis me dar uma resposta direta quando perguntei se podia. — Ele não queria era aumentar ainda mais as esperanças dele — respondeu Hermione sensatamente. — E é provável que se sentisse um pouco culpado, porque acho que em parte estava realmente desejando que você fosse expulso. — Então, os dois seriam marginalizados juntos. — Ah, para com isso! — exclamaram Harry e Ronny ao mesmo tempo. — Mas Hermione meramente encolheu os ombros. — Como quiserem. — Mas às vezes acho que a mãe de Ronny está certa, e Sirius se confunde sem saber se você é você mesmo ou seu pai Harry. — Então, você acha que ele está meio biruta? — indagou Harry, inflamado. — Não. Só acho que passou muito tempo sozinho — respondeu Hermione com simplicidade. Neste ponto da conversa, a senhora Weasley entrou no quarto por trás dos meninos. — Ainda não acabaram? — perguntou metendo a cabeça no armário. — Pensei que a senhora estivesse aqui para mandar a gente fazer uma pausa — disse Ronny com amargura. — Sabe quanto mofo nós limpamos desde que chegamos aqui? — Vocês estavam tão dispostos a ajudar a ordem? — respondeu a senhora Weasley. — Que tal fazerem a sua parte, deixando a sede decente para podermos viver nela? — Estou me sentindo um elfo doméstico — resmungou Ronny. — Bem, agora que você conhece a vida horrível que eles levam, quem sabe vai querer participar mais ativamente do fale — disse Hermione, esperançosa, quando a senhora Weasley saiu e os deixou continuar. — Sabe, talvez não fosse má ideia mostrar às pessoas o horror que é viver limpando as coisas. Poderíamos promover o patrocínio de uma faxina da sala comunal da Grifinória, em que toda a renda revertesse para o fale. Isso ampliaria a consciência e os fundos do movimento. — Vou patrocinar é o seu silêncio a respeito do fale — resmungou Ronny irritado. Mas, somente Harry pôde ouvi-lo. Harry viu-se devaneando cada vez mais sobre Hogwarts à medida que o fim das férias se aproximava. Mal pude esperar para rever Hagrid, jogar quadribol, e até andar pelas hortas a caminho da estufa de herbologia. Já seria uma festa e tanto deixar essa casa poerenta e mofada, onde metade dos armários continuava trancada, e monstro chiava desaforos, escondido nas sombras quando alguém passava. Embora Harry tivesse o cuidado de não comentar nada disso, onde Sirius pudesse ouvi-lo. O fato era que morar na sede do movimento anti-Voldemort não era nem de longe interessante ou excitante, como Harry teria esperado que fosse antes de experimentar. Embora os membros da ordem entrassem e saíssem regularmente, por vezes ficassem para comer e outras vezes gastassem apenas uns minutinhos conversando aos coxichos, a senhora Weasley tomava providências para que Harry e os outros estivessem bem longe para não ouvir. Fosse com os ouvidos desarmados, fosse armados com as orelhas extensíveis. E ninguém, nem mesmo Sirius, parecia achar que Harry precisasse saber nada além do que já ouvira na noite da chegada. No último dia de férias, Harry estava retirando a titica de Edviges do topo do armário, quando Ronnie entrou no quarto trazendo uns envelopes. Chegaram as listas de material, anunciou atirando um dos envelopes para Harry, que estava em cima de uma cadeira. Já não era sem tempo, pensei que tivessem esquecido. Em geral mandam as listas muito mais cedo. Harry varreu a última titica para dentro de um saco de lixo e atirou-o por cima da cabeça de Ronnie, na lixeira a um canto, que o engoliu e soltou um sonoro arroto. Abriu então sua carta. Continha duas folhas de pergaminho. Uma era o aviso habitual de que o trimestre começaria em 1º de setembro. A outra listava os livros de que iria precisar durante o ano letivo. Somente dois livros novos, comentou ele passando os olhos na lista. O livro padrão de feitiços, 5ª série, de Miranda Goldshock. E Teoria da Defesa e Magia, de Wilberto Slinkhardt. Crack! Fred e Jorge aparataram bem ao seu lado. O garoto agora já estava tão acostumado com esse hábito dos gêmeos que nem ao menos caiu da cadeira. — Estávamos justamente imaginando quem teria escolhido o livro de Slinkhardt — disse Fred em tom de conversa. — Porque isso significa que Dumbledore arranjou um novo professor de defesa contra as artes das trevas — disse George. — E já não era sem tempo — comentou Fred. — Como assim? — perguntou Harry, saltando da cadeira para o lado deles. — Bom, ouvimos, com as orelhas, mamãe e papai conversando há umas semanas — explicou Fred a Harry. — E, pelo que diziam, Dumbledore estava tendo muita dificuldade de encontrar alguém para o cargo este ano. — O que não é nenhuma surpresa quando a gente se lembra do que aconteceu com os últimos quatro — disse George. — Um foi despedido, um morreu, um teve a memória apagada e um passou nove meses trancado em um malão — disse Harry, contando nos dedos. — É, dá para entender o que você quer dizer. — O que é que há com você, Ronnie? — indagou Fred. — Ronnie não respondeu. Harry virou a cabeça. Seu amigo estava muito quieto, com a boca meio aberta, olhando para a carta de Hogwarts. — Qual é o problema? — perguntou Fred impaciente, dando a volta para espiar o pergaminho por cima do ombro do irmão. A boca de Fred escancarou-se também. — O que é que há com você, Ronnie? — indagou Fred. — Monitor! — exclamou, olhando incrédulo para a carta. — Monitor! George deu um pulo à frente, puxou a carta da mão de Ronnie e virou-a de cabeça para baixo. Harry viu uma coisa vermelha e dourada cair na palma da mão de George. — Nem pensar — disse George em voz baixa. — Houve um engano! — disse Fred, arrebatando a carta da mão de Ronnie e segurando-a contra a luz como se procurasse a marca d'água. — Ninguém com o juízo perfeito nomearia Ronnie monitor. — As cabeças dos gêmeos se viraram ao mesmo tempo e juntos encararam Harry. — Achamos que só poderia ser você! — disse Fred num tom que sugeria que Harry os havia enganado. — Achamos que Dumbledore teria de escolher você! — exclamou George, indignado. — Depois de vencer o tribruxo e tudo mais — disse Fred. — Suponho que toda essa história de loucura deve ter contado pontos contra ele — comentou George para Fred. — É — concordou Fred lentamente. — É, você criou muita confusão, cara. — Bem, pelo menos um de vocês entendeu as prioridades deles corretamente. E aproximando-se de Harry, deu-lhe uma palmada nas costas, ao mesmo tempo em que lançava a Ronnie um olhar fulminante. — Monitor! — Roniquinho, o monitor! — Ah, mamãe vai dar náuseas! — gemeu George, atirando o distintivo de volta a Ronnie, como se quisesse evitar contaminação. Ronnie, que ainda não dissera uma palavra, apanhou o distintivo, contemplou-o por um momento, então estendeu-o calado para Harry, como se pedisse uma confirmação de que era autêntico. — Harry o recebeu. — Havia um grande M sobreposto ao leão de Grifinória. — Viram um distintivo exatamente igual no peito de Percy em seu primeiro dia de Hogwarts. A porta se abriu com o estrondo. Hermione entrou correndo no quarto, as bochechas vermelhas e os cabelos esvoaçando. Trazia um envelope na mão. — Você... você recebeu? — Ela viu o distintivo na mão de Harry e soltou um grito agudo. — Eu sabia! — exclamou, excitada, brandindo a carta na mão. — Eu também, Harry! Eu também! — Não! — apressou-se Harry a dizer, devolvendo o distintivo a Ronnie. — Foi o Ronnie e não eu. — E... o... o quê? — Ronnie é o monitor e não eu — explicou o Harry. — Ronnie? — admirou-se Hermione, de queixo caído. — Mas... você tem certeza? — Quero dizer... A garota ficou muito vermelha quando o Ronnie se virou para ela com uma expressão de desafio no rosto. — É o meu nome que está na carta. — Eu... começou Hermione totalmente perplexa. — Eu... bom... uau! — Parabéns, Ronnie! É realmente... inesperado! Concluiu Jorge, confirmando com a cabeça. — Não! — disse Hermione, ficando mais vermelha que nunca. — Não, não! É que... o Ronnie fez montes de... ele... realmente... A porta às costas dos garotos se abriu um pouco mais, e a senhora Wesley entrou de marcha ré no quarto trazendo uma pilha de vestes recém-lavadas. — Gina me disse que as listas de material afinal chegaram — disse ela, vendo todos aqueles envelopes ao se dirigir à cama onde começou a separar as vestes em duas pilhas. — Se vocês me entregarem as listas, irei até o berco diagonal hoje à tarde e comprarei tudo, enquanto vocês fazem as malas. — Ronnie, terei de comprar mais pijamas para você. Estes estão no mínimo quinze centímetros mais curtos do que deveriam. — Não consigo acreditar como você está crescendo tão depressa. Que cor você gostaria? — Compre vermelho e dourado para combinar com o distintivo — disse Jorge, rindo. — Combinar com o quê? Perguntou a senhora Wesley, distraída, enrolando um par de meias castanho avermelhadas e depositando-as na pilha de Ronnie. — O distintivo dele — repetiu Fred com ar de quem quer acabar depressa com a pior parte — o novo, belo e reluzente distintivo de monitor dele. A preocupação com os pijamas impediu que a senhora Wesley entendesse imediatamente as palavras de Fred. — Dele — mas — Ronnie — você não é — Ronnie mostrou o distintivo. — A senhora Wesley soltou um grito agudo igual ao de Hermione. — Eu não acredito! Eu não acredito! Ah, Ronnie, que maravilha! Monitor! Como todos na família! — Que é que Fred e eu somos? Filhos do vizinho? — perguntou Jorge, indignado, enquanto a mãe o empurrava para o lado e abria os braços para apertar o filho mais novo. — Espere só até o seu pai saber. — Ronnie, estou tão orgulhosa de você! Que notícia maravilhosa! Você pode acabar monitor-chefe como Guy e Percy. Esse é o primeiro passo. — Ah, que coisa para acontecer no meio de toda essa preocupação! Estou encantada! Ah, Roninho! — Fred e Jorge estavam fingindo grandes ânsias de vômito às costas da mãe. Mas a senhora Wesley nem reparou. Os braços apertados em torno do pescoço de Ronnie, ela o beijava por todo o rosto, que se tornara vermelho mais intenso do que o distintivo. — Mamãe, não! Mamãe, se controla! — murmurava ele, tentando afastá-la. Ela o soltou e disse ofegante. — Bom, então o que vai ser? Demos a Percy uma coruja, mas naturalmente você já tem uma. — O que é que você quer dizer? — perguntou o garoto com cara de quem não ousa acreditar no que está ouvindo. — Você tem de ganhar uma recompensa por isso! — disse a senhora Wesley carinhosamente. — Que tal um belo conjunto de vestes a rigor? — Já compramos isso para ele! — disse Fred com amargura, parecendo sinceramente arrependido de sua generosidade. — Ou um caldeirão novo! O velho caldeirão de carlinhos está todo enferrujado! — Ou um rato novo! Você sempre gostou do perebas! — Mamãe! — pediu Ronnie esperançoso. — Posso ganhar uma vassoura nova? A senhora Wesley pareceu ligeiramente desapontada. Vassouras eram caras. — Não precisa ser uma realmente boa! — Ronnie se apressou a acrescentar. — Só... só nova, para variar! — A senhora Wesley hesitou. Em seguida sorriu. — Claro que pode! — Bem, então é melhor eu ir andando se tenho de comprar uma vassoura também. Vejo vocês mais tarde. — Meu Roniquinho monitor! — Ah, e não se esqueça de fazer suas malas, monitor! — Ah, eu estou vibrando! — Ela deu mais um beijo na bochecha de Ronnie, fungou alto e saiu apressada do quarto. Fred e Jorge se entreolharam. — Você não se incomoda se a gente não beijar você, não é, Ronnie? Perguntou Fred num tom de fingida ansiedade. — Podemos fazer uma reverência se você quiser! — sugeriu Jorge. — Ah, calem a boca! — disse Ronnie, amarrando a cara para os irmãos. — Se não... — disse Fred com um sorriso maligno, se espalhando pelo rosto. — Vai nos tascar uma detenção? — Eu adoraria que ele tentasse! — debochou Jorge. — E ele pode, se vocês não se cuidarem! — disse Hermione, aborrecida. Os gêmeos caíram na gargalhada e Ronnie murmurou. — Deixa pra lá, Hermione! — Vamos ter de tomar cuidado com o que fizermos, Jorge! — disse Fred, fingindo tremer. — Com esses dois atrás da gente... — É? Parece que os nossos dias de desrespeito à lei finalmente terminaram! — disse Jorge, sacudindo a cabeça. E, com mais um barulhento crack, os gêmeos desaparataram. — Esses dois! — exclamou Hermione, furiosa olhando para o teto pelo qual eles agora ouviam Fred e Jorge rir as gargalhadas no quarto de cima. — Não ligue pra eles, Ronnie. Só estão com ciúmes. — Não acho que estejam... — disse Ronnie, em dúvida, olhando para o teto. — Eles sempre disseram que só babacas viram monitores. — Ainda assim... — acrescentou o mais alegre. — Eles nunca tiveram vassouras novas. — Eu gostaria de ir com a mamãe escolher. Ela nunca terá dinheiro para uma Nimbus, mas saiu uma Clean Sweep que seria ótima. — É, acho que vou dizer a ela que gostaria de ganhar uma Clean Sweep só para ela saber. E saiu correndo do quarto deixando Harry e Hermione sozinhos. Por alguma razão, Harry achou que não queria olhar para a amiga. Virou-se para sua cama, apanhou a pilha de vestes limpas que a senhora Weasley tinha deixado ali, e levou-as para o outro lado do quarto onde estava o seu malão. — Harry! — chamou Hermione, hesitante. — Parabéns, Hermione! — disse ele tão efusivamente que nem parecia sua voz. E ainda sem olhar. — Genial! Monitora! Legal! — Obrigada! — disse a garota. — Ahm... Harry! — Posso pedir a Edviges emprestada para mandar dizer à mamãe e ao papai? — Eles vão ficar realmente satisfeitos. Quero dizer... Monitor é uma coisa que eles conseguem entender. — Pode, sem problema! Respondeu ainda com aquela horrível cordialidade na voz que não era sua. — Pode levar! — Harry se inclinou para o malão, depositou as vestes no fundo e fingiu estar procurando alguma coisa, enquanto Hermione ia até o armário e pedia a Edviges para descer. Alguns minutos se passaram. Harry ouviu a porta fechar, mas continuou curvado, escutando. Os únicos sons que ouvia eram os do retrato vazio na parede dando risadinhas e a cesta de lixo no canto regurgitando a titica de coruja. Ele se endireitou e olhou para trás. Hermione saíra e levara com ela a Edviges. Harry voltou vagarosamente até sua cama e se largou nela fixando o olhar, sem ver, na parte inferior do armário. Esquecera completamente que os monitores eram escolhidos no quinto ano. Estivera demasiado ansioso com a possibilidade de ser expulso, para sequer pensar que os distintivos deviam estar sendo enviados para certas pessoas. Mas, se ele tivesse lembrado, tivesse pensado, que teria esperado? — Não isso! disse uma vozinha sincera dentro de sua cabeça. Harry amarrou a cara e enterrou-a nas mãos. Não podia mentir para si mesmo. Se tivesse sabido que o distintivo de monitor estava a caminho, teria esperado que viesse para ele e não para Ronnie. Será que isso o fazia tão arrogante quanto o Draco Malfoy? Será que se achava superior a todos? Será que realmente acreditava que era melhor do que Ronnie? — Não! — disse a vozinha, desafiando-o. — Seria verdade? Harry se perguntou, sondando ansiosamente os próprios sentimentos. — Sou melhor em quadribol — disse a voz. — Mas não sou melhor em mais nada. — O que, decididamente, era verdade — pensou Harry. — Não era melhor que Ronnie nas aulas. — Mas, e nas aulas externas? E naquelas aventuras que ele, Ronnie e Hermione viviam juntos desde que entraram para Hogwarts, muitas vezes correndo riscos maiores que a expulsão? — Bom, Ronnie e Hermione estiveram comigo na maior parte do tempo — disse a voz na cabeça de Harry. — Mas não todo o tempo — argumentou Harry. — Eles não lutaram contra Quirrell. — Eles não enfrentaram o Riddle nem o Basilisco. — Eles não se livraram dos dementadores na noite em que Sirius fugiu. — Eles não estiveram no cemitério na noite em que Voldemort voltou. E o mesmo sentimento de estar sendo usado que o invadiram na noite em que chegara tornou a despertar. — Decididamente, eu fiz mais — pensou indignado. — Fiz mais do que qualquer um deles. — Mas talvez — disse a vozinha com imparcialidade. — Talvez Dumbledore não escolha os monitores porque eles vivam se metendo em situações perigosas. Talvez ele os escolha por outras razões. — Ronnie deve ter alguma coisa que você não tem. Harry abriu os olhos e fixou por entre os dedos os pés de garra do armário, lembrando-se do que Fred dissera. — Ninguém com o juízo perfeito nomearia Ronnie Monitor. Harry soltou uma risada abafada. Um segundo depois, sentiu nojo de si mesmo. Ronnie não pedira a Dumbledore para lhe dar o distintivo de Monitor. Não era culpa de Ronnie. Será que ele, Harry, o melhor amigo de Ronnie no mundo, ia ficar emburrado porque não ganharam distintivo? Ia rir com gêmeos às costas do amigo? Estragar para Ronnie este momento em que, pela primeira vez, ele levava melhor sobre Harry em alguma coisa? Neste ponto, ele ouviu os passos de Ronnie subindo a escada. Ficou em pé, ajeitou os óculos e engrenou um sorriso quando Ronnie embarafustou pela porta. — Apanhei-a bem em tempo! — disse feliz. — Ela disse que vai comprar a Clean Sweep, se puder. — Legal! — exclamou Harry, e sentiu alívio ao perceber que sua voz perdera a falsa cordialidade. — Escute aqui, Ronnie! — Parabéns, cara! O sorriso desapareceu do rosto de Ronnie. — Eu nunca pensei que seria eu! — disse, sacudindo a cabeça. — Pensei que seria você! — Ah! Eu criei muitos problemas! — disse Harry, fazendo coro a Fred. — É! É! Suponho... — Bom, é melhor a gente fazer as balas, não acha? Era estranho como os pertences dos dois pareciam ter se espalhado desde que haviam chegado ali. Levaram quase a tarde inteira para reunir os livros e outras coisas largadas pela casa, e guardá-las de volta nos malões de escola. Harry reparou que o amigo não parava de mexer no distintivo. Primeiro colocou-o sobre a mesa de cabeceira. Depois, guardou-o no bolso da jeans. Por fim, tirou-o e ajeitou-o sobre as vestes dobradas, como se quisesse ver o efeito do vermelho sobre o negro. Somente quando Fred e Jorge apareceram e se ofereceram para prendê-lo à testa dele com um feitiço adesivo permanente, é que ele o embrulhou carinhosamente nas meias castanhas e trancou-o no malão. A senhora Weasley voltou do beco diagonal por volta de seis horas, carregada de livros e mais um embrulho comprido de papel pardo grosso, que Ronnie tirou das mãos dela com um gemido de desejo. — Não precisa desenvulhar agora. As pessoas estão chegando para o jantar. Quero todos lá embaixo — disse a mãe. Mas, no instante em que ela desapareceu de vista, o garoto rasgou o papel num frenesi e examinou cada centímetro da vassoura nova, com uma expressão de êxtase no rosto. Embaixo, no porão, a senhora Weasley pendurou uma flâmula vermelha sobre a mesa de jantar coberta de iguarias, em que se lia. — Parabéns, Ronnie e Hermione, os novos monitores. Ela parecia muito mais animada do que Harry a vira durante todo o período das férias. — Pensei em fazer uma festinha e não um jantar à mesa — disse a Harry, Ronnie, Hermione, Fred, Jorge e Gina, quando eles entraram no aposento. — Seu pai e Gui estão a caminho, Ronnie. — Despachei corujas para os dois. — E eles ficaram entusiasmados — acrescentou o sorridente. Fred girou os olhos para o teto. Sirius, Lupin, Tonks e Quinn Shakerbolt já estavam ali. E Olho Tonto Moody chegou batendo a perna de pau, logo depois de Harry se servir de uma cerveja amanteigada. — Ah, Alastor, que bom que você está aqui — cumprimentou a senhora Weasley animada, quando Olho Tonto sacudiu do corpo a capa de viagem. — Há séculos que andamos querendo pedir a você. Será que podia dar uma olhada na escrivaninha da sala de visitas e nos dizer o que é que tem lá dentro? Não quisemos abrir-a porque pode ser alguma coisa realmente ruim. — Pode deixar comigo, Molly. — O olho azul elétrico de Moody girou para o alto e fixou-se no teto da cozinha, transpassando-o. — Sala de visitas — prosnou à medida que sua pupila se contraía. — Escrivaninha no canto. — Ah, estou vendo. — É, é um bicho papão. — Quer que eu suba e me livre dele, Molly? — Não, não, eu mesma farei isso mais tarde — sorriu a senhora Weasley. — Tome a sua bebida. — Na verdade, estamos fazendo uma pequena comemoração — disse, indicando a flâmula vermelha. — O quarto monitor na família — disse com carinho, arrepiando os cabelos de Ronnie. — Monitor, hã? — resmungou Moody, seu olho normal fixando-se em Ronnie, e o mágico girando para olhar um lado da própria cabeça. Harry teve a sensação muito desagradável de que ele o observava, e afastou-se em direção a Sirius e Lupin. — Bem, então, meus parabéns — disse Moody, ainda olhando para Ronnie com o olho normal. — Figuras de autoridade sempre atraem problemas, mas suponho que Dumbledore o considere capaz de resistir à maioria das primeiras azarações, ou não o teria nomeado. Ronnie pareceu bastante espantado com esta opinião, mas não foi preciso responder, graças à chegada do pai e do irmão mais velho. A senhora Weasley estava de tão bom humor que sequer reclamou de terem trazido mundungo com eles. O bruxo usava um casaco longo que parecia estranhamente volumoso em lugares improváveis, e não aceitou o oferecimento de tirá-lo e guardá-lo junto à capa de viagem de Moody. — Bom, acho que a ocasião pede um brinde — disse o Sr. Weasley, depois que todos se serviram de bebidas. Ele ergueu o cálice. — Há Ronnie e Hermione, os novos monitores da Grifinória. Os dois garotos sorriram enquanto todos brindavam e, em seguida, os aplaudiam. — Eu nunca fui monitora — disse Tonks, animada, às costas de Harry, quando os convidados se aproximaram da mesa para se servir. Seus cabelos hoje estavam vermelho tomate e batiam na cintura. — Ela parecia a irmã mais velha de Gina. — A diretora da minha casa disse que me faltavam certas qualidades necessárias. — Quais, por exemplo? — perguntou Gina, que estava escolhendo uma batata assada. — A capacidade de me comportar — disse Tonks. Gina riu. Hermione parecia não saber se ria ou não, e escolheu um meio termo, servindo-se de um gole exagerado de cerveja manteigada e se engasgando. — E você, Sirius? — perguntou Gina, batendo nas costas de Hermione. — Sirius, que estava bem ao lado de Harry, soltou a risada de sempre que lembrava um latido. — Ninguém teria me nomeado monitor. Eu passava tempo demais detido com Tiago. Lupin era o garoto bem comportado. Ele ganhou o distintivo. — Acho que Dumbledore talvez tivesse esperanças de que eu fosse capaz de exercer algum controle sobre os meus melhores amigos — disse Lupin. — Não preciso dizer que falhei miseravelmente. — O estado de ânimo de Harry subitamente melhorou. Seu pai também não fora monitor. De repente, a festa pareceu muito mais divertida. Encheu seu prato sentindo gostar duas vezes mais de todos que estavam presentes. Ronnie elogiava com entusiasmo as qualidades de sua vassoura nova para quem quisesse ouvi-lo. — De zero a cem quilômetros em dez segundos. Nada mal, hein? — Quando se pensa que a Comete duzentos e noventa só atingia noventa e cinco, e isso com um bom vento de cauda, segundo o que vassoura. Hermione estava conversando muito séria com Lupin sobre suas ideias a respeito dos direitos dos elfos. — Quero dizer, é o mesmo tipo de absurdo que a segregação de lobisomens, não é? — Tudo isso parece nascer dessa horrível mania dos bruxos se acharem superiores aos outros seres. A senhora Weasley e Guy requentavam a mesma discussão de sempre sobre o cabelo do rapaz. — Está realmente passando dos limites. — E você é tão bonito! Ficaria muito melhor se os cortassem mais curtos. — Você não acha, Harry? — Ah, não sei — disse Harry, ligeiramente assustado por perguntar em sua opinião. Afastou-se discretamente e foi em direção a Fred e George, que estavam agrupados em um canto com o mundungo. O bruxo parou de falar quando avistou Harry, mas Fred deu uma piscadela e fez sinal para o garoto se aproximar. — Tudo bem — disse ele a mundungo. — Podemos confiar no Harry. É ele quem nos dá suporte financeiro. — Olha só o que o Dunga arranjou para nós — disse George, estendendo a mão para Harry. Estava cheia de alguma coisa que lembrava vargens murchas. Produziam um barulhinho abafado de jocalho, embora estivessem completamente paradas. — Sementes de tentáculos venenosos — esclareceu George. — Precisamos delas para o kit mata-aula. — Mas são substâncias não comerciáveis classe C. Por isso estamos tendo dificuldade para comprá-las. — Dez galeões a partida, então, Dunga? — perguntou Fred. — Com todo o trabalho que tive para conseguir essas — exclamou o mundungo, seus olhos empapuçados e vermelhos se arregalando ainda mais. — Lamento, rapazes, mas não estou aceitando nem um nuque menos de vinte. — Dunga gosta de fazer piadinhas — disse Fred a Harry. — É, a melhor até agora foi pedir seis ciclis por um saco de espinhos de ouriço — disse George. — Cuidado! — alertou os Harry em voz baixa. — O quê? — admirou-se Fred. — Mamãe está ocupada, arrulhando em volta do monitor Ronnie. Estamos seguros. — Mas Moody pode estar de olho em vocês — lembrou Harry. — Mundungo espiou nervoso por cima do ombro. — Bem lembrado! — resmungou. — Tudo bem, rapazes. Dez então, se levarem tudo depressa. — Valeu, Harry! — exclamou Fred encantado, enquanto o mundungo esvaziou os bolsos nas mãos estendidas dos gêmeos e saía rápido em direção à comida. — É melhor levarmos isso para cima. Harry observou os garotos se afastarem, sentindo-se ligeiramente apreensivo. Acabara de lhe ocorrer que o senhor e a senhora Wesley iam querer saber como é que Fred e George estavam financiando os artigos para sua loja, quando finalmente descobrissem, o que era inevitável, que a loja estava funcionando já. Doar aos gêmeos o prêmio do tribruxo parecera a Harry na época uma coisa simples. Mas e se isso acabasse provocando outra briga de família e um rompimento como o de Percy? Será que a senhora Wesley ainda consideraria Harry como um filho se descobrisse que ele possibilitara a Fred e George iniciar uma carreira que ela achava inadequada? Parado onde os gêmeos o haviam deixado, tendo por companhia apenas a culpa que lhe pesava na boca do estômago, Harry ouviu alguém dizer seu nome. A voz grave e ressonante de Quinn, Shacklebolt, era audível mesmo no meio de toda a conversa. Por que Dumbledore não promoveu Potter a monitor? Indagava Quinn. Deve ter tido suas razões, respondeu Lupin. Mas teria demonstrado sua confiança nele? É o que eu teria feito, insistiu Quinn. Principalmente com o profeta diário a atacá-lo com tanta frequência. Harry não virou a cabeça. Não queria que Lupin, nem Quinn, soubessem que entre ou vira. Embora não sentisse a menor fome, acompanhou Mundungo de volta à mesa. Seu prazer na festa se evaporara com a mesma velocidade com que surgiu. Ele desejou estar deitado em seu quarto. Olho tonto Moody, cheirava uma coxa de galinha com o que lhe sobrara do nariz. Evidentemente, não conseguiu perceber vestígio algum de veneno, porque em seguida arrancou um naco com uma dentada. O punho é feito de carvalho americano com um verniz anti-azaração e tem controle anti-vibração embutido, dizia Ronnie a Tonks. A senhora Weasley deu um grande bocejo. — Bem, acho que vou dar um jeito naquele bicho-papão antes de ir dormir. Arthur, não quero esse pessoalzinho acordado até tarde, está bem? — Boa noite, Harry, querido. Ela saiu da cozinha. Harry pousou o prato e se perguntou se conseguiria segui-la sem chamar atenção. — Você está bem, pota? Perguntou Moody. — Tô ótimo, mentiu Harry. Moody tomou um gole do frasco de bolso, seu olho azul elétrico olhando de esguilha para o garoto. — Vem cá, tem uma coisa que talvez lhe interesse, disse. De um bolso interno das vestes, Moody tirou uma velha foto bruxa muito danificada. — A ordem da Fênix original. — Rosno. — Encontrei-a a noite passada quando estava procurando a minha capa da invisibilidade sobressalente. E, como Podmore ainda não teve a boa educação de devolver a minha boa, pensei que o pessoal talvez gostasse de ver isso. Harry apanhou a foto. Um pequeno grupo de bruxos, alguns acenando para ele, outros erguendo os copos, retribuindo seu olhar. — Aquele sou eu! Disse Moody, apontando a própria imagem sem necessidade. O Moody na foto era inconfundível, embora o cabelo estivesse um pouco menos grisário e o nariz intacto. — E ali, é Dumbledore ao meu lado. — Dédalo, diga-o do outro lado. — Essa é Marlene McKinnon. Foi morta duas semanas depois de tirarmos a foto. Pegaram toda a família dela. — Estes são Franco e Alice Longbottom. O estômago de Harry, já meio embrulhado, contraiu-se ao olhar para Alice Longbottom. Conhecia aquele rosto redondo e simpático muito bem, embora nunca a tivesse visto, porque era a cara do filho, Neville. — Coitados! resmungou Moody. — Melhor morrer do que passar pelo que passaram. — E essa é Emelina Vance. Você já a conheceu. — E aquele é Lopin, obviamente. — Beijo Fenwick. Ele também sofreu muito. Só encontramos pedacinhos dele. — Cheguem pra lá! Acrescentou, metendo o dedo na foto, e as pessoas fotografadas se deslocaram para o lado para que outras que estavam parcialmente na sombra pudessem passar ao primeiro plano. — Esse é Edgar Bones, irmão de Amélia Bones. Pegaram ele e a família também. Era um grande bruxo. — Estúrgio Podmore. Pombas como está jovem. — Karatako Dearborn desapareceu seis meses depois da foto. Nunca encontramos seu corpo. Hagrid, naturalmente, parece exatamente o que é. — Eliphas Dorj, você o conheceu. Tinha-me esquecido que usava esse chapéu idiota. — Gideon Priwet. Foram precisos cinco comensais da morte para matá-lo e matar o irmão Fábio. Lutaram como heróis. — Mexam-se, mexam-se! As figurinhas na foto se misturaram, e as que estavam escondidas bem atrás apareceram à frente. — Esse é o irmão de Dumbledore, Aberforth. — A única vez que o vi, sujeito esquisito. — Essa é Dorcas Middowas. Voldemort a matou pessoalmente. — Sirius, quando ainda usava cabelos curtos. — E? Estão todos aí. Achei que você se interessaria. O coração de Harry deu uma cambalhota. Seu pai e sua mãe estavam sorrindo para ele, sentados um de cada lado de um homenzinho de olhos aguados, que Harry reconheceu imediatamente como Flabicho, o que havia denunciado o paradeiro dos dois a Voldemort, e, com isso, provocara a morte deles. — Hã? — exclamou Moody. Harry ergueu os olhos para o rosto cheio de cicatrizes e marcas de Moody. Ele, evidentemente, tinha a impressão de que acabara de mostrar a Harry uma coisa boa. — É, disse o garoto mais uma vez tentando sorrir. — Ah, escute, acabei de me lembrar. Ainda não guardei o meu... Ele foi poupado do trabalho de inventar um objeto que ainda não tivesse guardado. Sirius acabara de dizer. — Que é isso que você tem aí, olho tonto? — E Moody voltou sua atenção para Sirius. Harry atravessou a cozinha, saiu discretamente pela porta, e subiu as escadas antes que alguém o chamasse de volta. Não sabia dizer por que ficara tão chocado. Afinal, já vira fotos dos seus pais antes, e já conhecera Rabicho. Mas o fato de alguém mostrá-los assim, de repente, quando menos esperava, ninguém gostaria disso. Pensou, enraivecido. E ainda por cima, vê-los, cercados por todas aquelas caras felizes. Beijo Fenwick, que fora encontrado em pedacinhos, e Gideão, que morrera como herói, e os Longbottom, que foram torturados até enlouquecer. Todos acenando felizes na foto, para sempre, sem saber que estavam condenados. Bom, Moody talvez achasse isso interessante. Ele, Harry, achava perturbador. O garoto subiu as escadas pé-ante-pé até o corredor. Passou pelas cabeças empalhadas dos elfos, satisfeito de estar sozinho. Mas, ao se aproximar do primeiro patamar, ouviu ruídos. Alguém estava soluçando na sala de visitas. — Olá? Chamou. Não houve resposta, mas os soluços continuaram. Harry subiu os degraus restantes de dois em dois, cruzou o patamar e abriu a porta da sala de visitas. Alguém estava encolhido contra a parede escura, a varinha na mão, todo o corpo sacudido por soluços. Esparramado no velho tapete empoeirado, em uma mancha de luar visivelmente morto, encontrava-se Ronnie. Todo o ar pareceu fugir dos seus pulmões. Harry teve a sensação de que estava atravessando o chão. Seu cérebro congelou. — Ronnie morto? — Não, não era possível. — Mas espere um momento. — Não podia ser. Ronnie estava lá embaixo. — Senhora Weasley! Chamou Harry com a voz embargada. — R... ridículos! Soluçava a bruxa, apontando a varinha, trêmula, para o corpo do filho. Crack O corpo de Ronnie se transformou no de Gui, de barriga para cima, braços e pernas abertos, olhos abertos e vidrados A Sra. Weasley voltou a soluçar Crack O corpo do Sr. Weasley substituiu o de Gui, seus óculos tortos, um filete de sangue escorrendo pelo rosto Não, gemia a Sra. Weasley Não, ridículos, ridículos, ridículos Crack Gêmeos mortos Crack Percy morto Crack Harry morto Sra. Weasley, saia daqui, gritou Harry, contemplando o próprio cadáver estirado no chão Deixe outra pessoa O que está acontecendo? Lupin, subida correndo à sala, seguido de perto por Sirius e Moody, que fechava a fila, batendo a perna de pau Lupin olhava da Sra. Weasley para o cadáver de Harry no chão, e pareceu compreender tudo no mesmo instante Puxando a varinha, disse em tom muito claro e firme Ridículos O corpo de Harry desapareceu Um globo de prata pairou no ar sobre o local em que estivera o cadáver Lupin sacudiu a varinha mais uma vez, e o globo desapareceu em uma baforada de fumaça Ah! 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 Engoliu a Sra. Weasley em seco e tornou-se Desmanchar numa torrente de lágrimas, com o rosto entre as mãos Molly Disse Lupin, desolado, aproximando-se dela Molly Não No segundo Seguinte Ela soluçava de se acabar no ombro de Lupin — Mole, foi apenas um bicho-papão — disse ele, consolando-a, dando-lhe palmadinhas na cabeça. — Apenas um bicho-papão, idiota! — Eu os vejo mortos todo o tempo — gemeu a senhora Weasley no ombro do bruxo. — Todo o tempo. Tenho sonhos. Sirius ficou olhando fixamente para o pedaço do tapete em que estivera deitado o bicho-papão, fingindo ser Harry. Moody olhava para o garoto que evitou seu olhar. Tinha a estranha sensação de que o olho mágico de Moody o acompanhara desde a cozinha. — Não diga ao Arthur — pedia a senhora Weasley, agora engolindo o choro e enxugando nervosamente os olhos com os punhos. — Não quero que ele saiba. — Fui boba! Lupin lhe deu um lenço e ela assou o nariz. — Harry, sinto muito. — O que é que você vai pensar de mim? — Perguntou o trêmula. — Não consigo nem me livrar de um bicho-papão. — Bobagem! — disse Harry, tentando sorrir. — Estou tão preocupada — disse ela, as lágrimas mais uma vez, saltando-lhe dos olhos. — Metade da família está na ordem. Será uma bênção se todos sobreviverem. E Percy não está falando conosco. E se alguma coisa terrível acontecer antes de termos feito as pazes com ele? — E o que vai acontecer se Arthur e eu morrermos? Quem é que vai tomar conta de Brony e Gina? — Mori, chega — disse Lupin com firmeza. — Agora não é como da última vez. A ordem está mais bem preparada. Contamos com uma dianteira. Sabemos o que Voldemort pretende. A senhora Wesley soltou um gritinho de medo ao ouvir esse nome. — Ah, Molly, vamos! Já é tempo de você se acostumar a ouvir o nome dele. Escute, não posso prometer que ninguém vai sair ferido. Ninguém pode prometer isso. Mas estamos muito melhor do que estávamos da última vez. Você não fazia parte da ordem naquele tempo, por isso não compreende. — Da última vez, havia vinte comensais da morte para cada um de nós, e eles foram nos matando um a um. Harry lembrou-se da fotografia, dos seus pais sorridentes. Sabia que Mori ainda o observava. — Não se preocupe com Percy — disse Sirius abruptamente. — Ele vai mudar de opinião. — É apenas uma questão de tempo, e Voldemort vai sair das sombras, e quando isso acontecer, o ministério inteiro vai nos pedir perdão. — E não tenho muita certeza se vamos aceitar o pedido deles — acrescentou com amargura. — Agora, quanto a quem vai cuidar de Ronnie e Gina se você e Arthur morrerem? — disse Lupin com um leve sorriso. — O que é que você acha que vamos fazer? — Deixá-los morrer de fome? A senhora Wesley deu um sorriso trêmulo. — Estou sendo boba — murmurou outra vez, enxugando os olhos. Mas Harry, fechando a porta do quarto atrás de si uns dez minutos depois, não conseguiu achar que a senhora Wesley fosse boba. Via seus pais sorrindo para ele na velha foto danificada, sem saber que suas vidas, como a de tantos outros à sua volta, estavam chegando ao fim. A imagem do bicho-papão se transformando no cadáver de cada membro da família da senhora Wesley, não parava de lampejar diante dos seus olhos. Sem aviso, a cicatriz em sua testa queimou de dor, e seu estômago revirou horrivelmente. — Para com isso — disse com firmeza, esfregando a cicatriz à medida que a dor foi diminuindo. — Primeiro sinal de loucura falar com a própria cabeça — disse a voz sonsa do quadro vazio na parede. Harry não lhe deu atenção. Sentiu-se mais velho do que jamais se sentiram na vida, e parecia-lhe extraordinário que a pouco menos de uma hora estivesse preocupado com uma loja de logros e com quem ganhara um distintivo de monitor. FIM DO CD NOVE CD 10 CAPÍTULO 10 LUNA LOVGOOD Harry teve uma noite inquieta. Seus pais entravam e saíam dos seus sonhos, sempre calados. A senhora Wesley soluçava sobre o cadáver de monstro, observada por Ronnie e Hermione, que estavam usando coroas. E mais uma vez, Harry se viu descendo por um corredor que terminava em uma porta fechada. Acordou bruscamente com a cicatriz formigando e encontrou Ronnie já vestido e falando com ele. É melhor se apressar. Mamãe está furiosa. Diz que vamos perder o trem. Havia grande confusão e barulho na casa. Pelo que ouviu enquanto se vestia rapidamente, Harry conseguiu entender que Fred e Jorge tinham enfeitiçado seus malões para voar escada abaixo, a fim de economizar o trabalho de carregá-los. E, em consequência, eles haviam colidido diretamente com Gina e feito a irmã rolar dois lances de escada até o corredor. A senhora Black e a senhora Wesley estavam ambas berrando-o a plenos pulmões. Poderiam tê-la machucado seriamente, seus idiotas, mesquiços imundos, emporcariando a casa dos meus pais. Hermione entrou correndo no quarto com o rosto afogueado na hora em que Harry estava calçando os tênis. Edviges se equilibrava no ombro da garota que carregava bichento a se debater em seus braços. Mamãe e papai acabaram de mandar Edviges de volta. A coruja saiu esvoaçando docilmente e foi se empoleirar no teto de sua gaiola. — Você já está pronto? — Quase. — A Gina está bem? Perguntou Harry, pondo os óculos no rosto. — A senhora Wesley já cuidou dela, disse Hermione. — Mas agora, olho tonto, está protestando que não podemos sair até Estúrgio chegar, ou ficará faltando uma pessoa na guarda. — Guarda? Perguntou Harry. — Temos de ir a King's Cross com uma guarda? — Você tem de ir a King's Cross com uma guarda. Corrigiu Hermione. — Por quê? Perguntou Harry, irritado. — Pensei que Voldemort estivesse agindo nas sombras. — Ou será que você está me dizendo que ele vai pular de dentro de um latão de lixo e tentar me matar? — Eu não sei. — Foi o que olho tonto disse. — Respondeu Hermione, desatenta, olhando para o relógio. — Mas, se não sairmos logo, decididamente vamos perder o trem. — Será que vocês podem descer aqui agora, por favor? — Berrou a senhora Weasley e Hermione deu um salto como se tivesse se escaldado, e saiu correndo do quarto. Harry agarrou Edviches, enfiou-a sem cerimônia na gaiola, e saiu atrás da amiga, arrastando seu malão. O retrato da senhora Black uivava de fúria, mas ninguém se preocupava em fechar as cortinas sobre seu retrato para fazê-la calar. Todo aquele estradariaço no corredor com certeza iria tornar a despertá-la. — Harry, você vem comigo e com Tonks! — gritou a senhora Weasley, tentando abafar os repetidos guinchos de — Sangues ruins, ralé, criaturas da imundice! — Deixe o malão e a coruja, Alastor vai cuidar da bagagem. — Ah, pelo amor de Deus, Sirius! Dumbledore disse não! Um cachorrão peludo aparecera ao lado de Harry quando ele tentava escalar os vários malões que atravancavam o hall e chegara à senhora Weasley. — Ah, francamente! — respondeu a senhora Weasley, desesperada. — Bom, que seja, mas por sua conta e risco. Ela abriu com violência a porta de entrada e saiu para o dia pálidamente iluminado de setembro. — Harry e o cachorro a acompanharam. A porta bateu às costas deles e os guinchos da senhora Black cessaram instantaneamente. — Cadê a Tonks? — perguntou Harry, olhando a toda volta, enquanto descia os degraus de pedra do número 12, que sumiram no instante em que eles pisaram a calçada. — Está nos esperando ali adiante! — respondeu a senhora Weasley secamente, evitando olhar o cachorro preto que se sacudia ao lado de Harry. — Uma velha cumprimentou-os na esquina. Tinha cabelos grisários muito crespos e usava um chapéu roxo e enfeitio de torta de porco. — Aí, beleza, Harry! — cumprimentou Tonks com uma pisca dela. — É melhor a gente se apressar, não acha, Molly? — acrescentou, verificando a hora. — Eu sei, eu sei! — gemeu a senhora Weasley, apertando o passo. Mas olho tonto queria esperar por Estúrgio. Se ao menos Arthur tivesse nos aganjado carros do ministério outra vez, mas Fudge ultimamente não o deixa pedir emprestado nem um tinteiro vazio. Como é que os trouxas conseguem viajar sem magia? Mas o cachornão preto deu um latido alegre e correu animado ao redor deles, assustando os pombos e caçando o próprio rabo. Harry não pôde deixar de rir. Sirius ficara preso em casa por muito tempo. A senhora Weasley contraiu os lábios de um jeito quase igual ao de Tia Petúnia. Levaram vinte minutos para chegar a King's Cross a pé, e nada mais excitante aconteceu durante esse tempo, exceto Sirius ter espantado uns gatos para divertir Harry. Uma vez na estação, eles pararam displicentemente ao lado da barreira entre as plataformas 9 e 10, até não haver ninguém à vista. Depois, um a um, atravessaram para a plataforma 9 e meia, onde o expresso de Hogwarts aguardava, arrotando fumaça escura sobre a plataforma apinhada de alunos que iam embarcar e suas famílias. Harry aspirou aqueles cheiros familiares e sentiu seu ânimo fortalecer. Ia realmente regressar. — Espero que os outros cheguem a tempo — comentou a senhora Weasley, ansiosa, olhando para o arco de ferro trabalhado que abarcava a plataforma e por onde chegariam os novos passageiros. — Belo cão, Harry! — disse um rapaz alto com cachos rastafari. — Obrigado, Lino! — disse Harry, sorrindo, enquanto Sirius sacudia a cauda freneticamente. — Ah, que bom! — exclamou a senhora Weasley, parecendo aliviada. — Aí vem Alastor com a bagagem, vejam! Com um boné de carregador cobrindo os olhos díspares, Moody passou mancando pelo arco atrás de um carrinho carregado com as malas dos garotos. — Tudo bem — murmurou ele para a senhora Weasley e Tonks. — Acho que ninguém nos seguiu. Segundos depois, o senhor Weasley surgiu na plataforma com Ronnie e Hermione. Tinham praticamente descarregado o carrinho de bagagem quando Fred, Jorge e Gina apareceram com Lupin. — Nenhum problema? — rosnou Moody. — Nada — respondeu Lupin. — Ainda assim vou dar parte de Estúrgio a Dumbledore — disse Moody. — É a segunda vez em uma semana que ele não aparece. Está ficando tão irresponsável quanto Mundungo. — Bom, cuidem-se bem — desejou Lupin apertando a mão de todos. Despediu-se de Harry por último e lhe deu uma palmada no ombro. — Você também, Harry. Tenha cuidado. — É, cabeça baixa e olhos alertas — disse Moody apertando a mão do garoto também. — E não se esqueçam todos vocês. Cuidado com o que escrevem. Se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, não a mencionem em carta. — Foi ótimo conhecer vocês — disse Tonks, abraçando Hermione e Gina. — Logo nos reveremos, espero. — Soou um primeiro apito. Os alunos ainda na plataforma correram para o trem. — Depressa, depressa — disse a senhora Weasley, distraída, abraçando-os a esmo e segurando Harry duas vezes. — Escrevam. Comportem-se. Se esqueceram alguma coisa, nós mandaremos. Agora subam no trem. Depressa. — Por um breve momento, o enorme cão negro ergueu-se nas patas traseiras e apoiou as dianteiras nos ombros de Harry. Mas a senhora Weasley empurrou o garoto em direção à porta do trem. — Pelo amor de Deus, Sirius, comporte-se mais como um cachorro — sibilou ela. — Até mais — gritou Harry pela janela aberta quando o trem começou a andar, enquanto Ronnie, Hermione e Gina acenavam ao seu lado. — As silhuetas de Tonks, Lupin, Moody e do senhor e da senhora Weasley foram encolhendo rapidamente. Mas o cachorro preto continuou saltando ao lado da janela, abanando o rabo. Gente na plataforma, agora pouco visível, ria de ver o cão correndo atrás do trem. Então contornaram uma curva e Sirius desapareceu. — Ele não devia ter vindo com a gente — comentou Hermione, manifestando preocupação na voz. — Ah, anime-se — disse Ronnie. — Ele não vê a luz do dia há meses, coitado. — Bom — disse Fred batendo palmas — não podemos ficar aqui conversando o dia inteiro. Temos negócios a discutir com o Lino. Vemos vocês mais tarde. — E ele e Jorge desapareceram pelo corredor à direita. O trem continuou a ganhar velocidade, fazendo os garotos que continuavam em pé balançarem e transformando as casas em imagens fugidias. — Então, vamos arranjar uma cabine? — convidou Harry. Ronnie e Hermione se entreolharam. — Ahm — falou Ronnie — nós — bem — Ronnie e eu temos de ir para o carro dos monitores — disse Hermione sem jeito. Ronnie não estava olhando para Harry. Parecia vivamente interessado nas unhas da mão esquerda. — Ah — respondeu Harry — certo, ótimo. — Acho que não temos de ficar lá a viagem inteira — acrescentou Hermione depressa. — Nossas cartas dizem que vamos receber instruções dos monitores-chefes e depois patrulhar os corredores de tempos em tempos. — Ótimo — repetiu Harry. — Bom, eu... eu talvez veja vocês mais tarde, então. — É, com certeza — disse Ronnie, lançando um olhar esquivo e ansioso ao amigo. — É chato ter de ir para lá. — Eu preferia... — Bom, mas temos de ir, quero dizer. — Não estou me divertindo. — Não sou o Percy. Concluindo em tom de desafio. — Eu sei que você não é — disse Harry, vindo. — Mas quando Hermione e Ronnie arrastaram os malões, Bichento e Pichy, engaiolada em direção à frente do trem, Harry teve uma estranha sensação de perda. Nunca viajara no Expresso de Hogwarts sem Ronnie. — Anda — disse-lhe Gina. — Se formos logo, poderemos guardar lugares para eles. — Certo — concordou Harry, pegando a gaiola de Edviges com uma das mãos e a alça do seu malão com a outra. Eles avançaram com dificuldade pelo corredor, espiando pelas vidraças das cabines e descobrindo que já estavam ocupadas. Harry não pôde deixar de notar que muitos garotos o olharam com grande interesse, e que vários cutucaram os vizinhos e apontaram para ele. Depois de registrar esse comportamento em cinco carros consecutivos, ele lembrou que, durante o verão inteiro, o profeta diário andara informando aos seus leitores que ele era um mentiroso exibicionista. — Perguntou-se, desolado, se as pessoas que agora olhavam e cochichavam teriam acreditado naquelas histórias. No último carro, eles encontraram Neville Longbottom, o garoto do quinto ano, colega de Harry na Grifinória, o rosto redondo brilhando com o esforço de arrastar o malão e segurar com apenas uma das mãos o seu sapo trevo que se debatia. — Oi, Harry! — ofegou. — Oi, Gina! — Está tudo cheio. Não consegui encontrar um lugar. — Do que é que você está falando? — respondeu Gina, que se espremera para passar por Neville e espiar a cabine atrás dele. — Tem lugar nesse aí. Só tem a Dilua Luna Lovegood. Neville murmurou alguma coisa sobre não querer incomodar ninguém. — Não seja bobo — disse Gina dando risadas. — Ela é legal. — Gina abriu a porta e puxou seu malão para dentro. Harry e Neville a seguiram. — Oi, Luna! — cumprimentou ela. — Tudo bem se a gente ocupar esses lugares? — A garota ao lado da janela ergueu os olhos. Tinha cabelos louros, sujos e mal cortados. Até a cintura. — Sobrancelhas muito claras e olhos saltados que lhe davam um ar de permanente surpresa. Harry entendeu na hora por que Neville preferira procurar outra cabine. A garota emanava uma aura de nítida birutice. Talvez fosse porque guardara a varinha atrás da orelha esquerda por medida de segurança. Ou porque tivesse decidido usar um colar de rolhas de cerveja manteigada. Ou ainda, porque estivesse lendo a revista de cabeça para baixo. Seus olhos estudaram Neville e se fixaram em Harry. — Ela fez que sim com a cabeça. — Obrigada! — disse Gina sorrindo para ela. Harry e Neville guardaram os três malões e a gaiola de Edviges no bagageiro, e se sentaram. Luna observou-os por cima da revista invertida que se chamava o Pasquim. Aparentemente, ela não piscava com tanta frequência quanto as pessoas normais. Não parava mais de olhar para Harry, que se acomodara no assento de fronte. E agora, desejava não ter feito aquilo. — Boas férias, Luna? — perguntou Gina. — Boas! — disse Luna sonhadora sem tirar os olhos de Harry. — É, foram bem divertidas, sabe? — Você é Harry Potter! — acrescentou. — Eu sei que sou! — respondeu Harry. Neville riu. Luna voltou então seus olhos claros para ele. — Eu não sei quem você é. — Não sou ninguém — respondeu Neville apressado. — Não, não é não — disse Gina com rispidez. — Neville Longbottom. Luna Lovegood. Luna está no mesmo ano que eu, mas é da Corvinal. — O espírito sem limites é o maior tesouro do homem — disse Luna, entoando o ditado. E erguendo a revista o suficiente para esconder o rosto, ela se calou. Harry e Neville se entreolharam com as sobrancelhas erguidas, e Gina reprimiu uma risadinha. O trem avançou barulhento levando-os em velocidade para o campo aberto. O dia estava estranho, meio instável. Em um momento o carro se inundava de sol e no seguinte passavam sob agourentas nuvens escuras. — Adivinhe o que eu ganhei de aniversário? — perguntou Neville. — Mais um lembrol? — perguntou Harry, lembrando-se do dispositivo em forma de bola de gude que a avó de Neville lhe mandara na tentativa de melhorar sua incrível falta de memória. — Não — respondeu o garoto. — Até que um lembrol viria a calhar. Perdi o antigo há séculos. — Não, olhe só isso. — Não. Ele enfiou na mochila a mão livre. A outra segurava trevo firmemente. E, depois de procurar um pouco, tirou um vaso contendo algo parecido com um pequeno cacto cinzento, exceto que era recoberto de pústulas em vez de espinhos. — Mimbulus mimbletonia — disse orgulhoso. Harry olhou para a coisa. Pulsava levemente o que lhe dava a aparência sinistra de um órgão interno avariado. — É uma escrofulária realmente rara — comentou Neville radiante. — Nem sei se na estufa de Hogwarts tem uma. Mal posso esperar para mostrar a professor Sprout. — Meu tio avô Alji conseguiu-a para mim na Assíria. — Vou ver se consigo multiplicá-la. Harry sabia que o assunto favorito de Neville era herbologia. Mas, por mais que se esforçasse, não conseguia imaginar o que o garoto poderia querer com aquela plantinha nanica. — Ela... ela faz alguma coisa? — perguntou. — Muita coisa — respondeu Neville, orgulhoso. — Tem um fantástico mecanismo de defesa. — Tome, segure o trevo aqui para mim. Ele largou o sapo no colo de Harry e tirou uma pena da mochila. Os olhos saltados de Luna Lovegood tornaram a aparecer por cima da borda da revista invertida para espiar o que Neville estava fazendo. O garoto segurou a escrofulária próxima dos olhos, a língua entre os dentes. Escolheu um ponto e espetou com força a planta. A planta espirrou o líquido de todas as pústulas, jatos verdes escuros, mal cheirosos, espessos. Eles bateram no teto, nas janelas e salpicaram a revista de Luna Lovegood. Gina, que erguera os braços para proteger o rosto bem em tempo, ficou parecendo que usava um chapéu verde pegajoso. Mas Harry, cujas mãos tinham estado ocupadas com o trevo para impedir que o sapo fugisse, percebeu o jato em cheio no rosto. Cheirava a estrume rançoso. Neville, cujo rosto e tronco também estavam encharcados, sacudiu a cabeça para limpar o excesso dos olhos. — Desculpem — disse gaguejando. — Eu não tinha experimentado isso antes. Não pensei que seria tão... — Mas não se preocupem. Esta escrofulária não é venenosa. Acrescentou ele, nervoso, enquanto Harry cuspia um bocado de seiva no chão. Nesse exato momento, a porta da cabine se abriu. — Ah, olá, Harry — disse uma voz agitada. — Cheguei em uma hora. — Harry limpou as lentes dos óculos com a mão livre. Uma garota bonita, de cabelos negros e brilhantes, estava parada à porta sorrindo para ele. — Shou Shang, apanhadora do time de quadribol de Corvinal. — Ah, oi — disse Harry, desconcertado. — Hum — respondeu Shou. — Bem, pensei em dar um alô. Então, tchau. Corando um pouco, a garota fechou a porta e foi embora. Harry se largou no banco e gemeu. Gostaria que Shou o encontrasse sentado com um grupo muito legal, se acabando de rir de uma piada que tivessem acabado de contar. E não ali, com Naviel e Luna Loggood segurando um sapo e pingando escrofulária. — Tudo bem — disse Gina procurando consolar o garoto. — Olhe, podemos nos livrar de tudo isso facilmente. E, puxando a varinha, ordenou. — Limpar! — A escrofulária desapareceu. — Desculpe — tornou a dizer Naviel com uma vozinha tímida. Ronnie e Hermione só apareceram depois de uma hora, altura em que o carrinho de comida já passara. Harry, Gina e Naviel já haviam comido as tortinhas de abóbora e se entretinham em trocar os cartões dos sapos de chocolate quando a porta da cabine se abriu e os dois entraram acompanhados por Bichento e Pichy, que soltava pius agudos em sua gaiola. — Estou morto de fome — disse Ronnie, guardando Pichy ao lado de Edviges, passando a mão num sapo de chocolate de Harry e se atirando no lugar a seu lado. Abriu então a embalagem, arrancou a cabeça do sapo com uma dentada e se recostou com os olhos fechados, como se tivesse tido uma manhã exaustiva. — Bem, tem dois monitores do quinto ano de cada casa — disse Hermione, parecendo completamente desapontada, quando se sentou. — Um garoto e uma garota. — E adivinhem quem é o monitor da Sonserina — disse Ronnie, mantendo os olhos fechados. — Malfoy — respondeu Harry na mesma hora, certo de que seus piores receios teriam se confirmado. — Claro — disse Ronnie, amargurado, enfiando o resto do sapo na boca e apanhando mais um. — E aquela completa vaca, Pansy Parkinson — disse Hermione com ferocidade. — Como foi que chegou a monitora sendo mais obtusa que um trasgo lesado? — Quem são os da Lufa-Lufa? — perguntou Harry. — Ernesto Macmillan e Anna Abbott — respondeu Ronnie com a voz empastada. — E Antônio Goldstein e Padma Patil da Corvinal — continuou Hermione. — Você foi ao baile de inverno com Padma Patil — disse uma voz imprecisa. — Todos se viraram para Luna Lovegood, que olhava sem piscar para Ronnie por cima de o pasquim. Ele engoliu o sapo de uma vez. — É, eu sei que fui — disse ele, parecendo ligeiramente surpreso. — Ela não gostou muito — informou-lhe Luna. — Acha que você não a tratou bem porque não quis dançar com ela? — Acho que eu não teria me importado — acrescentou pensativa. — Não gosto muito de dançar. Luna tornou-a a se esconder atrás de o pasquim. Ronnie ficou olhando para a capa da revista de boca aberta por alguns segundos. Depois procurou Gina com o olhar para obter uma explicação. Mas a irmã havia enterrado os nós dos dedos na boca para sufocar um acesso de riso. Ronnie sacudiu a cabeça, confuso, depois olhou para o relógio. — Temos de patrulhar os corredores a intervalos — disse a Harry e Neville — e podemos castigar os alunos que não estiverem se comportando. Mal posso esperar para apanhar Preb e Goyle fazendo alguma coisa. — Você não pode abusar da sua posição, Ronnie — falhou Hermione. — Certo, porque o Malfoy não vai abusar nem um pouquinho da dele — respondeu Ronnie com sarcasmo. — Então você vai se rebaixar ao nível dele? — Não. Só vou garantir que apanhe os amigos dele antes que ele apanhe os meus. — Pelo amor de Deus, Ronnie — vou fazer Goyle escrever cem vezes a mesma frase. Ele vai morrer. Odeia escrever — disse Ronnie alegremente. E baixando a voz para imitar os grunhidos de Goyle, contraiu o rosto fingindo dolorosa concentração e escreveu no ar. — Eu não devo ter cara de bunda de macaco. Todos riram, mas ninguém riu mais do que Luna Lovegood. Soltou um grito de alegria que fez Edviges acordar e bater as asas, e Bichento pular para o alto do bagageiro, sibilando. Luna riu tanto que a revista escapou-lhe das mãos, escorregou pelas pernas e foi parar no chão. — Essa foi boa! Seus olhos marejados de lágrimas fixavam Ronnie, enquanto tentava recuperar o fôlego. Completamente aparvalhado, ele olhava para os amigos, que agora riam da expressão em seu rosto e do riso absurdamente prolongado de Luna, se balançando para frente e para trás, comprimindo os lados do corpo. — Você está tentando me fazer de bobo? — perguntou Ronnie, enrugando a testa. — Bunda de macaco! — ela engasgava, segurando as costelas. Todos apreciavam Luna a vir, exceto Harry, que, batendo os olhos na revista ainda no chão, reparou em alguma coisa que o fez abaixar-se rapidamente para apanhá-la. De cabeça para baixo, fora difícil dizer qual era a foto da capa, mas Harry agora percebia que era uma charge mal feita de Cornélio Fudge, apenas reconhecível por causa do chapéu coco verde-limão. Uma das mãos do ministro apertava uma bolsa de ouro. A outra esganava um duende. A legenda da charge perguntava. — Até onde irá Fudge para se apoderar de gringotes? Abaixo uma chamada para os outros títulos da revista. Corrupção na Liga de Quadribol Como os tornados estão assumindo o controle Segredos das antigas runas revelados Sirius Black Vítima ou vilão? — Posso dar uma olhada? — perguntou ele, ansioso, à Luna. A garota concordou com a cabeça, ainda de olhos em Ronnie, ofegante de tanto rir. Harry abriu a revista e correu os olhos pelo índice. Até aquele momento esquecera-se completamente da revista que Quinn entregara ao Sr. Weasley para Sirius, mas devia ser essa mesma edição de O Pasquim. Ele localizou a página e voltou sua atenção para o artigo, excitado. Era também ilustrado por uma charge bem ruinzinha. De fato, Harry nem teria percebido o que representava Sirius, se não houvesse legenda. O padrinho estava em pé no alto de uma pilha de ossos humanos, empunhando a varinha. O título do artigo era Sirius, negro como o pintam? — Famoso assassino em massa ou inocente sensação musical? Harry precisou ler a primeira linha várias vezes para se convencer de que entendera corretamente. Desde quando Sirius era uma sensação musical? Durante 14 anos, acreditou-se que Sirius Black fosse culpado do assassinato em massa de 12 trouxas inocentes e um bruxo. Sua audaciosa fuga de Azkaban há dois anos desencadeou a maior caçada humana que o Ministério da Magia já conduziu. Nenhum de nós jamais questionou que ele merece ser recapturado e devolvido aos dementadores. Mas, será que ele merece? Recentemente vieram a público novas e surpreendentes provas de que Black pode não ter cometido os crimes pelos quais foi mandado para Azkaban. De fato, diz Doris Perkins, da Via Acântia 18 Little Northern, Black talvez nem tenha presenciado a matança. Diz ela O que as pessoas não percebem é que Sirius Black é um nome falso. O homem que elas pensam ser Sirius Black é, na realidade, Toquinho Borman, vocalista do popular conjunto Os Duendeiros, e que se retirou da vida pública depois de ser atingido na orelha por um nabo em um concerto em Little Norton Church Hall há quase 15 anos. Reconheci-o no instante em que vi sua foto no jornal. Ora, Toquinho não poderia ter cometido aqueles crimes porque, no dia em questão, estava, por acaso, saboreando um jantar romântico à luz de velas em minha companhia. Já escrevi ao ministro da magia e estou aguardando que, muito breve, concedam perdão total a Toquinho, ou melhor, Sirius. Harry terminou de ler e ficou olhando a página em crédulo. Talvez fosse uma piada, pensou. Talvez a revista publicasse invencionices com frequência. Ele folheou as páginas anteriores e encontrou a notícia sobre Fudge. Cornélio Fudge, ministro da magia, há cinco anos, quando foi eleito, negou que tivesse planos para assumir a administração do Banco dos Bruxos, o Gringotes. Ele sempre insistiu em afirmar que quer apenas cooperar pacificamente com os guardiões do nosso ouro. Mas, será que quer mesmo? Fontes ligadas ao ministro revelaram recentemente que a mais cara ambição de Fudge é assumir o controle da reserva de ouro dos duendes e que não hesitará em usar a força se for preciso. E não seria a primeira vez, tampouco, declarou um funcionário bem informado. — Cornélio Fudge, o mata-duendes, é como seus amigos o chamam. Se os leitores pudessem ouvi-lo quando ele pensa que não há ninguém por perto... — Ah, não para de falar nos duendes que matou. Mandou afogar, mandou atirar do alto de edifícios, mandou envenenar, mandou cozinhar para rechear tortas. Harry não quis continuar a ler. Fudge podia ter muitos defeitos, mas o garoto achava extremamente difícil imaginá-lo dando ordens para assar duendes para rechear tortas. Ele folheou o resto da revista. Parando aqui e ali, leu uma acusação de que os tornados de Touch Hill estavam vencendo o campeonato da liga de quadribol, combinando chantagem, envenenamento de vassouras e tortura. Uma entrevista com um bruxo que dizia ter voado até a lua em uma Clean Sweep 6 e trazido um saco de sapos lunares para provar o seu feito. E um artigo sobre runas antigas que ao menos explicava o motivo de luna estar lendo Pasquim de cabeça para baixo. Segundo a revista, se a pessoa observasse as runas de cabeça para baixo, elas revelariam um feitiço para transformar as orelhas de um inimigo em Cunquates. De fato, comparada com os demais artigos de O Pasquim, a insinuação de que Sirius pudesse realmente ser o vocalista dos Duendeiros parecia até bastante sensata. — Alguma coisa que preste aí? — perguntou Ronnie quando Harry fechou a revista. — Claro que não! — respondeu Hermione criticamente, antes que Harry pudesse responder. — O Pasquim só tem bobagens, todo mundo sabe disso. — Desculpe — disse Luna. Sua voz perdeu momentaneamente a vagueza. — Meu pai é o editor. — Eu... — disse Hermione visivelmente constrangida. — Bem, tem coisas interessantes, quero dizer, é bem, pode me devolver, obrigada — disse Luna com frieza e, curvando-se para a frente, puxou-a das mãos de Harry. Folhando rapidamente até a página cinquenta e sete, tornou-a segurá-la de cabeça para baixo, decidida, e desapareceu por trás da revista no momento em que a porta da cabine se abriu pela terceira vez. — Harry olhou. — Já esperava por isso, o que não tornou mais agradável a visão de Draco Malfoy ladeado por seus dois comparsas, Preb e Goyle. — Que é? — disse agressivamente, antes que Malfoy pudesse abrir a boca. — Modus Potter, ou terei de lhe dar uma detenção? — entoou Malfoy, cujos cabelos lisos e louros e o queixo pontudo... — Eram exatamente iguais aos do pai. — Como está vendo, ao contrário de você, fui promovido a monitor, o que quer dizer que, ao contrário de você, tenho o poder de distribuir castigos. — É, disse Harry. — Mas, ao contrário de mim, você é um babaca, por isso se manda e deixa a gente em paz. Rony, Hermione, Gina e Neville riram. — Malfoy crispou o lábio. — Vem cá, Potter. — Como é que você se sente perdendo a liderança para o Weasley? — Cala a boca, Malfoy, mandou Hermione rispidamente. — Parece que toquei num ponto sensível, disse ele, sorrindo com afetação. — Bom, trate de se cuidar, Potter, porque vou estar na sua cola como um cão de caça, caso você saia da linha. — Fora daqui, disse Hermione, ficando de pé. — Abafando o riso, Malfoy lançou um último olhar malicioso a Harry e saiu da cabine com os dois amigos pesadões em sua esteira. Hermione bateu a porta da cabine e virou-se para Harry, que percebeu imediatamente que a amiga, como ele, registrara o que Malfoy dissera e ficara igualmente abatida. — Joga mais um sapo para nós, disse Roni, que pelo jeito nada percebera. Harry não podia falar com franqueza na frente de Neville e Luna. Trocou mais um olhar nervoso com Hermione, depois ficou olhando para fora da janela. Acharam engraçada a ideia de Sirius tê-lo acompanhado à estação, mas de repente achou-a irresponsável, se não positivamente perigosa. Hermione estava certa. Sirius não devia ter vindo. — E se o Sr. Malfoy tivesse reparado no cão preto e comentasse com Draco? E se tivesse deduzido que os Weasley, Lupin, Tonks e Moody sabiam onde Sirius estava escondido? Ou será que o fato de Malfoy ter usado a palavra cão fora coincidência? — Sim. O tempo permaneceu indefinido à medida que rumavam sempre para o norte. A chuva salpicou as janelas de má vontade. Depois, o sol fez uma pálida aparição e logo as nuvens o encobriram. Quando anoiteceu e as luzes foram acesas nos carros, Luna enrolou o pasquim, guardou-o cuidadosamente na mochila e passou a encarar um a um os colegas de cabine. Harry estava sentado com a testa encostada na janela do trem, tentando captar um vislumbre distante de Hogwarts. Mas era uma noite sem luar e a janela riscada de chuva estava suja. — É melhor nos trocarmos — disse Hermione. Ela e Ronnie prenderam no peito os distintivos de monitor. Harry viu Ronnie apreciando a própria imagem na janela escura. Finalmente o trem começou a reduzir a velocidade e eles ouviram a zoeira que sempre havia quando os alunos corriam a preparar a bagagem e os animais de estimação para o desembarque. Como Ronnie e Hermione deviam supervisar a movimentação, eles desapareceram da cabine, deixando para Harry e os outros cuidarem de Bichento e Pichy. — Eu levo essa coruja se você quiser — disse Luna a Harry, estendendo a mão para Pichy, enquanto Neville guardava trevo cuidadosamente no bolso interno das vestes. — Ahm... ahm... obrigado — disse o garoto, entregando-lhe a gaiola e erguendo Edviges com mais firmeza nos braços. O grupo saiu lentamente da cabine sentindo o primeiro impacto do ar noturno em seus rostos ao engrossarem a confusão de alunos no corredor. Aos poucos foram se deslocando para as portas. Harry sentiu o cheiro dos pinheiros que ladeavam a trilha até o lago. Desceu para a plataforma e olhou ao redor procurando ouvir a chamada familiar de — Alunos do primeiro ano aqui — Primeiro ano — mas a chamada não veio. Em vez disso, uma voz bem diferente, uma voz feminina enérgica, gritava — Alunos do primeiro ano, façam fir aqui, por favor. Todos os alunos de primeiro ano para cá. — Uma lanterna veio balançando em direção a Harry, e, à sua luz, o garoto viu o queixo proeminente e o severo corte dos cabelos da professora Grubly Plank, a bruxa que assumira o trato das criaturas mágicas no lugar de Hagrid por uns tempos no ano anterior. — Onde está Hagrid? — Perguntou ele em voz alta. — Não sei — disse Gina. — Mas é melhor a gente sair do caminho. Estamos bloqueando a porta. — Ah, é! Harry e Gina se separaram enquanto caminhavam pela plataforma para se afastar da estação. Empurrado pela aglomeração de alunos, Harry procurou divisar no escuro um relance de Hagrid. — Ele tinha de estar ali, contara com isso. Rever Hagrid era uma das coisas que mais desejara. Mas não havia sinal do amigo. — Ele não pode ter ido embora — disse Harry a si mesmo enquanto avançava lentamente pelo estreito portal da saída, para se juntar aos outros na rua. — Vai ver, apanhou uma gripe ou outra coisa qualquer. Ele procurou Ronnie ou Hermione com os olhos, querendo saber o que pensavam da reaparição da professora Grubbley Plank. Mas nenhum dos dois estava por perto. Então ele se deixou impelir para a estrada escura e lavada de chuva à saída da estação de Hogsmeade. Ali se encontravam aguardando mais ou menos cem carruagens, cem cavalos, que sempre levavam os alunos mais adiantados até o castelo. Harry deu uma olhada rápida, afastou-se um pouco para vigiar a chegada dos amigos. Então deu uma segunda olhada. — As carruagens não eram mais cem cavalos. Havia animais parados entre os varais dos carros. Se precisasse designá-los por algum nome, ele supunha que os teria chamado de cavalos, embora possuíssem alguma coisa reptiliana também. — Eram completamente descarnados, com os couros negros colados ao esqueleto, no qual cada osso era visível. As cabeças semelhavam à de dragões, e os olhos, sem pupilas, eram brancos e fixos. Da junção das espáduas saíam asas, imensas e negras, coreáceas, que pareciam pertencer a morcegos gigantes. Imóveis e quietos na escuridão, os bichos eram estranhos e sinistros. Harry não conseguia entender por que as carruagens seriam puxadas por esses cavalos horrorosos, quando eram perfeitamente capazes de se mover sozinhas. — Cadê o piche? Indagou a voz de Ronnie logo atrás de Harry. — A luna vem trazendo ele aí — disse Harry, virando-se depressa, ansioso para consultar o amigo sobre Hagrid. — Onde é que você acha que o Hagrid está? — Não sei — disse Ronnie, parecendo preocupado. — Tomara que esteja bem. — A uma pequena distância, Draco Malfoy, seguido por um pequeno grupo de comparsas, inclusive Crabb, Goyle e Pansy Parkinson, afastava do caminho alguns alunos de segundo ano, de ar tímido, para poderem apanhar uma carruagem. Segundos depois, Hermione emergiu ofegante da multidão. — Malfoy estava agindo de maneira absolutamente revoltante com um garoto de primeiro ano lá atrás. — Juro que vou dar parte dele. Ele só está usando o distintivo há três minutos e já está abusando mais do que nunca das pessoas. — Onde está o bichento? — Está com a Gina — disse Harry. — Olhe ela ali. Gina acabara de surgir do ajuntamento segurando um bichento que esperneava. — Obrigada — disse Hermione, substituindo Gina na tarefa. — Vamos logo, vamos pegar uma carruagem juntos antes que lotem todas. — Ainda não apanhei piche — disse Ronnie, mas Hermione já ia se adiantando em direção à carruagem desocupada mais próxima. Harry ficou para trás com Ronnie. — O que é que você acha que são essas coisas? — Perguntou Harry, indicando com a cabeça os horrendos cavalos, enquanto os outros alunos passavam por eles em bando. — Que coisas? Esses cavalos! Luna apareceu segurando a gaiola de piche nos braços. A corujinha pipilava excitada como de costume. — Pronto, aqui está — disse ela. — É uma corujinha bem simpática, não? — É, 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 ela é legal — disse Ronnie com maus modos. — Bem, vamos então, vamos entrar. — O que é que você estava dizendo, Harry? — Eu estava perguntando que bichos horríveis são esses que parecem cavalos. — E continuou andando com Ronnie e Luna para a carruagem em que Hermione e Gina já estavam sentadas. — Que bichos que parecem cavalos! — Esses bichos que estão puxando as carruagens — disse Harry impaciente. — Afinal, eles estavam a menos de um metro do mais próximo. — E o bicho os observava com aqueles olhos brancos e fixos. Ronnie, no entanto, se virou para Harry com um ar perplexo. — Do que é que você está falando? — Tô falando daquilo! — Olhe! — Harry agarrou Ronnie pelo braço e girou seu corpo de modo a obrigá-lo a ficar cara a cara com o cavalo alado. Ronnie olhou direto para o cavalo durante um segundo, depois tornou-o a olhar para Harry. — Para o que que eu devo olhar? — Para... — Ali, entre os varais, atrelados à carruagem, bem ali na frente. — Mas como Ronnie continuava a parecer confuso, ocorreu a Harry um estranho pensamento. — Você... — Você não está vendo nada? — Vendo o quê? — Você não está vendo a coisa que está puxando a carruagem? Ronnie agora começou a se assustar seriamente. — Você está bem, Harry? — Eu... — É... Harry sentiu-se completamente desnorteado. O cavalo estava ali, diante dele, com um sólido reluzente à luz que vinha da janela da estação às costas deles. O vapor saía de suas narinas no ar frio da noite. No entanto, a não ser que Ronnie estivesse fingindo, e se estivesse seria uma brincadeira muito sem graça, ele não estava vendo nada. — Vamos entrar, então? — Convidou Ronnie, hesitante, olhando para Harry, como se estivesse preocupado com o amigo. — É... — Disse Harry. — É, entre. — Está tudo bem... — Disse uma voz sonhadora ao lado de Harry, quando Ronnie desapareceu no interior escuro da carruagem. — Você não está ficando maluco nem nada. Eu também vejo. — Vê? — Exclamou o desesperado, virando-se para a luna. Ele via os cavalos de asas de morcegos refletidos nos grandes olhos prateados da garota. — Ah, vejo, sempre os vi desde o meu primeiro dia de escola. Eles sempre puxaram as carruagens. Não se preocupe, você é tão normal quanto eu. Sorrindo suavemente, ela entrou no interior mofado da carruagem. Harry a acompanhou, mas nem tão tranquilo assim. Fim do CD 10 CD 11 Capítulo 11 A Nova Canção do Chapéu Seletor Harry não quis contar aos outros que ele e Luna estavam tendo o mesmo tipo de alucinação, se é que era o caso. Por isso, não voltou a mencionar os cavalos quando se sentou na carruagem e bateu a porta. — Ainda assim, ele não conseguiu evitar olhar pela vidraça as silhuetas dos animais do lado de fora. — Todo mundo viu a tal Grubly Plank? — perguntou Gina. — O que é que ela está fazendo aqui de novo? Hagrid não pode ter ido embora, pode? — Eu vou ficar bem satisfeita se ele tiver ido. — Ele não é um professor muito bom, é? — disse Luna. — É, sim! — exclamaram Harry, Ronnie e Gina zangados. Harry lançou um olhar incisivo a Hermione. Ela pigarreou e disse depressa. — Ah, é. Ele é muito bom. — Bom, lá na Corvinal, achamos que ele é uma piada — respondeu Luna, sem se surpreender. — Então vocês têm um senso de humor bem idiota — retorquiu Ronnie no momento em que as rodas rangeram entrando em movimento. Luna não pareceu se perturbar com a grosseria de Ronnie. Muito ao contrário, mirou-o durante algum tempo como se ele fosse um programa de televisão levemente interessante. Balançando com o estrondo, as carruagens avançaram em comboio até a estrada. Quando cruzaram os altos pilares de pedra com os javalis alados que ladeavam o portão para os terrenos da escola, Harry se inclinou para a frente tentando ver se havia luzes na cabana de Hagrid junto à floresta proibida. Mas os terrenos estavam na mais completa escuridão. O castelo de Hogwarts, porém, se aproximava cada vez mais. Um conjunto altaneiro de torreões muito negro recortado contra o céu escuro, em que resplandecia, alaranjada aqui e ali, uma janela no alto. As carruagens pararam tirintando perto da escadaria de pedra que levava às portas de Carvalho, e Harry foi o primeiro a descer. Virou-se novamente para procurar janelas iluminadas na orla da floresta, mas decididamente não havia sinal de vida na cabana de Hagrid. Com relutância porque alimentara uma esperançazinha de que tivessem desaparecido, o garoto se virou para os bichos estranhos e esqueléticos parados e quietos no ar frio da noite, em que refugiam seus olhos brancos e vazios. No passado, Harry já vivera a experiência de ver algo que Ronnie não via, mas fora uma imagem no espelho, uma coisa com muito menos substância do que cem bichos de aparência muito sólida e suficientemente fortes para puxar uma frota de carruagens. Se pudesse acreditar em Luna, os bichos sempre haviam existido, só que invisíveis. Por que então, de repente, Harry podia vê-los e Ronnie não? — Você vem com a gente ou não? — perguntou Ronnie ao seu lado. — Ah, estou indo! — disse Harry depressa, e se juntou ao grande número de alunos que subiam rapidamente as escadas para entrar no castelo. O saguão flamejava a luz dos ar-choques, ecoando os passos dos que atravessavam o piso de lajotas em direção às portas duplas à direita, que davam acesso ao salão principal e ao banquete de abertura do ano letivo. As quatro mesas compridas dispostas no salão foram se enchendo sob um céu escuro sem estrelas, que era exatamente igual ao céu que podia ser visto pelas altas janelas do aposento. As velas flutuavam à meia altura ao longo das mesas, iluminando os fantasmas plateados que pontilhavam o salão e os rostos dos alunos que conversavam pressurosos, trocando notícias sobre as férias, cumprimentando os colegas das outras casas aos gritos, observando os cortes de cabelo e as vestes uns dos outros. Mais uma vez, Harry reparou nas pessoas que juntavam as cabeças para cochichar quando ele passava. Trincou os dentes e tentou agir como se não visse e nem tampouco se importasse. Luna se separou deles ao passarem pela mesa da Corvinal. Quando chegaram à da Grifinória, Gina foi saudada por alguns quartanistas e saiu para se sentar com eles. Harry, Ronnie, Hermione e Neville encontraram lugares juntos mais ou menos no meio da mesa, entre Nick quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória, e Parvati Patil e Lila Brown. As duas o cumprimentaram com tanta leveza e excessiva simpatia que Harry teve a certeza de que haviam acabado de falar dele uma fração de segundo antes. Mas tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Olhou por cima das cabeças dos colegas, diretamente para a mesa dos professores que ocupava a parede principal do salão. Ele não está lá. Ronnie e Hermione também correram os olhos pela mesa, embora isso não fosse necessário. O porte de Hagrid o tornava instantaneamente óbvio em qualquer fila. — Ele não pode ter ido embora — disse Ronnie, levemente ansioso. — Claro que não — afirmou Harry. — Vocês não acham que ele está... ferido nem nada parecido, acham? — perguntou Hermione. — Não — respondeu Harry na mesma hora. — Mas então, onde é que ele está? — Houve uma pausa. Depois, Harry disse muito baixinho para Neville, Parvati e Lila não poderem ouvir. — Talvez ele ainda não tenha voltado. Sabe, da missão. Da coisa que esteve fazendo durante o verão para o Dumbledore. — É, é, deve ser isso — disse Ronnie, parecendo mais tranquilo. Mas Hermione mordeu o lábio, examinando a mesa dos professores de uma ponta a outra, como se esperasse alguma explicação conclusiva para a ausência de Hagrid. — Quem é aquela? — perguntou, bruscamente apontando para o meio da mesa dos professores. Os olhos de Harry acompanharam os da amiga. Pousaram primeiro no professor Dumbledore, sentado na cadeira dourada de esvaldar alto ao centro da longa mesa, trajando vestes roxo escuras pontilhadas de estrelas plateadas e um chapéu igual. A cabeça do diretor estava inclinada para a mulher sentada ao seu lado, a qual lhe falava ao ouvido. — Ela aparecia — pensou Harry — com a tia solteirona de alguém. Atavacada, com os cabelos curtos, crespos, castanhos acinzentados, presos por uma horrível faixa rosa à Alice, que combinava com o casaquinho cor-de-rosa peludo que trazia sobre as vestes. — Então ela virou ligeiramente o rosto para tomar um golinho do cálice. E ele reconheceu, com grande choque, a cara de sapo pálida com bolsas sob os olhos saltados. — É a tal da Umbridge. — Quem? — perguntou Hermione. — Estava na minha audiência. Trabalha para o Fudge. — Bonito casaquinho — debochou Rony. — Ela trabalha para o Fudge — repetiu Hermione, franzindo a testa. — O que é que ela está fazendo aqui, então? — Não sei. Hermione esquadrinhou a mesa dos professores com os olhos apertados. — Não — murmurou ela. — Não, com certeza que não. — Harry não entendeu o que a amiga estava dizendo, mas não perguntou. Sua atenção fora atraída pela professora Grubbley Plank, que acabara de aparecer por trás da mesa dos professores. Ela foi andando até a ponta da mesa e ocupou o lugar que deveria ser de Hagrid. Isso significava que os alunos do primeiro ano já deviam ter atravessado o lago e chegado ao castelo. E, de fato, alguns segundos depois, as portas para o saguão se abriram. Uma longa fila de garotos de cara assustada entrou encabeçada pela professora McGonagall, que vinha trazendo o banquinho em que repousava o velho chapéu de bruxo cheio de remendos e serzidos, com um largo rasgo na copa esfiapada. O vozerio no salão principal foi cessando. Os calouros se enfileiraram diante da mesa dos professores, de frente para os demais estudantes. A professora McGonagall colocou cuidadosamente o banquinho diante deles e recuou um pouco. Os rostos dos aluninhos refugiam palidamente à luz das velas. Um garotinho bem no meio da fila dava a impressão de estar tremendo. Harry se lembrou por um instante do que sentira quando estava ali, esperando o teste desconhecido que iria determinar a casa a que pertenceria. A escola inteira aguardava prendendo a respiração. Então o rasgo junto à copa do chapéu escancarou-se como uma boca, e o chapéu seletor prorrompeu a cantar. Antigamente, quando eu era novo, e Hogwarts apenas alvorecia, os criadores de nossa nobre escola pensavam que jamais iriam se separar. Unidos por um objetivo comum, acalentavam o mesmo desejo, ter a melhor escola de magia do mundo e transmitir seus conhecimentos. — Juntos construiremos e ensinaremos — decidiram os quatro bons amigos, jamais sonhando que chegasse um dia em que poderiam se separar. Pois onde se encontrariam amigos iguais a Salazar Slytherin e Godrico Gryffindor, a não ser em outro par semelhante como Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw? — Então como pôde malograr a ideia e toda essa amizade fraquejar? — Ora, estive presente e posso narrar uma história triste e deplorável. — Disse Slytherin — ensinaremos só os da mais pura ancestralidade. — Disse Ravenclaw — ensinaremos os de inegável inteligência. — Disse Gryffindor — ensinaremos os de nomes ilustres por grandes feitos. — Disse Hufflepuff — ensinarei todos e os tratarei com igualdade. Diferenças que pouco pesaram quando no início vieram à luz, pois cada fundador ergueu para si uma casa em que podia admitir apenas os que quisesse. Por isso, Slytherin aceitou apenas os bruxos de puro sangue e grande astúcia, que a ele pudessem vir a igualar. E somente os de mente mais aguda tornaram-se alunos de Ravenclaw, enquanto os mais corajosos e ousados foram para o destemido Gryffindor. A boa Hufflepuff recebeu os restantes e lhes ensinou tudo o que conhecia. Assim, casas e idealizadores mantiveram a amizade firme e fiel. Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes. Mas então, a discórdia se insinuou, nutrida por nossas falhas e medos. As casas que, como quatro pilares, tinham sustentado o nosso ideal, voltaram-se umas contra as outras e divididas buscaram dominar. Por um momento pareceu que a escola em breve encontraria um triste fim. Os duelos e lutas constantes, os embates de amigo contra amigo, e finalmente chegou uma manhã em que o velho Slytherin se retirou. E, embora a briga tivesse cessado, deixou-nos todos muito abatidos. E nunca, desde que reduzidos a três, seus quatro fundadores, as casas retomaram a união, que de início pretenderam manter. E agora, o chapéu seletor aqui está, e todos vocês sabem para quê. Eu divido vocês entre as casas, pois esta é a minha razão de ser. Mas este ano farei mais do que escolher. Ouçam atentamente a minha canção. Embora condenado a separá-los, preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação. Sei, preciso quarteá-los a cada ano. Mas questiono se selecionar não poderá trazer o fim que receio. Ah, conheço os perigos, os sinais. Mostra-nos a história que tudo lembra, pois nossa Hogwarts corre perigo, que vem de inimigos externos, mortais, e precisamos nos unir em seu seio, ou ruiremos de dentro para fora. Avisei a todos, preveni a todos, daremos agora início à seleção. O chapéu voltou à imobilidade inicial. Prorromperam aplausos, embora pontilhados, pela primeira vez na lembrança de Harry, por murmúrios e cochichos. Por todo o salão, os estudantes trocavam comentários com seus vizinhos. E Harry, aplaudindo como todo mundo, sabia exatamente o que eles estavam falando. Se expandiu um pouco este ano, não? Comentou Ronnie com as sobrancelhas erguidas. Sem a menor dúvida, respondeu Harry. O chapéu-seletor, em geral, se limitava a descrever as diferentes qualidades procuradas pelas casas de Hogwarts, e o seu próprio papel na seleção dos alunos. Harry não se lembrava jamais de ter ouvido dar conselhos à escola. — Será que ele já deu avisos no passado? Indagou Hermione, em tom ligeiramente nervoso. — Certamente que sim! Respondeu Nick quase sem cabeça, transpirando experiência, debruçando-se sobre Neville para responder à garota. Neville fez uma careta. Era muito desagradável ter um fantasma se debruçando por dentro da gente. O chapéu sente que é sua obrigação de honra alertar à escola sempre que acha, mas a professora McGonagall, que estava querendo ler em voz alta a lista dos nomes dos alunos do primeiro ano, lançou aos estudantes que cochichavam aquele tipo de olhar que chamusca. Nick quase sem cabeça levou um dedo transparente aos lábios e tornou-se sentar em pertigado, no mesmo instante em que os murmúrios cessaram bruscamente. Com o último olhar de censura que percorreu as quatro mesas, a professora McGonagall baixou os olhos para o longo pergaminho que segurava e chamou o primeiro nome. Abercrombie! Ewan! O garoto de olhar até o risado em que Harry reparar anteriormente avançou aos arrancos e colocou o chapéu na cabeça. A única coisa que impediu a persa de descer direto até os seus ombros foram as suas orelhas de abano. O chapéu refletiu um momento depois, o rasgo junto à copa tornou-se a abrir e gritou Grifinória! Grifinória! Harry aplaudiu entusiasticamente com o restante dos alunos da casa quando Ewan Abercrombie se dirigiu cambaleando à mesa deles e se sentou, dando a impressão de que gostaria muito de afundar chão adentro e nunca mais ser visto por ninguém. Lentamente, a longa fila de caloros foi encurtando. Nas pausas entre as chamadas dos nomes e as decisões do chapéu seletor, Harry ouviu os roncos fortes na barriga de Ronnie. Finalmente, Zeller, Rosa, foi selecionada para Lufa-Lufa. A professora McGonagall recolheu o chapéu e o banquinho e levou-os embora, ao mesmo tempo em que o professor Dumbledore se levantava. Quaisquer que tivessem sido as suas mágoas com relação ao diretor, Harry se sentiu reconfortado de ver Dumbledore em pé diante da escola. Entre a ausência de Hagrid e a presença daqueles cavalos dragontinos, sentia que seu regresso a Hogwarts tão esperado estava repleto de impensáveis surpresas, como notas dissonantes em uma música familiar. Mas isto agora, pelo menos, era exatamente como devia ser. O diretor se levantava para dar boas-vindas a todos antes de iniciar o banquete que abria o ano letivo. Aos nossos recém-chegados, começou Dumbledore com uma voz ressonante, os braços muito abertos e um enorme sorriso nos lábios. Bem-vindos! Aos nossos antigos alunos, um bom regresso. Há um momento para discursos. Mas ainda não é este. Atacar! Ouviram-se risos de apreciação e uma explosão de aplausos, enquanto Dumbledore se sentava elegantemente e atirava as longas barbas por cima do ombro para mantê-las longe do prato. Pois a comida aparecera do nada, e as cinco longas mesas gemiam sob o peso dos pernis e tortas e travessas de legumes, pães e molhos e jarras de suco de abóbora. Excelente! exclamou Ronnie com uma espécie de gemido de saudades, e passou a mão na travessa mais próxima com costeletas e começou a empilhá-las em seu prato, observado tristonhamente por Nick quase sem cabeça. O que é que o senhor ia dizendo antes da seleção? perguntou Hermione ao fantasma. Sobre os conselhos do chapéu? Ah, sim! Disse Nick, que pareceu satisfeito de ter uma razão para desviar o rosto de Ronnie, que agora comia batatas assadas com um entusiasmo quase indecente. Sim, já ouvi o chapéu dar conselhos várias vezes antes, sempre em momentos em que percebe grande perigo para a escola. E sempre, é claro, seu conselho é o mesmo. Unam-se, fortaleçam-se por dentro. Como eu só casco o papel sensual? Perguntou Ronnie. Sua boca estava tão cheia que Harry achou que já era um feito ele conseguir produzir algum som. Como disse? Perguntou Nick quase sem cabeça educadamente, enquanto Hermione fazia cara de indignação. Ronnie deu uma enorme engolida e disse. Como é que ele pode saber que a escola está em perigo sendo um chapéu? Não faço a menor ideia, respondeu Nick quase sem cabeça. Naturalmente, ele vive no escritório de Dumbledore, então, imagino que perceba o que está se passando. e ele quer que todas as casas sejam amigas? Perguntou Harry, olhando para a mesa da Sonserina, onde Drake Malfoy presidia a corte. É ruim, é ruim, hein? Bom, você não deveria tomar essa atitude, disse Nick, censurando-o. Cooperação pacífica é a chave. Nós, fantasmas, embora pertençamos a casas diferentes, mantemos laços de amizade. Apesar da concorrência entre Grifinória e Sonserina, eu jamais sonharia em puxar uma discussão com o barão sangrento. Porque o senhor tem pavor dele, disse Ronnie. Nick, quase sem cabeça, pareceu extremamente ofendido. Pavor? Espero que eu, Sir Nicholas de Mimsy Popentum, nunca tenha sido autor de uma covardia na vida. O nobre sangue que corre em minhas veias, que sangue? Perguntou Ronnie. Certamente o senhor não tem mais. É, uma figura de linguagem, disse Nick quase sem cabeça, agora tão aborrecido que sua cabeça tremia agourentamente no pescoço semidecapitado. Presumo que ainda tenha o privilégio de usar as palavras que quiser, mesmo que os prazeres da mesa me sejam negados. Mas estou muito acostumado a estudantes fazerem piadas com a minha morte, posso lhe assegurar. Nick, ele não estava realmente caçoando de você, disse Hermione, atirando um olhar furioso a Ronnie. Infelizmente, a boca de Ronnie estava novamente cheia a ponto de explodir, e só o que ele conseguiu dizer foi o que Nick não pareceu achar que fosse um pedido de desculpas apropriado. Erguendo-se no ar, ajeitou o chapéu emplumado e afastou-se deles, deslizando para o outro extremo da mesa, indo pousar entre os irmãos Creevy, Colin e Dennis. Parabéns, Ronnie, disse Hermione respidamente. — Que foi? perguntou o garoto indignado, tendo conseguido finalmente engolir a comida que tinha na boca. — Não tenho o direito de fazer uma simples pergunta? — Ah, esquece! disse Hermione irritada, e os dois passaram o resto da refeição num silêncio amuado. Harry estava por demais acostumado às implicâncias entre os dois para se dar ao trabalho de reconciliá-los. Achou que era melhor empregar o seu tempo a comer diligentemente sua torta de carne com rins e, depois, um pratarrás de torta de caramelo. Quando todos os alunos terminaram de comer e o nível de barulho no salão recomeçou a aumentar, Dumbledore tornou a se levantar. As conversas morreram imediatamente e todos se viraram para o diretor. Harry estava se sentindo agradavelmente sonolento agora. Sua cama de docel o esperava em algum lugar lá em cima, maravilhosamente quente e macia. Bem, agora que estamos todos digerindo mais um magnífico banquete, peço alguns minutos de sua atenção para os habituais avisos de início de trimestre, anunciou Dumbledore. Os alunos do primeiro ano precisam saber que o acesso à floresta em nossa propriedade é proibido aos estudantes. E a esta altura, alguns dos nossos antigos estudantes já devem ter aprendido isso também. Harry, Rony e Hermione trocaram sorrisinhos. O senhor Filch, o zelador, me pediu, segundo ele, pela quadricentésima sexagésima segunda vez, para lembrar a todos que não é permitido praticar magia nos corredores durante os intervalos das aulas, nem fazer outras tantas coisas que podem ser lidas na extensa lista afixada à porta da sala dele. Houve duas mudanças em nosso corpo docente este ano. Temos o grande prazer de dar as boas-vindas à professora Grubli Plank, que retomará a direção das aulas de trato das criaturas mágicas. Estamos também encantados em apresentar a professora Umbridge, nossa nova responsável pela defesa contra as artes das trevas. Houve uma rodada de aplausos educados, mas pouco entusiásticos. durante a qual Harry, Ron e Hermione trocaram olhares ligeiramente alarmados. Dumbledore não dissera por quanto tempo Grubli Plank iria ensinar. O diretor continuou. Os testes para entrar para os times de quadribol das casas serão realizados... ele interrompeu o que ia dizendo com um olhar indagador à professora Umbridge. Como ela não era muito mais alta em pé do que sentada, por um momento ninguém entendeu por que Dumbledore parara de falar. Mas então a professora pigarreou. Ahem, ahem. E ficou claro que se levantara e pretendia falar. Dumbledore pareceu surpreso apenas por um instante. então sentou-se com elegância e olhou atento para a professora Umbridge como se ouvi-la fosse a coisa que mais desejasse na vida. Os outros membros do corpo docente não foram tão competentes em esconder sua surpresa. As sobrancelhas da professora Sprout chegaram a desaparecer por baixo dos cabelos rebeldes. E Harry nunca vira a boca da professora McGonagall mais fina. Nenhum professor novo jamais interrompera Dumbledore antes. Muitos estudantes sorriam abobados. Era óbvio que essa mulher não conhecia os hábitos de Hogwarts. Obrigada diretor disse a professora sorrindo afetadamente pelas bondosas palavras de boas vindas. Sua voz era aguda soprada e meio infantil e mais uma vez Harry sentiu uma onda de aversão que não conseguia explicar. Só sabia que tudo nela o enojava desde a voz tola ao casaquinho peludo cor-de-rosa. Ela tossiu mais uma vez para clarear a voz e continuou. Bem, devo dizer que é um prazer voltar a Hogwarts. Ela sorriu revelando dentes muito pontiagudos. E ver rostinhos tão felizes voltados para mim. Harry olhou para os lados. Nenhum dos rostinhos que viu pareciam felizes. Pelo contrário, todos pareciam meio chocados ao ouvir alguém se dirigir a eles como se tivessem cinco anos de idade. Estou muito ansiosa para conhecer todos vocês e tenho certeza de que seremos bons amigos. Os estudantes se entreolharam ao ouvir isso. Alguns mal conseguiram esconder os sorrisos. Serei amiga dela desde que não tenha de pedir emprestado aquele casaquinho, sussurrou Parvati para Lilá e as duas desataram a rir em silêncio. A professora Umbridge tornou-a pigarrear. Mas quando continuou, um pouco do modo soprado de falar desaparecera de sua voz. Pareceu muito mais objetiva e suas palavras tinham um tom monótono de discurso decorado. O ministro da magia sempre considerou a educação dos jovens bruxos de vital importância. Os dons raros com que vocês nasceram talvez não frutifiquem se não forem nutridos e aprimorados por cuidadosa instrução. As habilidades antigas, um privilégio da comunidade bruxa, devem ser transmitidas às novas gerações ou se perderão para sempre. O tesouro oculto de conhecimentos mágicos acumulados pelos nossos antepassados deve ser preservado, suplementado e polido por aqueles que foram chamados a nobre missão de ensinar. A professora Umbridge fez uma pausa e uma reverência aos seus colegas, mas nenhum deles lhe retribuiu o cumprimento. As sobrancelhas escuras da professora McGonagall tinham se contraído de tal modo que ela decididamente parecia um falcão. E Harry a viu trocar um olhar significativo com a professora Sprout quando Umbridge fez mais um e continuou o discurso. Todo diretor e diretora de Hogwarts trouxe algo novo à pesada tarefa de dirigir esta escola histórica. E assim deve ser, pois sem progresso haverá estagnação e decadência. Por outro lado, o progresso pelo progresso não deve ser estimulado, pois as nossas tradições comprovadas raramente exigem remendos. Então, um equilíbrio entre o velho e o novo, entre a permanência e a mudança, entre a tradição e a inovação, Harry percebeu que sua atenção estava oscilando, como se seu cérebro estivesse entrando e saindo de sintonia. O silêncio que sempre prevalecia no salão quando Dumbledore falava, ia se rompendo à medida que os alunos aproximavam as cabeças, cochichando e abafando risinhos. Na mesa da Corvinal, Shoshan conversava animadamente com as amigas. Alguns lugares adiante de show, Luna Lovegood puxara o seu pasquim. Entrementes na mesa de Lufa-Lufa, Ernesto Macmillan era um dos poucos que ainda olhavam para a professora Umbridge de olhar vidrado. E Harry tinha certeza de que estava apenas fingindo ouvir numa tentativa de honrar o novo distintivo de monitor que reluzia em seu peito. A professora Umbridge não parecia notar o desassossego da plateia. Harry teve a impressão de que uma revolta de grandes proporções poderia ter estourado bem embaixo do nariz dela e a bruxa teria continuado a discursar. Os professores, porém, ainda ouviam com muita atenção e Hermione parecia estar bebendo cada palavra que Umbridge dizia, embora, a julgar por sua expressão, a desagradasse totalmente. Porque algumas mudanças serão para melhor, enquanto outras virão na plenitude do tempo a ser reconhecidas como erros de julgamento. Entrementes alguns velhos hábitos serão conservados e muito acertadamente enquanto outros antigos e desgastados precisarão ser abandonados. Vamos caminhar para a frente, então, para uma nova era de abertura, eficiência e responsabilidade, visando a preservar o que deve ser preservado, aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado e cortando, sempre que encontrarmos, práticas que devem ser proibidas. A bruxa se sentou, Dumbledore aplaudiu. O corpo docente acompanhou a sua deixa, embora Harry reparasse que vários professores bateram as mãos apenas uma ou duas vezes antes de parar. Alguns alunos secundaram os aplausos, mas a maioria foi apanhada de surpresa pelo fim do discurso, porque não ouvira mais do que umas poucas palavras do todo. E antes que eles pudessem começar a aplaudir devidamente, Dumbledore tornou a se erguer. — Muito obrigado, professora Umbridge. Foi um discurso muito esclarecedor, disse curvando-se para a bruxa. — Agora, como eu ia dizendo, os testes de quadribol serão realizados... — Certamente que foi esclarecedor, disse Hermione em voz baixa. — Você está me dizendo que gostou? — Perguntou Ronnie baixinho, virando o rosto perplexo para ela. — Foi o discurso mais chato que já ouvi, e olha que eu fui criado com Percy. — Eu disse esclarecedor e não agradável. Explicou muita coisa. — Foi? — admirou-se Harry. — Me pareceu uma grande enrolação. — Mas havia coisas importantes no meio da enrolação, disse Hermione, séria. — Havia? — Perguntou Ronnie sem entender. — Que tal o progresso pelo progresso não deve ser estimulado? Ou então, cortando sempre que encontrarmos práticas que devem ser proibidas? — Bom, e o que é que isso significa? — Perguntou Ronnie impaciente. — Vou lhe dizer o que significa, disse Hermione agorrentamente. Significa que o ministério está interferindo em Hogwarts. Houve um grande estadalhaço ao redor deles. Obviamente Dumbledore dispensar a escola, porque todos estavam se levantando prontos para abandonar o salão. Hermione levantou-se de um pulo parecendo agitada. — Ronnie, temos de mostrar aos alunos do primeiro ano aonde ir. — Ah, é! disse Ronnie que obviamente se esquecera. — Ei! Ei! Vocês aí? Anõezinhos? — Pune! — Ora, eles são. São nanicos. — Eu sei. Mas você não pode chamá-los de anões. — Alunos do primeiro ano! Chamou Hermione com autoridade correndo o olhar ao longo da mesa. — Por aqui, por favor! Um grupo de alunos novos passou timidamente pelo vão entre as mesas da Grifinória e Lufa-Lufa, todos se esforçando o máximo para não serem os primeiros. Pareciam realmente muito pequenos. Harry tinha certeza de que não era tão jovem assim quando chegar ali. Sorriu para eles. Um garoto louro ao lado de Ewan Abercrombie pareceu petrificar, cutucou o colega e cochichou alguma coisa em seu ouvido. Ewan se apavorou também e lançou um olhar de horror a Harry, que sentiu o sorriso escorregar pelo seu rosto como a seiva da escrofulária. — Vejo vocês mais tarde, disse a Ronnie e Hermione, e saiu do salão principal sozinho, fazendo o possível para ignorar novos cochichos, olhares e as pessoas que apontavam quando ele passou. Manteve os olhos em um ponto fixo à frente enquanto se deslocava pelo ajuntamento no saguão. Depois, subiu correndo a escadaria de mármore, tomou uns atalhos secretos e não tardou a deixar a maior parte das pessoas para trás. — Fora burro em não prever isso, pensou com raiva ao caminhar pelos corredores bem mais vazios do andar superior. Naturalmente que todos o encaravam. ele saíra do labirinto tribruxo dois meses antes agarrado ao corpo de um colega morto, dizendo que vira Lord Voldemort voltar ao poder. Não tinha havido muito tempo no último trimestre para ele se explicar antes de todos partirem para as férias. Mesmo que tivesse se sentido à altura de relatar para toda a escola detalhadamente os terríveis acontecimentos naquele cemitério. Harry chegar ao fim do corredor que levava à sala comunal da Grifinória e parar adiante do retrato da mulher gorda antes de se dar conta de que não conhecia a nova senha. — Ahm... disse sombriamente olhando para a mulher gorda que alisava as dobras do vestido de cetim rosa e retribuía seu olhar com severidade. — Não tem senha não, entra! sentenciou ela com ar superior. — Harry, eu sei! Alguém vinha ofegando às suas costas e, quando ele se virou, viu Neville que se aproximava em passo de marcha. — Adivinhe qual é? Uma vez na vida eu vou ser capaz de me lembrar. Ele acenou com o cacto anão que mostrara no trem. — Mimbulus Mimbletonia! — Certo! disse a mulher gorda e seu retrato girou para o lado dos garotos como se fosse uma porta deixando à amostra um buraco redondo na parede pelo qual Harry e Neville entraram. A sala comunal da Grifinória tinha a aparência hospitaleira de sempre. Uma sala aconchegante e circular na torre da casa repleta de poltronas fofas e velhas mesas desconjuntadas. Um fogo muito vivo creptava na lareira e uns poucos alunos aqueciam nele as mãos antes de subir para os dormitórios. Do outro lado da sala Fred e George Weasley estavam espetando alguma coisa no quadro de avisos. Harry acenou para eles e continuou seu caminho em direção à porta dos dormitórios dos garotos. Não estava disposto a conversar naquele momento. Neville o acompanhou. Dino Thomas e Simas Finnegan haviam chegado ao dormitório primeiro e estavam ocupados em cobrir as paredes ao lado de suas camas com pôsteres e fotografias. Estavam conversando quando Harry empurrou a porta, mas pararam bruscamente no instante em que o viram. Harry ficou imaginando se teriam estado conversando sobre ele e em seguida se estaria ficando paranoico. — Oi? disse Harry andando em direção ao seu malão e abrindo-o. — Oi, Harry! respondeu Dino que estava vestindo um pijama com as cores do West Ham. — Boas férias? — Nada mais! murmurou uma vez que um relato fiel das suas férias teria levado a maior parte da noite e ele não estava com disposição para tanto. — É, foi legal! riu Dino. — Pelo menos foi melhor que a de Simas. Ele estava me contando. — Ora, o que foi que aconteceu, Simas? perguntou Neville enquanto colocava seu Mimbulus Mimbletonia carinhosamente sobre o armário à cabeceira. Simas não respondeu imediatamente. Estava demorando todo o tempo do mundo para garantir que o seu pôster do time de quadribol Francelhos de Canemar ficasse perfeitamente enquadrado. Então falou ainda de costas para Harry. — Minha mãe não queria que eu voltasse. — Quê? exclamou Harry parando em meio ao gesto de despir as vestes. Ela não queria que eu voltasse a Hogwarts. Simas afastou-se do pôster e apanhou o próprio pijama no malão ainda sem encarar Harry. — Mas por quê? perguntou Harry espantado. Ele sabia que a mãe de Simas era bruxa e não conseguia entender, portanto, por que teria assumido a mesma atitude dos Tursley. Simas não respondeu até ter acabado de abotoar o pijama. — Bom, disse medindo as palavras, eu suponho que... por sua causa. — O que é que você quer dizer com isso? perguntou Harry depressa. Seu coração estava disparado. Tinha a vaga sensação de que alguma coisa estava acossando-o. — Bom, continuou Simas ainda evitando o olhar para Harry. — Ela... — Bom, não é só você, é o Dumbledore também. — Ela acredita no profeta diário? perguntou Harry. — Ela acha que sou um mentiroso e Dumbledore um velho caduco? Simas ergueu os olhos para ele. — É mais ou menos isso. Harry não disse nada. Atirou a varinha sobre a sua mesa de cabeceira, despiu as vestes, enfiou-as com raiva no malão e vestiu o pijama. — Estava farto daquilo, farto de ser a pessoa para quem todos olham e de quem falam todo o tempo. — Se algum deles soubesse, se algum deles tivesse a mais pálida ideia do que era se sentir a pessoa a quem todas aquelas coisas aconteciam? — A senhora Finnegan não fazia ideia àquela burra. Pensou com ferocidade. Ele entrou na cama e começou a fechar o cortinado à volta. Mas, antes que pudesse completar o gesto, Simas disse. — Vem cá. O que foi que aconteceu realmente naquela noite em que... você sabe em que... com o Cedrico Diggory e tudo... Simas parecia ao mesmo tempo nervoso e ansioso. Dino, que estivera debruçado sobre o próprio malão tentando encontrar um chinelo, ficou tão estranhamente imóvel que Harry percebeu que estava com os ouvidos na conversa. — Para que é que você está me perguntando? retrucou Harry. — Você não lê o Profeta Diário como a sua mãe? Por que não o lê? — O jornal vai lhe dizer tudo o que você precisa saber. — Não comece a atacar a minha mãe, respondeu Simas com rispidez. — Ataco qualquer um que me chame de mentiroso, disse Harry. — Não fale assim comigo. — Falo com você como quiser, respondeu Harry, sua irritação aumentando tão rápido que ele agarrou com violência a varinha que estava na mesa de cabeceira. — Se você tem algum problema em dividir o dormitório comigo, vá pedir a McGonagall para transferir você. Assim sua mãe vai parar de se preocupar. — Deixe a minha mãe fora disso, Potter. — O que é que está acontecendo? Ronnie aparecerá à porta. Seus olhos arregalados correram de Harry que estava ajoelhado na cama com a varinha apontada para Simas e este parado ali com os punhos erguidos. — Ele está atacando a minha mãe, berrou Simas. — Quê? — falou Ronnie. — Harry não faria isso. Conhecemos sua mãe, gostamos dela. — Isso foi antes de ela começar a acreditar em cada palavra que aquele profeta diário nojento escreve sobre mim, gritou Harry a plenos pulmões. — Ah, disse Ronnie, a compreensão se espalhando pelo seu rosto sardento. — Ah, certo. — Você sabe do que mais? — disse Simas com raiva lançando a Harry um olhar venenoso. — Ele tem razão. Eu não quero mais dormir no mesmo dormitório que ele. Ele é doido. — Você está errado, Simas, disse Ronnie, cujas orelhas estavam começando a ficar vermelhas. Sempre um sinal de perigo. — Estou errado, é? — gritou Simas, que ao contrário de Ronnie começava a ficar branco. — Você acredita naquela baboseira que ele contou sobre você sabe quem? — É. Você acha que ele está dizendo a verdade? — Acho sim, respondeu Ronnie com raiva. — Então você é doido também, disse Simas com repugnância. — Ah, é? — Bom, infelizmente para você, companheiro, eu também sou monitor, disse Ronnie apontando para o peito. — Portanto, a não ser que você queira receber uma detenção, é melhor ter cuidado com o que diz. Simas ficou olhando por uns segundos, avaliando se a detenção seria um preço razoável a pagar pelo que ia em sua cabeça. Mas com uma interjeição de desprezo, deu as costas, pulou na cama e correu as cortinas com tanta violência que elas se romperam do docel e caíram em um monte empoeirado no chão. Ronnie olhou aborrecido para Simas e em seguida para Dino e Neville. — Os pais de mais alguém têm alguma coisa contra o Harry? Perguntou com agressividade. — Meus pais são trouxas, cara, disse Dino sacudindo os ombros. não sabem nada sobre mortes em Hogwarts, porque não sou idiota de contar para eles. — Você não conhece a minha mãe. Ela extrai qualquer coisa de qualquer um, retrucou Simas. — E, de qualquer forma, seus pais não recebem o profeta diário. Não sabem que o nosso diretor foi dispensado da Corte Suprema dos Bruxos e da Confederação Internacional dos Bruxos porque está ficando caduco. — Minha avó diz que isso tudo é tolice, disse Neville com a sua voz aguda. — Ela diz que o profeta diário é que está em decadência e não Dumbledore. — Ela cancelou a nossa assinatura. — Acreditamos em Harry, encerrou Neville. Entrou na cama, puxou as cobertas até o queixo e ficou espiando para cima por cima delas como uma corujinha. — Minha avó sempre disse que você sabe quem voltaria um dia. — Ela diz que se Dumbledore diz que ele voltou, então ele voltou. Harry sentiu um arrobo de gratidão por Neville. Ninguém disse mais nada. Simas apanhou a varinha, consertou as cortinas e desapareceu por trás delas. Dino entrou na cama, virou para o outro lado e se calou. Neville, que aparentemente não tinha mais nada a dizer, ficou admirando com carinho o seu cacto iluminado pelo luar. Harry recostou-se em seus travesseiros enquanto Ronnie se ocupava com a cama ao lado, guardando o que era seu. Sentia-se abalado com a discussão que tivera com Simas, de quem sempre gostara muito. Quantas outras pessoas iam insinuar que ele estava mentindo ou era desequilibrado? Será que Dumbledore sofrera assim o verão inteiro quando primeiro a corte dos bruxos e depois a confederação internacional o excluíram de suas fileiras? Será que era raiva o que sentia de Harry? Talvez que impedira Dumbledore de se comunicar com ele durante meses? Afinal, os dois estavam nisso juntos. Dumbledore tinha acreditado em Harry, anunciando sua versão dos fatos à escola inteira e depois à comunidade bruxa. Qualquer um que achasse que Harry era mentiroso, tinha de pensar que Dumbledore também o era. Ou então que Dumbledore fora enganado. No fim, eles saberão que estamos certos, pensou Harry, infeliz, quando Ronnie entrou na cama e apagou a última vela do dormitório. Mas restou a indagação. Quantos outros ataques como o de Simas ele teria de suportar até que aquele momento chegasse. Fim do CD 11 CD 12 Harry Potter e a Ordem da Fênix Capítulo 12 A Professora Umbridge Simas vestiu-se correndo na manhã seguinte e saiu do dormitório antes que Harry tivesse sequer calçado as meias. Será que ele acha que vai pirar se ficar muito tempo comigo no mesmo quarto? Perguntou Harry em voz alta quando a bainha das vestes de Simas desapareceu de vista. Não se preocupe, Harry, murmurou Dino guindando a mochila aos ombros. Ele só está... Mas aparentemente não foi capaz de dizer o que era que Simas estava. E após uma ligeira pausa constrangida, acompanhou-o na saída do quarto. Neville e Ronnie fizeram aquela cara de o problema é dele e não o nosso para Harry, mas isso não o consolou. Quanto mais ele teria de suportar. O que foi que aconteceu? Perguntou Hermione cinco minutos depois, alcançando Harry e Ronnie que atravessavam a sala comunal a caminho do café da manhã como os demais. Você está com uma cara absolutamente... Ah, pelo amor de Deus! Ela acabara de olhar para o quadro de avisos da sala comunal onde fora fixado um enorme aviso. Galeões de Galeões Sua mesada não está acompanhando suas saídas? Gostaria de ganhar um extra? Procure Fred e Jorge Weasley Sala Comunal da Grifinória para trabalhos simples, meio expediente e virtualmente indolores. Abre parêntese. Lamentamos informar que todo o trabalho será realizado por conta e risco do candidato. Fecha parêntese. Eles são o fim, disse Hermione séria, retirando o aviso que Fred e Jorge haviam pregado por cima do cartaz, informando a data do primeiro fim de semana em Hogsmeade em outubro. Vamos ter de falar com eles, Ronnie. Ronnie pareceu decididamente assustado. Por quê? Porque somos monitores, respondeu Hermione enquanto saiam pelo buraco do retrato. É nossa obrigação acabar com esse tipo de coisa. Ronnie não respondeu. Harry percebeu por sua expressão contrariada que a perspectiva de impedir Fred e Jorge de fazer exatamente o que gostavam não era uma coisa que o amigo achasse convidativa. Em todo caso, o que aconteceu, Harry? Continuou Hermione enquanto desciam a escada com a coleção de retratos de velhos bruxos e bruxas que não lhes deram a menor atenção, absurdos que estavam nas próprias conversas. Você parece realmente zangado com alguma coisa. Simas acha que Harry está mentindo sobre você sabe quem? Resumiu Ronnie ao ver que Harry não respondia. Hermione de quem Harry esperara uma reação indignada em sua defesa suspirou. É, a Lila também acha isso, comentou Tristonha. Andou batendo um papinho agradável com ela em que o assunto foi se Harry é ou não um idiota em busca de atenção foi? Perguntou o garoto em voz alta. Não respondeu Hermione calmamente. Na verdade eu disse a ela para parar de ficar falando bobagens sobre você e seria bem simpático se você parasse de reagir furiosamente com a gente Harry porque caso você não tenha reparado Ronnie e eu estamos do seu lado. Fez-se uma breve pausa. Desculpem disse Harry em voz baixa. Tudo bem respondeu Hermione com dignidade. balançou então a cabeça. Você não se lembra do que o Dumbledore disse na festa de encerramento do ano passado? Harry e Ronnie os dois olharam-na sem entender e Hermione tornou a suspirar. Sobre você sabe quem ele disse que o dom que ele tem de disseminar a discórdia e a inimizade é muito grande e só podemos combatê-lo criando laços igualmente fortes de amizade e confiança. Como é que você se lembra dessas coisas? Perguntou Ronnie olhando a amiga com admiração. Eu presto atenção respondeu ela com uma ligeira rispidez. Eu também mas ainda assim não conseguiria repetir exatamente o que a questão continuou Hermione em voz alta. É que isso é exatamente o tipo de coisa a que Dumbledore estava se referindo. Você sabe quem só voltou há dois meses e já estamos brigando entre nós. E o alerta do chapéu seletor foi o mesmo. Fiquem juntos, fiquem unidos. E Harry entendeu certo ontem à noite, retorquiu Ronnie. Se teremos de ser amiguinhos do pessoal de Sonserina, pode esquecer. Bom, acho que é uma pena que a gente não esteja procurando se unir ao pessoal das outras casas, respondeu Hermione, irritada. Os três tinham chegado ao pé da escadaria de mármore. Uma fila de quartanistas da Corvinal ia atravessando o saguão. Ao avistarem Harry, agruparam-se depressa, como se tivessem medo de que ele atacasse os retardatários. É, devíamos realmente estar tentando fazer amizade com gente como essa, disse Harry sarcasticamente. Eles acompanharam os alunos da Corvinal que entravam no salão principal e instintivamente olharam para a mesa dos professores. A professora Grubly Plank conversava com a professora sinistra de astronomia e Hagrid mais uma vez esteve conspícuo apenas por sua ausência. O teto encantado refletia o estado de ânimo de Harry. Era um cinza chuva deprimente. Dumbledore nem mencionou por quanto tempo aquela Grubly Plank vai ficar, comentou ao se dirigirem à mesa da grifinória. Talvez, disse Hermione pensativa, o que? Perguntaram Harry e Ronnie ao mesmo tempo. Bom, talvez ele não quisesse chamar atenção para o fato de Hagrid não estar aqui. O que é que você quer dizer com chamar atenção? Perguntou Ronnie meio rindo. Como é possível a gente não notar? Antes que Hermione pudesse responder, uma garota alta e negra com longos cabelos trançados veio diretamente até Harry. Oi, Angelina. Oi, disse ela animada. Boas férias? E, sem esperar resposta. Escute, eu fui nomeada capitã da equipe de quadribol da Grifinória. Boa! exclamou Harry, sorrindo para a garota. Suspeitava que os papos antes dos jogos talvez não fossem mais tão longos quanto os de Olívio Wood costumavam ser, o que só poderia ser uma melhora. É, bem, precisamos de um novo goleiro agora que Olívio foi embora. Os testes vão ser na sexta-feira às cinco horas. Eu gostaria que o time todo estivesse lá, está bem? Então veremos como o jogador novo vai se ajustar. Ok, concordou Harry. Angelina sorriu para ele e se afastou. Eu tinha esquecido que Wood se formou, disse Hermione distraída quando se sentou ao lado de Ronnie e puxou um prato de torradas para perto. Suponho que isso vá fazer uma grande diferença para o time. Suponho que sim, concordou Harry, sentando-o no banco de fronte. Era um bom goleiro. Ainda assim, não vai ser ruim receber sangue novo, vai? Perguntou Ronnie. Com um forte deslocamento de ar e ruídos de batidas, centenas de corujas entraram voando pelas janelas superiores. Desceram por todo o salão, trazendo cartas e pacotes para seus donos, e deixando cair uma verdadeira chuva de pingos sobre as pessoas que tomavam café. Sem a menor dúvida, estava chovendo pesado lá fora. De Edwiges nem sinal, mas Harry não se surpreendeu. Seu único era Sirius, e ele duvidava que o padrinho tivesse alguma novidade para lhe contar apenas 24 horas depois de se separarem. Hermione, porém, teve de afastar depressa o seu suco de laranja para abrir espaço para uma enorme coruja de igreja molhada que trazia um encharcado profeta diário no bico. Enquanto Hermione colocava um nuque na bolsinha de couro presa à perna da coruja que em seguida levantou o voo. Eu não estou mais... Ah, é um monte de baboseiras. É melhor saber o que o inimigo está dizendo, respondeu Hermione sombriamente e, desdobrando o jornal, desapareceu por trás dele, só reaparecendo quando Harry e Ronnie tinham terminado a refeição. Nada, disse simplesmente enrolando o jornal e guardando-o ao lado do prato. Nada sobre você, nem Dumbledore, nem nada. A professora McGonagall agora vinha passando pela mesa distribuindo os horários. Olhem só hoje, gemeu Ronnie. História da magia, dois tempos de poções, adivinhação e dois tempos de defesa contra as artes das trevas. Beans, Snape, Trelawney e a tal Umbridge, tudo no mesmo dia. Gostaria que Fred e Jorge trabalhassem mais rápido para aprontar aqueles kits mata-aulas. Será que os meus ouvidos me enganam? Perguntou Fred, que vinha chegando com Jorge e se apertou no banco de Harry. Com certeza, os monitores de Hogwarts não desejam matar aulas. Olhe só o que temos hoje, disse Ronnie rabugento metendo o horário embaixo do nariz de Fred. É a pior segunda-feira que já vi na vida. Um argumento válido, maninho, disse Fred examinando a coluna do dia. Posso lhe ceder um pouco de que, no gás, sangra nariz baratinho se quiser. Por que baratinho? Perguntou Ronnie desconfiado. Porque você não vai parar de sangrar até murchar inteiro. Ainda não temos um antídoto, disse Jorge, servindo-se de um arenque. Obrigado, disse Ronnie mal-humorado, guardando o horário no bolso. mas acho que fico com as aulas. E por falar nos seus kits mata-aulas, disse Hermione encarando os gêmeos com um olhar penetrante. Vocês não podem pôr anúncios pedindo cobaias no quadro de avisos da grifinória. Quem disse? Perguntou Jorge, espantado. Digo eu, respondeu Hermione. E Ronnie, me deixe fora disso, disse Ronnie na mesma hora. Hermione olhou feio para ele. Fred e Jorge deram risadinhas debochadas. Você vai mudar esse seu tom muito breve, Hermione, disse Fred, enchendo de manteiga um pãozinho diminuto. Você vai começar o quinto ano e não vai demorar muito para nos suplicar por um kit mata-aula. E por que começar o quinto ano significa que vou querer um kit mata-aula? perguntou Hermione. O quinto ano é o ano dos exames para obter os níveis ordinários em magia, disse Jorge. E daí? E daí que os seus exames vêm aí, não é? E os professores vão esfregar o nariz de vocês com tanta força naquela pedra de amolar que ele vai ficar em carne viva, disse Fred com satisfação. Metade da nossa turma teve probleminhas nervosos quando estavam se aproximando os exames, disse Jorge satisfeito. Crises de choro e chiliques, Patrícia Stimson não parava de desmaiar. O Ken Towler ficou cheio de furúnculos, lembra? Perguntou Fred recordando. Mas foi porque você pôs pó de fura-frunco no pijama dele, retrucou Jorge. Ah, foi mesmo, disse Fred rindo. Tinha-me esquecido. Às vezes é difícil lembrar de tudo, não é? Em todo caso, é um ano de pesadelo, o quinto, concluiu Jorge. Pelo menos, se você costuma se preocupar com os resultados de exames. Bem ou mal, Fred e eu conseguimos manter nosso moral. É, vocês conseguiram quanto foi mesmo, três NOMs cada um, disse Ronnie. Foi, respondeu Fred despreocupadamente. Mas achamos que o nosso futuro não será no mundo das realizações acadêmicas. Debatemos seriamente se íamos nos dar ao trabalho de voltar e completar o sétimo ano, disse Jorge animado. Agora que temos... calou-se a um olhar de Harry que percebeu que Jorge estava a ponto de mencionar o prêmio tribruxo que ele dera aos gêmeos. Agora que conseguimos os nossos NOMs, continuou Jorge depressa. Quero dizer, será que realmente precisamos dos NIEMs? Mas achamos que mamãe não iria aguentar ver a gente abandonando a escola cedo. Não depois de Percy ter virado o maior imbecil do mundo. Mas não vamos desperdiçar o nosso último ano aqui, disse Fred correndo os olhos com carinho pelo salão principal. Vamos usá-lo para pesquisar um pouco o mercado, descobrir exatamente o que o aluno médio de Hogwarts precisa comprar em uma loja de logros, avaliar cuidadosamente os resultados da nossa pesquisa e então fabricar a mercadoria exata para atender à demanda. Mas onde é que vocês vão arranjar o ouro para abrir uma loja de logros? Perguntou Hermione sem acreditar. Vocês vão precisar de muitos ingredientes e materiais e de um local também, suponho. Harry não olhou para os gêmeos. Sentiu o rosto quente. Intencionalmente deixou cair o garfo no chão e mergulhou embaixo da mesa para apanhá-lo. Ouviu Fred dizer lá no alto. Não nos faça perguntas e não diremos mentiras, Hermione. Vamos, Jorge, se chegarmos cedo, talvez a gente consiga vender umas orelhas extensíveis antes da aula de herbologia. Harry saiu de debaixo da mesa e viu Fred e Jorge se afastando, cada um levando uma pilha de torradas. O que foi que ele quis dizer com isso? Perguntou Hermione, olhando de Harry para Ronnie. Não nos faça perguntas. Isso quer dizer que ele já tem algum ouro para começar a loja de logros? Sabe, eu tenho pensado nisso, disse Ronnie com a testa enrugada. Eles me compraram um conjunto de vestes a rigor este verão e não consegui entender onde arranjaram o dinheiro. Harry resolveu que estava na hora de mudar o rumo da conversa para águas menos perigosas. Vocês acham que é verdade que o ano vai ser realmente duro por causa dos exames? Ah, vai, respondeu Ronnie. Com certeza, não acham? Os NOMs são muito importantes, afetam os empregos a que a gente vai poder se candidatar e tudo. recebemos orientação profissional também, mas para o fim do ano, o Gui me contou. Assim, a gente pode escolher os NIEMs que vai querer fazer no ano seguinte. Vocês sabem o que vão querer fazer quando terminarem Hogwarts? Perguntou Harry aos outros dois quando deixavam o salão principal, pouco depois, para assistir a aula de história da magia. Não tenho muita certeza, disse Ronnie lentamente. Exceto que... Bom, ele pareceu ligeiramente encabulado. O que? insistiu Harry. Bom, seria legal ser auror, disse Ronnie em tom desplicente. Ah, isso seria, apoiou Harry com fervor. Mas eles são tipo a elite, disse Ronnie. É preciso ser realmente fera. E você, Mione? Não sei, acho que gostaria de fazer alguma coisa que realmente valesse a pena. Ser auror vale a pena, disse Harry. É, claro que vale, mas não é a única coisa que vale a pena, disse Hermione pensativa. Quero dizer, se eu pudesse levar o fale adiante... Harry e Ronnie tomaram cuidado de evitar se olhar. A história da magia era, por consenso, a disciplina mais chata que a bruxidade inventara. Beans, o professor fantasma, tinha uma voz asmática e monótona que era quase uma garantia de provocar grave sonolência em dez minutos. Cinco em tempo de calor. Ele jamais variava a maneira de dar aulas. Falava sem fazer uma única pausa, enquanto a turma anotava suas palavras, ou melhor, mirava sonolentamente o vazio. Harry e Ronnie até agora tinham conseguido passar raspando, copiando as anotações de Hermione antes dos exames. Somente ela parecia capaz de resistir ao poder soporífico da voz de Beans. Hoje, eles sofreram quarenta e cinco minutos de cantilena sobre as guerras dos gigantes. Harry ouviu bastante em apenas dez minutos para perceber, mesmo vagamente, que nas mãos de outro professor o assunto poderia ter tido algum interesse. Depois, o seu cérebro se desligou, e ele passou os trinta e cinco minutos restantes jogando forca com Ronnie em um canto de pergaminho, enquanto Hermione lançava aos dois olhares de censura pelo canto do olho. É... e... como seria? Perguntou ela friamente quando os três saíam da sala para o intervalo. Beans desaparecia através do quadro negro. Se este ano eu me recusasse a emprestar as minhas anotações a vocês, não passaríamos no NOM. Se você quiser ter isso pesando na sua consciência, Mione, ora, seria bem merecido. vocês nem ao menos tentam escutar o que ele diz, tentam? Tentamos, disse Ronnie. Só que não temos o seu cérebro, nem a sua memória, nem a sua concentração. Você é simplesmente mais inteligente do que nós. Você acha bonito esfregar isso na cara da gente? Ah, não me venha com essa baboseira, disse Hermione. Mas pareceu um pouco menos zangada quando saiu à frente deles para o pátio molhado. Caía uma chuvinha fina e nevoenta que fazia os contornos das pessoas paradas em grupos ao redor do pátio parecerem esfumados. Harry, Ronnie e Hermione escolheram um canto isolado sob uma sacada que pingava abundantemente, virando para cima as golas das vestes para se protegerem do ar gelado de setembro, enquanto conversavam sobre o dever que Snape pediria na primeira aula do ano. Tinham chegado a concordar que muito provavelmente seria algo de extrema dificuldade para apanhá-los desprevenidos ao fim de dois meses de férias, quando alguém entrou no pátio e veio na direção deles. Olá, Harry. Era Shou Shang e, mais, vinha sozinha outra vez. Isso era muito incomum. Quase sempre, Shou estava cercada por um bando de garotas risonhas. Harry se lembrou da agonia porque passara para encontrá-la sozinha e convidá-la para o baile de inverno. Oi, disse Harry, sentindo seu rosto esquentar. Pelo menos desta vez, você não está coberto de seiva de escrofulária, disse a si mesmo. Shou parecia estar pensando mais ou menos a mesma coisa. Você conseguiu limpar aquela coisa, então? Claro, disse Harry, tentando sorrir, como se a lembrança do último encontro fosse engraçada e não mortificante. Então, você teve... As férias foram boas? No momento em que disse isso, ele desejou que não o tivesse dito. Cedrico era o namorado de Shou, e a lembrança de sua morte devia ter afetado as férias dela tão fortemente quanto afetara as de Harry. Alguma coisa pareceu retezar em seu rosto, mas ela respondeu. Ah, foram bem, você sabe. Isso é um problema dos tornados? Perguntou Ronnie de repente, apontando para a frente das vestes de Shou, onde havia um emblema azul celeste brazonado com um T-duplo dourado. Você não torce por eles, torce? Torço, respondeu o Shou. Você sempre torceu por eles, ou só depois que começaram a ganhar destaque na divisão? Perguntou Ronnie, no que Harry considerou um tom desnecessariamente inquisitivo. Torço por eles desde que tinha seis anos de idade, respondeu o Shou tranquilamente. Em todo caso, a gente se vê, Harry. Ela se afastou e Hermione aguardou até Shou ter atravessado metade do pátio para brigar com Ronnie. Você não tem um pingo de sensibilidade. O quê? Eu só perguntei a ela se você não percebeu que ela queria falar com o Harry sozinha. E daí? Podia ter falado, eu não estava impedindo. Droga! Por que você estava atacando a garota por causa do time de quadribol? atacando? Eu não estava atacando a Shou. Estava só quem se importa se ela torce pelos tornados. Ah, nem vem. Metade das pessoas que a gente vê usando esses emblemas só os compraram na última temporada. E que diferença faz? Quer dizer que não são fãs de verdade, só estão aproveitando a onda. A cineta, disse Harry desanimado porque Ronnie e Hermione estavam alterados demais para ouvi-la. Os dois não pararam de discutir durante todo o caminho para a masmorra de Snape, o que deu a Harry muito tempo para refletir que, entre Neville e Ronnie, ele teria muita sorte se um dia conseguisse conversar com o show dois minutos, de que ele pudesse lembrar sem ter vontade de fugir do país. E, no entanto, pensou, ao entrarem na fila que se formava do lado de fora da porta da sala de Snape, Show tinha resolvido vir falar com ele, não tinha? Fora a namorada de Cedrico, podia muito bem ter odiado o Harry por sair vivo do labirinto do tribruxo enquanto Cedrico morrera. Ainda assim, estava falando com ele de maneira perfeitamente amigável e não como se o achasse doido nem mentiroso nem responsável de alguma maneira sinistra pela morte do namorado. Sim, sem a menor dúvida, ela resolvera vir falar com ele e pela segunda vez em dois dias. E, com este pensamento, Harry começou a se animar. Até mesmo o som agourento da porta da masmorra de Snape rangendo-o ao abrir, não estourou a bolinha de esperança que parecia ter crescido em seu peito. Ele entrou na sala atrás de Ronnie e Mione, e os acompanhou à mesa de sempre no fundo da sala, ignorando os ruídos ríspidos e irritados que ambos produziam. Quietos, disse Snape friamente fechando a porta ao passar. Não havia real necessidade de dar essa ordem. No momento em que a turma ouviu a porta fechar, o silêncio se instalou e todo o bulício terminou. A mera presença de Snape era em geral suficiente para garantir o silêncio da classe. Antes de começarmos a aula de hoje, disse o professor caminhando imponente até a escrivaninha e correndo os olhos pelos alunos. Acho oportuno lembrar a todos que em junho próximo prestarão um exame importante, no qual provarão o quanto aprenderam sobre a composição e o uso das poções mágicas. Por mais debiloides que sejam alguns alunos desta turma, eu espero que obtenham no mínimo um aceitável no seu N.O.M., ou terão de enfrentar o meu desagrado. O seu olhar recaiu desta vez sobre Neville, que engoliu em seco. Quando terminar este ano, naturalmente muitos de vocês deixarão de estudar comigo, continuou Snape. Só aceito os melhores na minha turma de posições preparatória para o N.I.M., o que significa que alguns de nós certamente vamos dizer adeus. Seu olhar pousou em Harry e seu lábio se crispou. O garoto encarou-o de volta, sentindo um prazer sinistro em pensar que poderia desistir de poções depois do quinto ano. Mas ainda teremos um ano antes do feliz momento das despedidas, disse Snape suavemente. Portanto, pretendam ou não tentar os exames dos N.I.M.s. Aconselho a todos que se concentrem em obter a nota alta que sempre espero dos meus alunos de N.O.M. Hoje vamos aprender a misturar uma poção que sempre é pedida no exame dos níveis ordinários em magia. A poção da paz. Uma beberagem para acalmar a ansiedade e abrandar a agitação. Mas fiquem avisados. Se pesarem muito a mão nos ingredientes, vão mergulhar quem a beber em um sono pesado e por vezes irreversível. Por isso prestem muita atenção no que vão fazer. À esquerda de Harry, Hermione sentou-se mais reta com uma expressão de extrema atenção. Os ingredientes e o método Snape fez um gesto rápido com a varinha. Estão no quadro negro. Eles apareceram ali. Encontrarão tudo de que precisam. Ele tornou a agitar a varinha. No armário do estoque, a porta do armário mencionado se abriu. E vocês têm uma hora e meia. Podem começar. Exatamente como Harry, Ronnie e Hermione haviam previsto, Snape não poderia ter passado para os alunos uma poção mais difícil e demorada. Os ingredientes tinham de ser acrescentados ao caldeirão na ordem e quantidade precisas. A mistura tinha de ser mexida o número exato de vezes. Primeiro no sentido horário, depois no anti-horário. O calor e as chamas em que a poção ia cozinhar tinham de ser reduzidos a um nível exato por um número específico de minutos antes do Um vapor claro e prateado deve se desprender da poção, avisou Snape. Dez minutos antes de ficar pronta. Harry, que suava profusamente, correu o olhar desesperado pela masmorra. Seu caldeirão estava liberando uma enorme quantidade de vapor cinza escuro. O de Ronnie cuspia fagulhas verdes. Simas cutucava febrilmente as chamas na base do caldeirão com a ponta da varinha, pois elas pareciam estar se apagando. A superfície da poção de Hermione, no entanto, apresentava uma névoa prateada de vapor, e quando Snape passou por ela, olhou do alto do seu narigão sem fazer comentários, o que significava que não conseguia encontrar nada a criticar. Junto ao caldeirão de Harry, porém, o terrível sorriso de afetação no rosto. Potter, o que é que você acha que isto é? Os alunos das fonserinas sentados na frente da sala ergueram a cabeça pressurosos. Adoravam ouvir Snape implicar com Harry. A poção da paz, respondeu o garoto tenso. Diga-me, Potter, perguntou Snape baixinho. Você sabe ler? Draco Malfoy deu uma risada. Sei, sim, senhor, disse Harry, os dedos apertando a varinha. Leia a terceira linha das instruções para mim, Potter. Harry apertou os olhos para ver o quadro negro. Não era fácil ler as instruções através da névoa de vapor multicolorido que agora enchia a masmorra. Acrescente a pedra da lua moída, mexa três vezes no sentido anti-horário, deixe cozinhar durante sete minutos, depois, junte duas gotas de xarope de eléboro. Seu ânimo despencou. Ele não juntara o eléboro, passara direto para a quarta linha das instruções, depois de cozinhar a poção durante sete minutos. Você fez tudo o que estava na terceira linha, Potter? Como disse? Não, repetiu o garoto mais alto. Esqueci o eléboro. Eu sei que esqueceu, Potter, o que significa que essa porcaria não serve para nada. Evanesco! O conteúdo do caldeirão de Harry desapareceu. Ele ficou parado como um tolo ao lado do caldeirão vazio. Os alunos que conseguiram ler as instruções encham um frasco com uma amostra de sua poção, colem uma etiqueta com clareza e tragam-no a minha escrivaninha para verificação, disse Snape. Dever de casa, trinta centímetros de pergaminho sobre as propriedades da pedra da lua e seus usos no preparo de poções a ser entregue na terça-feira. Enquanto todos à sua volta enchiam os frascos, Harry guardou o que era seu, espumando de raiva. Sua poção não estava pior do que a de ovo podre ou a de Neville que atingira a consistência de cimento recém misturado. E agora ele tentava extrair do caldeirão. Mas era apenas ele, Harry, que iria receber zero no trabalho do dia. Ele guardou a varinha na mochila e se largou na carteira observando os demais se dirigirem à escrivaninha de Snape com frascos cheios e arrolhados. Quando finalmente a cineta tocou, Harry foi o primeiro a sair da masmorra e já começara a almoçar quando Ron e Hermione vieram se juntar a ele no salão principal. O teto se transformara em um cinza ainda mais sujo durante a manhã. A chuva fustigava as janelas. Foi realmente injusto, disse Hermione consolando-o e sentando-se ao lado dele serviu-se do empadão de batata com carne moída. A sua poção estava quase tão ruim quanto a de Goyle. Quando ele a despejou no frasco a coisa explodiu e incendiou as vestes dele. É fazer o que? Disse Harry olhando carrancudo para o prato. Desde quando Snape foi justo comigo? Os outros não responderam. Os três sabiam que a inimizade de Snape e Harry fora absoluta desde Eu realmente pensei que talvez ele fosse melhorar um pouquinho este ano. Disse Hermione desapontada. Quero dizer, sabe, ela olhou para os lados cautelosamente. Havia meia dúzia de lugares vazios de cada lado deles e ninguém passava pela mesa. Agora que ele está na ordem e tudo. Cogumelos venenosos não mudam sua natureza, disse Ronnie sabiamente. Em todo caso, eu sempre achei Dumbledore meio matusquela por confiar em Snape. Onde está a prova de que ele realmente parou de trabalhar para você sabe quem? Acho que Dumbledore provavelmente tem muitas provas, mesmo que não as revele a você, retorquiu Hermione. Ah, calem a boca vocês dois, disse Harry rudimente quando Ronnie abriu a boca para responder. Hermione e Ronnie congelaram, demonstrando estar zangados e ofendidos. Será que não podem dar um tempo? Sempre brigando um com o outro, estão me enlouquecendo. E, largando o empadão pela metade, atirou a mochila às costas e deixou os dois sentados ali. Harry subiu dois degraus de cada vez da escadaria de mármore, passando pelos numerosos estudantes que corriam para almoçar. A raiva que acabara de extravasar tão inesperadamente ainda queimava dentro dele, e a visão dos gostos chocados de Ronnie e Hermione lhe proporcionou uma sensação de profunda satisfação. Bem feito para eles, pensou. Será que não podem dar um descanso? Brigam todo o tempo. É suficiente para fazer qualquer um subir pelas paredes? Em um dos patamares, ele passou pelo grande retrato de Sir Cardigan. O cavalheiro desembanhou a espada e brandiu-a ferozmente contra Harry, que não lhe deu atenção. Volte aqui, seu cão pestilento! Fique parado e lute! Berrou com a voz abafada pelo visor da armadura, mas Harry simplesmente continuou o seu caminho. E quando Sir Cardigan tentou segui-lo correndo para o retrato do lado, foi repelido por seu dono, um cachorrão de cara feroz. Harry passou o resto do intervalo para o almoço sentado sozinho sob o alçapão no alto da Torre Norte. Em consequência disso, foi o primeiro a subir a escada prateada que levava à sala de aula de Sibyla Trelawney quando a cineta tocou. Depois de poções, a adivinhação era a aula de que Harry menos gostava, principalmente por causa do hábito que tinha a professora Trelawney de predizer sua morte prematura com frequência. Uma mulher magra envolta em pesados chales e refugente de colares, ela sempre lembrara a Harry uma espécie de inseto cujos óculos ampliavam enormemente seus olhos. Estava atarefada colocando exemplares de livros encadernados em couro, mas muito usados sobre cada uma das mesinhas instáveis que atravancavam sua sala quando Harry entrou. Porém, a luz refletida pelos abajures cobertos por lenços de seda e pelo fogo baixo e nauseante da lareira era tão fraca que a professora pareceu não ter notado a presença do garoto quando ele se sentou nas sombras. Os demais alunos foram chegando nos cinco minutos seguintes. Ronnie apareceu no alçapão olhou atentamente a toda volta localizou Harry e se encaminhou direto para ele ou o mais diretamente que pôde depois de contornar mesas, cadeiras e puffes repolhudos. Hermione e eu paramos de discutir disse ele sentando-se ao lado do amigo. Ótimo resmungou Harry mas Hermione diz que acha que seria legal se você parasse de descontar sua raiva na gente. Eu não estou eu estou só transmitindo o recado disse Ronnie interrompendo-o mas acho que ela tem razão não é nossa culpa o modo do Simas e do Snape tratarem você. Eu nunca disse isso. Bom dia saudou a professora Trelawney com a voz difusa e sonhadora de sempre e Harry parou de falar sentindo-se mais uma vez chateado e ligeiramente envergonhado. E bom retorno à adivinhação. Eu estive naturalmente acompanhando o destino de vocês com a maior atenção durante as férias e estou felicíssima que todos tenham voltado a Hogwarts sãos e salvos como aliás eu sabia que aconteceria. Vocês vão encontrar nas mesas à sua frente exemplares do oráculo dos sonhos da autoria de Inigo e Mago. A interpretação dos sonhos é um meio dos mais importantes para adivinhar o futuro e que por isso pode muito provavelmente ser exigido no seu N.O.M. Não que eu acredite é claro que ser aprovado ou não em um exame tenha mais remota importância quando tratamos da arte sagrada da adivinhação. Se a pessoa tem o olho que vê os certificados e as séries concluídas não vêm ao caso. Contudo o diretor gosta que vocês prestem exames. Portanto a voz da professora foi baixando delicadamente e não deixando aos alunos a menor dúvida de que era considerava a sua disciplina acima de detalhes sórdidos como exames. Abram por favor na introdução e leiam o que Mago tem a dizer sobre a interpretação de sonhos. Depois quero que se dividam em pares e usem o oráculo dos sonhos para interpretar os sonhos mais recentes um do outro. Comecem uma coisa boa a dizer desta aula é que não durava dois tempos. Na altura em que todos terminaram de ler a introdução ao livro restavam menos de dez minutos para interpretação de sonhos. Na mesa ao lado da de Harry e Ronnie Dino fizera par com Neville que imediatamente embarcou em uma interminável explicação sobre um pesadelo que envolvia uma tesoura gigantesca usando o melhor chapéu de sua avó. Harry e Ronnie apenas se entreolharam sombriamente. Nunca me lembro dos meus sonhos disse Ronnie. Conta você. Você deve lembrar pelo menos um deles disse Harry impaciente. Ele não ia dividir seus sonhos com ninguém. Sabia perfeitamente bem o que significava o pesadelo frequente com o cemitério e não precisava de Ronnie nem da professora Trelawney nem daquele livro idiota para lhe dizer. Bom, uma noite dessas eu sonhei que estava jogando quadribol disse Ronnie contraindo o rosto num esforço para se lembrar. O que que você acha que isso significa? Provavelmente que você vai ser devorado por um marshmallow gigante ou outra coisa assim disse Harry folheando as páginas do oráculo dos sonhos sem interesse. Era um trabalho muito sem graça procurar fragmentos de sonhos no oráculo e Harry não se sentiu mais animado quando a professora mandou preparar um diário com sonhos de um mês como o dever de casa. Quando a cineta tocou ele e Ronnie foram os primeiros a descer pela escada. Ronnie resmungando em voz alta. Você já percebeu quanto dever de casa já temos? Beans mandou fazer um trabalho de 45 centímetros sobre as guerras dos gigantes. Snape quer 30 centímetros sobre o uso das pedras da lua. E agora temos de fazer um diário de sonhos durante um mês para Trelawney. Fred e George não estavam errados sobre o ano dos exames, sabe? É melhor aquela tal Umbridge não nos dar nada. Quando os dois entraram na sala de aula de defesa contra as artes das trevas, encontraram a professora Umbridge já sentada a escrivaninha, usando o casaquinho peludo cor de rosa da noite anterior e o laço de veludo preto na cabeça. Novamente Harry se lembrou sem querer de um moscão encarrapitado insensatamente na cabeça de um sapo ainda maior. A turma entrou na sala em silêncio. A professora Umbridge era, até aquele momento, uma incógnita e ninguém sabia se seria ou não adepta da disciplina rigorosa. — Bem, boa tarde, disse ela finalmente quando a turma inteira acabou de sentar. Alguns alunos murmuraram boa tarde em resposta. muxuxou a professora. — Assim não vai dar, concordam? — Eu gostaria que os senhores por favor respondessem — Boa tarde, professora Umbridge. — Mais uma vez, por favor. — Boa tarde, classe. — Boa tarde, professora Umbridge. Entoaram os alunos monotonamente. — Agora sim, disse a professora com meiguice. — Não foi muito difícil, foi? — Guardem as varinhas e apanhem as penas. Muitos alunos trocaram olhares sombrios. Nunca antes a ordem guardem as varinhas se seguir a uma aula que eles achassem interessante. Harry enfiou a varinha de volta na mochila e apanhou pena, tinta e pergaminho. A professora Umbridge abriu a bolsa e tirou a própria varinha, que era excepcionalmente curta, e com ela deu uma pancada forte no quadro negro. Imediatamente apareceu ali escrito Defesa contra as artes das trevas. Um retorno aos princípios básicos. bom, o ensino que receberam desta disciplina foi um tanto interrompido e fragmentário, não é mesmo? Afirmou a professora Umbridge, virando-se para encarar a turma com as mãos perfeitamente cruzadas diante do corpo. A mudança constante de professores, muitos dos quais não parecem ter seguido nenhum currículo aprovado pelo Ministério, Infelizmente teve como consequência os senhores estarem muito abaixo dos padrões que esperaríamos ver no ano dos NOMs. Os senhores ficarão satisfeitos de saber, porém, que tais problemas agora serão corrigidos. Este ano, iremos seguir um curso de magia defensiva, aprovado pelo Ministério e cuidadosamente estruturado em torno da teoria. Copiem o seguinte, por favor. Ela tornou a bater no quadro. A primeira mensagem desapareceu e foi substituída por Objetivos do curso. Primeiro, compreender os princípios que fundamentam a magia defensiva. Segundo, aprender a reconhecer as situações em que a magia defensiva pode legalmente ser usada. Terceiro, inserir o uso da magia defensiva em contexto de uso. Por alguns minutos, o som de penas arranhando pergaminhos encheu a sala. Depois que todos copiaram os três objetivos do curso da professora Umbridge, ela perguntou, — Todos têm um exemplar de Teoria da Magia Defensiva de Wilbert Slinghard? Ouviu-se um murmúrio baixo de concordância por toda a sala. — Acho que vou tentar outra vez, disse ela. — Quando eu fizer uma pergunta, gostaria que os senhores respondessem — Sim, senhora, professora Umbridge, ou — Não, senhora, professora Umbridge. — Então, todos têm um exemplar de Teoria da Magia Defensiva de Wilbert Slinghard? — Sim, senhora, professora Umbridge, ecoou a resposta pela sala. — Ótimo! Eu gostaria que os senhores abrissem na página 5 e lessem o capítulo 1. Elementos básicos para principiantes. Não precisarão falar. A professora Umbridge deu as costas ao quadro e se acomodou na cadeira à escrivaninha, observando todos os alunos com aqueles olhos empapuçados de sapo. Harry abriu a página 5 do seu exemplar de Teoria da Magia Defensiva e começou a ler. Era desesperadamente monótono, tão ruim quanto escutar o professor Beans. Sentiu sua concentração ir fugindo. Logo, tinha lido a mesma linha meia dúzia de vezes, sem absorver nada além das primeiras palavras. Vários minutos se passaram em silêncio. Ao seu lado, Ronnie virava e revirava a pena entre os dedos distraidamente, os olhos fixos no mesmo ponto da página. Harry olhou para a direita e teve uma surpresa que sacudiu o seu torpor. Hermione sequer abriu a seu exemplar de Teoria da Magia Defensiva. Olhava fixamente a professora Umbridge com a mão levantada. Harry não se lembrava de Hermione jamais ter deixado de ler quando a mandavam fazê-lo, ou resistir à tentação de abrir qualquer livro que passasse embaixo do seu nariz. Olhou-a indagador, mas ela meramente balançou a cabeça a indicar que não ia responder perguntas e continuou a encarar a professora que olhava com igual resolução para o outro lado. Depois de se passarem vários minutos, porém, Harry já não era o único que olhava para Hermione. O capítulo que a professora os mandara ler era tão tedioso que um número cada vez maior de alunos estava preferindo observar a muda tentativa de Hermione de ser notada pela professora a continuar penando para ler os elementos básicos para principiantes. Quando mais da metade da classe estava olhando para Hermione e não para os livros, a professora pareceu decidir que não podia continuar a ignorar a situação. — Queria me perguntar alguma coisa sobre o capítulo, querida? Perguntou ela a Hermione como se tivesse acabado de reparar nela. — Não, não é sobre o capítulo, respondeu Hermione. — Bem, é o que estamos lendo agora, disse a professora mostrando seus dentinhos pontiagudos. — Se a senhorita tem outras perguntas, podemos tratar delas no final da aula. — Tenho uma pergunta sobre os objetivos do curso, disse Hermione. A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas. — E como é o seu nome? — Hermione Granger. — Muito bem, senhorita Granger. — Acho que os objetivos do curso são perfeitamente claros se lidos com atenção. respondeu em um tom de intencional meiguice. — Bem, eu não acho que estejam, concluiu Hermione secamente. Não há nada escrito no quadro sobre o uso de feitiços defensivos. Houve um breve silêncio em que muitos alunos da turma viraram a cabeça para reler de testa franzida os três objetivos do curso ainda escritos no quadro negro. — O uso de feitiços defensivos? repetiu a professora Umbridge dando uma risadinha. — Ora, não consigo imaginar nenhuma situação que possa surgir nesta sala de aula que exija o uso de um feitiço defensivo, senhorita Granger. — Com certeza não está esperando ser atacada durante a aula, está? — Não vamos usar magia? exclamou Ronnie em voz alta. — Os alunos levantam a mão quando querem falar na minha aula, senhor... — Weasley, respondeu Ronnie erguendo a mão no ar. A professora Umbridge ampliando o seu sorriso virou as costas para ele. Harry e Hermione imediatamente ergueram as mãos também. Os olhos empapuçados da professora se detiveram por um momento em Harry antes de se dirigir a Hermione. — Sim, senhorita Granger, quer me perguntar mais alguma coisa? — Quero. — Certamente, a questão central na defesa contra as artes das trevas é a prática de feitiços defensivos. — A senhorita é uma especialista educacional do Ministério da Magia, senhorita Granger. — Não, mas, bem, então, receio que não esteja qualificada para decidir qual é a questão central em nenhuma disciplina. Bruxos mais velhos e mais inteligentes que a senhorita prepararam o nosso novo programa de estudos. — A senhorita vai aprender a respeito dos feitiços defensivos de um modo seguro e livre de riscos. — Para que servirá isso? — Perguntou Harry em voz alta. — Se formos atacados, não será em um mão, senhor Potter, entoou a professora Umbridge. Harry empunhou o dedo no ar. Mais uma vez, a professora prontamente lhe deu as costas. mas agora vários outros alunos tinham erguido as mãos. — E o seu nome é? Perguntou a professora a Dino. — Dino Thomas. — Diga, senhor Thomas. — Bem, é como disse o Harry, não é? Se vamos ser atacados, então não será livre de riscos. — Repito, disse a professora sorrindo para a Dino de modo muito irritante. — O senhor espera ser atacado durante as minhas aulas? — Não, mas, a professora Umbridge interrompeu. — Não quero criticar o modo como as coisas têm sido conduzidas nesta escola, disse ela, um sorriso pouco convincente distendendo sua boca rasgada. — Mas os senhores foram expostos a alguns bruxos muito irresponsáveis nesta disciplina. — De fato, muito irresponsáveis. — Isso para não falar... — Ela deu uma risadinha desagradável. — Em mestiços extremamente perigosos. — Se a senhora está se referindo ao professor Lupin, disse Dino o zangado, esganiçando a voz. — Ele foi o melhor que já mão, senhor Thomas. — Como eu ia dizendo, os senhores foram apresentados a feitiços muito complexos, impróprios para sua faixa etária e potencialmente letais. Alguém os amedrontou, fazendo-os acreditar na probabilidade de depararem com ataques das trevas com frequência. — Não, isso não aconteceu, protestou Hermione. — Só que sua mão não está erguida, senhorita Granger. Hermione ergueu a mão. A professora Umbridge virou-lhe as costas. — Pelo que entendi, o meu antecessor não somente realizou maldições ilegais em sua presença, como chegou a aplicá-las nos senhores. — Ora, no fim ficou provado que ele era um maníaco, não foi? — Respondeu Dino acalorado. — E veja bem, ainda assim aprendemos um bocado. — Sua mão não está erguida, senhor Thomas, gorgeou a professora. — Agora, o ministério acredita que um estudo teórico será mais do que suficiente para prepará-los para enfrentar os exames, que, afinal, é para o que existe a escola. — E o seu nome é? — acrescentou ela fixando o olhar em Parvati, que acabara de erguer a mão. — Parvati patiu. — E não tem uma pequena parte prática no nosso N.O.M. de defesa contra as artes das trevas? — Não temos de demonstrar que somos capazes de realizar contrafeitiços e coisas assim? — Desde que tenham estudado a teoria com muita atenção, não há razão para não serem capazes de realizar feitiços sob condições de exame cuidadosamente controladas, respondeu a professora, encerrando o assunto. — Sem nunca ter praticado os feitiços antes? perguntou Parvati incrédula. — A senhora está nos dizendo que a primeira vez que poderemos realizar feitiços será durante o exame? — Repito, desde que tenho estudado a teoria com muita atenção. — E para que vai servir a teoria no mundo real? Perguntou Harry em voz alta, seu punho mais uma vez no ar. A professora Umbridge ergueu a cabeça. — Isto é uma escola, Sr. Potter, não é o mundo real, disse mansamente. — Então, não devemos nos preparar para o que estará nos aguardando lá fora? — Não há nada aguardando lá fora, Sr. Potter. — Ah, é? — A raiva de Harry, que parecia estar borbulhando sob a superfície o dia todo, agora começou a atingir o ponto de ebulição. — Quem é que o senhor imagina que queira atacar crianças de sua idade? — perguntou a professora, num tom horrivelmente meloso. — Ah, vejamos, disse Harry, numa voz fingidamente pensativa. — Talvez Lord Voldemort? Ronnie ofegou. Lila Brown soltou um gritinho. Neville escorregou pela lateral do banco. A professora Umbridge, porém, sequer piscou. Estava encarando Harry com uma expressão de sinistra satisfação no rosto. — Dez pontos perdidos para a Grifinória, Sr. Potter. A sala ficou parada e em silêncio. Todos olhavam para Umbridge ou para Harry. — Agora gostaria de deixar algumas coisas muito claras. A professora Umbridge ficou em pé e se curvou para a turma, suas mãos de dedos grossos e curtos abertas sobre a escrivaninha. — Os senhores foram informados de que um certo bruxo das trevas retornou do além. — — Ele não estava morto, protestou Harry zangado. — Mas, sim, senhora, ele retornou. — Sr. Potter, o senhor já fez sua casa perder dez pontos, não piore as coisas para si mesmo, disse a professora sem parar para respirar e sem olhar para ele. — Como eu ia dizendo, os senhores foram informados de que um certo bruxo das trevas está novamente solto. — Isso é mentira, não é mentira, disse Harry. — Eu o vi, lutei com ele. — Detenção, Sr. Potter, disse a professora Umbridge em tom de triunfo. — Amanhã à tarde, cinco horas, na minha sala. — Repito, isso é uma mentira. O ministério da magia garante que não estamos ameaçados por nenhum bruxo das trevas. Se os senhores continuam preocupados, não se acanhem, venham me ver quando estiverem livres. Se alguém está alarmando os senhores com lorotas sobre bruxos das trevas renascidos, eu gostaria de ser informada. Estou aqui para ajudar. Sou sua amiga. E agora, por favor, continue sua leitura. Página 5 Elementos básicos para principiantes A professora Umbridge sentou-se à escrivaninha. Harry, no entanto, ficou em pé. Todos olhavam. Simas parecia meio apavorado, meio fascinado. — Harry, não! sussurrou Hermione em tom de alerta, puxando-o pela manga. Mas ele desvencilhou o braço da mão da amiga. — Então, segundo a senhora, Cedrico Diggory caiu morto porque quis, foi? Perguntou Harry com a voz tremendo. A turma prendeu coletivamente a respiração, porque nenhum colega, exceto Ronnie e Hermione, jamais ouvira Harry falar do que acontecera na noite em que Cedrico morrera. todos olhavam ávidamente de Harry para a professora, que ergueram os olhos e encaravam o garoto sem o menor vestígio de falso sorriso no rosto. — A morte de Cedrico Diggory foi um trágico acidente, disse ela com frieza. — Foi assassinato, disse Harry. Ele sentia seu corpo tremer. Pouco falara com outras pessoas sobre isso, e muito menos com trinta colegas que o escutavam ansiosos. — Voldemort o matou, e a senhora sabe disso. O rosto da professora Umbridge estava inexpressivo. Por um momento, Harry pensou que fosse berrar com ele. Então ela falou com a sua voz macia, mais meiga e mais infantil. — Venha cá, Sr. Potter, querido. Ele chutou sua cadeira para o lado, contornou Ronnie e Hermione, e foi à escrivaninha da professora. Pudia sentir o resto da classe prendendo a respiração. Estava tão furioso que não se importava com o que fosse acontecer. A professora Umbridge puxou um pequeno rolo de pergaminho cor de rosa da bolsa, esticou-o sobre a escrivaninha, molhou a pena no tinteiro e começou a escrever curvada sobre o pergaminho para que Harry não pudesse ver o que estava escrevendo. Ninguém falava. Por um minuto e pouco, ela enrolou o pergaminho e lhe deu um toque com a varinha. Ele se selou sem emendas, de modo que o garoto não o pudesse abrir. Leve isto à professora McGonagall, querido, disse estendendo a ele o bilhete. Harry apanhou-o sem dizer palavra e saiu da sala, sem sequer olhar para Ronnie e Hermione, batendo a porta ao passar. Andou muito depressa pelo corredor, o bilhete para McGonagall apertado na mão. Mas, ao virar um canto, deu de cara com um pirraça, o poltergeist, um homenzinho de boca grande que flutuava de costas no ar, fazendo malabarismos com vários tinteiros. — Ora! É o pirado do Potter! gargalhou o pirraça, deixando dois tinteiros caírem no chão onde se estilhaçaram, salpicando tinta nas paredes. Harry pulou para trás para escapar e rosnou. — Dá-o fora, pirraça! o pirado está irritado! exclamou pirraça, perseguindo Harry pelo corredor, caçoando enquanto o sobrevoava. — O que foi desta vez, meu querido amigo pirado? Ouvindo vozes, tendo visões? Falando, pirraça produziu um ruído porco com a boca. — Línguas! — Eu disse me deixe em paz, perrou Harry, descendo o lance mais próximo de escadas, a correr. Mas pirraça simplesmente escorregou de costas pelo corrimão da escada. — Ah! Muitos acham que ele está rosnando, o pobre potinho, mas outros são mais caridosos e dizem que está só triste. — Mas pirraça sabe das coisas e diz que é pura piração. Cala a boca! Uma porta à sua esquerda escancarou-se e a professora McGonagall saiu de sua sala parecendo implacável e ligeiramente estressada. — Afinal, por que é que você está gritando, Potter? Perguntou com rispidez enquanto pirraça dava divertidas gargalhadas e desaparecia de vista. — Por que não está em aula? — Me mandaram ver a senhora, disse Harry formalmente. — Mandaram? — O que é que você quer dizer com mandaram? Ele estendeu o bilhete da professora Umbridge. A professora McGonagall apanhou-o franzindo a testa, abriu-o com um toque da varinha, desenrolou-o e começou a ler. Seus olhos correram de um lado ao outro por trás dos óculos quadrados enquanto lia o que Umbridge escrevera. E a cada linha se tornavam mais apertados. — Venha aqui, Potter. Ele entrou atrás dela na sala. A porta se fechou automaticamente. — Então? Perguntou-lhe a professora zangada. — É verdade? — É verdade o que? — Perguntou Harry um pouco mais agressivamente do que pretendera. — Professora, acrescentou, tentando parecer mais educado. — É verdade que você gritou com a professora Umbridge? — Sim, senhora. — Chamou-a de mentirosa? — Chamei. — Disse a ela que aquele que não deve ser nomeado retornou? — Sim, senhora. A professora McGonagall sentou-se à escrivaninha observando Harry com a testa enrugada. Então disse, — Coma um biscoito, Harry. — Coma o quê? — Coma um biscoito. Repetiu ela impaciente apontando uma lata com estampa escocesa em cima de uma das pilhas de papéis sobre sua mesa. — E sente-se. Tinha havido uma outra ocasião em que Harry esperara levar umas bastonadas da professora. Mas em lugar disso, fora indicado por ela para a equipe de quadribol da Grifinória. Ele se deixou afundar na cadeira à frente da escrivaninha e se serviu de um tritão de gengibre, sentindo-se tão confuso e atrapalhado quanto na ocasião anterior. A professora McGonagall depositou o bilhete sobre a escrivaninha e olhou muito séria para Harry. — Potter, você precisa ter cuidado. Harry engoliu o biscoito e encarou a professora. Seu tom de voz não se parecia com o que ele estava acostumado a ouvir. Não era enérgico, seco nem severo. Era baixo e ansioso e, de alguma forma, muito mais humano do que o habitual. — O mau comportamento na classe de Dolores Umbridge poderá lhe custar muito mais do que a perda de pontos e uma detenção. — O que é que a senhora Potter use o bom senso? retorquiu a professora McGonagall com um brusco retorno à sua maneira usual. — Você sabe de onde ela vem. Você deve saber a quem ela está se reportando. A cineta tocou anunciando o fim da aula. No andar de cima e por todos os lados ouviu-se o tropéu elefantino de centenas de estudantes em marcha. — Diz aqui que ela lhe deu uma detenção para cada noite desta semana a começar amanhã, disse McGonagall tornando-a consultar o bilhete. — Todas as noites desta semana? repetiu Harry horrorizado. — Mas, professora, será que a senhora não poderia... — Não poderia! respondeu ela taxativamente. — Mas ela é sua professora e tem todo o direito de lhe dar detenções. Você se apresentará na sala dela amanhã às cinco horas para a primeira. Lembre-se, pise mansinho perto de Dolores Umbridge. — Mas eu estava dizendo a verdade, disse Harry indignado. — Voldemort voltou. A senhora sabe que sim. O professor Dumbledore sabe que sim. — Pelo amor de Deus, Potter! exclamou a professora McGonagall, acertando os óculos muito zangada. Contraída horrivelmente o rosto quando ele usara o nome de Voldemort. — Você acha realmente que o que está em jogo são verdades ou mentiras? O que está em jogo é manter a sua cabeça baixa e a sua irritação sob controle? Ela se levantou, as narinas abertas e a boca muito fina. E Harry fez o mesmo. — Coma outro biscoito! disse irritada, empurrando a lata para o garoto. — Não, muito obrigado, disse Harry com frieza. — Não seja ridículo! radiou McGonagall. Ele tirou mais um. — Obrigado! — Agradeceu de má vontade. — Você não escutou com atenção o discurso de Dolores Umbridge no banquete de abertura do ano letivo, Potter? — Escutei, sim. Eu a escutei dizer o progresso será proibido ou bem, queria dizer que o Ministério da Magia está tentando interferir em Hogwarts. A professora McGonagall mirou-o por um momento, depois fungou, contornou a escrivaninha e segurou a porta aberta para ele. — Bem, fico contente que pelo menos você escute a Hermione Granger, disse mandando-o sair com um gesto. Fim do CD 12 CD 13 Capítulo 13 A Detenção com Dolores O jantar no salão principal aquela noite não foi uma experiência agradável para Harry. A notícia sobre o seu torneio de gritos com Umbridge se espalhara com excepcional velocidade, mesmo para os padrões de Hogwarts. Ele ouviu cochichos a toda volta enquanto o comia sentado entre Rony e Hermione. O engraçado é que nenhum dos colegas que cochichavam parecia se importar que ele ouvisse o que diziam a seu respeito. Muito ao contrário, pareciam esperar que ele se zangasse e recomeçasse a gritar para poder ouvir a história em primeira mão. Ele diz que viu Cedrico Diggory ser assassinado, Ele acha que enfrentou você sabe quem. Ah, qual é? Quem é que ele acha que está enganando? Nem vem. O que eu não entendo, disse Harry com a voz vacilante, descansando a faca e o garfo. Tuas mãos tremiam demais para segurá-los com firmeza. É porque todos acreditaram na história há dois meses quando Dumbledore a contou. A questão é, Harry, que não tenho muita certeza de que acreditaram, disse Hermione muito séria. Ah, vamos sair daqui. Ela bateu com os próprios talheres na mesa. Ronnie olhou cobiçoso para a torta de maçã que ainda não terminara, mas acompanhou-os. As pessoas ficaram olhando os três saírem do salão. O que quis dizer com essa história de não ter certeza de que tenham acreditado em Dumbledore? Perguntou Harry a Hermione quando chegaram ao patamar do primeiro andar. Olhe, você não entende como foi depois que a coisa aconteceu, explicou Hermione em voz baixa. Você chegou no meio do gramado segurando o cadáver do Cedrico. Nenhum de nós viu o que aconteceu no labirinto. Só tínhamos a palavra do Dumbledore de que você sabe quem tinha retornado, matado Cedrico e lutado com você. O que é verdade? disse Harry em voz alta. Eu sei que é Harry. Por isso será que pode por favor parar de se enfurecer comigo? Pediu Hermione cansada. Só que antes de poderem assimilar a verdade todos foram embora passar as férias em casa lendo durante dois meses que você é pirado e Dumbledore está ficando senil. A chuva martelava as vidraças enquanto voltavam pelos corredores vazios à torre da Grifinória. Harry teve a sensação de que seu primeiro dia havia durado uma semana. Mas ainda restava uma montanha de deveres para fazer antes de deitar. Uma dor latejante começou a se fixar sobre seu olho direito. Ele espiou pelas janelas lavadas de chuva os terrenos da escola agora escuros antes de virar para o corredor da mulher gorda. A cabana de Hagrid continuava apagada. Mimbulus mim Bretonia disse Hermione antes que a mulher gorda pudesse perguntar. O quadro girou expondo o buraco que ocultava e os três passaram. A sala comunal estava quase vazia. A maioria dos alunos ainda jantava no salão. Bichento se desenroscou e deixou a poltrona para ir ao encontro deles ronronando alto. E quando Harry, Ronnie e Hermione se acomodaram em suas cadeiras favoritas diante da lareira, ele saltou com leveza para o colo da dona e se aconchegou ali como uma almofadinha laranja e peluda. Harry pôs-se a contemplar as chamas sentindo-se vazio e exausto. Como Dumbledore pôde ter deixado isso acontecer? Exclamou Hermione de repente, fazendo Harry e Ronnie se sobressaltarem. Bichento pulou do colo dela parecendo ofendido. Ela socou os braços da poltrona furiosa, fazendo pedacinhos do enchimento escaparem pelos puídos. Como é que ele pôde deixar aquela mulher horrível dar aulas para nós? E justamente no ano em que temos de prestar os NOMs? Bom, nunca tivemos grandes professores de defesa contra as artes das trevas, tivemos? Disse Harry. Você sabe qual é a situação? Hagrid nos contou. Ninguém quer o cargo, dizem que está azarado. É, mas daí a empregar alguém que se recusa nos deixar praticar magia? Qual é a do Dumbledore? E ainda por cima, está tentando convencer as pessoas a espionarem para ela, disse Ronnie sombriamente. Estão lembrados de quando ela disse que queria que a gente fosse contar se ouvisse alguém dizendo que você sabe quem voltou? É claro que ela está aqui para espionar, isso é óbvio. Por que outra razão Fudge iria querer que ela viesse? retortiu Hermione. Não comecem a discutir outra vez, disse Harry, cansado, quando Ronnie abriu a boca para revidar. Será que não não podemos vamos só fazer os deveres, tirá-los do caminho? Eles apanharam as mochilas a um canto e tornaram a sentar nas poltronas diante da lareira. As pessoas estavam voltando do jantar agora. Harry manteve o rosto desviado do buraco do retrato, mas ainda assim sentia os olhares que estava atraindo. Vamos fazer o do Snape primeiro? Perguntou Ronnie, mergulhando a pena no tinteiro. As propriedades da pedra da lua e seus usos na preparação de poções, murmurou ele, escrevendo as palavras no topo do pergaminho, ao mesmo tempo em que as enunciava. Pronto! Ele sublinhou, o título depois ergueu os olhos para Hermione cheio de expectativa. Então, quais são as propriedades da pedra da lua e seus usos na preparação de poções? Mas Hermione não estava ouvindo. Tinha os olhos apertados, tentando ver o canto mais distante da sala, onde Fred, Jorge e Lino Jordan estavam sentados no meio de um grupinho de calouros de ar inocente, todos mastigando alguma coisa que parecia ter sido tirada de um grande saco de papel na mão de Fred. Não, sinto muito, mas agora eles foram longe demais, disse ela, se levantando com um ar decididamente furioso. Vamos, Ronnie! Eu... Que? Perguntou Ronnie, procurando visivelmente ganhar tempo. Não, vamos, Hermione, não podemos repreender os caras por estarem distribuindo doces. Você sabe perfeitamente bem que são pedaços de nugar sangra nariz ou ou vomitilhas ou fantasias debilitantes, sugeriu Harry em voz baixa. Um a um, como se uma marreta invisível tivesse acertado uma pancada na cabeça deles, os calouros começaram a desmaiar nas poltronas. Alguns escorregaram direto para o chão, outros caíram por cima dos braços da poltrona, com as línguas penduradas para fora. A maioria dos colegas que observavam a cena ria. Mas Hermione aprumou os ombros e marchou diretamente para onde estavam Fred e Jorge agora em pé pranchetas na mão, observando atentamente os calouros. Ronnie fez um esforço parcial para se levantar da poltrona. Hesitou um instante e em seguida murmurou para Harry. Ela está controlando a situação e afundou na poltrona o máximo que os seus ossos compridos permitiram. Já basta! disse Hermione com autoridade a Fred e Jorge, fazendo os dois erguerem a cabeça ligeiramente surpresos. É, você tem razão, disse Jorge confirmando com a cabeça. Essa dosagem parece bastante forte, não é? Eu disse a vocês hoje de manhã que não podiam testar suas porcarias nos estudantes. Nós estamos pagando a eles, respondeu Fred indignado. Não me interessa, isso pode ser perigoso. bobagem, disse Fred. Calma aí, Hermione, eles estão bem, tranquilizou Alino enquanto ia de calor em calor enfiando doces roxos em suas bocas abertas. Então sim, olhe, estão recuperando os sentidos, disse Jorge. Alguns dos caloros estavam de fato voltando a si. Vários deles pareciam tão chocados de se ver caídos no chão ou pendurados nas poltronas, que Harry teve a certeza de que Fred e Jorge não lhes explicaram o efeito dos doces. Está se sentindo legal? Perguntou Jorge carinhosamente a uma menininha de cabelos escuros caída aos seus pés. Acho, acho que estou, respondeu ela trêmula. Excelente, exclamou Fred muito feliz. Mas, no segundo seguinte, Hermione arrebatara de suas mãos a prancheta e o saco de papel com fantasias debilitantes. Não, não é excelente. Claro que é. Eles estão vivos, não estão? Respondeu Fred zangado. Você não pode fazer isso. E se tivesse deixado os garotos realmente doentes? Não vamos deixar ninguém doentes. Já testamos os doces em nós mesmos. Isso é só para verificar se todo mundo reage igual. Se vocês não pararem com isso, eu vou nos dar uma detenção? Perguntou Fred em tom de quem diz quero ver você tentar. Mandar a gente escrever frases? Perguntou Jorge debochando. Todos os que acompanhavam a cena estavam rindo. Hermione se impertivou, seus olhos se estreitaram e sua cabeleira densa pareceu estalar de eletricidade. Não disse com a voz tremendo de raiva. Mas vou escrever para sua mãe. Você não faria isso? Disse Jorge horrorizado recuando um passo. Ah, faria sim, confirmou ela séria. Não posso impedir vocês de comerem essas porcarias, mas vocês não vão dá-las aos calouros. Fred e Jorge ficaram aterrados. Estava claro que, em sua opinião, a ameaça de Hermione era um golpe muito baixo. Com um último olhar de ameaça aos gêmeos, ela tirou a prancheta e o saco de fantasias debilitantes nos braços de Fred e voltou à sua poltrona junto à lareira. Rony agora se enfiara tão fundo na poltrona que seu nariz encostava nos joelhos. Obrigada pelo apoio, Rony, disse Hermione causticamente. Você resolveu a situação muito bem sozinha, murmurou ele. Hermione olhou por alguns segundos para o pergaminho que deixara em branco. Depois disse nervosa. Ah, não adianta, agora não consigo mais me concentrar. Vou me deitar. Ela abriu a mochila com violência. Harry pensou que fosse guardar os livros, mas em lugar disso tirou dois objetos de lã informes, colocou-os cuidadosamente sobre a mesa junto à lareira, cobriu-os com alguns pedaços de pergaminho amarrotados e uma pena quebrada, e deu alguns passos atrás para admirar o efeito. Em nome de Merlin, o que é que você está fazendo? Perguntou Rony, observando-a como se temesse que a amiga estivesse perdendo o juízo. São gorros para os elfos domésticos, esclareceu ela animada, agora enfiando os livros na mochila. Fiz durante o verão. Sou uma tricoteira bem lenta e não usei magia. Mas agora que estou de volta à escola, vou poder fazer muitos mais. Você vai deixar gorros para os elfos domésticos? Perguntou Rony vagarosamente. E vai cobri-los com lixo? É, respondeu Hermione em tom de desafio, atirando a mochila às costas. Isso não é direito, disse Rony zangado. Você está induzindo-os a apanharem os gorros? Está liberando os elfos sem saber se eles querem ser liberados? Claro que eles querem ser liberados, respondeu Hermione na mesma hora, embora seu rosto começasse a corar. Não se atreva a tocar nesses gorros, Rony! Ela saiu da sala. Rony esperou até Hermione desaparecer pela porta que levava ao dormitório das garotas e depois tirou o lixo de cima dos gorros de lã. Eles precisam ao menos ver o que estão apanhando, disse com firmeza. Em todo o caso, e enrolou o pergaminho em que escrevera o título do trabalho para Snape. Não tem sentido tentar terminar o dever agora. Não sou capaz de fazê-lo sem Amione. Não tenho a menor ideia do que se deve fazer com pedras da lua. E você? Harry balançou a cabeça, reparando, ao fazer esse movimento, que a dor em sua têmpora direita piorava. pensou no longo trabalho sobre as guerras dos gigantes e sentiu uma apontada forte. Sabendo perfeitamente que, quando amanhecesse, iria se arrepender de não ter terminado os deveres, empilhou os livros e os guardou na mochila. Vou me deitar também. Passou por Simas a caminho da porta para o dormitório dos garotos, mas não o olhou. Harry teve a impressão fugaz de que o colega começara a abrir a boca para falar. Mas ele apressou o passo e alcançou a paz reconfortante da escada circular, sem ter de suportar mais nenhuma provocação. O dia seguinte amanheceu tão escuro e chuvoso quanto o anterior. Hagrid continuava ausente da mesa dos professores durante o café da manhã. Mas, do lado positivo, hoje não teremos Snape, disse Ronnie para animar. Hermione deu um grande bocejo e se serviu de café. Parecia bem satisfeita com alguma coisa. E quando Ronnie lhe perguntou qual era o motivo de tanta satisfação, ela respondeu simplesmente. Os gorros desapareceram. Parece que os elfos domésticos afinal querem ser libertados. Eu não confiaria nisso, disse Ronnie em tom cortante. Talvez não contem os gorros como roupas. Eu não achei que parecessem gorros, pareciam mais bexigas de lã. Hermione não falou mais com ele o resto da manhã. Aos dois tempos de feitiços, seguiram-se outros dois de transfiguração. O professor Flitwick e a professora McGonagall passaram os primeiros quinze minutos de suas aulas falando à turma sobre a importância dos NOMs. O que vocês precisam lembrar, disse o pequeno professor Flitwick com sua voz de ratinho, encarrapitado como sempre em uma pilha de livros para poder ver por cima do tampo da mesa. É que esses exames podem influenciar o seu futuro durante muitos anos. Se vocês ainda não pensaram seriamente em suas carreiras, agora é o momento de fazerem. Entre mentes, receio que iremos trabalhar com mais afinco que nunca para garantir que vocês possam provar o que valem. Depois dessa introdução, eles passaram mais de uma hora recordando os feitiços convocatórios, que, segundo o professor Flitwick, cairiam com certeza nos exames. E ele arrematou a aula passando a maior quantidade de deveres de feitiços que seus alunos já haviam recebido. em transfiguração foi igual, se não pior. Vocês não podem passar nos exames, disse a professora McGonagall muito séria, sem se aplicarem seriamente ao estudo e à prática. Não vejo razão alguma para alguém nesta classe deixar de passar no NOM de transfiguração se trabalhar como deve. Neville fez um muxoxozinho de descrença. E você também, Longbottom, não há nenhum problema com o seu trabalho, a não ser sua falta de confiança. Então, hoje vamos começar a estudar os feitiços de desaparição. São mais fáceis do que os conjuratórios que normalmente vocês não experimentariam até os NIEM's, mas estão incluídos entre as mágicas mais difíceis que serão exigidas nos NOM's. McGonagall tinha toda a razão. Harry achou os feitiços de desaparição dificílimos. No final do segundo tempo de aula, nem ele nem Ronnie tinham conseguido fazer desaparecer as lesmas com que estavam praticando, embora Ronnie anunciasse esperançoso que achava que a dele ficara um pouco mais pálida. Por outro lado, Hermione fez desaparecer com êxito a sua lesma na terceira tentativa, ganhando da professora dez pontos para Grifinória. Foi a única pessoa que não recebeu dever de casa. Todos os outros receberam ordem de praticar o feitiço e se preparar para uma nova tentativa com as lesmas na tarde seguinte. Agora, ligeiramente em pânico com a quantidade de deveres de que precisavam dar conta, Harry e Ronnie passaram a hora do almoço na biblioteca, pesquisando os usos das pedras da lua no preparo de poções. Ainda zangada com a calúnia de Ronnie sobre seus gorros de lã, Hermione não os acompanhou. Quando chegaram à aula de trato das criaturas mágicas à tarde, a cabeça de Harry voltou a doer. O dia se tornara frio e ventoso, e, quando desciam o gramado em direção à cabana de Hagrid, na orla da floresta proibida, sentiram pingos de chuva no rosto. A professora Grubli Plank aguardava a turma aos dez metros da porta de entrada de Hagrid, em pé diante de uma longa mesa de cavalete cheia de gravetos. Quando Harry e Ronnie chegaram mais perto, ouviram grandes gargalhadas às suas costas. Ao se virarem, viram Draco Malfoy que vinha em sua direção, cercado pela gangue de sempre de colegas da Sonserina. Obviamente dissera algo muito engraçado, porque Craig, Goyle, Pansy, Parkinson e os demais continuaram a rir gostosamente ao se reunirem em torno da mesa. E, a julgar pelo modo insistente de olhar para Harry, ele não teve muita dificuldade em adivinhar quem era o alvo da graça. — Todos presentes? Perguntou em tom seco a professora Grubli Plank quando os alunos da Sonserina e Grifinória finalmente chegaram. — Vamos começar logo então. — Quem é capaz de me dizer o nome dessas coisas? A professora indicou um montinho de gravetos sobre a mesa. A mão de Hermione se ergueu. Atrás dela, Malfoy fez uma imitação dentuça de Hermione, dando pulinhos de ansiedade para responder a perguntas. Pense teve um acesso de riso que se transformou quase num grito, quando os gravetos sobre a mesa saltaram no ar e revelaram se parecer com minúsculos diabretes de madeira, cada um com nodosos braços e pernas marrons, dois dedos de graveto na ponta das mãos e uma cara gaiata e achatada que lembrava cortiça em que brilhavam dois olhinhos de besouro. Uuuuh! exclamaram Parvati e Lilá, irritando Harry completamente. Qualquer um pensaria que Hagrid jamais mostrara as duas outros seres impressionantes. Confessadamente, os vermes foram meio sem graça, mas as salamandras e os hipogrifos tinham sido bem interessantes e os explosivins talvez até demais. Por favor, fala embaixo, meninas, disse a professora Grubly Plank energicamente, espalhando um punhado de algo parecido com arroz integral entre os bichos gravetos, que imediatamente atacaram a comida. Então, alguém sabe o nome desses bichos? Sunita Granger? Tronquilhos, respondeu Hermione. São guardiões de árvores, em geral vivem em árvores próprias para varinhas. cinco pontos para a grifinória, disse a professora Grubly Plank. São tronquilhos, como disse corretamente a Sunita Granger. Em geral, vivem em árvores que fornecem material de qualidade para varinhas. alguém sabe o que eles comem? Bichos de conta, respondeu prontamente Hermione, o que explicava por que aquilo que Harry pensara ser em grãos de arroz integral estava se mexendo. E também ovos de fada, quando conseguem encontrá-los. Muito bem, garota, fique com mais cinco pontos. Portanto, sempre que precisarem da madeira de uma árvore em que há um tronquilho alojado, é bom levar um presente de bichos de conta à mão para distrair ou aplacar seu guardião. Eles podem não parecer perigosos, mas, se forem irritados, tentarão arrancar os olhos da pessoa com os dedos, que, como vocês veem, são muito afiados e nem um pouco desejáveis perto dos olhos. Então, se vocês quiserem se aproximar um pouco mais, apanhem uns bichos de conta e um tronquilho. Tenho aqui o suficiente para dividi-los por grupos de três. Vocês podem estudá-los com mais atenção. Quero que façam individualmente um esboço com todas as partes do corpo identificadas até o final da aula. A turma avançou para a mesa. Harry intencionalmente deu a volta por trás, de modo a terminar ao lado da professora Grubly Plank. — Onde foi o Hagrid? — perguntou ele, enquanto os outros escolhiam os tronquilhos. — Não é da sua conta, respondeu a professora, reprimindo-o, a mesma atitude da última vez que Hagrid não aparecera para dar aula. Com um sorriso afetado espalhado pelo rosto pontudo, Draco Malfoy debruçou-se por cima de Harry e apanhou o maior tronquilho que havia. — Quem sabe, disse Malfoy a meia-voz de modo que somente Harry pudesse ouvi-lo, aquele retardadão não acabou se machucando para valer. — Quem sabe o que vai lhe acontecer se não calar a boca? — respondeu Harry pelo canto da boca. — Vai ver, ele anda se metendo com coisa grande demais para ele, se é que está me entendendo. Malfoy se afastou rindo por cima do ombro para Harry, que repentinamente se sentiu mal. — Será que Malfoy sabia de alguma coisa? afinal, o pai dele era um comensal da morte. E se tivesse informação de que algo sucedera a Hagrid e que ainda não chegara ao conhecimento da ordem? Ele tornou a dar a volta à mesa depressa e foi se juntar a Rony e Hermione, que estavam acocorados na grama a alguma distância, tentando persuadir um tronquilho a parar quieto, tempo suficiente para poderem desenhá-lo. Harry puxou o pergaminho e a pena, agachou-se ao lado dos outros e contou aos sussurros o que Malfoy acabara de falar. — Dumbledore saberia se alguma coisa tivesse acontecido ao Hagrid, disse Hermione na mesma hora. — Mostrar preocupação é fazer o jogo do Malfoy, é dizer a ele que não sabemos exatamente o que está acontecendo. — Temos de ignorá-lo, Harry. Tome aqui, segure o tronquilho um instante para eu poder desenhar a cara dele. — É? — Ouviram a voz clara e arrastada de Malfoy no grupo mais próximo. — Papai esteve conversando com o ministro há uns dois dias, sabe? e parece que o ministério está realmente decidido a agir com rigor para acabar com o ensino de segunda classe desta escola. — Por isso, mesmo que aquele retardado supernutrido reapareça, ele provavelmente será despedido na hora. — Ai! — Harry apertar o tronquilho com tanta força que quase o partira, e o bicho acabara de revidar, golpeando-lhe a mão com os dedos afiados, produzindo dois cortes longos e profundos. Harry largou-o no chão. Crabbe e Goyle, que já estavam dando gargalhadas com a ideia de Hagrid ser despedido, riram com mais vontade ao ver o tronquilho disparar em direção à floresta, um homenzinho de graveto logo engolido pelas raízes das árvores. Quando a cineta tocou ao longe, ecoando pelos terrenos da escola, Harry enrolou o seu desenho manchado de sangue e foi para a aula de herbologia, com a mão enrolada no lenço de Hermione, o riso zombeteiro de Malfoy ainda ressoando em seus ouvidos. se se ele chamar Hagrid de retardado mais uma vez, disse enfurecido, Harry, não vá brigar com Malfoy, não se esqueça de que agora ele é monitor e poderia fazer sua vida muito difícil. Uau, como seria uma vida muito difícil, perguntou Harry sarcasticamente. Ronnie riu, mas Hermione franziu a testa. Juntos, eles foram andando pelos canteiros de hortaliças. O céu continuava incapaz de decidir se queria ou não chover. Eu só gostaria que Hagrid não demorasse a voltar nada mais, disse Harry em voz baixa quando chegaram às estufas. E não me diga que a tal Grubly Plank é melhor como professora, acrescentou em tom de ameaça. Eu não ia dizer, respondeu Hermione calmamente, porque ela nunca vai ser tão boa quanto o Hagrid, afirmou ele muitíssimo consciente de que acabara de presenciar uma aula exemplar de trato das criaturas mágicas e estava absolutamente aborrecido com isso. A porta da estufa mais próxima se abriu e alguns alunos do quarto ano saíram, inclusive Gina. Oi? disse ela alegremente ao passar. Alguns segundos depois, saiu Luna Lovegood atrás do resto da turma, o nariz sujo de terra e os cabelos amarrados em um nó no alto da cabeça. Quando viu Harry, seus olhos salientes pareceram se arregalar de excitação, e ela traçou uma reta até ele. Muitos colegas de Harry se viraram curiosos para olhar. Luna inspirou profundamente e anunciou sem sequer dar um alô preliminar. Acredito que aquele que não deve ser nomeado retornou, e acredito que você lutou com ele e conseguiu fugir. Ahn, certo, disse Harry sem jeito. Luna estava usando brincos que pareciam rabanetes cor de laranja, algo que Parvati e Lilá pareciam ter notado porque davam risadinhas e apontavam para as orelhas dela. Podem rir, disse Luna erguendo a voz, aparentemente sob a impressão de que Parvati e Lilá estavam rindo do que ela dissera, e não do que estava usando. Mas as pessoas achavam que Blibbering Hamdinger e Crumple Horned Snorkack também não existiam. Ora, e tinham razão, não? Perguntou Hermione impaciente. Não havia Blibbering Hamdinger nem Crumple Horned Snorkack. Luna lançou-lhe um olhar de secar planta e foi embora, com um movimento de impaciência que fazia os gabanetes balançarem loucamente. Parvati e Lilá agora não eram as únicas a cair na gargalhada. Você se importa de não ofender as únicas pessoas que acreditam em mim? Pediu Harry a Hermione a caminho da aula. Ah, pelo amor de Deus, Harry! Você pode arranjar gente melhor que ela! Gina me contou tudo sobre a Luna. Pelo jeito, ela só acredita nas coisas quando não há provas de sua existência. Bem, eu não esperaria outra coisa de alguém cujo pai edita o Pasquim. Harry pensou nos sinistros cavalos alados que viram na noite da chegada e em Luna lhe dizendo que também era capaz de vê-los. Seu ânimo minguou ligeiramente. Será que ela mentira? Mas antes que pudesse dedicar muito tempo ao assunto, Ernesto Macmillan se aproximara dele. — Eu quero que você saiba, Potter, disse em alto e bom som, que não são apenas os excêntricos que apoiam você. Eu, pessoalmente, acredito em você cem por cento. Minha família sempre se manteve firme ao lado de Dumbledore, e eu também. — Ah, muito obrigado, Ernesto, disse Harry, surpreso, mas satisfeito. Ernesto podia ser pomposo em ocasiões como aquela, mas Harry estava disposto a apreciar profundamente um voto de confiança de alguém que não usava rabanetes pendurados nas orelhas. As palavras do colega sem dúvida apagaram o sorriso do rosto de Lila Brown, e, quando Harry se virou para falar com Ron e Hermione, ele vislumbrou a expressão no rosto de Simas, que parecia ao mesmo tempo confusa e desafiadora. Não foi surpresa para ninguém que a professora Sprout começasse a aula fazendo uma preleção sobre a importância dos NOMs. Harry gostaria que todos os professores parassem com aquilo. Estava começando a sentir ansiedade e contorções no estômago cada vez que se lembrava da quantidade de deveres que tinha a fazer. Uma sensação que piorou dramaticamente quando a professora Sprout passou para os alunos mais um trabalho no final da aula. Cansados e exalando um forte cheiro de bosta de dragão, o adubo favorito da professora, os alunos da Grifinória marcharam de volta ao castelo sem querer muita conversa. Fora mais um longo dia. Como Harry estava faminto e teria sua primeira detenção com Umbridge às cinco horas, rumou direto para o salão sem deixar a mochila na torre da Grifinória, na esperança de engolir alguma coisa antes de enfrentar o que ela lhe reservara. Mal alcançar a entrada para o salão principal, porém, ouviu uma voz zangada berrando. — Ei, Potter! — O que é agora? — murmurou cansado e ao se virar deu de cara com Angelina Johnson, que parecia estar barbaramente irritada. — Vou lhe dizer o que é agora! — disse caminhando decidida ao seu encontro e metendo o dedo com força em seu peito. — Como foi que você arranjou uma detenção para cinco horas na sexta-feira? — Quê? — Por quê? — Ah, sim, os testes para goleiro. — Ah, agora ele se lembra, vociferou Angelina. — Eu não avisei que queria fazer um teste com o time completo para escolher alguém que se ajustasse com todos? Eu não avisei que fiz reserva especial para o campo de quadribol e agora você decidiu que não vai comparecer? — Eu não decidi que não vou comparecer, defendeu-se Harry, mordido com a injustiça daquelas palavras. — Recebi uma detenção daquela Umbridge, só porque disse a ela a verdade sobre você sabe quem. — Muito bem, pois pode ir direto a ela e pedir para dispensar você na sexta-feira, disse Angelina com ferocidade. — E não quero nem saber como vai fazer isso. Diga a ela que você sabe quem é produto de sua imaginação se quiser, mas dê um jeito de estar lá. Angelina se afastou enfurecida. — Sabe de uma coisa? — disse Harry a Ronnie e Hermione ao entrarem no salão principal. — Acho que é melhor a gente checar com o união de Paul de Mayer se o Olivia Wood por acaso morreu durante um treinamento, porque a Angelina parece que está encarnando o espírito dele. — Você acha que tem alguma probabilidade da Umbridge liberar você na sexta-feira? — perguntou Ronnie cético quando se sentaram à mesa da grifinória. — Menos que zero, disse Harry deprimido, virando umas costeletas de cordeiro no prato e começando a comer. — Mas é melhor eu tentar, não é? Vou me oferecer para cumprir mais duas detenções ou outra coisa assim, não sei. Ele engoliu a batata que enchia sua boca e acrescentou. — Espero que ela não me segure muito tempo hoje à noite. Você tem consciência de que temos de escrever três trabalhos, praticar os feitiços de desaparição para McGonagall, treinar um contrafeitiço para o Flitwick, terminar o desenho do tronquilho e começar aquele diário idiota de sonhos para Trelawney? Ronnie gemeu e, por alguma razão, ergueu os olhos para o teto. — E parece que vai chover. — O que é que isso tem a ver com os nossos deveres de casa? perguntou Hermione, erguendo as sobrancelhas. — Nada, disse Ronnie na mesma hora, as orelhas corando. — Às cinco para cinco, Harry despediu-se dos amigos e rumou para a sala da Umbridge, no terceiro andar. Quando bateu na porta, ouviu uma voz melosa. — Entre! Ele entrou cautelosamente olhando a toda a volta. — Conhecerá essa sala à época dos seus três ocupantes anteriores. Quando Gilderoy Lockhart a usara, tinha as paredes cobertas de fotos dele sorridente. Quando Lupin a ocupara, parecia que a pessoa ia deparar com alguma fascinante criatura das trevas em uma gaiola ou em um tanque, se aparecesse para visitá-lo. Na época do mood impostor, a sala se enchera de instrumentos e artefatos para a detecção de malfeitos e dissimulações. Agora, porém, estava completamente irreconhecível. As superfícies tinham sido protegidas por capas de rendas e tecidos. havia vários vasos de flores secas, cada um sobre um paninho. E, em uma parede, havia uma coleção de pratos decorativos estampados com enormes gatos em tecnicolor, cada um com um laço diferente ao pescoço. Eram tão hediondos que Harry ficou mirando-os paralisado até a professora Umbridge tornar a falar. — Boa noite, Sr. Potter. Harry se assustou e olhou para os lados. A princípio não a notara, porque ela estava usando vestes de flores de tons pálidos que se fundiam perfeitamente com a toalha de mesa sobre a escrivaninha às suas costas. — Noite, professora Umbridge, respondeu Harry formalmente. — Muito bem, sente-se, disse ela, apontando para uma mesinha forrada com uma toalha de renda junto à qual ela colocara uma cadeira de espaldar reto. — Havia sobre a mesa uma folha de pergaminho em branco, aparentemente à sua espera. — Ahm... — Começou Harry sem se mexer. — Professora Umbridge, — Ahm... — Antes de começarmos, eu... eu gostaria de... de pedir um... favor. — Os olhos saltados da professora se estreitaram. — Ah, é? — Bom, eu sou... eu sou do time de quadribol da Grifinória, e eu devia participar dos testes para escolher um novo goleiro às cinco horas na sexta-feira, e eu estava... estava pensando se poderia faltar a detenção nessa noite e cumprir... cumprir outra noite, trocar. — Ele percebeu, muito antes de chegar ao fim do pedido, que não ia adiantar. — Ah, não... disse Umbridge, dando um sorriso tão grande que parecia ter acabado de engolir uma mosca particularmente suculenta. — Ah, não... — Este é o seu castigo por espalhar histórias nocivas, maldosas, para atrair atenções, senhor Potter. — E, com certeza, os castigos não podem ser ajustados para atender à conveniência do culpado. — Não. O senhor estará aqui às cinco horas amanhã, depois de amanhã, e na sexta-feira também, e cumprirá as suas detenções conforme programado. — Acho muito bom o senhor estar sendo privado de alguma coisa que realmente queira fazer. — Isso irá reforçar a lição que estou querendo lhe ensinar. Harry sentiu sangue afluir à cabeça, e ouviu um tambor tocando nos ouvidos. — Então, ele contava histórias nocivas, maldosas, para atrair atenções, era? — A professora o observava com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado, mantendo o largo sorriso no rosto, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando, e esperasse para ver se ele recomeçaria a gritar. Com o esforço concentrado, Harry desviou os olhos dela, largou a mochila ao lado da cadeira de espaldar reto, e se sentou. — Pronto! — disse a professora com meiguice. — Já estamos começando a controlar melhor o nosso gênio, não estamos? — Agora o senhor vai escrever algumas linhas para mim, Sr. Potter. — Não, não com a sua pena — acrescentou quando Harry se curvou para abrir a mochila. — O senhor vai usar uma especial que eu tenho. — Tome aqui. Ele entregou uma pena longa e preta com a ponta excepcionalmente aguda. — Quero que o senhor escreva... — Não devo contar mentiras — disse a professora brandamente. — Quantas vezes? — perguntou Harry, com uma imitação bastante crível de boa educação. — Ah, o tempo que for preciso para a frase penetrar — disse Umbridge com meiguice. — Pode começar. — A professora foi para sua escrivaninha, sentou-se e se debruçou sobre uma pilha de pergaminhos que pareciam deveres para corrigir. — Harry ergueu a pena preta e afiada e então percebeu o que estava faltando. — A senhora não me deu tinta? — Ah, você não vai precisar de tinta — disse ela, com um leve tom de riso na voz. Harry encostou a ponta da pena no pergaminho e escreveu. — Não devo contar mentiras — e soltou uma exclamação de dor. As palavras apareceram no pergaminho em tinta brilhante e vermelha. Ao mesmo tempo, elas se replicaram nas costas de sua mão direita, gravadas na pele como se tivessem sido riscadas por um bisturi. Contudo, mesmo enquanto observava o corte brilhante, a pele tornou a fechar, deixando o lugar um pouco mais vermelho que antes, mas, de outra forma, inteiro. Harry virou a cabeça para olhar a Umbridge. Ela o observava, a boca rasgada e bufonilha distendida em um sorriso. — Pois não? — Nada — disse Harry, em voz baixa. Ele tornou a voltar sua atenção para o pergaminho, tocou-o com a pena, escreveu — Não devo contar mentiras — e sentiu a ardência nas costas da mão pela segunda vez. E, de novo, as palavras cortaram sua pele. E, de novo, sararam segundos depois. E assim a tarefa prosseguiu. Repetidamente, Harry escreveu as palavras no pergaminho. Não com tinta, como logo veio a perceber, mas com o próprio sangue. E, sucessivamente, as palavras eram gravadas nas costas de sua mão. Fechavam e reapareciam da próxima vez que ele tocava o pergaminho com a pena. A noite desceu à janela da Umbridge. Harry não perguntou quando teria permissão de parar. Sequer consultou o seu relógio. Sabia que ela observava a procura de sinais de fraqueza. E ele não iria manifestar nenhum, nem mesmo se tivesse de se sentar ali a noite inteira, cortando a própria mão com aquela pena. — Venha cá — disse ela, depois do que lhe pareceram muitas horas. Ele se levantou. Sua mão ardia dolorosamente. Quando baixou os olhos, viu que o corte fechara, mas a pele estava em carne viva. — Não — disse ela. Ele a estendeu. Umbridge assegurou-nas dela. Harry reprimiu um estremecimento quando ela o tocou com seus dedos grossos e curtos, que exibiam vários anéis velhos e feios. — Parece que ainda não gravou o fundo o bastante — disse sorrindo. — Bom, teremos de tentar outra vez amanhã à noite, não é mesmo? — Pode ir. Harry saiu da sala sem dizer uma palavra. A escola estava bem deserta. Com certeza passava da meia-noite. Caminhou lentamente pelo corredor, então, ao virar um canto incerto de que ela não o ouviria, saiu correndo. Ele não tivera tempo de praticar os feitiços de desaparição. Não escrevera um único sonho em seu diário e não terminara o desenho do tronquilho. Tampouco fizeram os trabalhos. Harry dispensou o café da manhã no dia seguinte para poder escrever uns dois sonhos que inventou para o diário da adivinhação. A primeira aula do dia. E ficou surpreso de ver que um Ronnie desgrenhado lhe fazia companhia. — Por que é que você não fez isso ontem à noite? — Perguntou Harry, enquanto o amigo corria os olhos pela sala comunal, transtornado, à procura de inspiração. Ronnie, que estiver aferrado no sono quando Harry voltou ao dormitório, murmurou alguma coisa como — Tava fazendo outra coisa. Curvou-se para o seu pergaminho e escreveu algumas palavras. — Vai ter de servir — concluiu Ronnie, fechando o diário com violência. — Disse que sonhei que estava comprando sapatos novos. — Ela não pode encontrar nada esquisito nisso, pode? Os dois correram para a Torre Norte juntos. — E como é que foi a detenção com a Umbridge? O que foi que ela mandou você fazer? Harry hesitou por uma fração de segundo. Depois respondeu. — Escrever. — Então não foi tão ruim, hein? — Não. — Ei, ia me esquecendo. — Ela liberou você na sexta-feira? — Não. Ronnie deu um gemido de solidariedade. Foi mais um dia péssimo para Harry. Um dos piores em transfiguração, pois não havia praticado nenhum dos feitiços de desaparição. Teve de abrir mão da hora do almoço para terminar o desenho do tronquilho. E, nesse meio tempo, as professoras McGonagall e Grubbly Plank passaram mais deveres que ele não tinha a menor perspectiva de terminar aquela noite por causa de sua segunda detenção com a Umbridge. E, para coroar, Angelina Johnson foi procurá-lo outra vez na hora do jantar. E, ao saber que não poderia participar dos testes para a escolha do goleiro na sexta-feira, disse-lhe que não estava nem um pouco impressionada com a atitude dele, e que esperava que os jogadores que pretendiam continuar na equipe pusessem os treinamentos acima dos demais compromissos. — Estou cumprindo uma detenção! — Berrou Harry quando ela ia se afastando. — Você acha que eu prefiro ficar trancado em uma sala com aquela sapa velha a jogar quadribol? — Pelo menos ela só lhe mandou escrever, disse Hermione consolando-o quando Harry afundou de novo no banco e olhou para o empadão de carne e rins que já não lhe apetecia tanto. — Sinceramente, não é um castigo tão horrível. Harry abriu a boca, tornou-a a fechá-la e concordou com a cabeça. Não tinha muita certeza realmente dos motivos para não contar a Ronnie e Hermione exatamente o que estava acontecendo na sala de Umbridge. Só sabia que não queria ver os seus olhares de horror. Isso faria a coisa toda parecer pior, e, portanto, mais difícil de enfrentar. Sentia também muito vagamente que isto era, entre ele e Umbridge, uma luta particular de vontades, e não ia dar à professora a satisfação de saber que se queixara do castigo. — Não consigo acreditar na quantidade de deveres de casa que temos — comentou Ronnie, infeliz. — Bem, por que você não os fez ontem à noite? — perguntou-lhe Hermione. — Afinal, aonde é que você foi? — Fui... — Ahm, me deu vontade de caminhar — disse Ronnie sonsamente. Harry teve a nítida impressão de que ele não era o único que estava omitindo informações naquele momento. A segunda detenção foi tão ruim quanto a anterior. A pele nas costas da mão de Harry se irritou mais rapidamente, e, dali a pouco, estava vermelha e inflamada. Ele achou pouco provável que os cortes continuassem a sarar com tanta eficiência por muito tempo. Logo, o corte ficaria gravado em sua mão, e, Umbridge talvez, se desse por satisfeita. Mas Harry não deixou escapar nenhuma exclamação de dor. E, do momento em que entrou na sala, ao momento em que foi dispensado, novamente após a meia-noite, ele nada disse além de boa noite ao entrar e ao sair. A situação dos seus deveres, no entanto, agora estava desesperadora. E quando ele voltou à sala comunal de Grifinória, embora exausto, não foi para a cama, mas abriu os livros e começou o trabalho de Snape sobre a Pedra da Lua. Eram duas e meia quando terminou. Sabia que não fizeram bom trabalho, mas não havia como remediar. A não ser que entregasse alguma coisa, sofreria a seguir uma detenção de Snape. Então respondeu rapidamente às perguntas que a professora McGonagall passara para os alunos. Improvisou alguma coisa sobre a forma correta de tratar os tronquilhos para a professora Grubly Plank, e se arrastou para a cama, onde se largou inteiramente vestido por cima das cobertas e adormeceu imediatamente. A quinta-feira transcorreu em um atordoamento de cansaço. Ronnie parecia muito sonolento também, embora Harry não conseguisse imaginar o porquê. A terceira noite de detenção se passou do mesmo jeito que as duas anteriores, exceto que, depois de duas horas, as palavras Não devo contar mentiras, não desapareceram das costas da mão de Harry. Permaneceram ali, escorrendo gotículas de sangue. A pausa no ruído da pena afiada fez a professora Umbridge erguer a cabeça. — Ah! — disse ela brandamente dando a volta à escrivaninha para examinar a mão. — Ótimo! Isso deve lhe servir de lembrete, não? — Pode ir por hoje. — Ainda tenho de voltar amanhã? — perguntou Harry, apanhando a mochila com a mão esquerda em lugar da direita dolorida. — Ah, claro! — disse a professora com um sorriso tão amplo quanto antes. — Acho que podemos gravar a mensagem um pouco mais fundo com mais uma noite de trabalho. Harry jamais considerar antes a possibilidade de que poderia haver um professor no mundo que ele odiasse mais do que Snape. Mas, quando voltava para a torre da Grifinória, teve de admitir que encontrara uma forte concorrente. — Ela é maligna, pervertida, louca, velha. — Rony! — Ele alcançara o alto da escada, virara à direita e quase colidira com Rony, que estava escondido atrás de uma estátua de Lachlan, o desengonçado, agarrado à sua vassoura. Rony deu um grande salto, surpreso de ver Harry, e tentou esconder a nova Clunzweep 11 às suas costas. — O que é que você está fazendo? — Ahn... nada. O que é que você está fazendo? Harry amarrou a cara para ele. — Anda, pode me contar. Pra que você está se escondendo aqui? — Estou me escondendo do Fred e do George, se é que precisa saber. Eles acabaram de passar com um bando de calouros. Aposto que estão testando coisas nos garotos outra vez. — Quero dizer, eles não podem mais fazer isso na sala comunal. Não é... não com a Hermione presente. Ele falava rápido e de um modo febril. — Mas você está carregando a vassoura? Você não tem voado, tem? Perguntou Harry. — Eu... Bem... Bem... Tá bom. Eu vou lhe contar, mas não ria, tá? Disse defensivamente e ficando mais vermelho a cada segundo. — Eu... Eu pensei em fazer um teste para goleiro da Grifinória, agora que tem uma vassoura decente. — Pronto. Agora vai. Pode rir. — Não estou rindo, disse Harry. Ronnie piscou os olhos. — É uma ideia genial. Seria realmente legal se você entrasse para a equipe. Eu nunca vi você jogar de goleiro. Você é bom? — Não sou ruim, respondeu Ronnie, imensamente aliviado com a reação de Harry. — O Carlinhos, o Fred e o Jorge sempre me fizeram atuar de goleiro para eles quando treinavam durante as férias. — Então você está praticando hoje à noite? — Toda noite, desde terça-feira, mas sozinho. Tenho tentado enfeitiçar umas goles para me atacar, mas não tem sido fácil e não sei se vai adiantar muito. — Ronnie parecia agitado e ansioso. — O Fred e o Jorge vão rir de se acabar quando eu aparecer para os testes. Ainda não pararam de curtir com a minha cara desde que fui nomeado monitor. — Eu gostaria de estar lá, disse Harry, amargurado, quando os dois saíram caminhando em direção à sala comunal. — É, eu tam... — Harry? — O que é isso nas costas da sua mão? Harry, que acabara de coçar o nariz com a mão direita livre, tentou escondê-la, mas foi tão bem sucedido quanto Ronnie escondendo a Clean Sweep. — É... só um corte... não é nada... é... — Mas Ronnie agarrara o braço dele e o erguera à altura dos olhos. Houve uma pausa durante a qual ele ficou olhando fixamente as palavras gravadas na pele, com um ar de náusea, e em seguida soltou o braço de Harry. — Pensei que você tivesse dito que ela estava só mandando você escrever. Harry hesitou, mas afinal de contas, Ronnie fora sincero com ele. — Então contou-lhe a verdade sobre as horas que estava passando na sala de Umbridge. — A megera velha! — exclamou Ronnie num sussurro de revolta quando pararam diante da mulher gorda, que dormitava tranquilamente com a cabeça encostada na moldura do quadro. — Ela é doente. — Vai procurar a McGonagall, diga alguma coisa. — Não! — disse Harry na mesma hora. — Não vou dar a ela a satisfação de saber que me atingiu. — Atingiu? — Você não pode deixá-la escapar impune. — Não sei qual é o poder que McGonagall tem sobre ela, disse Harry. — Dumbledore, então, conte ao Dumbledore. — Não! — disse Harry categoricamente. — Por que não? — Ele já tem muita coisa na cabeça, disse Harry. Mas este não era o motivo verdadeiro. Não ia procurar Dumbledore para pedir ajuda, se desde junho o diretor não falara com ele nenhuma vez. — Bom, eu acho que você devia. Começou Ronnie, mas foi interrompido pela mulher gorda que estivera a observá-los sonolenta e agora explodia. — Vocês vão me dar a senha ou terei de ficar acordada a noite inteira esperando que acabem de conversar? — A sexta-feira amanheceu sombria e encharcada como o resto da semana. Embora Harry olhasse automaticamente para a mesa dos professores quando entrava no salão principal, foi sem muita esperança de ver Hagrid. E ele logo voltou seus pensamentos para problemas mais urgentes, como a momentânea pilha de deveres que precisava dar conta, e a perspectiva de mais uma detenção com a Umbridge. Duas coisas o sustentaram naquele dia. Uma foi o pensamento de que já era quase o fim de semana. A outra era que, por mais horrenda que certamente seria sua última detenção com a Umbridge, ele teria uma visão do campo de quadribol da janela da sala, e poderia, com sorte, ver alguma coisa do treino de Ronnie. Eram raios muito pálidos de sol, na verdade, mas Harry era grato por qualquer coisa que pudesse atenuar sua presente escuridão. Nunca tivera uma primeira semana pior em Hogwarts. Às cinco horas daquela tarde, ele bateu à porta da sala da professora Umbridge, para o que sinceramente esperava que fosse a última vez, e ela o mandou entrar. O pergaminho estava preparado sobre a mesa com a toalha de renda, a caneta preta afiada do lado. — O senhor sabe o que fazer, senhor Potter — disse Umbridge com um sorriso meigo. Harry apanhou a pena e espiou pela janela. Se empurrasse a cadeira os três centímetros para a direita, sob o pretexto de ficar mais próximo à mesa, ele conseguiria. Tinha agora uma vista distante da equipe de quadribol da Grifinória voando no campo para cima e para baixo, e havia meia dúzia de vultos escuros parados junto às três altas balizas, aparentemente esperando a vez de serem testados. — Era impossível dizer qual era o Rony a essa distância. — Não devo contar mentiras — escreveu Harry. O corte nas costas de sua mão direita abriu e recomeçou a sangrar. — Não devo contar mentiras. O corte ficou mais fundo, aferroando, ardendo. — Não devo contar mentiras. — O sangue escorreu pelo seu pulso. Ele arriscou mais uma espiada pela janela. Quem defendia o gol agora, estava fazendo um trabalho realmente medíocre. Katia Bell marcou duas vezes nos poucos segundos que Harry se atreveu a olhar. Desejando muito que o goleiro não fosse Rony, ele voltou sua atenção para o pergaminho pontilhado de sangue. — Não devo contar mentiras. — Não devo contar mentiras. Ele erguia a cabeça sempre que achava que podia arriscar. Quando ouvia a pena de ombre de arranhando ou uma gaveta se abrindo. O terceiro candidato foi muito bem. O quarto, terrível. O quinto se desviou de um balaço excepcionalmente bem, mas se atrapalhou com uma defesa fácil. O céu foi escurecendo e Harry duvidou de que pudesse ver o sexto e o sétimo. — Não devo contar mentiras. Não devo contar mentiras. O pergaminho agora brilhava com as gotas de sangue de sua mão que queimava de dor. Quando ele tornou a erguer a cabeça, a noite caíra e o campo de quadribol já não era visível. — Vamos ver se você já absorveu a mensagem — disse a voz branda de Umbridge meia hora depois. Encaminhou-se para ele, esticando os dedos curtos e cheios de anéis para o seu braço. Então, quando ela o segurou para examinar as palavras gravadas na pele, a dor o queimou, não nas costas da mão, mas na cicatriz em sua testa. Ao mesmo tempo, Harry teve uma sensação extremamente peculiar na região do estômago. Desencilhou o braço das mãos da professora e ficou em pé de um salto encarando-a. Ela o encarou de volta um sorriso distendendo sua boca rasgada e frouxa. — É? Dói, não é? — disse baixinho. Ele não respondeu. Seu coração batia muito forte e acelerado. Será que estava se referindo à mão dele, ou sabia o que ele acabara de sentir na testa? — Bom, acho que cheguei ao ponto que queria, Sr. Potter. O senhor pode ir. Harry apanhou a mochila e saiu da sala o mais rápido que pôde. — Fique calmo! — disse a si mesmo, ao subir correndo a escada. — Fique calmo! Pode ser que não signifique necessariamente o que você pensa que significa. — Mimbulus Mimbletonia! — ofegou para a mulher gorda, que mais uma vez girou para a frente. Uma gritaria o acolheu. Ronnie veio correndo ao seu encontro, o rosto radiante e derramando na frente das vestes a cerveja manteigada do cálice que segurava. — Harry, consegui! Entrei! Sou o goleiro! — O quê? Ah, genial! — exclamou Harry, tentando sorrir naturalmente enquanto seu coração continuava a disparar, e sua mão a latejar e doer. — Tome uma cerveja manteigada! Ronnie empurrou uma garrafa para ele. — Nem posso acreditar! — Ué, onde foi a Hermione? — Ali! — disse Fred, que também bebia cerveja manteigada, apontando para uma poltrona junto à lareira. Hermione estava cochilando, a bebida balançando precariamente na mão. — Bom, ela disse que estava contente quando contei — comentou Ronnie, parecendo ligeiramente desapontado. — Deixe a Hermione dormir — disse George depressa. — Somente os momentos depois é que Harry reparou que vários caloros à volta deles traziam sinais inconfundíveis de sangramentos nasais recentes. — Vem aqui, Ronnie! Veja se uma das vestes antigas de Olívio cabe em você. — Chamou-o Katia. Podemos tirar o nome dele e colocar o seu no lugar. — Quando Ronnie se afastou, Angelina se aproximou de Harry. — Desculpe se fui um pouco grossa com você hoje mais cedo, Potter — disse de chofre. — Essa coisa de administrar é muito estressante, sabe? Tô começando a pensar que fui um pouco dura com o Olívio às vezes. Ela estava observando Ronnie por cima da borda do cálice, com a testa ligeiramente franzida. — Escute, eu sei que ele é o seu melhor amigo, mas não é fabuloso — disse sem rodeios. — Acho que com um pouco de treinamento ele vai ficar legal. Vem de uma família de bons jogadores de quadribol. Estou apostando que tem um pouco mais de talento do que demonstrou hoje, para ser sincera. Vitória Frobscher e Godofredo Rupert voaram melhor hoje à noite, mas Rupert é um chorão, está sempre se lamentando sobre uma coisa ou outra. E a Vitória faz parte de tudo que é tipo de sociedade. Ela mesma admitiu que, se os treinos coincidirem com o clube de feitiços, o clube viria em primeiro lugar. — Em todo caso, vamos ter um treino às duas horas da manhã. Veja se dá um jeito de aparecer desta vez. E me faça um favor. Ajude o Ronnie o mais que puder, ok? Ele concordou com a cabeça e Angelina voltou para a companhia de Alicia Spinett. Harry foi se sentar ao lado de Hermione, que acordou com o sobressalto quando ele descansou a mochila. — Ah, Harry, é você! — Que bom para o Ronnie, não é? Disse ela com um olhar turvo. — Estou tão... tão... tão cansada. E bocejou. — Fiquei acordada até uma hora da manhã fazendo mais gorros. Estão desaparecendo que é uma loucura. E sem a menor dúvida agora que olhava com atenção, Harry, viu que havia gorros de lã escondidos por toda a sala, onde elfos desatentos poderiam acidentalmente apanhá-los. — Que legal! Comentou o distraído. Se não contasse alguém logo, iria explodir. — Escute, Hermione. Eu estava na sala da Umbridge, e ela segurou meu braço. Ela o escutou com atenção. Quando Harry terminou, disse lentamente. — Você está preocupado que você sabe quem esteja controlando a Umbridge como fazia com o Quirrell? — Bem, respondeu ele baixando a voz. — É uma possibilidade, não? — Suponho que sim, disse Hermione, embora não parecesse convencida. — Mas acho que não de estar possuindo a Umbridge do mesmo jeito que possuía Quirrell. — Quero dizer, ele agora está vivo de verdade, não está? — Tem corpo próprio, não precisaria partilhar o de alguém. — Mas suponho que pudesse ter dominado a Umbridge com a maldição Impérios. — Harry observou Fred, George e Lino fazendo malabarismos com garrafas vazias de cerveja manteigada durante uns instantes. — Então Hermione falou. — Mas no ano passado a sua cicatriz doeu quando ninguém estava tocando você? — E Dumbledore não disse que isso estava ligado ao que você sabe quem estava sentindo naquele momento? — Quero dizer, talvez isso não tenha nenhuma ligação com a Umbridge. — Talvez seja só uma coincidência que aconteceu na hora em que você estava com ela. — Ela é maligna — disse Harry categoricamente. — Pervertida. — Ela é horrorosa, concordo, mas Harry, acho que você devia dizer a Dumbledore que sua cicatriz doeu. — Era a segunda vez em dois dias que alguém o aconselhava a procurar Dumbledore, e sua resposta a Hermione foi exatamente igual à que dera a Ronnie. — Não vou incomodá-lo com isso. — Como você acabou de dizer, não é nada muito importante. — Tem doído intermitentemente o verão inteiro. — Foi um pouco pior hoje à noite, só isso. — Harry, eu tenho certeza de que Dumbledore iria querer ser incomodado com isso. — É — respondeu antes que pudesse se controlar. — É a única parte minha com que Dumbledore se importa, a minha cicatriz, não é mesmo? — Não diga isso, não é verdade. — Acho que vou escrever a Sirius e ver o que ele acha. — Harry, você não pode mencionar uma coisa dessas numa carta. — Disse Hermione, alarmada. — Não lembra que Moody falou para termos cuidado com o que escrevemos? — Não podemos garantir que as corujas não sejam mais interceptadas. — Tudo bem, tudo bem. — Então não vou contar a ele, tão pouco. — Disse Harry, irritado. E se levantou. — Vou me deitar. Por favor, avise ao Ronnie para mim, sim? — Ah, não. — Disse Hermione, parecendo aliviada. — Se você está indo, então quer dizer que também posso ir, sem ser mal educada. — Estou absolutamente exausta e quero fazer mais goros amanhã. — Escute, você pode me ajudar se quiser. É bem divertido. — E estou pegando prática. — Já sei fazer desenhos e pompons e todo tipo de enfeites agora. — Harry olhou bem para o rosto da amiga que irradiava felicidade. E tentou parecer que se sentia vagamente tentado pela oferta. — Ahm... — Não, acho que não vou querer. — Obrigado. — Ahm... — Amanhã, não. — Tenho montes de deveres para fazer. E dirigiu-se lentamente para a escada do dormitório dos garotos, deixando-a ligeiramente desapontada. Fim do CD 13